No final de sua vida, Katrin Kulman percebendo que a sua obra estava chegando ao fim e querendo que toda a sua história fosse contada, ela, sem hesitação, escolheu Jamie Buckingham para escrever sua biografia. Suas recomendações para ele foram muito simples. Conte tudo, Jamie. Conte tudo. Jamie cumpriu os desejos de Katrin e, ao contar tudo, fez com que este livro revelasse a natureza humana de Katrin, junto com sua profunda espiritualidade. Tive o privilégio de estar presente em vários cultos de milagres da Srta. Kulman. Toda vez que curas milagrosas aconteciam em suas reuniões, ela sempre tinha o cuidado de atribuir a glória a Deus. Ela percebia que seu chamado não estava baseado em suas próprias habilidades. Ela gostava de repetir. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. O reverendo Mel, um evangelista batista, estava em Concórdia para um encontro de avivamento de duas semanas na pequena igreja metodista. Katrin, que havia acabado de fazer 14 anos, participara de todos os cultos daquela semana. Às vezes ela se sentava ao lado da mãe, mas, quase sempre, se sentava com um grupo de garotas risonhas de sua idade. Na manhã de domingo, ao lado da mãe no encerramento do culto, quando o pastor fez o convite, Katrin começou a chorar. Foi só anos mais tarde, quando pôde avaliar aquela experiência pela perspectiva do tempo e de outras experiências, que ela pôde entender que havia sido tocada pelo Espírito Santo. Os soluços eram tão fortes que ela começou a tremer. Emma observava a sua filha alta e magra de 14 anos, mas não podia dar-lhe nenhum tipo de encorajamento. Como muitos na igreja, seu relacionamento com Deus era um relacionamento social. Estava limitado a bazares, reuniões sociais com missionários, tardes de chá, quando estava adequadamente vestida, é claro, e reuniões da igreja. Mas nunca tinha havido qualquer ensino de como responder a um dinâmico encontro com o Espírito Santo. Katrin colocou seu inário na prateleira na parte de trás do banco envernizado da frente e foi cambaleando para o corredor. Suas colegas, duas fileiras à frente, olhavam, de olhos arregalados, enquanto ela descia correndo o corredor e caía no primeiro banco. Com as mãos na cabeça, ela soluçava tão alto que podia ser ouvida por toda a igreja. A tarefa de escrever uma biografia é como fazer uma necropsia. O biógrafo pode, num frio exercício profissional, simplesmente reunir os fatos, conversar com pessoas, ler o que os outros disseram e tirar suas próprias conclusões impessoais. Entretanto, um processo desse tipo com Katrin Kulman, a quem o próprio Deus ungiu, seria totalmente inadequado. A tarefa tinha de ser feita por alguém que não só conhecesse Katrin, mas também o Deus dela, alguém que falasse a verdade, como fizeram os autores da Bíblia sobre o adultério de Davi, a insegurança de Elias e o mau humor de Paulo. Não obstante, precisava ser realizada por alguém que destacasse mais as partes saudáveis do que as doentias. Escrever a história de Katrin Kulman é literalmente tocar na ungida de Deus. Portanto, a tarefa tinha de ser feita, verdadeiramente, com lágrimas nos olhos. Porém, muito mais do que isso, com amor. Tendo trabalhado próximo a Katrin Kulman e escrito oito de seus nove livros, eu já havia tirado muitas conclusões positivas sobre sua vida. Após sua morte, entretanto, quando conversei com seus críticos, que eram muito extraço, minha própria atitude passou a ser áspera e crítica. Eu me ouvia discutindo sua vida e ministério, concentrando-me em alguma falha de caráter, alguma sombra de seu passado ou do mistério que cercava sua morte, e não no bem que ela fizera. Ao fazer eu mesma a necropsia da história dela, estava me tornando como patologista que se refere ao corpo de uma pessoa como um ataque cardíaco ou um câncer de mama. Enquanto o marido, angustiado, aguenta firme e diz, ela não era um câncer de mama. Foi minha esposa por 40 anos. O amor faz a diferença. Duas noites antes de me isolar para rascunhar o final deste livro, tive um sonho. No sonho, eu estava com Katrin. Sentia amor por ela, e me sentia também amado. Não tinha conotação sexual. Era um sincero relacionamento pessoal. Ela estava como eu me lembrava dela antes de sua morte. Frágil e envelhecida. Sem traços de beleza. Contudo, enquanto andávamos por um campo, caminhávamos de mãos dadas por uma travessa sombreada por árvores e permaneciamos em um profundo abraço. Eu não só amava, mas estava apaixonado por ela. Fazia quatro meses que ela havia falecido, e o sonho me assustou. Não era natural. Na noite seguinte, sonhei novamente. Dessa vez, eu usava roupas de um delegado. Katrin estava comigo, sob certo tipo de prisão preventiva. Então, de algum lugar, outros delegados apareceram, todos uniformizados. Mas, em vez de me ajudarem, eles ridicularizavam Katrin, imitando sua voz e maneirismos. Zombavam dela. Ela ficava sentada em silêncio o tempo todo em um pequeno banco ao lado da estrada. De terra, de cabeça baixa, engolindo a vergonha, mas sem fazer nenhum movimento em sua própria defesa. Nervoso e frustrado, eu me levantei para protegê-la. Compartilhei os dois sonhos com minha esposa e dois amigos próximos. Todos concordaram dizendo que Deus me havia dado os sonhos para que eu tivesse um componente completamente necessário para escrever e interpretar a vida de Katrin Kulman. Amor. No final de sua vida, Katrin Kulman, percebendo que a sua obra estava chegando ao fim e querendo que toda a sua história fosse contada, escolheu, sem hesitação, Jami e Buckingham para escrever sua biografia. Suas recomendações foram muito simples. Conte tudo, Jami. Conte tudo. Jami cumpriu os desejos de Katrin e, ao contar tudo, fez com que este livro revelasse a natureza humana de Katrin, junto com sua profunda espiritualidade. Tive o privilégio de estar presente em vários cultos de milagres da Srta. Kulman. Toda vez que curas milagrosas aconteciam em suas reuniões, ela sempre tinha o cuidado de atribuir a glória a Deus. Percebia que seu chamado não estava baseado em suas próprias habilidades. Ela gostava de repetir. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Antes de cada culto, ela orava. Não retires o teu santo espírito de mim. E esta abordagem que ajuda a explicar o fenômeno Katrin Kulman e as maravilhas sobrenaturais que marcaram seu ministério. Ouvi-la falar, vê-la orar pelos enfermos e ministrar o amor de Deus a leigos e clérigos era perceber-se na presença de Deus. Na Convenção Internacional da DUNEP, Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno, em Washington, D.C., no ano de 1969, por exemplo, vi quando Katrin chamou à frente os pastores e sacerdotes que estavam presentes. Centenas de homens responderam ao seu chamado, representando muitas tradições religiosas, ministros protestantes, padres da igreja católica romana, clérigos da igreja ortodoxa grega e rabinos judeus. A Srta. Kulman foi até cada um deles, olhou bem dentro de seus olhos e disse, Irmão, você tem fome de Deus? Enquanto Katrin tocava na fronte desses homens e orava em seu favor, eles caíam sob o poder, conscientes somente de Deus e de seu grande amor. A impressão que se tinha era que cada um deles voltaria para a sua congregação com um zelo e um compromisso renovados. O primeiro editor desta obra escreveu, Este livro é uma história fiel e amorosa sobre a vida de Katrin como nós a conhecíamos. Fala de uma mulher que foi ridicularizada por alguns, venerada de fato por outros e que, certamente, tem um lugar no hall da fama de Deus. Embora proponha muitas perguntas, Este relato biográfico também oferece respostas claras sobre a motivação e o poder que estavam por trás do ministério singularmente abençoado de Katrin Kulman. Cremos que este livro ministrará a sua vida, ao mesmo tempo que lhe oferecerá novas percepções e informações objetivas sobre a vida e o ministério de Katrin Kulman. Oramos para que a unção especial que esteve sobre a vida de Katrin continue a fluir das páginas deste livro, Tocando e curando vidas com o poder e o amor de Deus. Mistérios na faixa vermelha Na morte como na vida, Katrin Kulman permaneceu envolvida em mistério. Aparecia nas telas de nossa televisão em púlpitos distantes como uma figura imaginária, audaciosa em sua pregação, porém compassiva a ponto de chegar às lágrimas enquanto proclamava cura às multidões de enfermos. O mundo, desde o das modelos de moda da 5ª avenida, em Nova York, passando pelo das estrelas de Hollywood, ao das mulheres de capacete que trabalhavam em fábricas em Pittsburgh, era inundado por seus cultos de milagres. Em um planeta assolado por enfermidades e trevas espirituais, ela representava aquele ingrediente único sem o qual a raça humana está condenada. A esperança. Muitos eram curados. Outros, ao vir nela a glória de Deus, entregavam a vida ao Cristo que ela proclamava. Em sua pregação e estilo de vida, parecia encarnar a saúde, o amor e a prosperidade do Deus a quem tão reverentemente servia. Para muitos, ela parecia quase imortal. Na realidade, Magie Artiner, secretária pessoal e amiga íntima de Catherine, certa vez me disse, Catherine Coman jamais morrerá. Ela estará bem aqui até Jesus voltar. No entanto, ela morreu em 20 de fevereiro de 1976, em um estranho hospital, em uma estranha cidade, cercada de pessoas que ela mal conhecia, tendo um homem, a quem certa vez desprezou, à espreita, pronto para pregar em seu funeral. A mulher a quem uma revista chamou de verdadeiro Santuário de Lourdes morreu aos 68 anos de idade. Quando ela morreu, havia mais de 50 convites sobre sua mesa em Pittsburgh que lhe imploravam para realizar cultos de milagres em comunidades por todo o mundo. Um oficial do exército dos Estados Unidos na Tailândia lhe havia escrito para convidá-la a visitar o Extremo Oriente. Ali estava um convite da Nova Zelândia, dois da Austrália, cinco da Europa e inúmeros convites representando as principais cidades dos Estados Unidos. O mais comovente era o da primeira-dama de Wyoming, a senhora Edersher, uma vítima de esclerose múltipla traço, pedindo-lhe que fosse a Cheyenne. A morte de Catherine cancelou todos aqueles convites, mas aumentou o mistério e a intriga que cercaram sua vida. Nem tudo estava bem. Por cerca de quatro meses, Catherine fora quase prisioneira de dois hospitais, um em Los Angeles e outro em Tulsa. D.B. Tim Wilkerson, um revendedor de carros de Tulsa e membro do Conselho da Universidade Oral Robertis, havia entrado misteriosamente em sua vida havia oito meses. Quase desconhecidos antes disso, ele e esposa, Sui, abandonaram os negócios, a casa e a família para viajar. Constantemente com Catherine, em sua debilitada condição, ela não confiava em mais ninguém. Os Wilkerson cuidavam de todas as suas necessidades pessoais, incluindo suas finanças. No dia seguinte à sua morte, Wilkerson, sua esposa e o guarda-costas pessoal de Oral Robertis acompanharam seu corpo de Tulsa Luz. Angeles, às 10 horas, no domingo, os Wilkerson e o guarda-costas, Sr. Johnson, chegaram ao cemitério de Forest Lawn com as roupas e o estojo de maquiagem de Catherine. Deram ordens estritas para que ninguém, absolutamente ninguém visse o corpo. O Forest Lawn, cercando o funeral com uma faixa vermelha, pôs o corpo de Catherine no segundo andar, em uma sala com uma entrada e janelas que ficaram trancadas e interditadas. O Sr. Johnson ficou sentado do lado de fora, no corredor, vigiando a entrada. Ninguém, nem mesmo Magie Artineiro ou outras amigas íntimas de Catherine, pôde ver seu corpo. Somente o seu Wilkerson, após o funeral, foi revelado que, dois meses antes de morrer, Catherine havia feito outro testamento. Embora tivesse deixado os dólar 267.500 para serem divididos entre 20 funcionários e 3 parentes, o restante de seus mais de 2 milhões de dólares em bens pessoais deveria ficar com o seu Wilkerson. Reportagens na primeira página dos jornais por todo o país diziam, Catherine Kuhlman, a evangelista que solicitava de seus seguidores milhões de dólares em contribuições, não deixou nenhum de seus bens para sua fundação ou para a igreja. Os seguidores de Catherine ficaram magoados e irritados. Mas a mudança no testamento de Catherine era a sua ponta do iceberg. A cada dia que se passava depois de sua morte, fatos novos e inquietantes vinham à tona. Telefonei para Gene Martin, um ex-associado de Catherine que havia expandido sua missão. Ele estava participando de uma convenção das Assembleias de Deus em San Diego, mas concordou em se encontrar comigo se eu viajasse de avião para a Califórnia. Nós nos encontraríamos no saguão do Hotel El Cortez, no dia 22 de abril, às 14h30. Quando cheguei, depois de um voo que atravessou toda a Flórida e de haver alugado um carro para a Edilus Angelis a San Diego, o que encontrei foi só um recado na recepção do hotel. Martin havia mudado misteriosamente de ideia e agora se recusava a conversar. Voltei de avião para Tulsa, onde a trama se complicou. Oral Robertis, que havia falado de modo tão admirável de Catherine em seu funeral, organizado por Tim Kuhlker-Sum, não quis me ver. Vazar a notícia do Eucrist Hospital, em Tulsa, de que todas aquelas notas divulgadas por Tim Kuhlker-Sum antes da morte de Catherine, dizendo que o estado dela estava melhorando, eram falsas. As enfermeiras atestaram a gravidade de seu estado pós-cirúrgico no final de dezembro, como também disseram que ela quase morrera em três ocasiões. Agora, descobri, havia pressão de fontes fora do hospital, e as enfermeiras foram proibidas de falar. A conspiração do silêncio aumentava o mistério. O enigma aumentou ainda mais quando inúmeras pessoas de Tulsa falaram-me de um sonho que haviam tido na noite anterior à morte de Catherine, dizendo que haviam sonhado que não era a hora de Catherine morrer. Deixei Tulsa curioso por saber a razão por que todos se recusavam a falar, bem como descobrir quem estava dizendo a eles que fechassem a boca. De volta a Pittsburgh, Davi Verzili, pastor auxiliar de Catherine durante 22 anos em Youngstown, Ohio. Um homem que fora, nas palavras de sua esposa em uma carta sarcástica a Magiartiner, privado de toda confiança em si mesmo por conta do domínio de mulheres em sua vida e em seu ministério, também se recusou a conversar comigo. Entrei em contato com Dino Katsonakis, antigo pianista de Catherine. Um ano antes, quando as denúncias públicas que fez contra ela apareceram na primeira página dos jornais do país, ele me dissera que estava disposto a expor Catherine. Agora, no entanto, não abri a boca de todos os envolvidos na trama. Além da equipe leal de Catherine, só Tim Kunkerson, um homem calmo e agradável, porém astuto, se propôs a falar. Passei mais de três horas com ele na outrora bela casa de Catherine, no subúrbio de Fox Chapel, em Pittsburgh. A casa agora se achava cercada de seguranças armados. Tim K. estava acompanhado de dois seguranças. A transportadora estava limpando a casa, retirando todos os quadros e antiguidades inestimáveis, para colocá-los em um depósito. Tim K. disse que me estava dizendo a verdade, e eu realmente queria acreditar nele. Contudo, algumas das coisas que ele me disse eram difíceis de engolir. Entre elas, sua alegação de que, segundo o desejo de Catherine, ele só ficaria com 40 mil dólares da herança dela. Afirmou que ficou tão surpreso quanto qualquer outra pessoa ficaria quando descobriu que Catherine havia manifestado um novo desejo e o nomeara como principal beneficiário do testamento dela. Embora tenha sido advogado dele, de Tulsa, seguindo suas instruções, que foi de avião para Los Angeles acolher e registrar em documento a mudança no testamento de Catherine, que favorecia Wilkerson, para ela assinar. Enquanto jazia no leito, gravemente enferma, o que estava sendo ocultado. Que estranhos poderes dessas pessoas, que haviam entrado na vida de Catherine no seu último ano de vida, tinham sobre ela. Porque tantas pessoas estavam escondendo a verdade. Haveria algum tipo de sujeira, como muitos suspeitavam. Teria a Deus, como alguns têm sugerido, levado Catherine desta terra como fez com Moisés. Por que seu ministério havia chegado ao fim? Ou seria? E isso é o mais intrigante, porque era a coisa que Catherine mais temia, o caso de o Espírito Santo ter se retirado dela, deixando-a sem poder para continuar até com a própria vida. Qual foi a verdade em sua morte? As respostas para todas essas perguntas pareciam estar na própria Catherine, e não naqueles que a cercavam. Para obter as respostas, eu sabia que teria de voltar ao início, às raízes de sua herança, e começar ali. Não posso voltar para casa nas terras do Missouria Central, quando o inverno chicoteia as pradarias com tempestades de neve e granizo que uivam como lobos e fustigam como urtigas. Dizem que a única coisa que separa a Concórdia do Polo Norte é uma cerca de arame farpado, e até isso chega a cair. Os verões são igualmente difíceis, pois não há lugar em toda a terra tão quente quanto o Missouria em agosto, exceto o Kansas em julho. Mas, entre o inverno e o verão, quando a terra floresce e vistose verde na primavera, os pés de milho impactam, e depois ficam cercados de abóboras amarelas no outono. Missouria pode ser o lugar mais lindo de toda a terra. Catherine nasceu ali, 8 quilômetros ao sul de Concórdia, em uma fazenda de 160 acres, em 9 de maio de 1907. Sua idade, até o dia de sua morte, foi um dos segredos mais bem guardados do mundo. Não interessa ninguém, só a mim, Catherine dizia o Dr. Carzabiano St. John, Hospital, em Los Angeles. Quando ele entrou em seu quarto para perguntar sua idade, coloque-a em mais de 50. Sinto muito, disse, sorrindo, o médico judeu traço, mas preciso saber sua idade certa para prescrever a dosagem precisa do remédio. Ninguém, disse ela, num sussurro, examinando o médico de sua posição no leito traço, ninguém sabe a minha idade. Mas, querido doutor, se o senhor me passar um pedacinho de papel, eu a escrevo. E, dando uma risada, acrescentou. Mas não ousei sussurrá-la a uma viva alma. Catherine estava quase certa. Algumas pessoas sabiam sua idade. Magia e Artinera era uma delas. Mas, quando tentei arrancar a informação de Magia, ela me lançou o mesmo olhar que Catherine uma vez me lançara e disse. Ora, eu também não revelaria minha idade. Que mulher faria isso? Incapaz de combater aquele tipo de vaidade feminina, decidi esperar até poder pôr as mãos no passaporte de Catherine ao checar os registros em Concórdia. Catherine gostava de deixar as pessoas adivinharem. Ela disse ao jornalista canadense Alien Spraggett, em 1966, que tinha 84 anos. E, então, ficou indignada ao ver que ele havia feito menção dela em seu livro. Tio Nesplanade, o Inexplicado. Quando ela morreu, a manchete de primeira página do Los Angeles Times no final da manhã foi. Catherine. Coulman morreu aos 66. Eles diminuíram dois anos. Ela deve ter dado risada no céu. Adorava colocar coisas na imprensa. E ter apelado ao prestigioso Los Angeles Times foi um de seus maiores erros. principalmente quando foi descoberto que o jornal havia obtido suas informações com os funcionários do hospital. Ela havia, mesmo morrendo, mentido para o médico sobre sua idade. Sua vaidade prevaleceu, mesmo no fim. E, junto com ela, seu senso de humor e a satisfação de ter levado para o túmulo sua idade em segredo. Sem dúvida, os registros em Concórdia deram a data verdadeira e, ao mesmo tempo, esclareceram outro mistério. Seu local de nascimento. Catherine sempre sustentou a ideia de que havia nascido no casarão de dois andares na 1018 ST. Louis Stitt, em Concórdia, uma pequena comunidade de 1.200 habitantes ao longo da estrada de ferro que ligava a ST. Louis à cidade de Kansas. Exatamente porque ela insistia que havia nascido na cidade, e não na fazenda. Ninguém parece saber ao certo. Em uma entrevista comigo, gravada em fita, ela disse, Quando papai se casou com mamãe, ele prometeu-lhe que, se ela se mudasse com ele para o campo até a fazenda ser paga, construiria para ela a maior casa de Concórdia. Depois de lavar a louça do jantar, mamãe fazia um desenho do casarão que papai sempre lhe prometia quando a fazenda estivesse paga. Bem, o dia chegou. A fazenda foi paga. Papai construiu para mamãe o tipo de casa que ela queria. Cheguei juntamente com a casa. Era uma casa grande. E sabe de uma coisa? Desde o momento em que nasci naquela casa até o dia de hoje, tudo tem de ser grande. Eu não tinha complexo de inferioridade, pois sabia que era amada. Sabia que era uma criança desejada. É muito tranquilizador para uma criança ter essa certeza. Eu sempre soube disso. Não tinha dúvida de que era a menina dos olhos do papai. Ninguém questionava isso. Mas todos contestavam o fato de ela ter nascido no casarão em Concórdia. Josepaculman era um fazendeiro alto, de cabelos cacheados e descendência alemã. Como eram quase todas as pessoas em Concórdia, uma pequena comunidade de fazendeiros luteranos. Cerca de 100 quilômetros a leste da cidade de Kansas. Ele tinha 25 anos quando se casou com Emma Alquimorst. Com apenas 17 anos na época, eles imediatamente se mudaram para a fazenda de Culman. Uma grande extensão de terra. Cerca de 8 quilômetros ao sul de Concórdia, no condado de Johnson. A irmã mais velha de Catherine, Myrtle, nasceu ali. Bem como seu irmão mais velho, Erlo. Myrtle tinha 15 anos. E Erlo, 10 anos. Quando Emma Culman deu à luz seu terceiro filho. Tia Gusti, Augusta Paulina e Culman burrou. A irmã mais velha de Joiculman, chegou naquela mesma tarde. Era quinta-feira. Por volta das 16 horas, ela vinha puxada por uma égua amarrada ao balancinho de uma charrete. Assim que amarrou as redas em um poste de madeira ao lado da casa de dois andares, que ficava no meio dos 40 acres ao norte da fazenda. Ela subiu ao quarto onde Emma amamentava a recém-nascida. Gusti, que tinha 4 filhos, era uma mulher de fala mansa que nunca havia interferido nos assuntos de seu irmão, Joy. Mas, dessa vez, seu que havia ouvido de Fanita, sua filha de 12 anos, era verdade. Achava que estava na hora de deitar o verbo. Emma, fiquei sabendo que você vai chamar a menina de Catherine. É isso mesmo. Pouco antes de sua mãe morrer, Joy e eu conversamos com ela. Dissemos-lhe que colocaríamos o nome dela em nosso bebê. Caso fosse uma menina, apenas vamos mudar a grafia. Catherine Maria Borgstei nascerá na província de Unstipalia, Alemanha, em 1827. Casara-se com Joanes e Henri Chicola em 1851. E o jovem casal emigrara para os Estados Unidos dois anos depois. Estabelecendo-se na comunidade de língua alemã de Concórdia, Missouri. Ela morreu aos 80 anos. Três meses antes de sua nora dar à luz sua chará. É um lindo nome alemão. Gosti disse em voz baixa traço. Mas você precisa se lembrar de que nenhuma das meninas de mamãe se chamou Catherine. Então chegou a hora de uma das netas levar o nome. Você não entende? Continua Gosti. O nome não soa bem em Missouri. Toda mula no estado se chama Cate. A mula que deu coices em Jason, filho de nossa irmã Mari Madalana, até ele morrer, se chamava Cate. Um nome assim será uma desgraça para toda a família Coulan. Emma ficou indignada. Bem, o nome não será uma desgraça para a família Ollenhorst. Além disso, o nome dela não é Cate, mas Catherine Joana. Joana conforme o nome de minha mãe. E ela também não será uma desgraça para os Coulans. Isso eu prometo. Foi uma promessa que, nos anos vindouros, Emma Coulan muitas vezes temeu não poder cumprir. Mas nada iria demovê-la de sua teimosa ideia alemã. Virando-se para Myrtle, com 15 anos, que estava em pé do outro lado do quarto. Emma disse, Catherine Coulan, acho que esse nome soa bem. Você não acha, Myrtle? Myrtle balançou a cabeça com vigor. E encerrou-se a discussão. Gusti não disse mais nada. Afagou a pequena criança que estava acomodada novamente no seio de Emma e, então, se retirou. Descendo as escadas em direção à charrete. Já vai ser terrível crescer de cabelo vermelho, disse para sua égua enquanto a desamarrava. E ainda ter de passar a vida com um nome como Cate é mais do que qualquer criança deveria suportar. Dois anos haviam passado quando Joi Coulan, com sua fazenda paga e dinheiro no bolso, aproximou-se de um Leon H. Petering, o carteiro local, e fechou um negócio adquirindo um grande terreno na ST. Low Estate, em Concórdia. A compra foi feita em 23 de fevereiro de 1909, e o valor de 650 dólares foi devidamente registrado no Fórum do Condado de Lafayette. A construção começou no ano seguinte, mas foi só em 1911 que os Coulans, Joi Emma, e seus três filhos, Myrtle, Erl, que era chamado Colley, e Catrine, de quatro anos, se mudaram. Porque Catrine sempre sustentou que havia nascido no casarão branco de dois andares é mais um dos muitos mistérios que envolvem sua vida. Contudo, ela nunca abriu mão do mito. Em 1972, logo depois que Catrine Coulan recebeu um título de doutorado honorário na Universidade Oral Robertis, em Tulsa, Oklahoma, Rude Plaut, um fiel admirador dela em Concórdia, iniciou uma campanha local para que fosse erigido um marco histórico permanente em sua homenagem. O marco diria, em parte, o local de nascimento de Catrine Coulan. Ela foi membro da Igreja Batista, uma ministra ordenada da Evangelical Churxalianse, conhecida por sua fé no Espírito Santo. A população não gostou da ideia. A cidade natal de Catrine não partilhava do entusiasmo geral para com ela. Circulavam boatos de que Catrine Coulan era muito rica. Parece que muitas das ligações telefônicas de Catrine para a mãe, enquanto ela ainda era viva, foram monitoradas pela telefonista local. Quando Catrine alardeava para a mãe, o volume de uma oferta específica ou o número de pessoas que compareciam à reunião, isso imediatamente se tornava público na pequena cidade. Uma vez que grande parte das pessoas em Concórdia pertencia a um grupo de renda média e baixa, havia uma opinião geral de que alguém que estivesse além disso, principalmente caso se tratasse de pessoa envolvida com religião, deveria ser desprezado. Alguns dos membros da igreja batista local achavam que Catrine deveria tê-los ajudado em seu programa de construção, uma vez que ela nunca se tornou membro de outra igreja. Havia outros fatores que levavam a pequena comunidade conservadora a não considerar com tanta amabilidade sua mais famosa cidadã. Sabia-se que se associava aos pentecostais. Ela praticava cura divina e se recusou uma vez a dar uma audiência a um velho amigo de escola quando veio para a cidade de Kansas para um culto de milagres. Tudo isso serviu para levantar suspeita por parte de alguns cidadãos. Então, quando um pequeno grupo, liderado por Rudi Plaut, propôs o marco histórico, afirmando que Catrine havia nascido em Concórdia quando todos os moradores mais antigos sabiam que ela havia nascido na fazenda do condado de Johnson, isso foi a gota d'água. Em 31 de julho de 1972, Catrine escreveu para R. Voigt, um historiador local e professor da faculdade de ST, Pau, em Concórdia, esta carta dá permissão ao senhor para colocar o sinal proposto na estrada, afirmando que Concórdia é o local de nascimento de Catrine Kulã. Um grupo de cidadãos enraivecidos convocou uma reunião dos moradores da cidade marcada por muita discussão e gritaria. Infelizmente, o povo de Concórdia havia se esquecido de que o nome de sua pequena cidade significava harmonia. Garibé Zenhen, editor do jornal Local de Concórdia, decidiu resolver a questão. Ele escreveu para Catrine pedindo-lhe que informasse a data e o local específicos de seu nascimento. É claro que Catrine ignorou o primeiro pedido, mas, quanto ao local de seu nascimento, escreveu, Esteja certo de que me sinto muito honrada em receber a homenagem do povo de minha cidade natal ao erigir um marco histórico apontando Concórdia como meu local de nascimento. Sempre tive orgulho do fato de ter nascido em Concórdia, onde as pessoas ainda são as melhores do mundo e continuam a ser o sal da terra. Quando a carta veio a público em Concórdia, o sal da terra perdeu seu sabor. As pessoas a quem Catrine considerou as melhores do mundo se irritaram e se recusaram a deixar que o marco fosse colocado na estrada. Se tivesse de haver um sinal em algum lugar, seria fora da cidade ou a 23, no condado de Johnson. Havia algumas coisas das quais Concórdia poderia ter orgulho, mas esta serva do senhor não era uma delas. Embora o povo de Concórdia quisesse renegar Catrine depois que ela ficou famosa, Ela nunca expressou outra coisa, senão bondade e gratidão, pela cidade onde havia sido criada. Joico uma montou uma empresa de frete, operando um estábulo de aluguel e dirigindo um negócio de entregas. Ele era conhecido como a pessoa mais abastada na comunidade. Por mais que fosse um batista rebelde que detestava todos os pregadores, se elegeu prefeito em uma cidade em que 90% das pessoas eram luteranas. Catrine só tinha 6 anos quando sua irmã mais velha, Mirtle, casou-se com um jovem estudante evangelista, Everett B. Parrot, e se mudou para Chicago. Isso aconteceu 3 anos antes de emudar a luz o último filho dos Coulans, Geneva. Mas, nesse inteirinho, Catrine e seu irmão conseguiam fazer o que queriam com o pai. O pai lhes dava tudo o que queriam, e deixava a disciplina nas mãos da mãe. Era uma situação desajustada que afetaria a personalidade de Catrine pelo resto de sua vida. Quando, aos 16 anos, Colei, a quem a família Coulman chamava de garoto, teve uma crise de apendicite enquanto a família estava reunida na casa do vovô Alquimhorst para a ceia de Natal, Joey quase perdeu a cabeça por causa da ansiedade. A mãe de Emma morrerá muito nova por causa de um apendicite, o que era considerado algo quase fatal no início do século XX. Joey transformou um dos cômodos do casarão na ST. Louis T. tinha um quarto hospitalar. Trouxe um médico e duas enfermeiras da cidade de Kansas e gastou uma pequena fortuna para restabelecer a saúde do garoto. Em uma tarde, ele fez as duas enfermeiras levantarem o garoto da cama e o ajudarem a ir até a janela para que pudesse ver o novo brinquedo que ele havia comprado. Era um dosenbergue. Um carro de corrida de alta velocidade novinha em folha. O mesmo tipo que estava sendo usado nas pistas de Indianápolis. Após a recuperação de Colley, o pai também lhe comprou um avião, que ele aprendeu a pilotar, viajando por todo o Meio Oeste fazendo acrobacias. Quando não estava voando, ele estava correndo com seu carro em feiras do condado. A mãe não aprovava a ideia, mas o coração do pai era mole e generoso. Colley tinha tudo o que pedia. De acordo com aqueles que o conheciam, ele era travesso. Um relato diz que ele pertencia a Medinite Tire Company, um grupo de homens que perambulavam pelo campo à noite, roubando pneus para revenda. Mais tarde, ele se casou com Agnes Warton, a quem o povo de Concórdia descreveu como uma mulher maravilhosa, que contribuiu para dar um jeito em seu modo mimado. Ele foi trabalhar para Enio Okenhorst, que não tinha nenhum parentesco com sua mãe, como mecânico de automóveis. Catrine idolatrava o pai. Ele ficava sentado em silêncio, enquanto ela penteava seus cabelos cacheados ou passava o pente em seu bigode espesso. Muitas vezes, mesmo após ter se tornado uma adolescente com pernas compridas, ele a colocava no colo e a deixava reclinar sua cabeça em seu ombro. Papai viveu e morreu sem nunca ter me castigado uma única vez. Ela me disse. L. Nunca pôs as mãos em mim. Nunca. Era a mamãe quem me castigava. Eu descia para o porão a fim de que os vizinhos não me ouvissem gritar. Então, quando o papai chegava em casa, eu corria para os braços dele, sentava-me no seu colo, e ele levava embora toda a dor. Não me lembro, quando era criança, de mamãe ter demonstrado alguma afeição por mim. Nunca. Mamãe era uma disciplinadora perfeita. Ela nunca disse que sentia orgulho de mim nem que eu me saía bem. Jamais. Era papai que me dava amor e afeição. Depois que Catrine ficou famosa, costumava pegar o telefone à noite, ligar para a mãe em concórdia, conversando por horas a fio. De acordo com a telefonista, Catrine estava sempre tentando provar para a mãe que havia alcançado o sucesso. Ela dava risadinha sem parar, disse minha ex-telefonista, e é claro que ficávamos ouvindo-as e rindo também. Depois, ela contava para a mãe tudo o que havia conseguido. Mamãe, montei a maior árvore de Natal da cidade. É muito alta e tem mais de 5 mil lâmpadas. Falava sobre o volume de ofertas em seus cultos de milagres como se estivesse tentando convencer a mãe de que ela era um sucesso. Parece que há uma ampla evidência de que Catrine merecia todas as surras que levava quando criança. Quando visitou o vovô Alkenhorst em sua fazenda, ele lhe mostrou seu pomar de melancias, explicando que, mesmo que estivessem verdes do lado de fora, as melancias eram sempre vermelhas por dentro. Catrine, até o dia em que morreu, não gostava de acreditar no que os outros diziam. Sua natureza curiosa exigia que ela mesma conferisse tudo. Assim, depois que o vovô Alkenhorst voltou para casa, Catrine, com 9 anos, pegou uma faca de açougueiro e cortou todas as melancias do pomar, mais de 100 delas, só para ter certeza de que eram todas vermelhas por dentro. Quando Catrine chegou em casa, a mãe já esperava por ela no primeiro degrau do porão. O aniversário de sua mãe era no dia 28 de agosto. Quando Catrine tinha 9 anos, coincidentemente ele caiu em uma segunda-feira. Esse era o dia de uma com a mãe lavar roupa. Era, como Catrine disse mais tarde, parte de sua teologia. Ela lavava roupa na segunda e a passava na terça assim como ia à igreja no domingo. Catrine achou que a coisa mais simpática que poderia fazer para a mãe, que sempre assurrava, era preparar-lhe uma festa surpresa de aniversário. Sabia como a mãe gostava de receber visitas. Ela adorava usar seu vestido longo de gola alta, mangas compridas e laços nos punhos. Arrumar os cabelos puxando-os bem para trás. Usar seu chapéu com um véuzinho e servir chá para os metodistas da classe da Escola Bíblica Dominical ou aos membros do Quinseral e uma organização missionária da igreja. Ninguém, ao que parece, havia visto jamais a senhora com mãe trajes informais ou com bobs no cabelo. Catrine, mais tarde, disse. Não me lembro de ter visto minha mãe sentada à mesa do café da manhã usando um roupão. Quando mamãe descia para tomar café, sempre estava totalmente vestida. Ela queria estar preparada, caso chegasse uma visita em casa. Mas o dia de lavar roupa era diferente. Nesse dia, mamãe trancava a porta e passava o dia trabalhando e suando sobre banheiras de água quente. Usando uma tábua de lavar roupa reforçada, ela pegava as roupas e esfregava, enxaguava em uma banheira galvanizada, passava pela centrífuga manual que ficava presa do lado de outra banheira e, por fim, as pendurava no varal atrás da casa. Como disse Catrine, lavar roupas na segunda-feira fazia parte da teologia de sua mãe. Mesmo naqueles dias escaldantes de agosto, quando os girassóis ao longo da cerca desfaleciam. Ao sol, em uma coluna se inclinava sobre as tinas cheias de vapor, esfregando roupas. A pequena Catrine não levou isso em consideração ao se preparar, na semana anterior, para surpreender a mãe no seu aniversário de 60 anos. Ela saiu de casa em casa pela comunidade e convidou 30 das cidadãs mais importantes da cidade para virem a uma festa surpresa de aniversário para sua mãe. Seria na segunda-feira, às 14 horas. Mantendo estrito o sigilo, pediu a cada uma das mulheres que levasse um bolo. Após o almoço no dia 28 de agosto, Emma disse a Catrine que estava exausta. Vou subir por alguns minutos para descansar antes de terminar de lavar a roupa. Catrine correu para a varanda a fim de esperar as convidadas. Às 14 horas em ponto, ouviu-se uma batida na porta da frente. Emma, que havia cochilado, saltou da cama. Esquecendo-se das roupas que estava usando, desceu correndo às escadas. Seu cabelo, pelo menos aquela parte que não estava enrolada naqueles bobs estranhos, caía sobre seu rosto, todo desarrumado. Seu vestido longo estava amarrotado por causa do vapor e salpicado de água. Seu rosto, vermelho por ter ficado debruçada sobre a água escaldante. As mangas de seu vestido estavam enroladas até o cotovelo. Ela estava usando sapatos velhos, largos nos tornozelos, sem meias. A senhora Corman ficou horrorizada e quando viu duas convidadas, a porta apontou perceber como estava vestida. Se virou e começou a subir correndo as escadas. Mas já era muito tarde. Assim, já haviam visto pela porta de tela. Não teve outra escolha se não deixá-las entrar. Feliz aniversário, Emma, disse a senhora Loefener. Emma Corman ficou parada em pé na porta. Pasma. Ali estavam a senhora Loefener e o senhor Eruald, dois dos líderes sociais da cidade, vestidos como se tivessem acabado de sair de um livro. Ambos seguravam, cada um, um bolo branco de várias camadas, maravilhosamente decorado. Emma os fez entrar e, mal tendo fechado a porta de tela, ouviu mais passos na varanda de madeira. Ali estavam a senhora Tiemã, a senhora Tiemã e o da Schroeder, todas com bolos, e todas vestidas como na manhã do domingo de Páscoa. A essa altura, as senhoras estavam chegando tão rapidamente que Emma nem tinha tempo de fechar a porta. Simplesmente ficou em pé ali enquanto as visitas chegavam copiosamente. Mas, em meio às senhoras, Emma dava uma olhada para o rosto sardento de sorriso largo da travessa filha ruiva, à espreita pelas samambaias que enchiam uma grande jardineira de barro que ficava em um estrado branco próximo às escadas da varanda. Emma acerrava os dentes. Espere só, mocinha. Ela murmurou. Espere só. Emma comandou o resto da tarde para planejar o castigo da filha. No entanto, teve de pensar enquanto, agitada, dava um jeito de tirar os vasilhames do forno, preparar a água para o chá e servir aos socialites que pareciam estar adorando a festa. Mas, naquela noite, assim que a última mulher foi embora, a mãe de Katrine pegou a culpada pelo braço e a fez descer as escadas do porão. Katrine, mais tarde, disse que, mesmo tendo bolo suficiente para duas semanas, ela teve de comer muito, tamanha a fúria de sua mãe. Joey Coleman nunca entendeu o tratamento disciplinar de Emma. O garoto, para escapar, já havia saído de casa. Myrtle estava casada. Quando Joey tentava interferir nas surras e críticas negativas que Emma fazia ao comportamento de Katrine, ela partia para cima dele. Consequentemente, ele também começou a passar um tempo cada vez maior fora de casa. Arrumou um pequeno quarto nos fundos do estábulo, onde muitas vezes passava a noite. Quando estava em casa, Joey Coleman passava o tempo com Katrine, procurando e recebendo o amor que não sentia na mulher. Em contrapartida, Katrine desenvolveu uma grande afeição pelo pai, que beirava a idolatria. Era tão forte que, toda vez que ela falava nele, mesmo depois de ele ter morrido 35 anos atrás, traço, seus olhos se enchiam de lágrimas. Seu pai começou a levá-la com ele quando ia receber contas. Os comerciantes estavam acostumados a ver Katrine. Eles a chamavam de pequeno Joey. Mais tarde, ela pegou o gosto pela responsabilidade de ir a lugares como Brookmines Poultry Produce, Rummers Grocery Store, a farmácia, a loja de departamentos, o mercado de carne, e receber, sozinha, contas de frete para o pai. Joey era um homem de negócios competente e havia ensinado a Katrine muita coisa sobre importantes princípios empresariais, lições nas quais ela se basearia nos anos seguintes. Na realidade, mesmo depois de a fundação Katrine Cuman estar bem estabelecida, Katrine muitas vezes se referia a algum princípio empresarial que havia aprendido com o pai. Ela raramente errava. A despeito de todo o tempo que eles passavam juntos, Joey Cuman, no entanto, nunca entendeu de fato sua filha travessa de cabelos avermelhados. Era mais fácil dar dinheiro, ou roupas, a ela do que tentar orientar em seus problemas. Seu fracasso em entender a profundidade do espírito da filha ficou patente no modo em que ele respondeu a profunda experiência espiritual que ela teve na igreja metodista, a igreja onde ele encontrava grande parte de sua satisfação pessoal. Joey Cuman não era religioso. Desprezava pregadores, dizendo que todos só estavam envolvidos nessa atividade por causa do dinheiro. Ele ficou muito preocupado quando Mirtle deixou a cidade para casar-se com um evangelista itinerante, prevendo que o casamento não duraria. Ele estava certo, as poucas vezes em que comparecia aos cultos na igreja batista, a qual pertencia, eram no Natal ou quando Catrin dava um recital ou fazia uma preleção. Fora isso, ele não tinha fama de quem orava, lia a Bíblia ou expressava sentimentos religiosos de alguma maneira. Não obstante, talvez tivesse mais entendimento do que as pessoas da igreja imaginavam. Às vezes, os não religiosos podem ver coisas por uma perspectiva muito mais clara, porque sua mente não está travuncada com as picuinhas da religiosidade convencional. Catrini parecia pensar assim. E, em toda sua vida, teve uma forte inclinação por pessoas como seu pai, que estavam desencantadas com a religião organizada, mas com fome de Deus. O reverendo Mel, um evangelista batista, estava em Concórdia para um encontro de avivamento de duas semanas na pequena igreja metodista. Havia certo entusiasmo nas reuniões. Uma das mais animadas da cidade, a vovó Cresce, que participava de todas as reuniões de reavivamento em todas as igrejas, fora extremamente ativa nesse encontro. Embora os luteranos e as pessoas da Igreja Unida de Cristo olhassem com desdém sua atividade entusiasta, os metodistas, que tinham uma tradição muito mais reavivalista no início do século XX, não achavam comum uma pessoa subir e dizer pelos corredores da igreja à procura dos perdidos durante os tradicionais apelos feitos do púlpito. Vovó Cresce tinha este dom, e, assim que o evangelista concluía sua pregação, ela, que sentava na primeira fila, subia o corredor, conversando com as crianças, encorajando-os a ir à frente e buscar o Senhor no altar. Catrine, que havia acabado de completar 14 anos, participara de todos os cultos daquela semana. Às vezes, ela se sentava ao lado da mãe, mas, quase sempre, sentava-se com um grupo de garotas risonhas de sua idade. Ao longo da semana, ela havia observado Vovó Cresce subir e disser os corredores da igreja. A princípio, as adolescentes riam dela, mas, à medida que a semana passava, e elas viam alguns de seus amigos responderem ao apelo feito do púlpito, começavam a ficar com medo. O que aconteceria se Vovó Cresce as pegasse? Mas não foi Vovó Cresce que pegou Catrine. Na manhã de domingo, ao lado da mãe no encerramento do culto, quando o pastor fez o apelo, Catrine começou a chorar. Somente anos mais tarde, ao avaliar aquela experiência pela perspectiva do tempo e de outras experiências, ela iria entender que havia sido tocada pelo Espírito Santo. Seus soluços eram tão fortes que ela começou a tremer. Emma observava a filha alta e magra de 14 anos, mas não podia dar-lhe nenhum tipo de encorajamento. Como muitos na igreja, seu relacionamento com Deus era um relacionamento social. Estava limitado a bazares, reuniões sociais com missionários, tardes de chá, quando estava adequadamente vestida, é claro, e reuniões da igreja. Mas nunca havia recebido qualquer ensino de como responder a um dinâmico encontro com o Espírito Santo. Na verdade, não tinha lembranças de alguém que tivesse experimentado um encontro dinâmico pelo menos, não com esses resultados. Emma voltou os olhos para o seu inário, fixando-os nas palavras e notas, incapaz de compreender o impacto do que estava acontecendo do seu lado. Catrine colocou o seu inário na prateleira da parte de trás do banco envenizado da frente e foi cambaleando para o corredor. Suas colegas, duas fileiras à frente, olhavam, de olhos arregalados, enquanto ela percorreu rapidamente o corredor e sentou-se no primeiro banco. Com as mãos na cabeça, soluçava tão alto que podia ser ouvida por toda a igreja. Marta Joannsen, uma senhora portadora de deficiência física que, como vovó cresce, era considerada muito religiosa por acreditar. Em um inferno literal, curvou-se sobre o encosto do banco e entregou um lenço a Catrine. Não chore, Catrine. Você sempre foi uma boa menina, disse-lhe. Até as pessoas religiosas, ao que parecia, eram incapazes de entender o poder de persuasão do Espírito Santo quando ele descia soberanamente sobre uma jovem. Contudo, a experiência de Catrine não foi muito diferente daquelas descritas na Bíblia. Samuel, Isaías, Paulo, Maria, a mãe de Jesus, e muitas outras personalidades bíblicas tiveram encontros com Deus que foram extremamente emotivos. Muitas vezes eventos inquietadores. E, como nos tempos bíblicos, em Concórdia, no ano de 1921, ninguém parecia entender. Pelo resto de sua vida, Catrine gostava de contar o que acontecera naquela manhã após o culto. Ao voltar para casa com mamãe, senti que o mundo todo havia mudado. Eu estava ciente das flores que cresciam ao longo da estrada. Nunca as perceberam antes. E o céu era azul celeste, com nuvens felpudas e brancas que pareciam cachos de cabelos de anjos. O senhor cronou que tinha pintado sua casa. Mas a casa não havia mudado. Era a Catrine Culman que havia mudado. Era a mesma cor, a mesma rua, a mesma cidade. Mas eu não era a mesma. Eu estava diferente. Uma brisa suave soprava no meu rosto e passava por entre os meus cabelos. Acho que Catrine Culman flutuou o caminho todo de volta para casa naquele domingo. Seu pai estava em plena cozinha quando Emma e Catrine passaram pela porta da frente. Catrine correu em sua direção, lançando seus braços em volta da cintura dele. Papai, algo aconteceu comigo. Jesus entrou no meu coração. Jo e Culman olhou para baixo, fitando bem os olhos da filha. O rosto dele não expressava nenhuma emoção. Estou feliz. Ele disse. Foi tudo. Depois se virou e saiu. Catrine, mais tarde, disse, se ele entendeu ou não. Eu nunca soube de uma coisa. Porém, Catrine tinha certeza. Sua vida havia assumido uma nova dimensão. A mudança não foi instantânea. Mas a compreensão de que podia ter acesso a Deus por meio de Jesus Cristo produziria uma transformação. Mas até essa mudança acontecer, as coisas continuaram como eram. Até mesmo se tornaram piores. Na reunião de reavivamento da noite seguinte, o evangelista pediu que todos os jovens que haviam feito sua profissão de fé durante a reunião e havia vários, fossem à frente. Agora, digam às pessoas o que vocês pretendem fazer com suas vidas. Ele disse. Sem mudar a expressão de seu rosto, Catrine respondeu. Vou encontrar um pregador vistoso e me casar com ele. Então ela fez a casa vir abaixo ao virar-se para o reverendo Mel, que era solteiro, e piscar os olhos para ele. Todos se lembraram de que sua irmã mais velha, Myrtle, havia se casado com um jovem evangelista que dirigiu uma reunião de reavivamento naquela mesma igreja oito anos atrás. Mas Emakuma não sorria. Ela sabia que Catrine gostava de paquerar. Sabia também que, se Catrine quisesse algum homem, qualquer homem, conseguiria conquistá-lo. Vi a igreja como a única espirrança de Catrine. Assim, começou a incentivá-la a se tornar membro da igreja e envolver-se em suas organizações. Catrine, no entanto, optou por tornar-se membro da Igreja Batista do Pai, em vez de pertencer à igreja metodista da mãe. Tinha suas próprias opiniões. Não sei o que fazer com Catrine, disse Emakuma a uma amiga íntima quando Catrine tinha 16 anos. Foi reprovada em matemática no ano passado e teve de arcar com as consequências. Ela é como o garoto. Parece que não consigo controlá-la. Uma vez que o pai achava que Catrine não causava dano algum, Emma não tinha o quem recorrer, senão a irmã mais velha de Catrine, Myrtley, que estava passando alguns dias em casa no começo do verão. Era o ano de 1923, e o liberalismo feminino estava varrendo a nação. Bebida alcoólica era ilegal, mas, ao que parecia, toda a fazenda no condado de Lafayette escondia um alambique. Os pontos de venda clandestinos no condado estavam a todo vapor. Os jovens dançavam o Charleston 1, subindo e descendo ao Lamacenta a rua principal em carros esporte, com assentos traseiros, gritando 23 já era e consumindo bebidas ilegais. Emma sabia que, a menos que algo acontecesse para mudar Catrine, a filha não teria forças para resistir às tentações da época. O ensino médio em Concórdia terminava no segundo ano. Aos 16 anos, Catrine tinha toda a formação acadêmica disponível, a menos que entrasse no colégio luterano. Myrtley pediu à mãe que deixasse Catrine ir com ela e Everett para uma série de acampamentos no noroeste. Ela e o marido ficariam com Catrine no verão e a deixariam voltar no outono. Era uma solução ideal, mas Emma hesitou. Myrtley havia se casado com Everett Parrot, que viera tempos atrás a Concórdia para pregarem um culto de reavivamento na igreja metodista. Ele estava concluindo seus estudos no Moody Bible Institute, em Chicago, e era jovem e de boa aparência. Uma semana após o encerramento do reavivamento, escrevera para Myrtley, perguntando se ela poderia ir à cidade vizinha de Sedalia. Charleston, dança popular muito animada, em compasso quaternário, surgida na década de 1920 nos Estados Unidos. Um tipo de foxtrote, dança de salão, em que cada dançarino executa movimentos agitados de braços e pernas, e passos que aproximam e afastam os joelhos. NT, onde ele morava, para tocar piano em uma reunião no fim de semana. Ela poderia ficar com os pais dele. Nem Emma nem Julie eram a favor desta ideia. Emma não queria ver sua filha sair com um jovem estranho. Não desejava vê-la sair com um pregador. Por fim, consentiram, e os parrotes enviaram uma carruagem para levar Myrtley a Sedalia, a 40 quilômetros de Concórdia. Ela nunca tocou o piano, e Verete só queria que os seus pais a conhecessem. Escreveu para ela todos os dias durante as três semanas seguintes, e, então, foram casados pelo superintendente do distrito da igreja Metodistem Sedalia, em 6 de outubro de 1913. Mais tarde, Myrtley confessou que nunca amara seu marido. Mas, como a maioria das moças que vivem em uma pequena comunidade, imaginou que seria melhor aceitar a primeira oferta que aparecesse para sair da cidade. Afinal, talvez não tivesse outra chance. Foi um casamento tempestuoso, cheio de problemas desde o início. Após uma breve estada em Chicago, o jovem casal pôs-se a caminho do circuito evangelístico, passeando, como eles costumavam dizer, pela estrada de serragem. Parrot tinha uma tenda. Eles viajavam de cidade em cidade, grande parte no meio oeste, realizando revivamentos em tendas. De vez em quando, era Myrtley que a empregava. Na maior parte, no entanto, ela atuava como gerente e coordenadora das atividades do marido. Quando chegou a notícia de que o doutor Charles Price, professor e evangelista com um maravilhoso ministério de cura, havia chegado do Canadá e estava realizando cultos em Albany e Oregon. Os Parrots fizeram uma viagem especial ao extremo oeste para participar de sua ministração. Diferente do ministério de muitos evangelistas que realizavam acampamentos pelo oeste, o ministério do doutor Price era relativamente reservado. Ele passou grande parte do tempo ministrando sobre o poder de Deus. Também falou sobre uma experiência que além da salvação, chamada o batismo no Espírito Santo, uma vez em Albany, ele chamou Everett Parrot de lado e passou várias horas ensinando-lhe os textos bíblicos sobre este assunto em particular. Parrot ouviu com atenção. No entanto, nem a ministração de Price gerou a mudança necessária. A despeito da adoção de uma garotinha, Virginia, anos mais tarde, o casamento, finalmente, acabou em divórcio. No entanto, antes de acontecerem os últimos problemas que culminaram com seu divórcio, Myrtle voltou para Concórdia a fim de fazer uma rápida visita aos pais. Mamãe, tenho de partir depois de amanhã. Deixe-me levar Catrine para passar o verão comigo. Eu a mandarei de volta, caso você queira que ela vá à escola no outono. Seu pai e eu já conversamos sobre isso, disse Emma, com o semblante sério. Vamos examinar e decidir tão logo seja possível. Myrtle orou a noite toda. De algum modo, parecia necessário que Catrine a acompanhasse. Na manhã seguinte, logo cedo, ela encurralou a mãe. Já decidiram? Emma virou o rosto, para não olhar diretamente para a filha adulta. Ela é muito nova. Myrtle só tem 16 anos. Mamãe, a voz de Myrtle tinha um toque de desespero traço. Ela precisa ir. Eu sei que esta é a vontade de Deus. Você quer impedir a vontade de Deus? Como pode ter tanta certeza? Como é que você sabe o que Deus tem reservado para Catrine? Eu simplesmente sei, disse Myrtle, desabando a chorar. Eu sei. Seu pai e eu conversaremos novamente sobre o assunto no almoço. Disse Emma. Você terá resposta hoje mesmo. Eram exatamente 16 horas. Myrtle se lembraria porque ouviu o relógio soar na parede da sala de estar. Emma desceu as escadas. Com o semblante sério, Myrtle estava em pé perto da banqueta na sala da frente. Polindo a armação de seus óculos. Decidimos, disse Emma devagar, deixá-la ir. Mas é com muita relutância de minha parte. De algum modo, Emma com a suspeitava que, se Catrine partisse, nunca mais voltaria. E ela estava certa. Na tarde seguinte, Jo e Emma colocaram as duas filhas no trem para a cidade de Kansas. Catrine estava compenetrada. Ela também suspeitava de que outras forças estavam agindo em sua vida. Forças opostas, que lutavam entre si. Uma força a encorajava a ficar, a desfrutar de sua liberdade. A outra força puxava para cima e a incentivava a partir. Ela havia tentado. Deus sabia quanto havia tentado fugir daquele chamado do alto. Mas, toda vez, ele a fazia voltar ao lugar do arrependimento. Cada vez que ela picava, e não lhe faltara oportunidade durante as últimas duas semanas. Traço, se via de volta ao lado de sua cama, de joelhos, pedindo a Deus que a perdoasse. Agora Deus estava fazendo mais uma coisa. E ela teve a sensação, enquanto o trem deixava a plataforma, que seria um erro pensar em olhar para trás por sobre os ombros. Ela acenou um adeus para seus pais através da janela empoeirada do trem. Em seguida, acomodou-se no assento, olhando para frente. Como sua mãe, ela sabia que Concórdia nunca mais seria seu lar. Tendas e galinheiros. A convicção de que fora Deus quem havia chamado a sair de Concórdia ficou mais forte depois que Catherine chegou em Oregon. Ainda assim, se sentia culpada por ter se intrometido no casamento instável de sua irmã. Para compensar sua culpa, ela não aceitava nenhum tipo de favor. Insistia em dormir no chão da sala de estar do apartamento e passava, pelo menos, dois dias da semana lavando roupas. Lavava roupas nas segundas e as passava na terça. Foi sua primeira experiência com os trabalhos domésticos regulares. Essa experiência ajudou a convencê-la de que, embora a companhia de um homem pudesse ser emocionante, ter de cuidar de um marido que esperava que a mulher cozinhasse para ele e lavasse suas roupas sujas era suficiente para levá-la a reconsiderar o casamento como uma vocação. Os dois exemplos que ela melhor conhecia, o de sua mãe e o de Myrtle, não eram muito atraentes. Nessa época, as segundas-feiras transcorreram sobre uma tábua a desfregar roupa, com os braços mergulhados na água escaldante, enquanto eles se mudavam de apartamento para apartamento, seguindo a estrada de serragem. As terças-feiras eram dias reservados para passar roupas. As camisas brancas bem engomadas de parrote eram suficientes para testar a lealdade de qualquer esposa, e certamente eram demais para uma cunhada ainda criança. Katrina havia observado a mãe e já sabia como era o processo. Aquecer o ferro de metal pesado sobre as chamas do fogão a gás. Enquanto isso, borrifar com água a camisa engomada e enrolá-la frouxamente para que ficasse inteira e levemente umedecida. Por a tábua de passar roupa sobre a mesa da cozinha e estender bem a camisa. Segurar a alça de metal do ferro usando algo acolchoado para não queimar a mão. Molhar um dos dedos e tocá-lo rapidamente na base do ferro. Se fizesse um barulho de vapor, estava suficientemente quente para ser usado. Mas era preciso mantê-lo em movimento, sem dinheiro para comprar camisas extras. Uma marca de queimado significaria que parrote não poderia tirar o paletó durante o sermão. Por mais calor que fizesse sob a tenda de lona, para não exibir um buraco em sua camisa. Nem tudo se resumiu em levar e passar roupas. O noroeste durante o verão de 1923 foi agradável. Mirtle e Catrine olharam muito as vitrinas quando passaram pelas lojas nas pequenas cidades de Washington e Oregon, onde parrote montou sua tenda. Mirtle precisava da presença alegre de Catrine, que, por sua vez, necessitava da maturidade austera e da bondade fraterna que Mirtle lhe provinha. Era uma boa combinação. À noite, elas participavam dos cultos de reavivamento nos quais Catrine teve sua primeira experiência com pregações em tendas. E Verete Parrote não tinha outra mensagem senão esta. Arrependam-se e sejam salvos. Ele era um homem eloquente no púlpito. Pregava sua única mensagem repetidas vezes, usando diversos textos. Quase no final do verão, Catrine já havia ouvido todos os seus sermões várias vezes e estava começando a entender por que Mirtle lhe lutava em comparecer aos cultos, embora seu marido insistisse, às vezes nervoso, dizendo que precisava dela ali para ajudar a recolher as ofertas e tocar piano. O espírito independente de Parrote incomodava Catrine. Ela questionava Mirtle, querendo saber por que ele se recusava a cooperar com as igrejas locais. Parecia melhor, ela pensava, trabalhar com as igrejas e os pastores, em vez de chegar à cidade, montar sua tenda e começar a pregar. Cansada, Mirtle olhava para Catrine. Querida, já fazemos isso assim há anos. Tentamos, no começo, trabalhar com os pastores. Mas eles tinham medo de nós. Os batistas queriam saber se éramos batizados. Os metodistas faziam-nos perguntas sobre a santificação. E os nazarenos queriam saber se pregávamos a santidade. Parecia que todos estavam edificando seu próprio reino. E, de algum modo, não nos encaixamos. Por isso, Everet decidiu edificar seu próprio reino, centrado naquela tenda. E ele me tem arrastado de cidade em cidade até o ponto de eu me cansar e não conseguir suportar mais isso. Mas não seria mais fácil. Catrine insistiu em sua ingenuidade chegar em uma cidade e estabelecer um centro de reavivamento. Vocês não precisariam ter um rol de membros que ameaçasse os pastores, mas apenas pregariam a salvação. Levariam as pessoas à salvação. E, se elas quisessem fazer parte das igrejas locais, que fizessem? Eu faria assim. Mirtle deu um sorriso triste e disse. Você não entende, irmã. Pareveret, sua missão é evangelizar, acender a chama da salvação no coração dos perdidos. A missão das igrejas é manter essa chama acesa depois de nossa partida. Se nos estabelecermos em algum lugar, simplesmente nos tornaremos mais uma igreja. As igrejas criticam-nos o tempo todo agora porque recolhemos ofertas. Elas não se alegram com as pessoas que ganhamos para Jesus. Na verdade, muitas das pessoas que são salvas em nossa tenda tentam participar das igrejas locais depois que partimos. E não são aceitas. As únicas que realmente apreciam o nosso ministério são as pequenas igrejas missionárias nas periferias. Katrina estava descobrindo, rapidamente, as maquinações interiores do reino. Ela também começou a entender porque seu pai sempre se sentia mais à vontade em casa no domingo. Contudo, lá no fundo, antes de dormir à noite em seu colchão de palha na sala de estar, ela ficava acordada e imaginava uma sociedade em que as pessoas de todas as denominações se reuniriam, sem brigas, mas louvando a Deus em harmonia e unidade, lutando lado a lado contra as trevas do mundo. Eu sei que isso é possível, pensava. Eu sei que é assim que Deus quer que seja, como era no livro de Atos, quando todos estavam em comum acordo em um lugar. Aposto que, se isso acontecer, teremos outro Pentecostes na terra. Não havia como Katrina saber, ainda tão jovem, que os sonhos e as visões que estava tendo eram parte do plano de Deus para derramar o Espírito Santo sobre uma serva que viria a ser uma Joana da Arca espiritual, conduzindo o exército do Senhor a uma nova liberdade e um novo poder, uma vez que o mundo se aproximava do final da era. De vez em quando, Katrina e Myrtle cantavam ou às vezes faziam um dueto ao piano. Por duas vezes naquele verão, Parrot pediu à Ruiva de 16 anos que subisse ao púlpito e desse um testemunho da sua conversão na pequena igreja Metodista em Concórdia. Nas duas vezes, ela encerrou o testemunho recitando um longo poema, com gestos dramáticos. As pessoas reagiram animadamente. Elas adoraram seu drama e o modo como pronunciar as palavras. Parrot logo concluiu que, se não fosse reprimida, Katrina poderia vir a ser para ele o que Davi foi para Saul. Você se lembra de como as mulheres cantavam. Saul abateu seus milhares, e Davi suas dezenas de milhares, levando-o à inveja. Contudo, ele também sabia que, se deixasse Katrina ajudar na coleta logo depois de a cunhada falar, as pessoas ofertariam com mais generosidade. Se você resolver ficar com os reavivamentos em tendas dos Parrotis, ele a provocou traço. Eu a deixarei assumir parte da pregação. Aquilo entusiasmou Katrina. Ela já vinha nas suas horas a sós, quando lia a Bíblia, preparando esboços de sermões, só para estar preparada. Mas a hora nunca parecia chegar. À medida que o fim do verão, se aproximava, e os Parrotis começavam a fazer seus planos para a auto nu, Katrina viu que não fazia parte desses planos. O pai de Katrina enviou dinheiro para sua viagem de volta, e Everett foi à estação de trem em Portland, Oregon, verificar os horários disponíveis para a viagem de volta para Concórdia. Ele comprou a passagem para Katrina. Na sexta-feira antes do dia do trabalho, Myrtle ajudou Katrina a arrumar suas roupas. A velha mala surrada estava sobre o aquecedor no pequeno apartamento. Tudo estava primorosamente dobrado. Só faltava fechar a mala. Myrtle estava em pé no meio da sala, observando tudo com tristeza. Katrina, enquanto arrumava sua última peça de roupa, de costas para irmã, começou a chorar. Eu não quero voltar. Ela soluçava. Você não precisa voltar. Myrtle levou um susto. Era Everett Parrot quem falava. Ele acabara de entrar na sala. Era bom demais para ser verdade. E a passagem de trem? Myrtle gaguejou. Podemos recuperar o dinheiro. Parrot disse calmamente. Certifiquei-me disso ontem quando comprei a passagem. Imaginei que ela iria querer ficar. Mas deixei a decisão nas mãos dela. Ela pode ser de grande ajuda no ministério. Os dois continuaram a conversar. Mas Katrina não ouviu nada. Estava muito sufocada com as lágrimas de felicidade e alívio. Anos depois, ela disse que muitas vezes sonhou com aquela mala e o aquecedor. Às vezes, enquanto durmo, ela me disse, ainda a vejo. Vejo cada peça de uma roupa e aquele seu fecho torto. Isso me assusta, pois foi uma grande reviravolta em minha vida. Se tivesse voltado para Concórdia, teria ficado presa lá, sem falar no que teria acontecido. Mas, ainda assim, o Espírito Santo estava operando em minha vida, dirigindo meus passos. A partir daquele momento, eu estava no ministério, e nunca me arrependi. Aqueles primeiros anos foram difíceis. Viajando com Myrtle e seu marido, parando de comunidade em comunidade. Eles chegavam na cidade, encontravam um terreno vazio e montavam a tenda. Então, Katrina e Myrtle percorriam a cidade, tocando um sino de mão, convidando as pessoas para o culto naquela noite. Nos cultos à noite, Katrina ocupava um lugar na primeira fileira de bancos, enquanto Myrtle muitas vezes se juntava ao marido no púlpito. Myrtle sempre advertia Katrina sobre coisas que desgraçariam o ministério. Katrina, não cruze suas pernas assim. Suas pernas são tão compridas que todos notam. Cruze só os tornozelos. E lembre-se de manter os joelhos juntos. A influência de Myrtle era boa. Embora fosse austéria e inflexível como a mãe, ainda era uma irmã, e não uma mãe. Os cinco anos seguintes, embora difíceis, foram os melhores anos da juventude de Katrina. Durante esse tempo, Parrot recrutou os serviços da pianista do Dr. Prissy, uma extraordinária tecladista chamada Helen Gulliford. Embora Helen fosse 11 anos mais velha que Katrina, logo se tornaram amigas. Muitas pessoas pensavam que eram irmãs, de tanto que se pareciam. Embora Helen, com 1,68 metros, fosse 5 centímetros mais baixa que sua jovem e esbelta amiga, as duas podiam usar as mesmas roupas. Gostavam de estar uma com a outra. Aos poucos, as afeições de Katrina para com sua irmã passaram para esta mulher solteira que desempenharia um papel profundo em sua vida. Ela era a mulher que ficaria entre Katrina e um desastroso desgosto. Embora se achasse incapaz de impedir a teimosa e jovem evangelista de destruir, por fim, seu ministério. As coisas não iam bem com a equipe do reavivamento em tendas dos Parrotes. Mirtle e Verete brigavam a maior parte do tempo. Ela o acusava de passar tempo com outras mulheres, tornando-se cada vez mais parecida com a mãe. Difícil e inflexível. Assim que chegaram a Boise e Dal, as coisas foram de mal a pior. Parrote nem apareceu na reunião, preferindo pegar sua tenda e viajar para Dakota do Sul. Em Boise, os cultos eram realizados no clube de mulheres, e era Mirtle quem pregava. As ofertas eram tão baixas que nem cobriam as despesas com aluguel de prédio. Muito menos pagavam o aluguel de seu pequeno apartamento. Por duas semanas, as refeições consistiram em pão e atum enlatado. Uma vez que Parrote controlava as finanças, a única esperança de Mirtle era juntar-se a ele em Dakota do Sul. Ele recusou-se a ir. Para ela, era o fim da linha. Como uma concertista, nunca se sentiu à vontade tocando pianos de estanho em pequenas comunidades para 15 ou 20 pessoas. Catrine, também, estava muito desiludida. Apesar de gostar de ajudar na pregação, não conseguia haver nenhuma esperança para o futuro se ficasse com os Parrotes. Após o último culto, na noite em que haviam programado partir, Mirtle voltar para seu marido. E Elen e Catrine ficarem, ainda por decidir o que fazer traço. Um pastor nazarino aproximou-se delas do lado de fora do clube de mulheres. Não partam, ele disse a Mirtle. Eu sei que as coisas estão muito ruins, mas precisamos de vocês aqui. Mirtle balançou a cabeça. Não podemos ficar. Não temos dinheiro. Bem, então deixe as meninas ficarem. Ele propôs. Sou pastor de uma pequena igreja missionária perto daqui. Elas podem participar dos cultos e, pelo menos, tocar piano e cantar. Mirtle examinou Elen e Catrine, que vinham acompanhando a conversa. Ambas balançaram a cabeça. Tudo bem, Mirtle disse num tom de resignação. Catrine quer pregar de qualquer jeito. Por que não dar a ela uma chance e ver o que pode fazer? Ótimo, disse o pastor. Radiante, elas podem começar amanhã à noite. E foi assim que tudo começou. Foi o primeiro sermão de Catrine sozinha, em uma pequena igreja missionária mal cuidada. Outrora um salão de bilhar, em uma área pobre de Boise. Algumas cadeiras velhas foram juntadas. E o piano, que pertencia a um menino vizinho, fora transportado sobre rodas pela porta dos fundos, ocupando um lugar próximo ao púlpito desconjuntando no canto da sala. Como último pedido, Catrine solicitou a Mirtle que lhe emprestasse 10 dólares. Quero comprar um vestido amarelo novo para meu primeiro sermão. Catrine, disse Mirtle, balançando a cabeça e parecendo exatamente com a sua mãe traço. Você não pode comprar o tipo de vestido que deseja por apenas 10 dólares. Custará o dobro desse valor. Além disso, não tenho esse dinheiro. Nem sei se temos 10 dólares na conta bancária do reavivamento em tendas dos parrots na cidade de Sioux. Você ainda tem um dos cheques assinados por Everett? Perguntou Catrine. Mirtle balançou a cabeça. Então passe-me um deles. Faça um cheque no valor de 10 dólares. Não descontarei até ter certeza de que você terá dinheiro suficiente para cobri-lo. Mas você ainda não conseguirá comprar o tipo de vestido que quer por 10 dólares. Mirtle argumentou. Você nunca se contenta com roupas baratas. Sempre quero o melhor. Tenho tudo planejado, disse Catrine. Posso não comprá-lo a tempo para o primeiro culto, mas irei tê-lo antes de deixar a cidade. Comprarei o tecido por 10 dólares. Depois o levarei a uma costureira e lhe pedirei que faça o vestido para mim. Sei exatamente como quero o vestido. Então, depois de receber minha primeira oferta na missão, pagarei a costureira. O que acha? Mirtle balançou a cabeça. Eu jamais faria isso. Nunca. Mirtle preencheu o cheque e o entregou a Catrine. Antes de terminar a semana, Catrine já estava com seu vestido. Um vestido amarelo com mangas bufantes e uma bainha que chegava aos tornozelos. Não foi só isso. Ela havia convencido o comerçante da loja onde comprar o tecido a deixá-la pagar depois de receber sua primeira oferta. Ela convencer a costureira a fazer o vestido de graça. Um ministério para o senhor. Catrine guardou o cheque por três meses e, por fim, o descontou na cidade de Sioux, Iowa. Quando fez uma rápida visita a Mirtle para vê-lhe e assegurar-lhe de que poderia se virar sozinha. E foi o que aconteceu. Em um dia frio, Catrine e Helen chegaram a Pocatelo e Down. O único salão disponível para seus cultos era um velho teatro. O local estava há tanto tempo sem uso que havia dúvidas de que ficaria de pé após uma limpeza. A sujeira parecia ser o alicerce do teatro. Mas era preciso mais do que uma sujeira para esfriar o duplo fervor de Catrine e Helen, que se anunciavam como as garotas de Deus. Mesmo assim, Catrine me diria tempos depois, eu sabia o que Deus poderia fazer se somente o Evangelho, em sua simplicidade, fosse pregado. Antes de as duas jovens partirem da cidade, após seis semanas de cultos que muitas vezes passavam da meia-noite, o piso principal e as duas galerias estavam lotados. A recepção dada às duas em Twin Falls e Down foi tão intensa quanto o clima frio no dia de sua chegada em janeiro. Na segunda noite, quando Catrine saía do prédio, após o culto de pregação, ela escorregou no gelo e fraturou a perna. Helen levou-a a um médico que tinha um consultório próximo ao salão municipal onde os cultos eram realizados. L. engessou a perna de Catrine e disse-lhe que ficasse com o gesso por, pelo menos, duas semanas. O médico, no entanto, não fazia ideia da terrível determinação da jovem mulher que estava começando a perceber seu rumo na vida. Não era uma perna quebrada que impediria de realizar o que Deus lhe havia chamado a fazer. Ela nunca perdeu um único culto, pregando pelo resto do mês, todas as noites, e apoiando-se em muletas com sua perna engessada. Uma enfermeira diplomada, veterana da Primeira Guerra Mundial, que frequentava os cultos, escreveu uma carta ao editor do jornal de Twin Falls, dizendo, Vi coragem e determinação nos campos de batalha da França. Vi essa mesma coragem e determinação na noite passada em uma jovem que se levantou no púlpito, pregando a salvação. Seus críticos, e ela estava começando a reuni-los logo no início da década de 1930, diziam que Catrine estava vendendo uma mistura de sexo e salvação. De certo modo, eles estavam certos. As duas mulheres solteiras eram muito atraentes, e parte de sua atração estava no seu modo singular de apresentar o Evangelho. Elas demoravam após os cultos toda vez que alguém precisava de ajuda. Muitas vezes, aqueles necessitados eram homens solitários incapazes de distinguir entre o amor de um pai celestial e a atração sexual de uma jovem mulher que era totalmente desinibida na atenção que dava, de igual modo, a homens e mulheres. Felizmente, Elaine Gulliford era muito mais conservadora do que Catrine, e muitas vezes advertia a amiga quando ela era extremamente amigável com algum dos admiradores que se aglomeravam no altar em busca de suas orações. Catrine parecia estar mais cuidadosa do que nos primeiros dias de seu ministério e, graças às constantes advertências de Elaine, esforçava-se para continuar discreta, mesmo quando percebia que ficaria até altas horas da madrugada ajudando algum favelado a orar até alcançar a salvação. Foi em uma dessas reuniões após os cultos que ela teve sua primeira experiência com o fenômeno de falar em línguas. Catrine e Elaine haviam vindo a Joliette, Illinois, para três meses de cultos no segundo andar de uma antiga loja. Foi aqui, a propósito, que um grupo conhecido como Aliança da Igreja Evangélica convenceu a jovem evangelista de que precisava ser ordenada. Ela concordou. Foi a única autorização eclesiástica que teve. A única mensagem de Catrine era a de salvação, e ela naquela noite foi simples e objetiva. A multidão, que chegava a centenas, se fora, e Catrine ficou com meia dúzia de pessoas que ainda estavam de joelhos no altar. Uma delas era Isabel Drake, uma professora que viajava de Joliette para Chicago diariamente. Catrine estava sentada com a mãe de Isabel em um dos bancos da frente enquanto a jovem professora encolhia-se no altar, às vezes soluçando, outras vezes orando. De repente, Isabel se colocou de joelhos, com o rosto voltado para o teto, e começou a cantar. Catrine disse, eu nunca ouvi a tal música. Era a música mais linda, com a mais bela voz que já ouvi. Ela estava cantando em uma língua que eu nunca tinha ouvido, mas era algo tão etéreo, tão belo, que senti os pelos de minha pele começarem a arrepiar. Sua mãe, que estava sentada ao meu lado, agarrou minha mão e quase quebrou meus dedos. Não é a minha filha que está cantando, disse com a voz ofegante. Isabel nem consegue ficar no tom. Minha filha não sabe sequer cantar uma nota. Catrine disse que a mãe estava quase histérica. Tudo o que podia fazer era impedir a mulher de sair pulando e correndo pela sala. Em vez disso, elas ficaram sentadas em silêncio, ouvindo-a pela música e o fluir sobrenatural de palavras que saíam da boca da jovem professora. Às vezes, sua voz alcançava um dó alto e, então, oscilava em um acorde menor, e acabava em um sussurro antes de voltar novamente ao tema. Embora as palavras soassem como algum canto grego ou ferniço antigo, Catrine sabia que sua origem não era terrena. A música continuou por quase 15 minutos. A jovem professora, então, abaixou a cabeça e continuou em silêncio no altar antes de virar-se e abraçar a mãe. Embora tivesse recebido os ensinos de Charles Pryce e ouvido falar de grupos pentecostais, chamados de roladores santos naquele tempo, que falavam em línguas, Catrine não havia ouvido isso antes. No entanto, algo em seu coração registrou que se tratava de um fenômeno divino. Isabel nunca ouvira falar do dom de línguas, nem sonhara que sua oração iria levá-la a essa dimensão do espírito. Tudo o que vinha fazendo era pedir a Deus que enchesse mais dele, sem saber que a sua oração seria respondida por meio de uma visitação do Espírito Santo. Muitos anos depois, Catrine testemunhou uma experiência similar em Portland, Oregon. Foi durante um grande culto de milagres em 1973. Catrine esteve ali para um culto no sábado e, então, voltou no domingo à tarde para a última reunião. O auditório municipal estava lotado. Milhares estavam do lado de fora. Durante o culto, uma freira católica, usando seu hábito, veio à frente assim que foi curada de um tumor na coxa. Ela ficou muito tímida quando Catrine questionou sobre a natureza de sua cura. Por fim, com um simples sussurro, ela disse que estava sentada no piso principal com outras que seis freiras e dois padres quando sentiu uma queimação em sua perna. Ela apertou a área onde estava o grande tumor, e ele já não estava mais ali. Os dois padres insistiram com ela para que fosse ao púlpito e desse seu testemunho de cura. Oh, querida, isso é tão maravilhoso, disse Catrine. Estou tão feliz. Catrine estava chorando. Ela muitas vezes chorava quando alguém dessa índole, um sereno padre ou freira, um pastor mais velho ou talvez um missionário esguio que passara a vida na obra de Deus, vinha à frente para testemunhar curas. Tinha um lugar especial em seu coração para os velhos, os pobres, as criancinhas, os jovens casais e, sobretudo, os servos de Deus. Dou graças a Deus por sua vida, disse Catrine baixinho quando a freira sorriu timidamente e se virou para descer do púlpito. A pequena freira deu só dois ou três passos e então se virou na direção em que Catrine estava em pé ao microfone. Falando com dificuldade num tom um pouco mais alto que um sussurro, ela disse, Senhorita Kulman, tenho tanto desejo de ser cheia do Espírito Santo. Então, antes de Catrine poder estender a mão para tocá-la, antes de poder dizer a primeira palavra de uma oração, a freira simplesmente caiu no chão. Geralmente, havia homens em volta das pessoas que tinham essa experiência, a qual ela chamava de cair sob o poder ao ser tomado pelo Espírito, para segurá-las. Dessa vez, no entanto, não havia ninguém perto o suficiente para amparar a freira. Ela simplesmente caiu no chão e, ao mesmo tempo, começou a falar em uma linda língua sobrenatural. Um santo silêncio veio sobre aquela grande congregação, disse Catrine, descrevendo o incidente. Milhares encheram aquele auditório municipal. Ninguém falou. Fiquei em pé ali, completamente paralisada, intimidada pelo que estava acontecendo. Enquanto essa preciosa mulher, que praticamente não sabia nada sobre o batismo do Espírito Santo, falava em línguas. Seus olhos estavam fechados, e de seus lábios saía uma língua tão perfeita quanto aquela que, anos antes, saíra dos lábios de Isabel Draque. Não eram palavras balbuciadas, pois o Espírito Santo não balbucia. Era uma língua perfeita, uma vez que o Espírito Santo que estava nela usava seus lábios para oferecer louvor e adoração ao Pai Celestial lá do alto. Muitos teólogos e religiosos ficaram incomodados com o fato de a própria Catrine Cuman não ter dado um claro testemunho de suas experiências pessoais a esse respeito. Embora sua conversão aos 14 anos tenha sido uma experiência definida, não foi uma experiência de abalar a vida e mudar o caráter que, segundo muitos, era necessária para que ela estivesse apta para pregar. Sua conversão, em vez disso, só parecia começar nessa experiência, amadurecendo, com muitos altos e baixos, como um processo de salvação por toda a vida. Havia muitas falhas na vida de Catrine que, uma vez que ela estava sempre exposta ao público, eram extremamente evidentes. Mesmo no último ano de sua vida, o mundo cristão descobriu alguns traços de caráter em Catrine que estavam muito longe de ser perfeitos. Contudo, ela nunca se considerou nada mais que uma pessoa comum, sincera e simples. Sua pessoa mais comum do mundo, muitas vezes declarava. Poucos de seus admiradores levavam essa confissão a sério e a olhavam com respeito, como algum tipo de grande santa. Mesmo quando ela lhes dizia que não deveria ser adorada, eles adoravam o modo como dizia isso. Seus críticos, por outro lado, nunca tiveram dificuldade para descobrir suas falhas, como os milagres que seguiam seu ministério. Suas falhas sempre foram reveladas, expostas ao mundo. Catrine tinha mais críticos dentro da igreja do que fora dela. As pessoas do mundo, com fome de realidade, se concentravam em seus cultos, ávidas por constatar com os próprios olhos aquilo que outros pregadores só sabiam falar. Essas pessoas do mundo, como Catrinás chamava, haviam procurado pela realidade e pelo poder sobrenatural em todos os lugares. Muitas mergulharam fundo no ocultismo, no espiritismo e na feitiçaria com esperança de encontrar ali as respostas para sua sede interior. Na verdade, podiam provavelmente reconhecer um milagre muito mais rápido do que aqueles cegados pela tradição da religião falsa e morta, que pregavam que era a dos milagres ficará no passado, em uma tentativa de defender sua própria impotência. Catrine nunca se deixou levar por esse tipo de racionalismo vazio. Repetidas vezes, ela disse em suas pregações, temos de apegar-nos à palavra de Deus, ficar com ela, nada mais, nenhuma outra coisa. No instante em que você vai além da palavra de Deus, passa para o fanatismo, e perdemos o respeito dos não regenerados. Nesse momento, trazemos vergonha à pessoa mais linda do mundo, a terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo. Catrine sabia que todo homem na face da terra trazia em si uma consciência de Deus, uma fome de Deus. Ela reconhecia a natureza humana como algo que ansiava e desejava ter comunhão com Deus, uma comunhão que havia sido quebrada pelo pecado de Adão e que, mesmo agora, era impedida pelo pecado da raça humana. Ministrando na Convenção Internacional dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno, em Dallas, Texas, no ano de 1973, Catrine falou com franqueza, devemos ser respeitáveis, pois representamos Deus Pai, representamos Jesus Cristo, o sumo sacerdote, e, neste momento do maravilhoso movimento carismático, representamos a maravilhosa e desconhecida pessoa do Espírito Santo. Nós o representamos agora, no maior momento da igreja, os olhos de milhões de pessoas estão nos observando, o olhar da igreja organizado está sobre nós, que vivenciamos este maravilhoso movimento carismático. Os olhos dos não regenerados estão sobre nós, entendam como quiserem, mas temos de merecer o respeito deles, precisamos estar firmes na palavra de Deus. Não obstante, seus críticos atacavam. Ela prega a necessidade de ser batizado no Espírito Santo, diziam, mas nunca nos diz quando teve essa experiência. Mas Catrine não se baseava em experiências. Ela insistia em que a teologia de um homem deve ser baseada na pessoa de Jesus Cristo e incendiada pelo fogo do Espírito Santo, em vez de estar baseada em alguma experiência, seja uma experiência pessoal ou de outra pessoa. Portanto, quando de fato teve a experiência definida por ela, mesmo como batismo no Espírito Santo, isso foi algo secundário. Ela creu nela. Ela a desejou intensamente para outras pessoas. Ela viveu. Mas a experiência de Catrine era de Catrine, única, dela, e de mais ninguém. Nesta mesma convenção Newton Hotel em Dallas, em 1973, Catrine afirmou, creio no falar em uma língua estranha. Eu mesma já testifiquei diante de todo mundo. Tenho de testificá-lo, pois se trata de algo bíblico. Está na palavra de Deus. Mas lembre-se de que o Espírito Santo não balbucia. O Espírito Santo é a perfeição. Saiba disso. Precisamos da velha Bíblia neste movimento carismático. Temos de recorrer novamente à palavra de Deus. Se não fizermos isso, vamos perder o respeito de milhões que nos estão observando e dos milhares que se acham na incerteza, esperando, observando e com fome interior. Este é o maior momento da igreja. Estamos vivendo os últimos instantes desta dispensação. Temos de esquecer os personalismos. Precisamos esquecer nosso próprio desejo de estar em destaque. Faz-se necessário deixar de tentar subir mais alto do que o outro. Como se a nós tivesse sido dado uma revelação maior do que a outra pessoa e devêssemos ser mais impressionantes do que o outro. Gritando mais alto do que o outro. Sendo mais emocional do que o outro. Amados, temos de ter cuidado. Estamos em um momento de crise. Sim, creio nas línguas. Creio que sejam para a igreja hoje. Creio que cada igreja de nossa nação deveria ter as línguas e a interpretação, todos os dons do Espírito. Pois creio que Deus está restaurando a igreja, hoje, todos os dons e todos os frutos, assim como era no livro de Atos. E quando a restauração estiver completa, todos experimentaremos o maior arrebatamento quando Jesus voltar. Contudo, nenhum dos associados de Catrian jamais ouviu orar em línguas. Nem mesmo Magia e Artiner, que era mais próxima dela do que qualquer outra pessoa. E, por isso, seus críticos, de círculos pentecostais e não pentecostais, continuaram a irritar-se com ela. Os pentecostais se irritavam porque ela nunca falava de seu batismo no Espírito Santo e porque se negava a permitir a expressão de línguas em seus cultos de milagres. Os não pentecostais, porque ela testava que criem todos os dons, inclusive no de línguas, e incentivava as pessoas a exercitá-los dentro de suas igrejas. Mas Catrine, aparentemente cega a todas as críticas, continuou sua trajetória única. No que diz respeito ao assunto, não há evidência alguma de que Catrine haja experimentado um milagre de cura, embora tenha ministrado cura a milhões de pessoas enfermas. Aqueles mais próximos dela, sabiam que, por vários anos, antes de sua morte, ela sempre sofrera de uma dilatação do coração e, durante o último ano, nunca fora lugar algum sem seus remédios. Quando teve de submeter-se a uma delicada cirurgia de coração em Tulsa, em novembro de 1975, foi ridicularizada pela imprensa secular e por algumas revistas fundamentalistas por pregar. Cura mas não poder curar a si mesma. A única explicação que seu amigo Tim Quinkerson podia dar era, não aprove a Deus concedê-lhe um milagre assim. Talvez Tim, do seu modo simples e não teológico, estivesse entediado com a essência da teologia de Catrine. A maioria de nós tem suas próprias interpretações do modo como Deus deveria dirigir o universo, com base em nossas experiências pessoais limitadas. Catrine, por outro lado, desafiava toda a tradição. Ela desafiava as redomas em que os homens tentavam colocá-la. Quando lhe perguntavam por que muitos doentes saíam de seus cultos sem a cura, ela balançava a cabeça e dizia simplesmente, não sei, não sei. Na verdade, ela dissitou na vez que a primeira pergunta que gostaria de fazer a Jesus ao chegar ao céu era, porque alguns não foram curados. Os teólogos tinham as respostas, centenas delas, mas eles nunca viram milagres. Catrine, que foi um dos maiores instrumentos do poder, de milagres do Espírito Santo desde os dias dos apóstolos, não tinha respostas. Não tenho a virtude da cura. Ela sempre dizia, não, posso curar ninguém. Tudo o que faço é pregar a fé. É Deus quem opera a cura. Porque ele cura uns e a outros prefere não curar. É algo que compete a ele. Não sou outra coisa senão sua serva. Assim, aqueles que criticavam sua posição, ou que a criticavam porque ela não era perfeita, ou que apontavam o dedo dizendo que ela não estava apta para o ministério porque era uma mulher ou porque não havia feito um seminário, estavam em um terreno perigoso. Houve um momento, lembra Mirtle, em que, segundo ela, Catrine foi chamada para pregar. Foi logo depois de Catrine juntar-se aos parrotes em Oregon. Durante o verão de 1923, eles haviam participado de um dos cultos do Dr. Prisci e, ao saírem ao ar fresco da noite, Catrine começou a chorar. Mirtle encontrou um banco próximo ao prédio da igreja, e Catrine, incapaz de controlar seu choro convulsivo, repousou a cabeça no colo de Mirtle e chorou muito. Todas aquelas pessoas, ela finalmente disse, engasgada. Todas aquelas pessoas que não receberam Jesus como seu salvador. O que você está dizendo? Perguntou Mirtle com ternura. Ele fez o apelo para que homens e mulheres aceitassem a Cristo, e ninguém foi à frente. Eles simplesmente permaneceram ali, morrendo em seus pecados. Você não sente isso também, Catrine? Sentiu o quê? Sentir esse encargo pelos perdidos. Tenho de pregar, Mirtle. Nunca me darei por satisfeita, a menos que esteja fazendo a minha parte. Catrine nunca se referiu àquela noite novamente. Ela não gostava de prender sua teologia ao passado. Adorava o Deus do agora, cujo Espírito Santo estava fazendo coisas muito mais emocionantes no presente do que fizera no passado. Uma vez, ela me disse que estava tão ocupada tentando acompanhar o que Deus estava fazendo hoje que não tinha tempo de lembrar-se de seus dias passados. Por isso, raramente respondia a seus críticos. Ela sabia onde estava, ainda que eles não soubessem. E tentar explicar era algo que tomaria muito tempo. Se não gostavam das experiências dela, ou da sua falta de experiências traço, serão contrários à sua maneira de vestir, agir, falar ou gastar dinheiro. Bem, isso era problema deles. Ela sentia que estava sob um mandado divino. Como Neemias na construção do muro em volta de Jerusalém. Estava extremamente ocupada para descer e discutir com o inimigo. Em um de seus raros momentos de nostalgia, Catrine não falou sobre sua teologia. Quando chegou a notícia a Mirtle de que estávamos tendo cultos maravilhosos em Idal, ela me enviou um telegrama de Spokane, Washington. Era um telegrama conciso, porém profundo. Tenho certeza que sua teologia está correta. Eu nem mesmo sabia o que era teologia, disse Catrine, rindo. Alegro-me por ter sido tola. Tolo bastante para crer que tudo o que tinha de fazer era pregar a palavra que Deus cuidaria de minha teologia. Mas havia outras coisas em questão além da pregação da palavra. Havia cartazes e folhetos a serem preços. Bem como reuniões a serem organizadas em cada nova comunidade. Parece que ela deu conta do recado. Seguindo o rio Snack desde Paillete até Pocatelo e subindo as cataratas de Dow, Calwell, Nampa, Montainomi, Twin Falls, Burley, Blackfoot, Basalt e Borne. Fale o nome de qualquer cidadezinha no estado de Dow, disse Catrine mais tarde aos repórteres. E já trabalhei ali tentando evangelizá-la. Em Rexburg, próxima divisa com Montana, Catrine e Elaine encontraram uma pequena igreja batista que estava fechada havia quase dois anos. Fazendo perguntas por ali, encontraram um diácono remanescente que ainda tinha as chaves do velho prédio. Ele coçou a cabeça e olhou, admirado, para as duas jovens que perguntavam se podiam realizar cultos na pequena igreja. Bem, senhoritas, ele disse devagar a traço. Ela está fechada agora. Portanto, não acho que vocês poderiam magoar-nos mais do que já estamos magoados. Catrine e Elaine abriram o prédio, limparam-no e então percorreram a pequena comunidade anunciando os cultos. Uma viúva, que aceitava hóspedes mas não tinha vagas disponíveis, fez o filho limpar o galinheiro. Catrine e Elaine passaram três noites ali antes de outra família oferecer-lhes um quarto e uma cama. Os invernos em Idal eram rigorosos, e às vezes não havia aquecedores no quarto de hóspedes. Para manter-se aquecida, Catrine se encolhia sob uma grande pilha de colchas e ficava deitada sem se mexer, até aquecer uma parte da cama. Então, se colocava de bruços, pegava sua bíblia e, durante horas, estudava a palavra de Deus até que ela passasse a fazer parte de sua vida. Foi instruída aos pés do maior mestre do mundo. Ela disse mais tarde. Não foi em nenhuma universidade ou seminário teológico importante. Foi na escola da oração, sob o ensino do Espírito Santo. Às vezes, disse Catrine rindo, eu lia a Bíblia a noite toda porque tinha medo de apagar a luz e dormir. Por alguma razão, aquelas pessoas em Idal gostavam de pendurar quadros grandes de seus antepassados nas paredes dos quartos de hóspedes. Lá estava uma avó com um grande laço no colarinho e o avô com sua longa barba. Eles tinham sempre uma aparência tão austera, olhando para mim lá do alto. E às vezes eu me sentia mais à vontade deixando a luz acesa a noite toda, lendo a Bíblia. Partindo para o sul de Idal pelo deserto de Utah, Catrine e Helen chegaram a Pueblo, Colorado, onde alugaram um prédio antigo na rua principal. Ficaram ali por seis meses. Eu tinha tanto medo, disse Catrine, de ser criticada por ter mais de um vestido, que fiz três vestidos da mesma peça de tecido amarelo. Em meu último culto em Pueblo, as cabeças se curvaram em uma oração silenciosa. De repente, o silêncio foi quebrado pela voz de um bêbado lá no fundo, que gritava, Meu Deus! Será que não consigo fugir desse vestido amarelo? Eu vejo quando vou dormir à noite. Eu vejo o dia todo. Ele me persegue. Foi uma boa hora para Catrine sair, pois o culto mau subsistiu à imprevista interrupção. Dem ver, que ficava a mais de cem quilômetros ao norte, estava a chamando. Era ali que ela começaria a formar seu próprio reino e provar sua primeira aclamação nacional, descobrindo que a mão punitiva de Deus era mais poderosa que seus próprios caminhos rebeldes. Porque era ali que ela experimentaria a amargura da humilhação e do fracasso, que deixaria em sua boca o gosto das cinzas por ter bebido do inebriante cálice da paixão humana. Pregue e nunca pare. Tudo o que Catrine fazia era grande. Quando pregava, ainda que houvesse um grupo pequeno de pessoas no prédio, o fazia como se houvesse dez mil pessoas. Ela nunca afrouxou. Na hora do apelo, entendia que todos na congregação precisavam arrepender-se e entregar a vida a Cristo, mesmo que todos fossem ministros e missionários. Muitos anos depois, ao encontrar-se com os pastores de uma cidade maior antes de um culto de milagres, fez um apelo, pedindo a eles que se arrependessem e nascessem de novo. Muitos foram à frente, em lágrimas, pedindo-lhe que orasse por eles. Ela nunca admitiu algo como seguro. Muitas vezes, era criticada por ser efusiva sobre alguma estrela de cinema de Hollywood ou personalidade política famosa. Mas ela também era efusiva quando falava de algum padre desconhecido que havia feito um voto de pobreza, ou de um operário da construção de estradas que havia sido curado em uma de suas reuniões. Ela tratava taxistas e senadores de igual modo. Ambos eram igualmente importantes aos olhos de Deus e, consequentemente, aos seus também. Lembro-me de dois exemplos. E acho perfeito compará-los. A primeira vez que me encontrei com Catrine foi em sua suíte no sexto andar do Carlton House, no centro de Pittsburgh. Os cômodos são luxuosos, ocupando toda uma ala do hotel. Para passar pela porta que traz o nome da Fundação Catríncula encrustada em ouro, é preciso tocar uma campainha, que, por sua vez, desencadeia um carrilhão como o da igreja de um estiminster no escritório. Portanto, ninguém simplesmente entra, é escoltado. Lá dentro, a atmosfera é confortável, calorosa e convidativa, ainda que cada mesa esteja cheia de abelhas operárias unindo diligentemente. A decoração é feminina, um reflexo da própria Catrine. As paredes são creme e beijo. O tapete felpudo é azul claro, e os arranjos de flores, verdadeiras e artificiais, parecem encher a sala. Um dos cantos da sala se destaca com um sofá de cor champanhe repleto de livros e revistas, presentes que chegam pelo correio. Na ponta da mesa próxima ao sofá, há uma grande pilha de pequenas caixas de presentes com canetas cross de ouro que Catrine está enviando para alguns amigos especiais no Natal. As salas estão cheias de lembranças. Há uma linda caixa de madeira entalhada à mão para joias que foi dada a Catrine pela Madame Ideau, agradecida por seu trabalho no Vietnã. Há lustres antigos que a própria Catrine escolheu em uma lojinha de presentes em Roma. Há um grande e sombrio quadro de Beethoven surdo, pendurado sobre a mesa de Magyartiner, lembrando a secretária atarefada, talvez somente em um plano subliminar, que os obstáculos jamais devem levar uma pessoa a dar menos que o seu melhor, o que Catrine exigia de todos os que trabalhavam para ela. Havia fotos por todos os lados, a escola em Hong Kong que foi construída com o dinheiro da fundação Catrine Cuman, Catrine com os soldados vietnamitas em seus uniformes de guerra, o Papa e Catrine. Há alguns centímetros de distância, olhando atentamente um para o outro, Catrine de braços dados com Teddy Coleck, prefeito de Jerusalém, e sua foto favorita, na qual ela aparece pregando em Estocolmo diante de 16 mil pessoas com seu intérprete, Giuseppe Mattsson Bose, em pé ao seu lado, e um garotinho sueco, completamente sozinho, em pé à sua frente, com os olhos fitos nela como o quim transe. Em uma das mesas, sob o vidro, está um cheque cancelado de 10 dólares, do Banco Nacional de Segurança, na cidade de Sioux, Iowa. O cheque foi emitido a Catrine Cuman, assinado por Everett B. Parrot, do Parrot Antirrevival, datado de 14 de julho de 1928. Catrine nunca se esqueceu de onde ela veio. A entrada de Catrine naquela tarde foi como uma mistura da rainha da Inglaterra e o vento impetuoso do Pentecostes. Ela literalmente entrou na sala com pose, parou por um instante em uma posição cômoda, bateu a mão em uma das coxas e, então, inclinando-se para a frente, segurou minhas mãos. Puxa! E você veio lá da Flórida? Em seguida, igualmente rápido, disse. Vamos! Há uma pessoa aqui que desejo que você conheça. Vamos! Vamos! Ela é muito, muito especial. Catrine segurava meu braço agora. Seus dedos finos agarravam delicadamente a carne, arrastando-me com ela, enquanto se apoiava em mim. Aos 60 anos, ela era a perfeita combinação de sexo, exibicionismo, espiritualidade e uma mãe dominadora. Ela me levou rapidamente ao seu pequeno escritório pessoal. Ali, sentada em uma enorme poltrona de couro que parecia extremamente desconfortável, estava uma senhora idosa, robusta, que usava um vestido de algodão estampado. Tinha um lenço nos cabelos, e seus dedos, trêmulos, seguravam uma velha bolsa. Esta é a senhora Romanaski. Catrine disse com veemência. É uma das pessoas de quem mais gosto. Ela é polonesa. Mora na zona norte da cidade. Não fala muito bem o inglês, mas nunca falta aos cultos no Carnegie Hall. Ela não pôde ofertar nada no culto de milagres desta manhã porque seu marido está doente. Por isso, veio até que só para me dizer que me ama e que está orando por mim. Catrine ficou em pé por um bom tempo, olhando para a mulher polonesa que estava sentada com a cabeça humildemente curvada, remexendo um fio solto de sua bolsa de algodão velho e manchada. É esse tipo de pessoa que Deus me tem dado neste ministério, disse Catrine, balançando a cabeça. Ela continuou balançar a cabeça, como se estivesse prolongando sua provação além do comum. É esse tipo de pessoa que ele me tem dado. Catrine agora chorava, enxugando as lágrimas com a parte de trás das mãos. A pequena senhora polonesa também estava chorando. E eu também não consegui me conter. Senti que havia aberto a porta e entrado no coração de uma mulher que nunca havia visto, mas que conhecia durante toda a minha vida. Pois o seu coração batia, ao que parecia, com a batida do coração de Deus. A outra cena aconteceu quase sete anos depois. Eu estava com Catrine em seu camarim no Gene Auditorium, em Los Angeles. Ela havia encerrado um culto de milagres de quatro horas e meia, no qual ficou em pé o tempo todo. Tinha, então, sessenta e sete anos de idade, embora nenhum de nós soubesse ao certo sua idade, e estava exausta. Eu estava pronto para sair quando alguém bateu a porta. Naurine Bennett, esposa de um abastado corretor de imóveis de Palos Verdes Península, que havia sido curada muitos anos atrás de escleroderma e agora trabalhava como voluntária na entrada do palco, pôs a cabeça no vestiário. Senhorita Catrine, há uma pessoa aqui que gostaria de vê-la. Olhei para Catrine. Ela estava desfalecida em uma cadeira, sem, ao que parecia, nenhuma força em seu corpo macilento, mas sabia que Naurine não viria a porta senão por uma necessidade. Ela nunca perguntava quem era. Sentada, fez um sinal para que deixasse a pessoa entrar. A porta se abriu, e entrou um senhor idoso, com seus oitenta e poucos anos, com uma pose de militar. Uma pessoa que o acompanhava, disse, senhorita Catrine, gostaria de apresentar-lhe Omar Bradley, general do exército. No mesmo instante, Catrine voltou a ser a rainha da Inglaterra e o vento impetuoso. Ela correu até a porta e fez o de sempre. Toda exaustão se foi, e, em seu lugar, houve exuberância e vida. Segurando as duas mãos do homem, ela deu um passo para trás e olhou com admiração para o grande herói da Segunda Guerra Mundial, que havia lutado lado a lado com Wiggesen e o herido Oglas MacArthur. Puxa, Deus o ama. E o senhor estava aqui no culto de milagres. Ele ficou sentado até o fim do culto, disse o acompanhante, e insistiu em vir aqui para conhecê-la. Fiquei em pé em um canto, pensando na senhora Romanaski, sentada naquela grande poltrona de couro marrom, torcendo nervosamente sua bolsa de pano em seus dedos enrugados e nodosos. Catrine tratava o distinto general de cinco estrelas da mesma forma que tratara aquela pobre mulher polonesa do norte de Pittsburgh. Ambos eram filhos de Deus, almas pelas quais Cristo havia morrido. Eles conversaram sobre assuntos espirituais por alguns minutos. Então, o general mencionou uma necessidade específica em sua vida. Querido Jesus, Catrine disse, fechando os olhos e estendendo a mão para orar por ele. Era o que ela podia fazer. As pernas do general não aguentaram, e ele caiu para trás, morto no espírito. Dom Rarnard, que viajava com a senhorita Kulman como seu guarda-costas, havia entrado na sala com o general. Ele o segurou assim que o homem caiu e o soltou no chão, onde ele ficou deitado por alguns instantes, como se estivesse dormindo. Quando o homem começou a se mexer um pouco, Dom o ajudou a ficar em pé e gentilmente segurou seu braço. Ele ainda estava tropego. Nosso maravilhoso senhor pode suprir todas as suas necessidades, disse Catrine deliberadamente, com um brilho de fé no rosto. Eu sei quanto ele o ama neste exato momento. Ela não fez nenhum movimento na direção do homem, mas os joelhos do general não aguentaram novamente, e ele caiu para trás nos braços fortes de Dom. Depois que ele se foi, Catrine se pôs a andar pela pequena sala, de um lado para outro, indo até uma parede e depois se virando e voltando para a outra, com os braços levantados, em oração e louvor. Bendito Jesus! Ela disse várias vezes, eu louvo o senhor, eu dou glória ao senhor. Não havia pessoas sem valor em torno de Catrine. Todos eram importantes. Todos tinham valor. Este era um dos segredos do sucesso de seu ministério. As pessoas sabiam que eram importantes em volta dela, e, persuadidas disso, começavam a entender que também eram importantes para Deus. Tudo o que Catrine fazia era grande. Pense grande. Haja com grandeza. Fale com grandeza. Ela dizia a seus parceiros. Pois temos um Deus grande. Foi essa mesma filosofia que ajudou a estabelecer-se em Denver no ano de 1933. O empresário Yalef Eoita havia se juntado a ela, pouco antes de ela vir para Pueblo, como seu gerente empresarial. Isso se deu na época da Grande Depressão. Muitos dos bancos espalhados pelo país haviam fechado. Havia filas de mendigos para receber pão por todas as cidades. O desemprego havia atingido o maior índice na história do país. Centenas de milhares de empresas haviam quebrado, e a atividade que parecia sofrer mais era o serviço de Deus. A igreja. Só aquela minoria dedicada, aqueles que faziam parte do verdadeiro reino de Deus, ofertava ao Senhor naqueles dias de privação. Todo o resto, aquele vasto exército de religiosos domingueiros, esperava pelos tempos de abundância para começarem a ofertar novamente. As igrejas estavam em guerra. É, Catherine, que nem fazia parte da igreja institucional, mas estava nas periferias, ministrando àqueles que haviam sido rejeitados tanto pela sociedade quanto pela igreja, tinha de contentar-se com o refugio. Entretanto, nada parecia esmorecer seu espírito nem levá-la a crer em algo inferior a um Deus de abundância. Você irá adem ver como quem recebeu um milhão de dólares? Ela disse a Eute. Vamos fazer um rebuliço naquela cidade. Eu e Teu um sorriso amarelo para a jovem. Mas não temos um milhão de dólares. Só temos cinco dólares. É tudo o que temos. Catherine simplesmente sorriu. Se servimos a um Deus que está limitado à nossa situação financeira, então estamos servindo ao Deus errado. Ele não se limita ao que temos ou a quem somos. Se ele pode usar alguém como eu para trazer almas para o reino, certamente usará nossos cinco dólares e irá multiplicá-los do mesmo modo que multiplicou os pães e os peixes para o povo na encosta da montanha. Agora, vai adem ver. Encontre o maior prédio que puder. Consiga o melhor piano para Elen. Enche o lugar de cadeiras. Coloque um grande anúncio no adem ver post e faça divulgações em todas as estações de rádio. Este é o serviço de Deus. E nós vamos fazer as coisas do modo de Deus. Grande. O prédio que o Ita encontrou era quase uma réplica do que ela havia usado em Pueblo. Também era um depósito de uma grande empressar. A mesma empresa proprietária do prédio de Pueblo, estava localizado no número 1793-37, da Rua Champa, no centro de Denver. Usando uma combinação de fé, ousadia e crédito, El Ita alugou 500 cadeiras e um piano de cauda, dizendo aos locadores que pagaria por tudo em duas semanas, no final da campanha de reavivamento. O reavivamento de duas semanas, no entanto, estendeu-se por cinco anos. Desde a primeira noite, Katrine passou a ser uma pessoa conhecida em Denver. Elen chegou alguns dias antes para preparar as músicas da campanha. Ela contou com a ajuda das três filhas de A.C. Anderson, Mildrede, Lucille e Benetraço, que compunham o trio Anderson. As meninas trabalharam com Elen e cantaram na abertura dos cultos no antigo prédio. Elas continuaram a cantar em quase todos os cultos durante os cinco anos seguintes. Elen também cuidava dos cultos de sábado à noite, que eram grandes concertos musicais. As pessoas de Denver tinham fome do tipo de alimento servido por Katrine e Elen. As igrejas, como a economia, estavam doentes e morrendo. Muitas haviam fechado as portas. A maioria das igrejas que permaneceram abertas tinha poucos participantes. E os cultos eram mirrados e sem vida. Um reflexo da época em que viviam. Em contrapartida, Katrine não refletia a crise econômica. Ela refletia a grandeza de Deus. Em vez de falar de necessidade, enfocava a abundância. Em vez de falar de barrigas e bolsos vazios, encorajava as pessoas a virem e celebrarem as bodas do cordeiro. E os milagres aconteciam. As pessoas traziam seus pães e peixes, suas pequenas ofertas. E eles eram multiplicados mil vezes mais. Em vez de mandar as pessoas para as filas humilhantes a fim de receberem pratos de sopa gratuitos bancados pelos governos estadual e federal. Ela encorajava aqueles que tinham comida a reparti-la com os que não tinham o que comer. Somos santos e não mendigos. Ela dizia a sua pobre congregação. Deus prometeu no Salmo 37.25 que os justos não serão desamparados. Nem seus filhos terão de mendigar o pão. As pessoas acreditavam nela. Havia somente 125 presentes naquela primeira noite da campanha. No dia 27 de agosto de 1933. Mas ela pregou como se houvesse 12 mil pessoas na congregação. O depósito improvisado estava quente como uma sauna. Mas as faixas nas janelas da frente traziam em destaque o anúncio de que Katrin Kulman, a jovem evangelista, estava iniciando uma série especial de cultos. Desde as primeiras notas musicais. Enquanto ele movia para cima e para baixo seus talentosos dedos pelo teclado. As pessoas perceberam que essa não era uma reunião comum. Criam que Deus havia enviado aquela mulher até eles para dar-lhes esperança em um momento de desespero, amor em um momento de ódio e confiança em um momento de descrença e dúvida. Ela viera para restaurar nessas pessoas sua dignidade humana dada por Deus, para lembrá-las de quem eram. Na noite seguinte, havia mais de 400 pessoas. E, desde então, o antigo depósito não pôde comportar as multidões. Elas vinham das sarjetas e dos guetos, das favelas e dos apartamentos infestados de ratos. Vinham dos guetos e das missões de resgate. Os cultos varavam à noite, com Katrin, Helen, Eowitt e outras 12 pessoas que haviam sido escolhidas a dedo orando com aqueles que ficavam para receber uma ministração. Nem todos os que vinham eram privados de recursos excluídos. Outros, dos subúrbios convencionais de Denver, que queriam ajudar na ministração mas não tinham oportunidade em suas igrejas, também vinham. Os cultos eram realizados todas as noites, com as multidões aglomeradas nas calçadas. Mas Katrin estava ficando inquieta. Ela já estava ali fazia algum tempo. Permanecer por mais tempos significaria ter de se envolver na administração de uma igreja. Isso era algo que ela não queria. Após cinco meses de cultos seguidos, anunciou a congregação em uma sexta-feira à noite que havia cumprido sua tarefa e queria partir. A notícia foi recebida com exacerbados protestos. As pessoas pulam e vão, gritando, não, não. Então, um homem a quem Katrin conhecia, de vista, pois ele vinha frequentando os cultos havia algumas semanas, se pôs de pé. Sobressaindo seu barulho, ele gritou, senhorita, é tempo de parar de correr. Precisamos de você aqui. Se concordarem ficar em Denver, financiarei a entrada do maior prédio que você encontrar. Nós o chamaremos de Tabernáculo do Reavivamento de Denver e colocaremos um grande letreiro em Neon e no alto, dizendo, A oração transforma as coisas, os gritos, aplausos e promessas de outras garantias vindos da congregação convenceram Katrin de que ela deveria permanecer. Iniciou-se a procura de um lugar para a construção do tabernáculo. Nesse tempo, a empresa proprietária do depósito solicitou sua desocupação, e a igreja se transferiu para o depósito de outra empresa na Rua Cortis, número 1941. Ergueu-se uma placa que denominava o Prédio de Tabernáculo comando o Reavivamento. O ministério estava em plena atividade, e Lengu-Lifor havia formado um coro com mais de 100 vozes, compondo grande parte das músicas que ele cantava. Inúmeros palestrantes de fora eram convidados para cultos especiais. Katrin conhecia suas limitações. Não era uma mestra, só tinha uma mensagem, vocês precisam nascer de novo. Sabia que, para manter as pessoas, precisava alimentá-las. Isso era feito por meio do programa musical e dos pregadores convidados que, com satisfação, aceitavam seus convites para pregar na congregação que crescia mais rápido no Oeste. Os mestres favoritos eram o evangelista e a senhora R.W. Rostoi, que pastoreavam igrejas independentes na Califórnia, Oregon e Missouri. Revezando-se a cada noite durante dois meses seguidos de reuniões, um pregava enquanto o outro dirigia o louvor. Juntando-se a eles em várias de suas reuniões, estava o jovem evangelista Pio Kiel, um extraordinário compositor e pregador de rádio. Uma típica semana de campanha em janeiro de 1935 foi. Domingo, 11 horas. Katrin Kulman, Deveis nascer de novo. Domingo, 15 horas. Pio Kiel, A Fé remove montanhas. Domingo, 1980. Senhora, Rostoi, Obstáculos para o inferno. Segunda-feira, 1980. O Arrostoi, Porque me casei com minha mulher. Terça-feira, 1980. Pio Kiel, A maior reunião de oração do mundo. Quarta-feira, 1980. Senhora, Rostoi, Edificando o Pai. Quinta-feira, 1980. O Arrostoi, Mussolini ao Anticristo. Sexta-feira, 1980. Pio Kiel, O que a Bíblia diz sobre a cura divina. Sábado, 1980. Culto especial de louvor. Foi quando o grupo se reunia no depósito de papel da rua Cortis que Katrin descobriu o conceito da cura divina. Pio Kiel muitas vezes pregava sobre o tema. Como fizeram outros evangelistas que apareceram ali. Os cultos de cura muitas vezes eram realizados no final das reuniões evangelísticas. E o pregador pedia que todos os doentes fossem à frente para receber uma oração especial. Em algumas ocasiões, eles eram ungidos com óleo. Em outras, eram solicitados ir a uma sala nos fundos para receber uma oração especial. Em alguns casos, havia curas surpreendentes. E as pessoas voltavam na noite seguinte para dar testemunho. Isso estimulava Katrin. Pois, embora ela mesma raramente orasse pelos enfermos, sempre se surpreendia e se alegrava quando as pessoas eram curadas. Infelizmente, muitas pessoas começaram a identificar Katrin com Aimei e sempre MacPherson, a glamourosa pregadora pentecostal de Los Angeles. A irmã Aimei, como seus seguidores a chamavam, construiu seu templo em Gelus com 5.000 assentos, em Los Angeles. No ano de 1923, o ano em que Katrin saiu de casa para juntar-se aos parrotes na costa oeste. Se Katrin era uma exibicionista, Aimei era muito mais. Seus sermões incrivelmente dramatizados, apresentados em um palco com mudanças de cenário, luzes coloridas, refeitos de som e elenco de centenas de pessoas, eram conhecidos como o melhor show de Los Angeles. Mais tarde, ela fundou a Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular. Em 1926, Aimei foi o assunto mais comentado nos Estados Unidos. Por cinco semanas, de 18 de maio a 23 de junho, ela ficou desaparecida. Foi vista pela última vez na praia e acreditava-se que tinha se afogado. Após uma frenética busca que envolveu diversas forças policiais, um exército de detetives particulares, e até o presidente do México, Aimei, reapareceu e disse que havia sido sequestrada. Todavia, a polícia suspeitou de sua história e a acusou de esconder-se em um ninho de amor no norte da Califórnia com o ex-operador de rádio do Templo Angelus. Ela foi levada ao tribunal para responder às acusações de corrupção dos princípios morais públicos e de evidências forjadas. Todas as acusações foram, por fim, suspensas. O ministério de Catrine crescia em meio a esse escândalo. Elen sempre a advertia para que usasse de descrição. Há gente suficiente causando vergonha ao reino de Deus sem o seu envolvimento. Ela advertia. Catrine, embora mais tarde tivesse realizado um grande culto de milagres no Templo Angelus, no inferno de 1968, nunca se encontrou com a mulher que curava pela fé, a irmã Aimei. O mais perto que ela esteve de Aimei foi quando visitou o seu túmulo, cerca de 20 anos após sua morte. Em uma reportagem à revista Gestionity Todai, Catrine disse, Eu nunca conheci Aimei e sempre MacPherson. No entanto, há alguns anos, Magie Artiner e eu visitamos seu túmulo. Ali encontramos um jovem e uma mulher, que provavelmente era sua mãe, observando o monumento erigido em memória da senhorita MacPherson. A mulher relatou como as pregações de Aimei haviam feito Jesus tão real. Conheci a Cristo graças à vida de Aimei, disse. Naquele momento, pensei comigo mesma. Se, depois que eu partir, uma única pessoa se colocar ao lado do meu túmulo e disser, Encontrei a Cristo porque Catrine pregou o Evangelho, então não terei vivido em vão. Catrine era assim. Se tinha alguma dúvida sobre o extravagante exibicionismo e ostentosa vida da famosa evangelista, ela nunca fez menção em público. Embora desprezasse todos os que se passavam por pessoas que curavam pela fé, mas deixavam para trás destruição, Catrine fazia o possível para referir-se a eles de modo amável e para manter a unidade no reino. Por isso, por mais que houvesse alguns em Denver que comparavam o ministério de Catrine ao da irmã Aimei, não havia nenhuma outra semelhança, a não ser a de que ambas eram mulheres e estavam tentando servir a Deus do seu próprio modo. Uma das maiores frustrações de Catrine foi que seu pai, a quem ela amou profundamente, nunca a ouviu pregar. Sempre afirmava que a antipatia que o pai tinha pelos pregadores surgira do fato de que eles raramente pregavam a pura palavra de Deus. Catrine tinha certeza de que o homem foi criado para ter comunhão com ele e que, uma vez que ouvisse a palavra de Deus, se entregaria ao autor da palavra. Por conseguinte, ela sabia que o seu pai responderia positivamente ao seu ministério. Não só porque era sua filhinha, mas porque estava pregando a verdade. Seu pai nunca tivera essa chance. O fato de lhe ter morrido sem que Catrine soubesse se havia aceitado ou não a Cristo como seu Salvador continuou a ser uma das grandes frustrações de sua vida. Na verdade, em 1973, quando fiz uma viagem a Pittsburgh para entrevistar Catrine para a reportagem de capa da revista GD Posts, ela me disse, só há uma história sobre a qual não quero falar. A época em que papai morreu foi às 13h30 de um domingo após o Natal, no dia 30 de dezembro de 1934, que a jovem Catrine, então com 27 anos, recebeu um telefonema. Ela havia acabado de chegar do culto da manhã de domingo. Catrine, seu pai está ferido. Ele sofreu um acidente. A pessoa que telefonara, um velho amigo, vinha tentando falar com Catrine havia dois dias, mas as linhas estavam interrompidas por causa de uma tempestade de neve. Joey Kulman ficou trabalhando até tarde naquela noite de sexta-feira, 28 de dezembro, acertando todas as faturas após o tumulto do Natal. A esposa telefonou para ele, pedindo-lhe que levasse uma dúzia de ovos para casa. Joey, que tinha 68 anos de idade, saiu à noite para passar no aviário de Buffman e comprar os ovos. As ruas estavam congeladas, e sua visão, parcialmente comprometida por causa da forte nevasca, Ele estava a menos de um quarteirão de casa quando caiu, quebrando todos os ovos da caixinha de papelão marrom. Ao levantar-se, pensou que seria menos perigoso enfrentar o gelo e voltar para comprar mais ovos do que tentar explicar sua falta de jeito à esposa. Cuidadosamente, voltou ao aviário. Gostaria de ter um par extra de meias, como muitas pessoas pelas quais passou. Assim poderia usá-la sobre seus sapatos de couro para dar-lhes certa tração no gelo espesso. Ao entrar na loja, ele disse a Secle Buffman, Secle, preciso de mais uma dúzia de ovos. Caí, e Emma ficaria muito desapontada se eu chegasse em casa sem eles. Carregando sua nova caixinha de ovos, ele começou novamente a descer à rua principal. Havia chegado à 9ª avenida, perto de seu comércio de transporte de cargas, quando começou a atravessar a rua. Daquele momento em diante, ainda há confusão quanto ao que exatamente aconteceu. A história contada pelas testemunhas foi que, assim que Joe Coleman chegou no meio da rua, o Sr. Katsy, da lanchonete de Topsy, estava descendo a rua em seu buíque. Katsy havia pedido ao filho universitário que dirigiria-se, porque achava que o menino se sentia mais seguro nas estradas congeladas. O cunhado de Katsy estava sentado no banco de trás quando, de repente, o menino viu Joe Coleman em pé no meio da rua. Para não atropelá-lo, ele desviou bruscamente, derrapou e foi parar no quintal da frente do Dr. Scholle. Saltando do carro, viram Joe Coleman estirado na rua. Sua cabeça estava fraturada, mas não havia outras marcas em seu corpo. Ninguém ouviu o impacto nem havia marca alguma no carro. Todavia, ninguém podia dizer com certeza se o carro havia pegado Joe ou se ele havia escorregado no gelo e batido com a cabeça. Joe ficou em coma por dois dias e morreu no dia 30 de dezembro. Katrine, dirigindo um 4V8, começou a atravessar o Colorado sob uma forte tempestade de neve. Ela se lembraria, só Deus sabe como dirigir rápido por aquelas estradas congeladas. Mas tudo o que eu podia pensar era em meu pai. Papai estava esperando por mim. Papai sabia que eu estava chegando. Depois de percorrer 160 quilômetros, ela parou em uma cabina telefônica para telefonar primeiro. Tia Beli, irmã de sua mãe, atendeu o telefone. Aqui é Katrine. Diga ao papai que estou quase chegando em casa. Houve uma pausa, e então sua tia respondeu, mas não lhe contaram nada. Contaram o quê? Katrine perguntou, sentindo pânico apertar-lhe a garganta. Seu pai está morto. Ele faleceu esta manhã. Os próximos quilômetros foram como um pesadelo para ela. Não havia outros carros na estrada à medida que seus faróis transpassavam a brancura da neve e os parabrisas do carro pelejavam em vão contra a gele da chuva, que caía como agulhas pontudas. Ao chegar em casa nas primeiras horas da manhã, ele encontrou toda a família reunida na sala de estar, em volta do caixão aberto de seu amado pai. Eles mantinham o tradicional velório praticado por aqueles que viviam na região central dos Estados Unidos. Katrine recusou-se a olhar para o rosto do homem a quem tanto amava. Havia estado em casa muitas vezes desde que saía há 10 anos atrás. Nada havia mudado. Só que, depois disso, tudo seria diferente. Ao chegar em casa, nunca mais encontraria seu pai à sua espera. Sabia que sua mãe venderia o casarão, aquele lugar que havia sido seu refúgio nos seus primeiros anos. E o ódio brotou nela como um vulcão. O ódio para com aqueles que, a seu ver, haviam tirado a vida de seu pai. Ao contar-me a história, 37 anos mais tarde, ela ainda chorou. Estávamos sentados em seu escritório pessoal no Cartoon House, em Pittsburgh. Ela estava sentada no chão, encostada na parede, e eu estava perto dela, na poltrona de couro marrom. Eu ainda posso lembrar, ela disse, enxugando as lágrimas de seus olhos, de modo tão nítido como se fosse ontem. Estávamos todos sentados na primeira fileira da pequena igreja batista. Eu simplesmente não podia aceitar a morte de meu pai. Não podia ser. Após o sermão, as pessoas levantaram-se e passaram pelo caixão, olhando solenemente para o rosto de papai. Quando todos terminaram de passar pelo caixão, a pessoa que cuidava do funeral se aproximou e ficou ao lado da família, fazendo sinal para que nos levantássemos e passássemos pelo caixão. Tio e irmã eram o único dos irmãos de papai que restaram. Chegos te havia morrido um ano antes. Minha mãe, Myrtle, garoto e Geneva atravessaram lentamente o corredor e passaram pelo caixão aberto. Faltava apenas eu, e não queria me levantar. Então, não sei como, de repente estava de pé na frente da igreja, olhando para baixo. Mas eu não consegui olhar para o rosto dele. Em vez disso, fixei os olhos em seu ombro. Era o mesmo ombro em que muitas vezes recostei minha cabeça quando tinha uma dor de ouvido. Papai não tinha o poder de cura, não tinha a virtude da cura. Eu nem sabia ao certo se ele era um cristão, mas ele tinha amor. E esse amor fazia toda a dor desaparecer. Eu me aproximei e, gentilmente, encostei meus dedos em seu ombro. Ao fazer isso, algo aconteceu. Era como se eu estivesse esfregando meus dedos em um saco de farinha. Aquele não era meu pai. Era simplesmente um casaco de lã preto que cobria algo que havia sido descartado. Algo outrora amado, agora colocado de lado. Papai não estava ali. Catrin voltou para Denver, tendo aprendido a lição que só se aprende graças ao ódio e a dor. A lição sobre o perdão. Sua família, passando por cima das objeções de sua mãe, insistiu em mover uma ação judicial contra as pessoas que, a seu ver, eram responsáveis pela morte de Joicula. Catrin, no entanto, disse que não faria parte daquilo. Ela partiu antes de o caso ser resolvido, fora do tribunal. A vingança, ela me disse mais tarde, sempre deve ser deixada nas mãos de Deus. Se tivesse guardado rancor e me vingado daquele menino, teria machucado infinitamente mais a mim do que a ele. Essa é a razão porque nunca processei ninguém, independentemente do quanto me feriram ou se aproveitaram de mim. Sou uma pessoa de Deus. Pertenço a ele. Confio em que ele fará o melhor para mim e para aqueles que me feriram. Era uma lição que seria rigorosamente colocada à prova muitas vezes, principalmente em uma ocasião em que alguns de seus parceiros de maior confiança virariam contra ela e fariam calúnias em público. Mas ela nunca abriu mão de seu modo de perdoar. Catrina entregou o caso nas mãos de Deus. No início de 1935, o grupo de homens que estava à procura de um prédio em Denver relatou que haviam encontrado o lugar ideal para o templo. Era a antiga garagem de caminhões, que fora um estábulo, da loja de departamentos Daniel e Fizer. O prédio ficava na esquina da rua 9ª Oeste com a rua Coma, e a reforma começou em 5 de fevereiro daquele ano. Quatro meses depois, o grande prédio, com 2.000 assentos, estava completamente lotado no culto de consagração do dia 30 de maio. Um letreiro de Neu de aproximadamente 20 metros, ocupando a largura do prédio, dizia, Templo do Reavivamento de Denver. Sob ele, em letras menores, havia outra placa, Evangelista Catrin Coulan. No topo do prédio, em uma das extremidades, também em neon, havia uma placa com letras de quase um metro que dizia, A oração transforma as coisas. Os cultos, no entanto, eram os mesmos. O trio Anderson cantava em grande parte das reuniões. Ele em Guleford tocava o piano. Durante os apelos feitos do púlpito, Catrin subia e descia os corredores à procura de pessoas que levantavam as mãos para receber oração e as convidava a ir à frente. Catrin pregava. No encerramento de cada culto, das 22h às 22h15, Catrin continuava na rádio Kivode, com seu programa ao vivo Smilin Troug. Usando um vestido esvoaçante, Catrin passava para os fundos do prédio e descia o corredor lateral, acenando para seu público e balançando as mãos. As pessoas tentavam tocá-la. Ela respondia, dizendo, Puxa, Deus ama você, Deus ama você. Sorrindo, acenando e rindo, ela subia ao palco enquanto Elen tocava o piano ao fundo. Muitas vezes, abria as reuniões dizendo, não é maravilhoso ser cristã. Se vocês concordam, digam um forte e sincero amém. O prédio estrondava com améns. Então, enquanto eles se acomodavam, Catrin lhes contava uma bela historinha. Sabem, hoje de manhã eu estava no meu quartinho no ST. Francis Hotel, número 416. É um quarto muito pequeno. A senhora Omxte, Deus a ama, faz o que pode. Mas um papel de parede está soltando e o elevador quase sempre parado, também, por 4 dólares por semana. Ali é, como o céu para mim. Ela pausava aqui para rir enquanto as pessoas se identificavam com ela e com seu estilo de vida. Eu estava deitada em minha cama, estudando a palavra de Deus. Quando ouvi uma leve batida na porta, pedi licença a Deus. Disse a ele que logo estaria de volta e fui até a porta. Ali estava um homem baixinho. O senhor está aqui? Se estiver, acene com a mão. Oh, lá está ele. Lá atrás. Levante-se, senhor, para que todas as pessoas o vejam. Quero que elas saibam que esta é uma história verídica. Vocês sabem. Os pastores adoram exagerar. Na verdade, algumas das histórias que ouvi de alguns pastores são melhores do que a realidade. É verdade. Mais risadas. O homenzinho lá no fundo acenou com as mãos e voltou a se sentar. Catrin continuou. Adivinhem, ela disse, inclinando-se para frente no púlpito, como se estivesse conversando com uma única pessoa. Este precioso irmãozinho disse-me que vinha bebendo três garrafas de vinho por noite durante os últimos treze anos. Mas, há três noites, ele veio ao altar no encerramento do culto, e o irmão Eoita ajoelhou-se com ele, e ambos oraram. A oração foi até uma hora da manhã, mas, quando ele se levanta rão, ele estava liberto do álcool. Ele me procurou esta manhã para contar-me o ocorrido. E agora está aqui, nesta noite, para provar a todo mundo que Jesus Cristo liberta os homens da escravidão. Sua voz, que, no começo, não passava de um irritante sussurro, agora chegava aos gritos. As pessoas já estavam em pé, aplaudindo, enquanto Catrina apontava novamente para o homem e dizia, Vamos dar a ele um verdadeiro Deus o abençoe. Mesmo antes de as pessoas pararem de aplaudir, ele voltou para o teclado, e o coro começou a cantar. Começava outro culto de reavivamento. Foi durante um desses cultos de reavivamento que Catrina recebeu o que, mais tarde, descreveu como o maior estímulo de sua vida até aquele momento. Como seu pai, sua mãe também nunca havia ouvido uma pregação da filha. Agora que Catrina estava instalada em um grande prédio com seu nome na lateral em letras garrafais, ela sentiu que deveria convidar sua mãe para um culto. Uma noite, Emma apareceu no culto. Catrina pregava sobre o Espírito Santo. Ao terminar o sermão, fez um apelo, todos aqueles que querem nascer de novo e conhecer a terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo, podem ir à sala de oração que fica atrás do púlpito. Algumas outras pessoas e eu estaremos lá a fim de orar por vocês. Catrina foi direto para o salão que ficava atrás do púlpito e encontrou quase cheio. Ela passava de pessoa em pessoa, que estava ajoelhada, e orava por elas. Cerca de 15 minutos depois, enquanto o período de oração ainda estava fervoroso, a porta lateral se abriu. Emma Kulman entrou. Catrina reconheceu-a e fez sinal para que ela permanecesse do seu lado. O que você acha de tudo isso, mãe? Catrina sussurrou. Você alguma vez imaginou que sua filhinha chegaria a este ponto? Emma Kulman estendeu a mão e segurou a mão de Catrina. Querida, não estou aqui para agabar-me de você. Estou aqui porque você falou a verdade hoje à noite. E eu quero conhecer Jesus do modo como você o conhece. Catrina começou a sorrir e então percebeu que sua mãe realmente falava sério. Antes de Catrina poder dizer alguma coisa, sua mãe já estava de joelhos no chão com a cabeça apoiada no encosto de uma cadeira. Catrina, agora sufocada pelas lágrimas, estendeu a mão e a pôs sobre a cabeça da mãe. No momento em que seus dedos a tocaram, sua mãe começou a tremer e depois a chorar. Foi o mesmo tipo de tremor e choro que Catrina lembrou de ter sentido aos 14 anos quando estava ao lado de sua mãe naquela pequena igreja metodista em Concórdia. Mas, dessa vez, havia algo novo. Sua mãe levantou a cabeça e começou a falar devagar a princípio, depois mais rápido. Mas ela não estava falando em inglês. As palavras eram os sons claros e peculiares de uma língua estranha. Catrina caiu de joelhos ao seu lado, chorando e sorrindo ao mesmo tempo, juntando sua voz alta de sua mãe. Enquanto ambas, cada qual à sua maneira, louvavam a Deus juntas. Ao abrir os olhos, Emma estendeu a mão na direção de Catrina e abraçou forte. Foi a primeira vez que Catrina lembrava de ser abraçada pela mãe. Catrina, pregue para que outros possam receber o que acabei de receber. Disse a mãe em lágrimas. Pregue e nunca pare. Catrina disse. Mamãe não dormiu por três dias e duas noites depois dessa experiência. Tão grande foi a alegria do Senhor sobre ela. Ela era outra pessoa. O amor de Deus irradiava dela. A alegria e o amor de Deus encheram-na até transbordar. Ela voltou para Concórdia e, pelo resto de sua vida, teve uma comunhão maravilhosa e doce com o Espírito Santo. E na Fox, membro do grupo de Denver, escreveu o seguinte sobre o ministério de Catrina. A Senhorita Coman tinha a ideia fixa de que Deus pode, irá, usar um grande centro evangelístico onde o Evangelho será pregado em sua gloriosa plenitude e onde todos serão bem-vindos. Embora ser membro de uma igreja seja uma parte importante da vida religiosa de muitos, há milhares de outros, a seu ver, que não têm nenhum vínculo com igrejas, nem querem ter. Os membros das várias igrejas têm oportunidade de visitar nosso templo quando não há cultos, em sua igreja local, pois temos cultos todas as noites da semana neste templo, menos as segundas-feiras. E a pessoa que não frequenta uma igreja sente-se totalmente acolhida e gosta muito dos cultos, pois não se pede a ela outra coisa se não aceitar a Jesus. O único interesse da obra no templo é a salvação de almas e o aprofundamento das experiências espirituais daqueles que frequentam os cultos. Entretanto, o ministério logo ultrapassou isso. A escola dominical cresceu. Três ônibus traziam as crianças de áreas afastadas. Surgiu uma igreja infantil aos domingos para crianças com idade inferior a 12 anos. Muitas pessoas associaram-se ao ministério externo, indo com os grupos às cadeias, instituições de correção e asilos. As mulheres formaram uma sociedade de mulheres, e Catrina era convidada para pregar em escolas e outras igrejas espalhadas por toda a cidade. Os batismos eram realizados pela senhorita Kulã, no batistério emprestado por uma igreja batista local. E, embora nunca tenha se intitulado pastora, realizava funerais e casamentos de muitas pessoas da congregação. A obra no templo do reavivamento de Denver nunca foi realmente concluída. As paredes de tijolos, o projeto de calefação, a instalação elétrica e a parte hidráulica precisavam de constantes cuidados. Durante a semana, os homens que estavam desempregados apareciam no templo em mutirões. As mulheres, com Catrina e Elaine dando o exemplo, cuidavam da comida. O que sobrava a cada dia era levado para casa pelos homens que não tinham dinheiro para comprar comida. Pastores visitantes apareciam e muitas vezes ficavam durante meses seguidos. Wilbur Nelson veio da Califórnia para uma série de reuniões. A I.D. Clark, que costumava dirigir o programa musical de Billy Sundaei após a morte de Ira Sankey, apareceu várias vezes. O evangelista canadense Norman Graham e o astro da ópera I. Parks Bon passaram um tempo ministrando no templo, pregando e cantando. Pio K. voltou em várias ocasiões, às vezes para levantar fundos para seu ministério de rádio em escala nacional. Catrina era muito generosa com esses homens, incentivando as pessoas a ofertarem o máximo possível. Raymond Richey veio do Texas com uma campanha de cura E. Pregou usando o mesmo tema de Jeremias 59.3 todas as noites. Durante três semanas, Catrina convidou até Veretimirtle e Parrot para uma série de reuniões. Mas ninguém emocionava mais as pessoas. E Catrina, do que o formoso evangelista de Austin, no Texas, Burroughs ao Altrip. Nem ninguém poderia imaginar, quando ele veio pregar pela primeira vez no Templo do Reavivamento de Denver no início de 1937. Que, em menos de 18 meses, se tornaria a pessoa por meio da qual a jovem evangelista mais promissora do mundo destruiria sua carreira o assassinato do egípcio. Em 1970, o jornalista Lester Kinsoving, um ministro episcopal ordenado, expôs que, 32 anos antes, Catrina Kulman havia se casado com Burroughs ao Altrip e depois se divorciado dele. O colunista, porém, não sabia que, embora Catrina tentasse manter esse capítulo infeliz de sua vida enterrado no passado, ela não tinha vergonha dele. Uma vez que um erro foi confessado, então ele está coberto pelo sangue de Jesus, ela me disse depois que a notícia foi publicada. Mas, infelizmente, o Sr. Kinsoving não sabe nada sobre o perdão de Jesus. Isso foi o máximo que Catrina alguma vez chegou a falar, mesmo em particular, contra alguém que havia atacado. Kinsoving, além de expor sua ignorância bíblica ao chamar de paranormal o dom da palavra de conhecimento de Catrina, Ridicularizou o estilo retórico desta mulher, chamando-o de incrivelmente banal. Catrin logo escreveu uma carta de perdão, mesmo sem o clérigo aposta até ter mostrado intenção de pedir desculpas. De duas coisas sempre me lembrarei, de sua gentileza em reservar uma tempo para enviar uma nota pessoal e de sua risada alta, apenas uma, durante nossa entrevista no escritório. Lembrando-me destes dois incidentes, posso perdoá-lo por qualquer coisa. O artigo não foi ofensivo, e a única coisa que lamento é a minha incapacidade de usar o vocabulário humano como o Sr. faz. Ainda sou e sempre continuarei a ser banal no púlpito. A franqueza e o amor de Catrin tinham um modo de desarmar até aqueles que a atacavam. Embora a revista MS, um órgão de imprensa em prol do movimento de libertação feminina, a tratasse com desdém. Outros jornais, como o Time, ia mais fundo e reconheciam o toque de Deus. Em resposta aos seus críticos, Catrin gostava de lembrar-se de uma das histórias de papai. Ela disse que certa vez seu pai estava passando por uma porta giratória, quando um bêbado cambaleante o empurrou. Um homem, que estava perto, disse, você vai deixá-lo escapar. Assim, e Joiculã, que era o prefeito e o cidadão mais rico da cidade, calmamente respondeu, posso fazer isso sem problema algum. Esta foi a atitude de Catrin. Posso deixá-los fazer isso sem problema algum. Da mesma forma que Jesus nunca respondeu aos seus críticos, tenho plena confiança de que meu pai celestial é grande o suficiente para cuidar de cada situação. Mas, por um tempo, em 1938, houve a impressão de que nem Deus era grande o suficiente para cuidar de sua teimosa serva ruiva. Pela primeira vez em sua vida, ela estava determinada a fazer as coisas a sua maneira, a revelia de Deus e da igreja. O casamento de Catrin com Burrog Suatrip, que abandonou a esposa e os filhos por ela, foi um terrível equívoco. Foi um pecado, uma rebelião contra Deus. Ao mesmo tempo, tornou-se a prova de fogo. Assim como a morte do guarda egípcio levou Moisés ao exílio no deserto de Midian, que a levaria ao lugar de total submissão ao plano perfeito de Deus para a sua vida. É impossível escrever sobre Catrin Coman sem escrever sobre Deus. Sua vida não lhe pertencia, de modo muito real. Ela era uma filha do destino, uma escolhida, ordenada para ser uma serva especial de Deus. Quando ela, devido a algum traço de caráter que a fez teimar, preferiu o seu plano em vez da vontade de Deus para a sua vida, então ele soltou as rédeas até ela ser forçada a obedecer à ordem divina. Na realidade, Deus tem um modo de usar nossa rebelião, nossos pecados, nossa flagrante desobediência, e transformá-los em nossa força. Por isso, embora tenha percebido, mais tarde, que havia pecado, Catrin também percebeu que, uma vez que havia passado por seu vale sombrio, podia compreender melhor a cruz e o significado de sua própria redenção. Por tudo isso, mesmo quando ela estava matando o egípcio e vagando pelo terrível deserto criado por sua desobediência, a mão de Deus estava sobre ela. Todos na igreja em Denver tentaram conversar com Catrin sobre o casamento com Burrogs ou Altrip. Ninguém teve êxito. O Altrip viajou pela primeira vez para o Templo do Reavivamento de Denver em 1937. Ali, esteve por recomendação de Pio Khear, o evangelista de rádio, e permaneceu na cidade por quase dois meses. Aos 38 anos, ele era 8 anos mais velho que Catrin. Como Catrin mais tarde o descreveu, era o rapaz mais lindo que já existiu. A boa aparência e a boa pregação eram uma combinação perfeita, e Catrin o convidou para voltar no outono daquele ano. Dessa vez, a esposa dele, Jesse, e seus dois filhos, de 6 e 8 anos, viajaram com ele. Houve certa especulação na época de que Jesse não se sentia à vontade vendo o marido alto e de cabelos escuros passar muito tempo com a ruiva de pernas longas. Ela queria estar por perto para ficar de olho nele. E neles, as pessoas de Denver acharam Jesse ou Altrip uma mulher calma e despretensiosa. Uma esposa ideal para o dinâmico pregador. Há algo, porém, aconteceu durante a segunda visita de Waltrip a Denver. Os fatos são vagos. A senhora Waltrip pegou os filhos e voltou para Austin. As crianças tinham de ir para a escola. Um mês depois, Waltrip escreveu para a esposa dizendo que não voltaria para casa. A informação que ela passou em Denver, no entanto, era de que Jesse o havia abandonado. Segundo seu relato, implorou para que ela se juntasse a ele. Mas ela se negou a fazê-lo. Acusando a esposa de abandono, viajou para o norte, para Mazon City, Iowa, cidade próxima à divisa com Minnesota. As pessoas de Mazon City ficaram impressionadas com sua pregação. Incentivaram-no a ficar ali e iniciar um trabalho semelhante àquele que Katrina tinha em Denver. Não demorou muito para Waltrip conseguir um prédio grande. Que ele reformou e chamou de Rádio Chapéu uma vez que ele também usava para programas diários da Rádio KGLO. No início de 1938, Waltrip fez um anúncio público dizendo que jejuaria até receber os 10 mil dólares necessários para concluir a obra no prédio. Para ajudá-lo a angariar fundos, trouxe um grupo de revivamento para realizar cultos no edifício em fase de acabamento. Estes foram os ministros convidados, a R.D. Clark, líder do louvor, Elaine Gulliford, ao piano, e Katrin Kulman, na pregação. Katrin, anunciada como a maior pregadora jovem dos Estados Unidos, como via as multidões. Contudo, foi sua mensagem de sexta-feira à noite, intitulada Procura-se um homem, que levou os repórteres do Globo e Gazete a irem para a rua. As manchetes da manhã seguinte saudavam os que madrugavam com a seguinte notícia. Jovem evangelista loira chega à Rádio Chapéu. O subtítulo dizia, assume o trabalho enquanto Waltrip continua o jejum para ganhar 10 mil dólares. Os repórteres do jornal acertaram o âmago da questão. Uma jovem atraente, de quase 1,82 metros de altura, com cabelos loiros e artificialmente ondulados, e olhos radiantes, chegou a Amazon City para ajudar o evangelista Burrosa Waltrip em sua campanha na Rádio Chapéu. No entanto, não há nenhuma ligação permanente ou romântica, dizia o jornal no segundo parágrafo. Mas a senhorita Kulman disse que não quer partir enquanto ele precisar de sua ajuda ali. A história continuou, quando o repórter mostrou-se surpreso por saber que uma jovem tão atraente ainda era solteira aos 25 anos. Ela sorriu e então refletiu por um instante antes de responder. Talvez um homem resista a ideia de ser casado com alguém com minha agenda. Ela disse sorrindo. Deve-se admitir, ao ler os recortês de jornais amarelados de janeiro de 1938 do Globo e Gazete, que Katrina já havia começado a mentir acerca de sua idade. Na verdade, estava com quase 30 anos, mas, por alguma razão, sentia-se mais segura se seus seguidores pensassem que fosse mais jovem. Era uma característica inexplicável que a acompanhou até o dia de sua morte. Mesmo depois de estar com seus 60 e poucos anos, ainda insistia que seu locutor de rádio fizesse a seguinte apresentação. E agora Katrina Kulman, a jovem que vocês estavam esperando? Quando os repórteres especulavam quanto à sua idade, ela sorri e dizia, coloque apenas mais de 50 pontos. Quando eles apertavam para revelar uma idade exata, ela saía com evasivas. Aqueles que eram mais próximos a ela justificavam sua ação como a prerrogativa de uma mulher. Katrina voltou para Denver, mas não antes de fazer os planos de casamento com Burroughs. O divórcio dele agora era definitivo. Elaine Gulliford já esperava isso há um bom tempo. Ela estava começando a sentir que a vida estava passando. Elaine disse a um amigo próximo, que perderia o entusiasmo de viver com o homem. Elaine podia ver que Katrina estava mudando. Sua pregação, antes tão dinâmica, estava ficando fraca. Elaine lamentava. Era como se Deus estivesse deixando à mercê de seus próprios recursos. Ela era forte o bastante, e tinha um carisma peculiar capaz de fazê-la conseguir esta façanha sozinha, para enganar algumas pessoas o tempo todo. Mas os membros mais perspicazes da congregação começaram a perceber que a sua Katrina não era a mesma obstinada. Ela estava determinada a fazer as coisas à sua maneira, mesmo que isso significasse a destruição do seu ministério. Katrina não conseguia enxergar as coisas dessa forma. Muitas vezes, conversava com a C. Anderson, o sábio pai de Mildred, Lucy Libney, o trio Anderson. Na verdade, Katrina passava a maior parte de suas férias, o Natal e o Dia de Ação de Graças na casa dos Andersons. Nutria um amor especial pela senhora Anderson e, em várias ocasiões, observou que o senhor Anderson desempenhava um importante papel no sentido de preencher o vazio deixado pela morte de seu pai. Entretanto, quando o assunto era Burrogs Walltrip, Katrina não ouvia ninguém. Ela insistia em dizer que a esposa de Walltrip o havia abandonado e que isso significava que ele estava livre para casar-se novamente. Alguém havia dado a Burrogs um livro, que ele, mais tarde, passou para Katrina, propondo uma visão de que um homem e uma mulher não eram casados aos olhos de Deus se não amassem um ao outro quando se casassem. Com base nessa estranha doutrina, Walltrip justificava seu divórcio, dizendo que, aos olhos de Deus, ele nunca havia se casado, ainda que tivesse dois filhos, e que estava livre para casar-se com Katrina. Ele disse que, na verdade, uma vez que não amava sua esposa, vinha vivendo em pecado e somente agora estava se arrependendo e acertando a sua vida. Dessa forma, poderia seguir o que, segundo ele, era o plano de Deus para sua vida desde o começo, casar-se com uma jovem ruiva e esbelta de dever. Não vejo nada de bom nisso. A C. Anderson advertiu Katrina depois que Burrogs foi para Amazon City. Os dois haviam jantado na casa de Anderson. Mas Katrina não ouvia ninguém, nem Anderson, nem Helen, nem Eowitt, que lhe implorou que não se envolvesse com Walltrip. Os Andersons fizeram uma viagem especial à Amazon City a fim de tentar convencer Walltrip. Descobriram que ninguém da cidade de Amazon City sabia que ele havia sido casado. Walltrip foi ao hotel onde o senhor e a senhora Anderson estavam hospedados e conversou com eles até as 2 horas da manhã. Às vezes, a discussão esquentava e ficava hostil. Se eu consiga convencer a família Anderson, finalmente esbravejou Walltrip. Poderei ganhar Denver. Mas nem os Andersons nem o povo de Denver aceitavam o fato de que o casamento dos dois fazia parte do plano de Deus. Tudo o que eles podiam fazer era esperar e orar, para que, de algum modo, Katrina voltasse a si antes de fazer algo que viesse a destruir o ministério que todos eles haviam trabalhado arduamente para construir. Katrina evitava as pessoas. Não aceitava conselhos dos que estavam à sua volta. Submissão. Principalmente a um homem ou a um grupo de homens. Era um conceito estranho para ela. Todo cristão deveria ouvir a voz de Deus. Ela dizia. Ah, religião escraviza você. Mas o cristianismo liberta. Submissão aos homens à escravidão. Quero ser livre e deixar que Deus fale diretamente comigo. Se Katrina tinha alguma fraqueza em sua longa e produtiva carreira, essa fraqueza era não se submeter às pessoas de Deus que estavam à sua volta. Moisés submeteu-se aos anciãos. E o apóstolo Paulo ensinou os cristãos a sujeitarem-se uns aos outros. Mas, por alguma estranha razão, essa ideia ameaçava a Katrina. Katrina não reconhecia que ouvir alguém não lhe tiraria seus direitos diante de Deus nem a transformaria em algum tipo de marionete que só pularia quando alguém puxasse sua corda. Pela submissão, ela poderia ter encontrado as limitações necessárias às decisões em sua vida pessoal. Se tivesse sido submissa em 1938, não teria destruído seu ministério. No entanto, como era teimosa e independente, ela se precipitou, determinada a fazer as coisas à sua maneira. Tudo isso, no entanto, revela uma verdade incompreensível. Muitas vezes, o melhor plano de Deus pode ser frustrado pela desobediência do homem. E um segundo plano tem de ser arquitetado. O qual, nas mãos hábeis do Deus Todo-Poderoso, passa a ser ainda melhor do que o plano original. A moda de Deus levara muitos anos para triturar os grãos da rebeldia de Katrina e transformá-los em exatidão. Mas, quando a obra foi concluída, quando o grande peixe fez com que ela voltasse para a praia, quando a sarça ardeu e a voz de Deus voltou a ser ouvida mais uma vez, trazendo-a à comissão original, ela se viu pronta para seguir. Nesse meio tempo, entretanto, houve o deserto, as profundezas do mar, a escuridão da separação de Deus. Mas, não obstante, ela comia, deliberadamente, do fruto proibido. Diante da congregação em Denver, Katrina anunciou, no culto da manhã de domingo do dia 15 de outubro, que Deus havia revelado um novo plano. Ela e o Waltrip haviam decidido unir seus ministérios. A sede ficaria em Mason City, e oa. Ela e o Waltrip revezariam as viagens de ir de volta a Denver para a realização dos cultos, aproximadamente 1.300 quilômetros. Nós dois podemos realizar muito mais do que realizaríamos separados, declarou. Embora ela não tivesse mencionado o casamento, todos pareciam saber. Um terrível silêncio veio sobre a congregação. Todos os rumores que eles vinham ouvindo sobre o Waltrip e divorciando-se da esposa para casar-se com Katrina eram verdade. As mulheres começaram a chorar. Vários membros do coro levantaram-se e saíram. Os homens fecharam a cara nos bancos, olhando para Katrina como quem não acredita no que está ouvindo. Como poderia fazer isso? Essa mulher, que havia pregado mensagens tão enérgicas sobre pureza e santidade. Essa mulher que havia sido um modelo de decência e compaixão divina. Será que tudo o que ela havia dito era um mito? Seria ela incapaz de seguir o Senhor a quem, de forma tão diligente, os havia incentivado a seguir durante os últimos cinco anos, onde estava a força interior, o poder? Os outros podiam pecar e afastar-se de Deus, mas não a sua líder. Muito lhe havia sido dado. Muito lhe era exigido. Era uma vida difícil que ela havia escolhido. Ninguém duvidava disso. Todos sabiam o que ela havia sacrificado. Casamento. Filhos. Simplesmente para edificar uma obra em Denver. Mas, desistir de tudo? Por tudo ao perder por causa de um homem divorciado que havia abandonado a esposa e os dois filhos? Não valia a pena. Não, Katrina. Não diga isso. Não faça isso, por favor. Disse Elaine Gulliford, sentada no banco do piano, com o rosto pálido e os olhos cheios de lágrimas. E Arlewitt, o gerente empresarial e pregador substituto de Katrin, baixou a cabeça e se pôs de joelhos. Arrasado. O Sr. Anderson sentou-se, em silêncio. Aquilo que ele temia havia acontecido. Katrin balançava as mãos de modo dramático e tentava não dar muita importância a toda a situação. Vocês não entendem. Ela disse quase que alegre. Não estou deixando vocês. Eu voltarei. Mas era Katrin que não entendia. As pessoas viam à frente o ministério. E sabiam que, se ela levasse adiante seu obstinado plano, tudo estaria perdido. Naquele momento, eles a viram, em pé diante deles, sem a unção de Deus e sem se dar conta disso. Ela era como Sansão, que tu usou. Os cabelos já usou desafiar os filisteus, mas não sabia ainda que já o Sr. se tinha retirado dele. A reunião acabou em confusão. Katrin saiu por uma porta lateral. Logo cedo, na manhã seguinte, pegou o trem para Desmoines, onde se encontrou com Altrip, que a levou para Amazon City. Eles deram entrada na papelada do casamento, e ela declarou que faria 26 anos em seu próximo aniversário, mesmo tendo 31 anos na época. No dia 18 de outubro de 1938, o reverendo Eli E. Wardley, um ministro metodista da cidade vizinha de Sualedale, realizou seu casamento na rádio Chapéu de Altrip. Só duas pessoas do Templo do Reavivamento de Denver compareceram ao casamento. Ina Foukis e Arlewit. Antes da cerimônia, E. Wardley encontrou-se com Katrin e explicou a situação. Elaine Gullifor havia se desligado do Ministério Kulã. Ela ficaria em Denver para trabalhar com um dos grupos que já havia saído do templo. E o It disse que Katrin nunca mais seria bem-vinda em Denver. Ele fez uma oferta de compra da parte dela no prédio. Ela aceitou e lhe passou as chaves de seu reino. Como uma pessoa possessa, não podia parar o que havia começado. Ainda que o peso disso já fosse maior do que ela podia suportar. No meio da cerimônia, ela desmaiou. O Altrip ajudou a despertá-la, agarrada ao seu braço. Ele a ajudou a fazer os votos que restavam. O egípcio foi morto. E adiante havia apenas o árido deserto de Midian. Um deserto pelo qual ela vagaria pelos próximos oito anos. A Sarsa arde. Como todos os servos de Deus que foram levados ao deserto por causa de seus pecados, Katrin logo foi esquecida por aqueles que ela deixou para trás. A dor da lembrança era muito grande para aqueles que a amaram e a seguiram. Era mais fácil tirá-la da lembrança. Por essa razão, a maioria de seus antigos seguidores arquivou suas lembranças e logo preencheu o vazio com novas atividades. Ewitt pediu a William Watson, um dos evangelistas favoritos que havia realizado cultos no templo, que assumisse na semana seguinte. No domingo pela manhã, entretanto, descobriu-se que Watson havia deixado a cidade de avião no sábado à noite. Ewitt pregou, mas perdia as forças. O rebanho espalhou-se. Alguns ficaram com Ewitt. Outros trouxeram Watson de volta e iniciaram seu próprio trabalho na Barnes-Business Shaw. Outro grupo ainda, por fim, juntou-se a Charles Blair, um novo e jovem ministro pentecostal que havia acabado de se estabelecer em Denver. Mas muitos, além da conta, voltaram para o mundo, feridos, desiludidos, perdidos do reino. Katrin voltou a Denver várias vezes depois disso, sempre sozinha. Embora fosse bem recebida nos almoços e jantares na casa dos Andersons, ela nunca mencionou Burroughs ou Altrip. Era como se nunca tivesse se casado com ele. E na Fox, que havia sido uma das mais fortes sustentadoras de Katrin, visitou a Rádio Chapéu, em Mason City, em várias ocasiões. Tudo o que Katrin fazia é sentar-se no púlpito atrás de seu marido e chorar. Ela relatou quando voltou para Denver. Quando as pessoas de Mason City descobriram que o Altrip havia mentido para ela sobre seu primeiro casamento. Também foram embora. A Rádio Chapéu fechou. Burroughs e Katrin fizeram as malas e fugiram para a escuridão do deserto. Ouviu-se deles em Kansas, Oregon, Arizona e até em algumas visitas à Concórdia. Mas ela era tão desprezada pelo seu público quanto Moisés pelos egípcios, enquanto ele cumpria seu exílio no deserto de Sinai. Duas ocasiões durante este exílio são dignas de nota, pois tiveram uma relação direta com o que haveria de seguir. Katrin começou a sentir que precisava provar da água, aceitando alguns convites para pregar sozinha. Isso aborreceu Altrip, que queria que ela ficasse com ele. Contudo, ao perceber que ela era, em primeiro lugar, uma pregadora, e não uma dona de casa, ele a deixou assumir alguns compromissos sozinha. Um deles foi em Pittsburgh, Pensilvânia. Jack Mignon, pastor de uma grande igreja interdenominacional, convidou-a para ir à cidade barra pesada para uma série de reuniões que duraria seis semanas no início de 1945. Era a primeira visita de Katrin a Pittsburgh, e ela foi bem recebida. Mignon achou que seria melhor, no entanto, se as pessoas não soubessem sobre o casamento dela. Assim, mesmo tendo Altrip ao seu lado, durante parte do tempo no William Pen Hotel, Katrin concordou em mantê-lo em segredo. Mas o filho de cinco anos de Mignon quase deu com a língua nos dentes certa noite. Quando alguém perguntou ao pai onde a senhorita Kulman estava hospedada, o garotinho levantou a voz e disse, Ah, ela está hospedada no hotel com um homem. Foi preciso Mignon dar uma explicação rápida para abafar o caso. Durante essa viagem a Pittsburgh, Katrin logo fez amizade com uma supervisora alta e esbelta da companhia telefônica, Magie Artiner, que, mais tarde, desempenharia um grande papel em sua vida. A senhorita Artiner, que vivia com a mãe, era membro da igreja de Mignon. Ela continuou a corresponder-se com Katrin depois que esta voltou para a costa oeste e, mais tarde, tornou-se sua secretária amiga mais íntima. O outro caso aconteceu em Portland, Oregon, logo depois que Katrin deixou Pittsburgh. A culpa decorrente de seu casamento era muito pesada para ela. Em várias ocasiões, quando questionada por repórteres de jornais, ela categoricamente negava que era casada, dizendo que isso era um boato disseminado por antigos inimigos em Denver. Sua irmã, Myrtle, havia comentado com a seu pastor em Portland sobre o ministério de Katrin. Entretanto, ela também não mencionou que Katrin era casada com um homem divorciado. O pastor ficou impressionado com Katrin, e, depois de ela fazer uma visita a Portland e pregar na igreja dele, a convidou para uma série de conferências. Então, no sábado, antes de Katrin abrir a série de reuniões no domingo pela manhã, o pastor recebeu uma ligação urgente de um dos líderes de sua igreja. Sabia que a evangelista que você convidou para pregar é casada com um homem divorciado. O pastor ficou chocado. Não só isso. Continua o informante. O homem abandonou a esposa e os dois filhos pequenos para casar-se com ela. Isso destruiu o ministério dela em Denver e tem causado problemas em todos os lugares por onde ela passou. Naquela tarde, o pastor fez uma ligação difícil. Ao entrar em contato com Katrin, que já havia chegado em Portland, ele disse, se eu soubesse da verdade desde o início. Agora não tenho outra escolha senão cancelar as reuniões. Isso destruiria meu ministério também. Doeu profundamente. Katrin entrou em seu carro e percorreu os subúrbios da cidade de Oregon, chorando. Fez isso por quase seis horas, dirigindo e chorando. Esta seria sua sina pelo resto da vida. Deus não a havia chamado para pregar. Como cumpriria a missão de Deus se os boatos continuassem a persegui-la por todo o país, levando-a a ser impedida de entrar nas igrejas? Por várias vezes, naquela noite escura, ela fez a si mesma pergunta de John Milton. Deus exige o trabalho do dia negando a luz. Contudo, sabia, em seu coração, que a resposta de Milton não se encaixava em sua situação? Pois ficar e esperar não consertaria a sua situação? Era preciso uma atitude mais radical. O peso da culpa estava indo além do que ela poderia suportar. Ninguém parece saber quando ocorreu a separação. Em uma entrevista em 1952 ao Denver Post, ela disse, Ele me acusou, corretamente, de recusar-me a viver em sua companhia. E faz oito anos que não o vejo. Com isso, entende-se que a separação se deu em 1944, o que provavelmente está correto. Isso significa que eles viveram juntos por seis anos. Ela me disse, em um daqueles raros momentos em que estava disposta a entregar-se à nostalgia, tive de fazer uma escolha. Ou eu servia ao homem a quem amava, ou ao Deus a quem amava. Eu sabia que não poderia servir a Deus e viver com o Mister. Ela o chamou de Mister desde a primeira vez que se encontraram. Ninguém jamais conhecerá a dor de morrer como eu, pois amei aquele homem mais do que a minha própria vida. E, por um tempo, o amei mais do que amei a Deus. Por fim, disse-lhe que eu tinha de partir. Deus nunca me liberou daquele chamado original. Eu não vivi apenas com Mister. Tive de conviver com minha consciência. E a convicção do Espírito Santo era quase insuportável. Eu estava cansada de tentar me justificar. Cansada. Numa tarde, ela prosseguiu, com os olhos cheios de lágrimas. Saí do apartamento, que ficava nos arredores de Los Angeles. E me vi andando em uma rua assombreada por árvores. O sol passava tremeluzindo pelos grandes galhos que se estendiam sobre a minha cabeça. No final do quarteirão, vi uma placa de rua. Ela dizia simplesmente, rua sem saída. Senti uma angústia tão grande que não poderia traduzir em palavras. Se você pensa que é fácil ir até a cruz é porque nunca esteve lá. Eu estive. Eu sei o que é isso. E tive de ir até lá sozinha. Não sabia nada sobre o que era ser maravilhosamente cheia do Espírito Santo. Eu nada sabia sobre o poder da poderosa terceira pessoa da trindade, que está à disposição de todos. Só sabia que eram 16 horas de um sábado e que eu havia chegado a uma condição em minha vida na qual estava pronta para abrir mão de tudo. Até de mister e morrer. Eu disse em voz alta. Querido Jesus, renúncio a todas as coisas. Entrego tudo a ti. Toma o meu corpo. Toma o meu coração. Tudo que sou é teu. Eu me coloco em tuas maravilhosas mãos. Catrion sabia que, por quase 6 anos, vinha se enganando, buscando a bênção de Deus sem estar disposta a viver de acordo com os preceitos dele. Durante todo aquele tempo, ela e Bull Hogg se colocaram, atrás de um púlpito, pregando arrependimento, sabendo, contudo, que, lá no fundo, estavam vivendo em desobediência e sem arrependimento. Eles eram os vasos por meio dos quais os outros bebiam da água da vida, mas sua própria boca estava fechada, e eles não podiam saciar sua sede com aquela mesma água que levavam aos outros. Muitos foram levados a um novo relacionamento com Jesus Cristo. Alguns até foram curados, pois Deus havia feito a seguinte promessa, a minha palavra não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a envieis. 155. 11. Mas, com grande tristeza, Catrion percebeu que havia se tornado como aqueles grandes leões de pedra que ela havia visto em fotos da Europa, com a água jorrando de sua boca. Podiam dar água a todos os que estivessem com sede, mas eles mesmos não tinham como beber dela porque eram feitos de pedra. O coração de Catrion ficara assim, durante meses. Ao que parece, toda vez que ela abria sua Bíblia, seus olhos eram atraídos para o livro de Provérbios. Era como se este livro fosse o primeiro. Quase todas as vezes que ela se recolhia em sua cama, aos prantos, e abria sua Bíblia, ali estava Provérbios, como a cidade com seus muros derrubados. Assim é quem não sabe dominar-se. P. V. 25. 28. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. P. V. 20. 17. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confesse e os abandona encontra misericórdia. P. V. 28. 13. Quanto a Burroughs, o homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. P. V. 20. 7. No entanto, os filhos dele, agora na adolescência, haviam sido forçados a viver sem o pai. Catrion sabia, por meio do estudo da palavra e de sua experiência com Deus, como um pai amoroso, que ele podia usar uma situação conjugal impossível, que nasceu em picado e rebelião, e transformar em algo puro e santo, sem o rompimento do relacionamento. Ela viu isso acontecer muitas vezes entre seus amigos. Observou outros fazerem exatamente o que ela e Burroughs haviam feito. E, em casos assim, viu tão bem Deus, em resposta às lágrimas, confissão e suplica por perdão, conceder um novo coração juntamente com a permissão para que continuassem juntos. Foi por causa desses exemplos que Catrion e Burroughs forçaram a situação, esperando que Deus os tratasse de igual modo. Contudo, eles cometeram um erro universal. Olharam para o modo em que Deus havia tratado os outros, tomando para si esses exemplos, em vez de buscarem o plano perfeito de Deus para suas vidas. Catrion havia se esquecido de que ela era uma pessoa singular, pois a quem muito foi dado, muito será exigido. Catrion soube, quando tinha 14 anos, que estava destinada a ser diferente. Destinada a estar envolvida com os assuntos do pai, era um sentimento que ela jamais pôde enfraquecer. Como, então, poderia continuar em um relacionamento que não só estava desagradando a Deus, mas impedindo-a, literalmente, de cumprir tudo aquilo que ele havia planejado para ela. Pensou nos momentos em que ele e o esposo estavam juntos à mesa do café da manhã, à cama, no quarto ao lado, ainda quente e desfeita, pedindo a Deus que abençoasse o alimento, sabendo que ele não poderia abençoá-los. Por seis anos, eles tinham jogado de acordo com as suas próprias regras, mas ela não poderia mais fazer isso. Tinha de fazer uma escolha, arrepender-se e mudar de atitude. Catrion Kulman fez isso naquele sábado à tarde sob a copa de uma das muitas árvores de uma rua da Califórnia. Ela morreu naquela tarde. Tornou-se uma semente disposta a cair no chão e ser enterrada. Sem enxergar por causa das lágrimas, se virou e começou a subir à rua no seu caminho de volta. Três dias depois, em pé na estação de trem de Los Angeles, chorando muito, ela olhou para Mr. pela última vez. Ele ficou em silêncio. Seus cabelos negros estavam começando a ficar grisalhos nas têmporas. Seu rosto, tão moreno e maço e quando ela o conheceu, agora estava enrugado. Grande parte da vida de Catrion ficava para trás, e ela não tinha nada para mostrar. Tudo que sabia era que tinha um bilhete de ida para Franklin, na Pensilvânia, onde fora convidada a realizar um encontro de duas semanas. Ambos estavam na plataforma, embaraçosamente de mãos dadas, esperando ouvir o grito. Todos a bordo. Catrion fitava, distraidamente, as rodas pesadas do vagão de passageiros e lembrou-se daquele dia em Concórdia, quando ela e Mirtley entraram no trem rumo à cidade de Kansas. Só que agora ela não tinha uma irmã amorosa para sentar-se ao seu lado. Achava-se sozinha. Depois de Franklin, onde? Disse Burrogues, nervoso, percebendo que estava interrompendo um devaneio do qual não fazia mais parte. Não sei, respondeu Catrion, sem levantar os olhos das rodas de aço sobre os trilhos. Só sei que tenho de ir. Preciso seguir a Jesus. Burrogues apertou a mão de Catrion. Gentilmente, ele também sabia. Tinha consciência de que ambos vinham se enganando desde o começo. Sabia também que Catrion não era dele. Nunca havia sido. Agora, ambos chegavam ao momento da verdade em que deixariam livres um ao outro. A decisão de Catrion estava tomada. Havia sido tomada três dias antes, quando ela chegou em casa e disse-lhe que estava de partida. Mas e ele? Poderia voltar para Austin e recomeçar sua vida com a família? No íntimo, ele dizia que não. Talvez estivesse destinado a vagar pela terra como algum navio fantasma, sem chegar à praia, passando por nevoeiros espessos para não ser descoberto. E se essa fosse sua sorte, então ele fortaleceria sua alma e passaria por isso. Pois, a despeito de tudo, Burrogues o Altripe era um homem de Deus, e reconheceu a mão de seu senhor na mulher que até dias antes era sua esposa. Ele também sabia, desde o começo, que ela era diferente. Mas esperava que, de algum modo, pudesse estabelecer suas próprias regras e, ainda assim, vencer o jogo. Agora os dois, lado a lado, na plataforma de madeira suja da estação ferroviária de Los Angeles, sabiam que não pertenciam um ao outro. Ambos pertenciam a outra pessoa. Agora, Deus exigia de Katrina aquilo que ela lhe havia prometido naquela marchia de árvores. Ouviu-se o apito do trem. Uma casal jovem desceu a plataforma, beijaram-se e trocaram carícias, e o homem subiu os degraus cinzes verdeados do vagão. Todos a bordo, gritou o condutor, descendo a plataforma apressado na direção da porta. Os carregadores vestidos de branco recolhiam os pequenos bancos que ficavam sob os degraus do trem e entravam nos vagões. Se você entrar naquele trem, nunca mais me verá, Burrogues disse baixinho. Nunca mais interferirei em sua vida ou em seu ministério. O que Katrin disse como resposta só Deus sabe, pois ninguém sabe, até hoje, o que aconteceu com o senhor. Burrogues ao Altripe. Quando ela segurou a mão do carregador e subiu no trem com destino ao leste, Burrogues ao Altripe desapareceu. Ele cumpriu sua promessa. Palavra por palavra, pelo que sei, ela nunca mais ouviu falar dele, exceto uma única vez. Eu estava em seu escritório na Calton House, em 1970. Na semana seguinte ao dia dos namorados, ela fechou a porta e foi para sua mesa. Muito devagar, tirou um cartão da primeira gaveta, segurando-o como se fosse um pergaminho sagrado. Reclinando-se sobre a mesa, o entregou a mim. Olhe isto. Ela sussurrou com a voz rouca. Era um simples cartão que dizia seja minha namorada, com dois corações vermelhos unidos por uma flecha dourada. Dentro, havia duas palavras escritas à tinta. Amor, mister. Olhei para Katrin. Seu rosto estava voltado para o teto. Os olhos bem fechados. Lágrimas comprimiam suas pálpebras e rolavam fazendo pequenos riscos em sua face envelhecida. Ninguém, sussurrou ela, ninguém jamais saberá o que este ministério custou para mim. Apenas Jesus. Se eu tivesse permanecido naquele escritório, teria que tirar meus sapatos. Tão grande era o poder de Deus. Saí rapidamente, pela ante-sala, em direção ao corredor, e desci de elevador até a sala de espera. Se era aquilo que significava a cruz para Katrin Kulman, o que significaria? Para mim, eu não estava pronto, naquele momento, para enfrentar aquela pergunta em minha própria vida. Embora a decisão pela Califórnia tivesse sido tomada, o caminho não seria nada fácil. Viajando sozinha, Katrin foi primeiro para Franklin e, depois, se empenhou em recomeçar sua vida. Ohio, Illinois, Indiana. Descendo pelo oeste da Virgínia, em quase todos os lugares onde ia, encontrava a mesma resistência. As pessoas sabiam de um altrepido escândalo em Denver. Uma vez que a pessoa bate um albatroz, parece que tem de usar a carcaça dele em volta do pescoço, e o fedor permanece por muito tempo. Não há, escreveu Toreal, nenhum odor tão mal cheiroso quanto o que se exala da bondade estragada. Katrin foi para o sul, Virgínia, Carolina do Norte e do Sul. E, por fim, no final de 1945, chegou em Columbus, na Geórgia. Em todos os lugares, era a mesma coisa. Sua técnica não havia mudado. Mas agora, como uma mulher de meia idade, era um pouco mais difícil. Ela alugou um salão, colocou anúncios nos jornais, comprou um horário na rádio e passou a anunciar suas reuniões. As pessoas em Columbus responderam. Na terceira noite, o auditório da cidade estava cheio. Então alguém sentiu o cheiro do albatroz. Houve um telefonema para Denver e outro para Amazon City. E ou a alguém telefonou para o jornal. E um repórter apareceu para entrevistar a evangelista cansada da batalha. Katrin recusou-se a falar. O que foi a pior coisa que ela poderia fazer com a imprensa? O jornal, pressentindo uma história no ar, pôs-se a trabalhar. Dois dias depois, após a história ter sido transmitida para toda a comunidade, Lá estava Katrin em um ônibus, a caminho do norte. A hospitalidade no sul não foi muito calorosa naquele outono. Contudo, seus dias no deserto estavam quase no fim. E, embora ainda houvesse batalhas a serem travadas, Katrin estava a um passo de uma reviravolta que até ela, com todos os seus sonhos e visões, nunca imaginou ser possível. Como Moisés no exílio, cuidando de ovelhas e cabras, com o calor do deserto queimando todo o orgulho e egoísmo de sua vida, a sarsa de Katrin estava prestes a arder. Logo chegaria o tempo em que ela ouviria a voz de Deus lá no meio das chamas de um milagre, dando-lhe novas instruções para a próxima fase de sua vida. Voltou para Franklin, na Pensilvânia, uma cidade com cerca de 10 mil habitantes ao noroeste do estado, entre Pittsburgh e Ery. Foi em um dia de tempestade e frio de fevereiro, com uma nevasca castigando as ruas da cidade, que Katrin desceu de um ônibus e foi até uma cabina telefônica a fim de telefonar para Mateu J. Maloney. Maloney, que era proprietário do gospel tabernáculo, havia ficado impressionado com Katrin. Em sua visita a Franklin antes para a reunião de duas semanas no famoso prédio onde o evangelista Billy Sundar e conquistara sua notoriedade, Maloney liderava um colegiado no tabernáculo e havia convidado a voltar a Franklin para outra série de reuniões num humilde prédio localizado na rua Oter, próximo ao centro da cidade. A verdadeira razão por que Katrin voltou para Franklin ainda é outro dos muitos mistérios que giram em torno de sua vida. Talvez por ter sido um dos poucos lugares onde ela havia pregado sem que alguém tivesse levantado a questão de seu casamento. Talvez porque a cidade era tão remota que quase não havia chance de descobrir algo a respeito dela. Ou talvez porque Deus tivesse falado diretamente com ela. Ninguém sabe. Mas, no início de 1946, quase dois anos depois de Katrin ter dado as costas para o Outrip, ela desceu de um ônibus em Franklin para começar o próximo capítulo de sua vida. As coisas iam bem. O velho templo contava com um 500 assentos e esteve cheio desde o começo. Encorajada por conta de sua boa acolhida, Katrin começou a ampliar suas atividades. O rádio era o meio natural. Na primavera de 1946, usando um elegante vestido preto, luvas longas de pelique e um chapéu de Ati e Carnegie, Katrin entrou no escritório de estação de rádio WKRZ, próxima à OU City. Disse a recepcionista que queria ver Frank Schafer, o diretor. Depois de ser levada ao pequeno escritório do homem, ela lhe disse, com firmeza mais educadamente, que estava ali para comprar um horário no ar. De acordo com Clarence Pelag do OU City de Henrique, Schafer tinha um irritante hábito que testava a paciência das pessoas que falavam com ele. Devagar e meticulosamente, ele pegava seu cachimbo, colocava tabaco nele e, depois, o tragava lentamente tentando acendê-lo. Enquanto cumpria esse ritual, ficava totalmente em silêncio, ignorando a pessoa em seu escritório, e concentrando toda a atenção em seu cachimbo. Katrin, do outro lado da mesa do indiferente radialista, resistiu ao teste por um instante e então disse, Jovem, você tem interesse em vender parte do tempo ou não? Não tenho tempo a perder. E não me venha com este teste. Não será nada bom para você. Schafer foi pego de surpresa. Ele não estava acostumado com pessoas que lhe falassem dessa forma, principalmente mulheres. E, sobretudo, mulheres interessadas em comprar um horário para a transmissão de um programa religioso. A maioria delas se sentia tão intimidada que acabava por sair da sala ou concordar em pegar qualquer horário do dia. Schafer colocou seu cachimbo no cinzeiro, puxou sua tabela de preços e pôs-se a trabalhar. A equipe da emissora observava esta mudança com certo prazer. Embora não pudessem ouvir a conversa na cabina de controle, eles puderam ver pelas janelas de vidro e souberam, no mesmo instante, que Schafer havia encontrado alguém à sua altura. Katrin fez algumas perguntas relevantes quanto ao poder da emissora. A área que ela cobria e ao número de ouvintes, insistiu em determinado horário todas as manhãs e o conseguiu. Deixou o escritório sem falar em preço. Se Deus lhe tinha dito que levasse o programa ao aré, lhe havia dado o horário. Ela deixaria que ele se preocupasse com a questão dos custos. Era uma conduta que ela adotaria pelo resto da vida. Katrin começou a fazer viagens diárias de Franklin para a OECD. Cerca de 13 quilômetros de distância. A emissora de rádio ficava no terceiro andar do edifício Veache. Antes de entrar no ar a cada dia, Katrin conversava com Ruth Littley, a secretária e contadora, e com outros membros da equipe. Entretanto, tomava cuidado para manter seu passado em segredo. Katrin gostava, principalmente, de seu apresentador, de Finnessy, de Roseville. Gostava da forma que ele apresentava, dizendo, aquela jovem que todos vocês estavam esperando. Ela insistia para que a emissora de rádio tivesse à mão a gravação da introdução feita por Finnessy, para que, toda vez que ele não pudesse estar presente, usassem, em vez de colocar em um apresentador substituto. Finnessy, que era católico, sempre fazia o sinal da cruz antes de proceder às apresentações. Contudo, sua seriedade terminava ali e, muitas vezes, durante a transmissão, ficava do outro lado do vidro imitando Katrin Coman, ridicularizando seus gestos e expressões faciais. Os outros membros da equipe às vezes explodiam de rir do lado de fora do estúdio à prova de som enquanto observavam Finnessy e Katrin fazendo caretas um para o outro através do vidro. Entretanto, a dramatização de Katrin causou alguns problemas na rádio. O único microfone disponível era um microfone de mesa. Às vezes, Katrin ficava entusiasmada durante sua apresentação e se aproximava tanto do microfone que parecia estar mordendo o equipamento. Isso levou o técnico a tomar uma atitude nervosa na tentativa de nivelar o som. O problema foi solucionado quando colocaram o microfone na outra ponta da mesa e o parafusaram nela. Depois, a rádio arrumou um microfone com um pedestal só para a dramática pregadora de Franklin. Em pleno verão, a fama de Katrin havia se espalhado e ela se associado a uma estação de rádio em Pittsburgh, com as transmissões vindas de Oio City. Entretanto, mais fama causou problemas. Pessoas queriam aproximar-se dela e, por não conseguirem fazê-lo nas reuniões no tabernáculo, iam à estação de rádio. Elas se sentavam no saguão e observavam Katrin pela grande janela de vidro. Logo, o saguão ficou tão cheio que o pessoal da rádio não pôde fazer seu trabalho. Quando algumas das pessoas começaram a reagir de modo emotivo e até histérico, clamando a Deus em momentos de confissão ou chorando enquanto caíam sob a convicção do poder de Deus, a emissora teve de barrar todos os visitantes do estúdio. Outro problema girava em torno da abundância de correspondência. As cartas chegavam em emissora aos montes. Finis se gostava de brincar com Katia por causa de suas belas pernas. Ele dizia que ela deveria estar no palco, e não em um púlpito, mas ele ajudava a selecionar a correspondência. Muitas cartas continham dinheiro. Ao encontrar um envelope com moedas que retiniam lá dentro, ele o jogava de lado, dizendo a Katrin, você não quer esta miséria. Quer? Quando Katrin anunciou no ar que havia acabado de rasgar seu último par de meias de nylon, o nylon era muito raro após a guerra. A rádio foi inundada de pacotes de meias de nylon que vinham de ouvintes gatos. O mesmo aconteceu quando ela uma vez deixou escapar que havia perdido sua sombrinha. A equipe da estação de rádio ficou feliz por poder voltar ao normal quando ela, finalmente, mudou-se para Pittsburgh. Mas todos eles sabiam que nunca mais teriam outro programa tão eficiente quanto o de Katrin Kulman. No entanto, antes de ela se mudar mais para o sul, para uma cidade grande, ainda havia obstáculos a serem vencidos em Franklin e milagres a serem experimentados. Em diversas ocasiões, Katrin pregou sobre cura, e coisas aconteceram. Ela sempre encerrava seus cultos com apelos feitos do altar, convidando as pessoas a nascerem de novo. Invariavelmente, o altar que ocupava toda a frente do prédio ficava cheio de pessoas de joelhos, que enchiam a plataforma e os corredores. A resposta era ainda maior quando tinha uma fila de cura. Seguindo o exemplo dos conhecidos curandeiros da fé que percorriam o país, ela pedia que todos os doentes fossem à frente e, depois disso, impunha suas mãos sobre a cabeça deles e pedia a Deus que os curasse. Os resultados não eram espetaculares, mas havia resultados. Algumas pessoas eram curadas, e ninguém ficava mais surpreso, ou perplexo, do que a própria Katrin. Ela estava determinada a descobrir mais coisas sobre a manifestação física de Deus. Eu sabia, em meu coração, que havia cura. Ela dizia, eu via evidência naqueles que haviam sido curados. Era real, genuíno, mas qual era a chave? Era a fé, se fosse, que fé? Era algo que alguém poderia criar ou desenvolver em si mesmo. Era algo que poderia ser obtido por meio da própria bondade ou condição moral. Era algo que poderia ser alcançado por mérito ou barganha com o Senhor, ou por meio da benevolência. E onde estava a fé? Na pessoa doente, ou naquele que dirigia o culto de cura? Na multidão de pessoas que o cercavam, ou em uma combinação dos três, certamente não dependia de capricho ou de acaso. Se Jesus, de acordo com a Bíblia, curou todos os que foram levados a ele, e se ordenou aos seus discípulos que fizessem obras ainda maiores que as dele, então por que não havia mais curas? Quando Catrine viu um anúncio de que um famoso evangelista que pregava a cura iria realizar uma reunião numa tenda em ele, ela decidiu ir. Embora tivesse fortes reservas com relação ao sensacionalismo que geralmente caracteriza tais reuniões, sabia que não ficaria satisfeita. Ah, menos que participasse do culto. Talvez, quem sabe, ele tivesse encontrado o segredo para liberar o poder da cura divina aos doentes e aos que estavam à beira da morte. Foi uma experiência difícil para Catrine. Uma das mais difíceis de sua vida. Ela foi de carro, sozinha, aéreo, determinada a ficar no anonimato. A grande tenda estava localizada no extremo sul da cidade. As placas, quando ela entrou no estacionamento, diziam, revivamento de milagres, visão para os cegos, audição para os surdos, poder para ser próspero. Sentada em um dos últimos bancos, ela esperou. Ao subir ao púlpito, o evangelista apareceu como se tivesse sido lançado de um canhão. Em um momento, ele se levantava e andava atrás do longo banco que ficava atrás do púlpito. Em outro, saltitava na plataforma feito um sapo. O público estava em um frenesi, uma gritaria, e gemidos que quase fugiam ao controle. Catrine, mais tarde, descreveu o ocorrido como um pesadelo. Durante o culto, ele leiloou pedaços de sua antiga tenda de reavivamento, prometendo que elas trariam saúde e prosperidade àqueles que os usassem em seu corpo ou dormisse com eles debaixo do travesseiro. O, enquanto a reunião ficava mais intensa, o pregador começou a gritar, dizendo que sentia uma magia, o que, segundo ele, era a munção do Espírito Santo capacitando em pôr as mãos sobre os doentes para que fossem curados. As pessoas na congregação amontoavam-se nos corredores, balançando de um lado para o outro. Quando a reunião estava no auge do frenesi, uma fila de cura foi formada. Essa fila camuflava a natureza aparentemente espontânea da reunião, pois cada pessoa que queria estar nela havia recebido na entrada um número. Assim, Catrine percebeu, com desânimo, que as pessoas tinham de esperar, às vezes, por dias, para que seu número chegasse. Eram muitas as pessoas que estavam na fila. O evangelista passava por pessoa a pessoa na fila, verificando os cartões, batendo na cabeça delas e ordenando sejam curadas. Muitas caíam no chão, outras gritavam e tremiam. Mas Catrine não conseguia deixar de perceber que os enfermos em estado mais grave eram tirados da fila de cura e levados a uma tenda de inválidos, longe dos olhos curiosos do público. Embora algumas pessoas parecessem ser de fato ajudadas, talvez até curadas traço, a grande maioria dos que haviam quebrado suas muletas tinha de ser ajudada a sair da tenda por pessoas solidárias, ainda incapazes de andar. Para eles, o pregador declarou que a fé que expressavam ainda não era forte o suficiente, que eles deveriam voltar na noite seguinte para receber mais do que acontecer ali. Ao falar sobre aquela noite, Catrine disse, comecei a chorar. Eu não conseguia parar. O olhar de desespero e frustração que vi no rosto das pessoas ao ouvirem que sua falta de fé as estava afastando de Deus assustou-me durante semanas. Este era o Deus de toda misericórdia e grande compaixão. Saí da tenda e, com lágrimas quentes rolando pelo rosto, ergui os olhos e gritei, eles levaram meu senhor, e eu não sei onde o colocaram. Anos mais tarde, Catrine escreveu, não pude ver a mão de Deus na superfluidade do entusiasmo daquele homem, e vi o mal que estava sendo causado quando ele atribuía tudo à falta de fé por parte do indivíduo que não havia recebido a cura. Dentro de mim, eu estava arrasada. Meu coração dizia que Deus podia fazer alguma coisa. Minha mente dizia que por meio da ignorância e da falta de conhecimento espiritual havia gente trazendo vergonha ao que era sagrado, maravilhoso e acessível a todos. Nenhum pregador precisava me dizer que o poder de Deus era real. Eu tinha certeza desses fatos quando lia a palavra de Deus. A palavra estava ali, a promessa havia sido feita. A mente de Deus, sem dúvida, não mudara, e, obviamente, suas promessas não foram canceladas. Acho que ninguém queria a verdade de modo mais ávido do que eu, nem a buscava com tanto afinco. No entanto, Catrine não encontrou a verdade que buscava na tenda da cura. Essa verdade tinha de ser encontrada em algum outro lugar. Felizmente, Catrine aprendeu uma valiosa lição em seus primeiros dias. Ela havia aprendido que a única maneira de encontrar a verdade era colocar-se com sinceridade na presença do Senhor e permitir que Ele lhe desse as revelações da palavra. Assim, mais uma vez, recorreu à Bíblia para obter suas respostas. Quando Jesus morreu na cruz exclamou, está consumado. Ele não só morreu por nossos pecados, mas por nossas enfermidades também. Ela me disse, precisei de vários meses para perceber isso, pois não havia sido ensinada de que havia cura para o corpo na redenção de Cristo. Mas então li em Isaías que ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades e pelas suas feridas fomos curados. Não tive outra escolha senão aceitar que Jesus morreu não só para abrir o caminho que leva ao céu, mas para prover cura também. Eu sabia que se vivesse e morresse, e nunca visse um único milagre de cura como os apóstolos experimentaram no livro de Atos. Isso não mudaria a palavra de Deus, disse Catrine. Foi Deus quem afirmou. Ele proveu-nos isso em nossa redenção no Calvário. Embora eu não tivesse visto com meus olhos terrenos, isso não muda o fato de que foi assim, fortalecida por este novo tipo de fé. Não pela fé em curas, mas por uma fé em Deus traço. Catrine começou a pregar com um novo entusismo, concentrando-se na doutrina do Espírito Santo. De algum modo, ela percebeu que era o Espírito Santo que estava cumprindo a obra de Jesus. No domingo, 27 de abril de 1947, Catrine começou uma série de estudos sobre o Espírito Santo. Ela havia se deparado com uma verdade a qual recorreria pelo resto de sua vida. Vejo em minha mente as três pessoas da trindade sentadas numa grande mesa de reuniões antes da terra ser formada. Deus, o Santo Pai, fala aos outros que, mesmo que criasse os homens para ter comunhão com ele, esse homem pecaria, e quebraria essa comunhão. A única maneira pela qual a comunhão poderia ser restaurada seria por meio de alguém que pagasse o preço pelo pecado. Caso uma outra pessoa não o pagasse, então o próprio homem teria de continuar a pagar o preço na forma de infelicidade, doença, morte e, por fim, o inferno. Depois que o Santo Pai terminou de compartilhar, Jesus disse, Eu irei, assumirei a forma de um homem e descerei à terra para pagar esse preço. Estarei disposto a morrer em uma cruz para que o homem possa ser restaurado à perfeita comunhão conosco. Então Jesus virou-se para o Espírito Santo e disse, Mas não posso ir, a menos que você vá comigo, pois você é o poder. O Espírito Santo respondeu, Você vai adiante, e, quando for o chegado o tempo, eu me juntarei a você na terra. Assim Jesus veio à terra, nasceu em uma manjedoura e chegou à idade adulta. Mas o Cristo em carne, mesmo sendo o Filho de Deus, não era todo poderoso. Então, eis que chega aquele maravilhoso momento no rio Jordão em que Jesus, emergindo das águas batismais, ergueu os olhos e viu o Espírito Santo descendo sobre ele na forma de uma pomba. Deve ter sido uma das maiores emoções que Jesus experimentou enquanto andava na carne neste mundo. E é quase como se eu ouvisse o Espírito Santo sussurrar em seu ouvido, Estou aqui agora. Estamos cumprindo bem a agenda. Agora as coisas realmente acontecerão. E aconteceram. Cheio do Espírito, Jesus, de súbito, recebeu o poder para curar os doentes, fazer com que os cegos enxergassem e até ressuscitar os mortos. Era chegado o tempo dos milagres. Por três anos, eles continuaram. E, então, no final, a Bíblia diz que ele expirou, e o Espírito voltou para o Santo Pai. Depois de Jesus ficar no túmulo por três dias, Essa poderosa pessoa da trindade, o Espírito Santo, voltou. Jesus saiu do sepulcro com um corpo glorificado. Ele não mais operou milagres durante o curto tempo em que esteve aqui, mas fez aos seus seguidores uma grande promessa, a maior de todas as promessas da Bíblia. Disse-lhes que o mesmo Espírito Santo que habitava nele voltaria para habitar em todos aqueles que abrissem sua vida para o seu poder. As mesmas coisas que Jesus havia feito, seus seguidores também fariam. Na verdade, coisas ainda maiores seriam feitas, pois agora o Espírito Santo não estaria limitado a um corpo, mas estaria em todos, de todas as partes do mundo, que o recebessem. Catria fez uma pausa. Ela nunca havia pregado assim antes. Era uma nova revelação, uma nova verdade. Não obstante, essa verdade vinha diretamente da Bíblia. Catria tremia enquanto eu prosseguia. As últimas palavras que Jesus disse antes de partir foram, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Deus, o Pai, lhe havia concedido o dom. Agora ele o estava passando para a igreja. Toda a igreja deveria experimentar os milagres do Pentecostes. Toda a igreja deveria ver as curas do livro de Atos. O dom é para todos nós. Espantada com o que havia dito, Catrine saiu assim que o culto acabou, deixando a ministração no altar a cargo de um grupo de homens que veio à frente para ajudar. Ela ficou acordada aquela noite, em seu quartinho no terceiro andado Clube Empresarial de Mulheres, onde morava, andando, orando e lendo sua Bíblia. Era como se estivesse ao lado de Simão Pedro quando Jesus disse a ele, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Na noite seguinte, ela voltou ao tabernáculo. O recinto estava cheio de rostos esperançosos. Todos os lugares nos longos bancos de madeira estavam ocupados. Quando ela entrou, ressoava um alegre louvor. As pessoas vinham com a expectativa de um milagre. Assim que Catrine se pôs em pé para pregar, houve uma inquietação no público. Uma mulher veio à frente. Ela estava com a mão levantada. Catrine, posso dizer uma coisa? Catrine olhou para ela. Uma mulher de aproximadamente 50 anos, usando um terninho cinza e um chapéu de palha preto enfeitado com uma florzinha branca, carregava a bolsa na mão direita, mas acenava com a mão esquerda. Catrine disse, vamos, querida, é claro que pode dizer algo. A mulher foi à frente e ficou encarando Catrine, separada apenas por um longo cano, no qual a cortina do altar estava pendurada por pequenas argolas de bronze. Ela falou baixinho. Na noite passada, enquanto você estava pregando, fui curada. Por duas vezes, Catrine tentou dizer alguma coisa, mas nada saiu. Finalmente babuciou, onde você estava, sentada bem aqui na plateia. Ela respondeu com um sorriso. Como você sabe que foi curada? Se fosse de Deus, isso poderia resistir ao exame. Eu tinha um tumor. A mulher disse timidamente, ele foi diagnosticado por meu médico. Enquanto você estava pregando, algo aconteceu no meu corpo. Eu tinha tanta certeza de que havia sido curada que voltei ao meu médico nesta manhã e tive a confirmação. Não há mais tumor. Não houve nenhuma fila de cura numerada. Nenhuma imposição de mãos. Nenhuma oração. O milagre simplesmente ocorreu enquanto Catrine estava pregando sobre o poder do Espírito Santo. Catrine levou uma semana inteira para entender o que havia acontecido. Então, no domingo seguinte, outro milagre aconteceu. Um milagre ainda mais impressionante. Em 1925, Georgiou, um veterano da Primeira Guerra Mundial, e um metodista por confissão denominacional, havia se ferido em um acidente na empresa em que trabalhava. Um respingo de metal fundido causou uma escoriação tão séria na córnea de seu olho direito que ele foi, oficialmente, dado como cego. Seu oftalmologista, o Dr. C. Imbre, de Butler, Pensilvânia, disse que o olho estava permanentemente comprometido e que a cicatriz resultante na córnea era tão profunda que uma cirurgia não resolveria o problema. Se fosse feita a cirurgia, eles teriam de remover o globo ocular. Em março de 1947, Ori e sua esposa participaram de um dos cultos no tabernáculo em Franklin. Nos dois meses seguintes, eles voltaram várias vezes para ouvir as pregações de Catrine. No dia 4 de maio, saíram de Butler para participar do culto da manhã, viajando com um jovem casal que também estava interessado na administração de Catrine. Catrine ainda estava pregando sobre o poder do Espírito Santo e, durante o culto, declarou, sem rodeios, com base na mulher que havia sido curada no começo da semana, que a cura física era algo tão possível hoje quanto a salvação espiritual. Algo aconteceu no íntimo de Georgiou. Ele orou, Deus, por favor, curo meu olho. No momento seguinte, ele sentiu uma estranha sensação de formigamento no olho, como se algo estivesse passando por ele. Então, o olho começou a formar lágrimas. Na verdade, Ori ficou envergonhado por não poder controlar o lacrimejar. Seu olho transbordava de lágrimas, e elas respingavam em sua jaqueta. Após o culto, com medo de contar a alguém o que lhe havia acontecido, ele saiu confuso do tabernáculo e foi para o seu carro. No caminho de volta para casa, continuou a pescar o olho, uma vez que continuava a derramar lágrimas. Então, assim que passaram por uma colina, ele disse que o sol pareceu irromper. De repente, em toda a sua glória, cobrindo o olho que estava bom com a mão, ele gritou, posso ver, posso ver tudo. Georgiou, que há muito vinha recebendo uma indenização por causa de sua cegueira, voltou ao culto em Franklin na terça-feira à noite para dar seu testemunho. A sarce de Katrina havia começado a arder. Pittsburgh, Era óbvio que Katrina teria problemas com a MJ Maloney, que era proprietário do gospel tabernáculo e responsável pelas finanças. Maloney não só estava dirigindo um ministério, mas administrando um negócio. Administrar o gospel tabernáculo era um bom negócio, principalmente se o proprietário tinha uma parte de todas as ofertas. Ninguém na história do tabernáculo, nem mesmo o Beli Sundae, havia atraído as multidões que Katrina estava atraindo. Os milagres começaram a acontecer. Sem dúvida, as ofertas aumentavam, uma vez que a multidão aumentava. Além disso, a correspondência de Katrina mais que triplicara, graças ao ministério no rádio e as malas diretas. Susan Miller, uma jovem secretária, era voluntária para ajudar Katrina com a correspondência, que consistia em cartas de oração, fotos de Katrina e um exemplar de um livrete que ela havia compilado, intitulado T. Wards L. Intouche, O Toque de Cura do Senhor. Maloney insistia que seu contrato exigia que ele receba se determinada porcentagem de toda renda, inclusive daquela que procedia do ministério de rádio e das correspondências. Katrina hesitava. De algum modo, não parecia certo. Maloney ameaçava mover uma ação judicial. O palco estava armado para a hora da verdade. Ele não é diferente do mágico Simão. Katrina disse quando relatou que Maloney ameaçava processá-la para obter mais dinheiro. Enquanto nossas ofertas eram normais, estava satisfeito. Agora que elas aumentaram, quer uma parcela maior. Deixe-o mover um processo. Veremos de que lado Deus está. Mas Maloney era extremamente inteligente para mover uma ação. No começo, ele simplesmente derrubou as placas que anunciavam os cultos de Katrina. Kuma e trancou as portas do tabernáculo. A despeito do fato de possuir o Katrina um contrato que lhe permitiu o uso exclusivo do prédio, ele ainda era o proprietário. Quando a notícia chegou a Katrina de que suas placas estavam no chão e que alguns dos homens de Maloney montavam a guarda nas portas para impedir a entrada de sua congregação, ela ficou furiosa. Temos um contrato. Ela disse com lábios cerrados para o pequeno grupo de homens que lhe havia dado a notícia. Temos o direito legal de usar aquele prédio. Vamos ter um culto hoje à noite mesmo que tenhamos de arrombar as portas. O noroeste da Pensilvânia é uma área rural onde predomina a exploração de carvão, petróleo e ferro. Os homens que viviam ali foram os primeiros colarinhos azuis, poloneses e irlandeses. Brigar era tão natural quanto comer. Na verdade, uma briga de punho nunca foi considerada imoral, a menos que alguém desistisse. Quando os seguidores de Katrina perceberam que alguém estava tentando aproveitar-se de sua pregadora, o sangue deles começou a ferver. Só nos dê uma ordem, senhorita Kulman, disse um rapaz troncudo e musculoso. Nós abriremos aquele prédio para você. Katrina era mestre em lidar com homens. Ela podia ler seu espírito. Sabia quando ser áspera, quando ser uma administradora rígida, quando ser gentil e feminina, e quando bancar o impotente. Ouçam, irmãos, ela disse traço. Uma mulher tem certas limitações. Agora se eu fosse um homem, não diga mais nada, senhorita, disse um homem com seus sessenta e poucos anos, com uma grande barriga e braços à altura. Só apareça no horário de sempre. Este prédio estará aberto. Katrina ficou em seu apartamento até a hora de sair para a reunião, rindo e orando. Ela só queria poder estar lá para ver o que aconteceria. O que ocorreu foi uma briga de punho sangrenta, com o grupo de Kulman saindo vencedor sobre o grupo de Maloney. Na verdade, o grupo de Maloney fugiu depois de ver alguns de seus integrantes caírem no chão durante a briga. O grupo de Kulman então pegou pés de cabraí, enquanto a grande multidão de pessoas que se aglomeraram para ver a briga e participar da reunião, instigava e balançava lenços, quebrou os cadeados nas portas. Eles contaram com uma grande multidão naquela noite, com um bando de introdutores orgulhosos que patrulharam o prédio durante o culto, não só à espera de milagres, mas de olhos bem abertos a fim de assegurar que o inimigo não se infiltraria na área. Katrina então fez com que seus homens comprassem novos cadeados, fechassem as portas e se revezassem enquanto patrulhavam o prédio para impedir a entrada dos homens de Maloney. Maloney revidou por meio dos tribunais. Em 4 de junho de 1948, ele fez um depósito no valor de 500 dólares, e o juiz Leimach Kraken emitiu um mandado preliminar que impedia Katrina e seu pessoal de usufruírem do gospel tabernacle, em Franklin. No sábado, 5 de junho, as manchetes do Franklin News Herald diziam, ação judicial movida contra a senhorita Kulman, concedida a ordem para barrar a evangelista no templo. Katrina estava de volta às primeiras páginas. O mandado ordenava que os acusados, ou seja, Katrina Kulman e outros, entre os co-acusados, estava Georgiou de Butler, entregassem as chaves dos novos cadeados a MJ Maloney e consignatários do tabernáculo. Eles também foram intimados a não mais realizar cultos no prédio até que o tribunal pudesse estudar o caso e a dispensar seus agentes que haviam ocupado, mediante a força, intimidações e ameaças, o interior do templo mencionado. Obedeceremos à lei, disse Katrina. Usamos o prédio enquanto tínhamos um direito legal. Agora, até que os tribunais digam o contrário, ficaremos de fora. Mas vamos defender nossos direitos. E foi o que ela fez. Katrina contratou dois importantes advogados de Pittsburgh, J.R. Eison e Jason Richardson. Embora ela tenha dito uma vez que não moveria uma ação judicial para reivindicar seus direitos, neste caso ela moveu. Seus advogados entraram com uma ação exigindo que Maloney apresentasse um relatório contábil de todas as doações, dízimos e ofertas feitos ao tabernáculo e aos acusados desde 5 de fevereiro de 1940 até a presente data. Eles tinham a intenção de provar que ele não havia movido uma ação contra a senhora e tecumantes do crescimento das ofertas. Os jornais continuaram a publicar o episódio nas primeiras páginas. Enquanto isso, mais de 2 mil pessoas que estavam com Katrina se reuniram próximo ao Sugar Creek Auditorium e se comprometeram com mais 10 mil dólares para a construção de um novo tabernáculo em Franklin. A quantia não incluía os 2.500 dólares que já haviam sido doados para a compra de um novo órgão eletrônico Amundi. Uma nova comissão de consignatários foi eleita. Maloney usou uma página inteira do News Herald para contar sua versão da história. Ele afirmou que seus registros mostravam que o templo havia pago os dólares 60.680,32 a senhora Itaculman em salários pelos dois anos de suas ministrações. O restante das ofertas, afirmava, pertencia a ele. No julgamento seguinte, que muitas vezes foi interrompido por manifestações barulhentas, o advogado Richardson perguntou ao senhor Maloney se era verdade que ele havia pedido a senhora Itaculman 25% de todas as ofertas e que, quando ela não aceitou a proposta, ele trancou as portas. Maloney praguejou em voz alta e disse, não. Os ouvintes adoraram. Maloney então comprou mais um espaço no jornal para afirmar que a verdadeira razão porque ele havia trancado as portas a Katrina era que ela, tendo enriquecido graças aos pobres de Franklin, iria mudar-se para Pittsburgh. Ele disse, com muita propriedade, que Katrina tinha um contrato que a obrigava a realizar uma série de reuniões no Carnegie Auditorium, no norte de Pittsburgh. Katrina reagiu enviando um comunicado à imprensa. Uma vez que seu programa de rádio na região de Pittsburgh tinha recebido uma grande aceitação, ela se sentiu na obrigação de realizar uma série de reuniões naquela região do dia 4 de julho ao dia 1º de agosto. Isso não significava que ela estivesse deixando Franklin. Na verdade, afirmou, ela estava ultimando projetos para um novo templo. Ela continuaria a realizar os cultos em Franklin mesmo que seu ministério principal estivesse em Pittsburgh. Prosseguiu dizendo que, enquanto em Franklin, havia recebido, pelo menos, 150 convites para se estabelecer em outro lugar, mas que, em vez disso, havia comprado uma casa grande cujo proprietário anterior era o advogado John Elines Beach, na Rua Liberty. A batalha ficou cada vez mais acirrada ao longo do mês de junho. Maloney agendou uma reunião no antigo tabernáculo, mas só 75 pessoas compareceram. O pessoal de Katrina, por outro lado, comprou a antiga área de patinação do Sugar Creek, que ficava a cerca de 5 quilômetros de Franklin. Era uma boa construção, com um piso de madeira resistente. O maior problema era o teto. As vigas estavam velhas e pareciam podres, mas os homens decidiram que as vigas podiam esperar e puseram-se a trabalhar para transformar o velho edifício em um templo. Só que, como já havia um tabernáculo em Franklin, eles denominaram o novo local de reuniões de Templo da Fé. O número de assentos era quase o dobro do antigo tabernáculo e, já no primeiro culto, o templo ficou quase lotado, sobrando alguns espaços. Uma semana depois, alguém bateu a porta do apartamento de Katrina. O delegado de polícia, a paisana, esperava no corredor. Ele se apresentou e perguntou se poderia entrar. Nesta manhã, minha delegacia recebeu documentos que compitei a mim entregar à senhora. É um pedido de divórcio feito no Arizona, pelo senhor do Rosa Waltrip. A senhora é citada como ré. Katrina ficou em silêncio, com a cabeça abaixada. O fantasma de seu passado reapareceu bem no momento em que tudo estava concorrendo a seu favor. O delegado estendeu a mão e tocou no braço de Katrina. Minha delegacia normalmente comunica os nomes de todos os processos de divórcio pelo jornal local. No entanto, venho participando de seus cultos e estou convencido de que Deus a enviou para este município marcado por crimes para cumprir um propósito especial. Esta é a razão por que estou entregando estes documentos pessoalmente. A não ser vocês dois, não há necessidade de ninguém saber o que aconteceu. Deus a abençoe em seu ministério entre nós. Estou à sua disposição. O delegado se virou para ir embora, quando Katrina estendeu a mão e segurou o seu braço. Por um instante, seus olhos se encontraram. Ele sorriu, e ela balançou a cabeça. Eu lhe serei grata pelo resto da vida. Ela disse baixinho. Quase sete anos depois, em jornal em Akron, Ohio, descobriu o divórcio de Katrina e publicou a notícia na primeira página. Mas, dessa vez, o ministério de Katrina estava tão bem estabelecido que nenhuma calúnia do passado poderia prejudicá-lo. Ela sabia, no entanto, que só um milagre poderia salvá-la se, em 1948, a história chegasse aos jornais em Franklin. Até a morte do delegado, 23 anos depois, Katrina mandou flores para ele em seu aniversário. Ela nunca se esqueceu dele e do seu generoso gesto. Quando Katrina mudou-se para Franklin, foi morar no quartinho do terceiro andado clube empresarial de mulheres. Não fazia muito tempo que ela havia conhecido duas mulheres que teriam uma grande influência em sua vida. Uma delas era Jesse Vincent, e a outra, Eve Conley. Ambas eram viúvas. Jesse trabalhava no banco, em Franklin, e Eve, cujo marido farmacêutico falecer havia pouco tempo, morava com ela. Nenhuma das duas era cristã, embora estivessem fascinadas com o ministério e a personalidade de Katrina, participando da maior parte possível dos cultos no templo. Eve era uma grande cozinheira, e as duas decidiram convidar Katrina para ir à sua casa no dia de ação de graças de 1946. Após o jantar, Katrina disse, Vocês pensam que me trouxeram aqui, mas não foram vocês. Vim por causa de um convite muito maior do que o de duas mulheres maravilhosas. Deus enviou-me aqui para ministrar a vocês, e não vou me dar por satisfeita, a menos que vocês duas fiquem de joelhos, confessando seus pecados e pedindo para nascer de novo. Fale-nos sobre seu Jesus, disse Eve, séria. Nos 20 minutos seguintes, Katrina estudou a Bíblia com elas, mostrando as passagens que provavam que Jesus Cristo era o Messias prometido, o Filho de Deus. Não há outro caminho para Deus, Katrina disse baixinho, se não por meio de Cristo. Vocês estão prontas para entregar agora suas vidas a ele. Ambas balançaram a cabeça e pularam da cadeira para o chão acarpetado. Katrina juntou-se a elas, de joelhos, e testemunhou enquanto elas entravam no reino de Deus. Logo depois disso, Katrina viu morar com elas. Quando Jesse e Vicente morreram, ela deixou seus bens para Katrina, grande parte em joias. Era o começo de uma grande coleção de joias preciosas e antiguidades que, anos mais tarde, se tornariam o fundamento para outra manchete nos jornais. Muitas pessoas faziam a Katrina grandes doações, ou pessoalmente ou em testamento. Uma senhora agradecida resumiu os sentimentos de milhares. Eu teria pago tudo em despesas com médicos e hospital. Assim, já que fui curada nas reuniões de Katrina, por que não fazer a doação a ela? Era uma questão válida, mas isso não aliviou as acusações feitas contra a senhorita Katrina ao longo dos anos por ela ser abastada. Eve Conley continuou com Katrina, trabalhando como sua secretária e confidente pessoal, assistida por Susan Miller, que ainda dedicava parte do seu dia para ajudar com a correspondência. Durante essa época, Katrina vinha se correspondendo regularmente com outra mulher, Magie Artiner, que havia conhecido em Pittsburgh anos antes. Uma vez que trabalhava na companhia telefônica em Pittsburgh, Magie podia fazer ligações interurbanas a uma taxa reduzida. Ela ligava quase todas as noites, encorajando Katrina a voltar a Pittsburgh a fim de realizar outra série de reuniões. Todas as pessoas que conheço ouvem você na WPGH, disse Magie. Tudo o que você teria de fazer é anunciar que realizaria um culto, e o local ficaria lotado. Katrina finalmente cedeu. Foi examinar o Carnegie Hall. O senhor Buffington, o zelador, mostrou-lhe o prédio. Olhe, Katrina disse traço. Eu gostaria de muitas cadeiras aqui na plataforma. Este lugar vai encher logo. Ih, senhorita Kulman, nunca enchemos este auditório, disse o zelador. Nem as estrelas da ópera conseguem enchê-lo. Bem, quero a plataforma cheia de cadeiras, ela disse, virando-se para sair pela porta. Ela deu meia volta e olhou para o zelador. Ah, Deus o ama. Você está preocupado comigo? Não está? Bem, espere e verá. Vamos ter o maior e melhor culto que este prédio jamais viu. Katrina estava certa. O primeiro culto foi na tarde de 4 de julho de 1948. O prédio estava tão cheio que ela teve de realizar outro culto naquela mesma noite, que também chegou à sua capacidade. Desde o começo, houve milagres. O jornal de Pittsburgh publicou uma página inteira com a reportagem, incluindo um esboço feito por um artista do que Katrina agora chamava seus cultos de milagres. O repórter disse, a senhorita Kulman não vem de uma igreja reconhecida. Alega ser uma mensageira da doutrina da fé em Deus. Contudo, noite após noite, ela enche o Carnegie Music Hall. Centenas de pessoas enchem os corredores externos para ouvir alguns fragmentos de suas palavras, enquanto outras centenas foram embora. . Ela é a combinação de uma oradora e uma atriz, uma cantora e uma evangelista. . Quando os hinos são cantados, sua voz se destaca e fica nítida entre a multidão. Desde sua associação com ele em Gulliford, a música desempenhou um importante papel no ministério de Katrina. Logo depois de vir para Franklin, ela entrou em contato com Jimmy Miller, que tocava piano para Jacques Mignon em Pittsburgh. Ansioso, Miller aceitou a proposta de Katrina para ser seu pianista. Mais tarde, o organista de Mignon, Charles B.B.I., também juntou-se a ela. Ambos estavam nos instrumentos quando ela veio a Pittsburgh pela primeira vez em 1948, e ambos continuaram ao seu lado até sua morte. Katrina expandiu seu ministério de rádio depois de voltar para Franklin, transmitindo seus programas de meia hora para Ohio, Virginia, Maryland e Washington. De seus cultos no Templo da Fé continuaram diariamente, mas, por causa da expansão do ministério, Katrina começou a realizar cultos em muitas das cidades vizinhas, Newcastle, Butler, B.A.V.Faus e no Istanbul Gauditorium, em Youngstown, Ohio. Entretanto, cada vez mais, Katrina era atraída para Pittsburgh, realizando regularmente cultos no Carnegie Hall. Os milagres continuaram a acontecer. A U.R. Gumm, um jovem policial de Pittsburgh, foi levado para um hospital local no dia 28 de setembro de 1949 com pneumonia viral. Uma dor no pulmão foi diagnosticada como câncer após uma broncoscopia e exames de saliva e raio-x em outubro. Ele começou a frequentar os cultos no Carnegie Hall. No quarto culto, disse que sentiu como se um fósforo tivesse tocado fogo em um pedaço de papel dentro de seu peito. Em dezembro, o médico que o acompanhava liberou-o para trabalhar, e ele voltou ao trabalho em janeiro de 1950. James W. Makykutian foi um outro milagre. Três anos antes, ele estava em pé em uma viga quando esta foi atingida por uma escavadora em Lorraine, Ohio. Ele foi lançado ao chão, e a junta de seu quadril foi esmagada. Fez cinco cirurgias sem sucesso. A última, um enxerto ósseo, foi igualmente frustrada. Os médicos recomendaram ainda outra cirurgia. Makykutian estava de muletas quando entrou no Carnegie Hall em 5 de novembro de 1949. Sua filha, sentada ao seu lado com a mão no joelho do pai, mais tarde disse que sentiu passar pelo seu braço algo como uma corrente elétrica que saía da perna do pai durante a pregação da senhorita Kulman. Ele se levantou de onde estava sentado e saiu andando sem o apoio de suas muletas. A cura foi instantânea. Os jornais de Pittsburgh reportaram muitos desses milagres. E, embora tivessem muito a dizer sobre aqueles que não eram curados, eles, na maioria dos casos, reportavam os milagres também. A cada noite, alguns iam além do mundo físico que conheciam, escreveu um repórter para o Pittsburgh Press. Na sexta, à noite da cura traço, havia uma jovem de Canton, Ohio, que fora ali para orar pedindo alívio para uma terrível separação. Ela foi até o púlpito e ajoelhou-se ao lado do órgão para orar em gratidão. Um garotinho de cinco anos, que diziam ser aleijado de nascença, desceu cambaleando pelo corredor com as próprias pernas e ergueu os braços para que a senhorita Kulman visse. Uma mulher que dizia estar em uma cadeira de rodas havia doze anos foi andando até o púlpito e chorou diante de todos ao microfone. Seu marido estava ao seu lado, com lágrimas descendo pelo rosto. Para cada um que havia declarado uma cura, muitos outros saíam desfalecidos em direção à escuridão. Tão infelizes e desconsolados como quando haviam chegado. Mas a maioria voltará. Uma que continuou a voltar, por cinco meses antes de receber a cura, foi Charles Selouje. Ferido em um acidente havia quatorze anos. Seu sacro-ílico havia calcificado, levando-o a andar em uma posição curvada, inclinado para a frente do quadril de um modo estranho. Uma de suas pernas era quase oito centímetros mais curta do que a outra. Por isso ele tinha de usar um sapato especial com uma sola embutida. Ele sofreu uma constante dor desde o acidente. Os filhos do Sr. Loeschin incentivaram-no a frequentar os cultos de milagres em Pittsburgh e em Franklin. Nada aconteceu ao seu corpo, mas, ao voltar para a casa do primeiro culto, ele virou na pia toda a bebida alcoólica e jogou um fora seus cigarros. Nunca mais voltou a beber ou a fumar. Entretanto, continuou a voltar aos cultos de milagres. Quanto mais ele ia, mais se esquecia de seus próprios problemas, concentrando suas orações naqueles que estavam piores do que ele. Então, em uma tarde, no Templo da Fé, sentado com um grande grupo de homens no púlpito enquanto a Srta. Colman pregava, sua perna começou a tremer. O tremor fazia seu calcanhar bater no chão como um martelo automático. A Srta. Colman parou de pregar no mesmo instante e se virou. O que é isso? Ela perguntou em voz alta. Envergonhado, Loesch só pôde curvar-se para segurar sua perna que tremia desenfreadamente, tentando impedi-la de bater no chão. O senhor está sendo curado, exclamou a Srta. Colman. Então, voltando para a plateia, ela disse, o poder de Deus está naquele homem. Era de fato o poder de Deus. Após o culto, Loesch descobriu que sua perna havia crescido, e que suas costas estavam soltas e flexíveis. Era o começo de uma lealdade de 28 anos à Srta. Colman, na qual ele abriria a mão de tudo para segui-la, tornando-se seu mantenedor, motorista e ajudante geral. Durante a semana, Katrine e Eve Conley ficavam no Pique Roosevelt Hotel, em Pittsburgh. Elas voltavam a Franklin para os cultos de domingo. Magie Artiner, que agora passava dois dias da semana trabalhando para Katrine. Ela tinha emprego na companhia telefônica. Continuou a pressionar, implorando que Katrine se mudasse para Pittsburgh. Não posso, Magie. Katrine respondeu. Simplesmente não posso. Você não entende. Estas pessoas compreenderam-me. Amaram-me e aceitaram-me quando nenhuma outra pessoa no mundo me queria. Devo a elas minha vida. O teto do Templo da Fé teria, literalmente, de desabar para que eu cresse que essa seria a vontade de Deus. Na última semana de novembro de 1950, o oeste da Pensilvânia sofreu a maior nevasca de sua história. Mais de um metro de neve em três dias. Um grande culto de ação de graças estava planejado no Templo da Fé. O congestionamento chegava a centenas de quilômetros. Mas, mesmo que as estradas estivessem livres, não haveria culto algum. O peso acumulado da neve sobre o teto do antigo prédio foi excessivo para as vigas apodrecidas. No dia de ação de graças de 1950, o teto do Templo da Fé desabou. Três semanas depois, Katrine comprou uma casa em Fox Chapel, um subúrbio de Pittsburgh. Essa seria a sua casa até o dia de sua morte. Tendas e templos. A tendência de Katrine de provocar controvérsias acompanhou até Pittsburgh. No início da primavera de 1951, suas reuniões no Carnegie Hall estavam sendo atacadas por pastores enfurecidos e líderes eclesiásticos que diziam que ela estava roubando ovelhas das igrejas locais. Katrine reagiu dizendo que não estava roubando ovelhas, mas alimentando cordeiros que estavam morrendo de fome. Isso deixou os ministros ainda mais determinados a lidar com sua rival. Eles foram ao gabinete do prefeito para reclamar de que, como Katrine vinha realizando reuniões no auditório municipal todas as noites havia mais de seis meses, tinha de fato transformado a propriedade mantida pelos impostos que eles pagavam em uma igreja. Mas o prefeito de Pittsburgh, Davi Laurence, que, mais tarde, foi eleito governador do estado, veio a ser um dos amigos e mantenedores mais leais de Katrine. Katrine, católico romano, deu instruções para que Katrine permanecesse no Carnegie Auditorium até quando quisesse. Ela ficou ali por 20 anos. Mas, nesse inteirinho, a controvérsia ficou mais acirrada. A revista feminina Redbook Design ou a repórter de Pittsburgh, Emely Gardner-Neal, que depois ajudou a escrever o livro O Creio em Milagres, da senhorita Kulman, para averiguar a situação. A história decorrente pôs Katrine no caminho da notoriedade por todo o país, em um prefácio inédito do editor para história de sete páginas. A Redbook disse, a maravilhosa história de Katrine Kulman foi algo que os editores da Redbook abordaram com muitas dúvidas. Nenhuma dúvida relativa à cura pela fé de algum tipo, todavia, poderia ofuscar o fato de que coisas surpreendentes estavam acontecendo nos cultos evangelísticos da senhorita Kulman e Pittsburgh. Por quatro meses, escritores e pesquisadores investigaram os restabelecimentos e curas. Se os investigadores da Redbook erraram, foi pelo lado do ceticismo. Mas, à medida que eles questionaram e examinaram, a incredulidade original do editor cedeu a uma convicção de que era preciso publicar os fatos. Sem dúvida, foi difícil obter declarações de médicos. Embora um médico não faça objeção a descrever o progresso de um paciente sob tais circunstâncias, normalmente se recusa a testar a cura pela fé por consideração a cautela da profissão médica. A revista Redbook tem em seu poder os seguintes documentos confidenciais. 20 atestados de pessoas que declararam ter sido curadas. 4 declarações de eclesiásticos que apoiam o ministério de Katrine Kulman. 2 cartas de funcionários públicos. 4 cartas de indanização de operários. 2 declarações de homens em campos ligados ao trabalho médico e 6 exames médicos e radiográficos. CM Clark, especialista em audiofonia de Pittsburgh, afirmou em uma carta. De fato, vimos a milagrosa cura operada por Deus em uma surda muda que repetiu as palavras usando gestos labiais e sons guturais e nasais que ela nunca havia experimentado. Esta revista, por conseguinte, chama a atenção dos leitores para esta reportagem, cuja integridade foi checada de todas as formas possíveis, convencida de que as pessoas que têm fé, ou esperança, encontrarão aqui uma mensagem de profundo significado interior. A despeito da declaração da Redbook de que poderia provar que muitos dos que frequentavam os cultos de milagres haviam sido curados, os críticos de Katrine contestaram ainda mais. Pela primeira vez em sua carreira, a teologia de Katrine, e não a sua pessoa, estava sendo atacada. Era uma guerra totalmente diferente. A investida mais maldosa aconteceu no verão de 1952. A convite de Rex e Maldi a Emei Humbard, uma família de evangelistas itinerantes de Arkansas, Katrine e Akron, Ohio, para uma série de reuniões no grande templo erigido pela família Humbard na Triplete Boulevard, próximo ao aeroporto de Akron. Os Humbards eram bem conhecidos em Ohio, embora seu ministério fosse itinerante. Com Rex e sua esposa, estavam o pai e a mãe Humbard, que vinham pregando há mais de 40 anos. E o irmão de Rex, Clemente Katrine, sem dúvida, já era famosa em toda a região por causa de seus abrangentes programas de rádio E. Dos grandes cultos que vinha realizando diariamente no Istanbul Gauditorium, na cidade vizinha de Youngstown, o que Katrine não sabia que ela havia invadido a toca do mais famoso pregador fundamentalista do norte, Dallas Billington, do Templo Batista de um milhão de dólares de Akron. Billington havia sido ordenado ministro batista em uma pequena igreja em Muhai, Kentucky, em 1924. Logo depois, o fervoroso pregador, em conluio com vários outros ministros batistas, incluindo John R. R. Risse e J. Frank Norris da primeira igreja batista de FT, Watt, Texas, começaram um destrutivo ataque à Convenção Batista do Sul, dizendo que ela se tornara liberal. Uma vez que o ataque ficou mais feroz, alguns pastores deixaram essa convenção e formaram uma livre aliança de igrejas batistas independentes cujo principal objetivo parecia consistir em atacar liberais, católicos, os que curavam pela fé e pastoras. Na verdade, um dos livros mais conhecidos que circulavam na época foi escrito por John R. Risse, intitulado Bobede, Ayr, Bocil e Vesande o Homem Preachês, Cabelos Curtos, Esposas Mandonas e Mulheres Pregadoras. A Billington, um ex-operário que nunca pôde ser acusado de fugir de uma briga, foi concedido um diploma teológico, doutor em Bibliologia, pela primeira igreja batista de FT, Watt, Texas. Ele se mudou para Acron em 1925 a fim de estabelecer o Templo Batista de Acron. Durante 27 anos, formou uma dinastia sobre a qual reinava como monarca absoluto na próspera cidade da Borracha. A chegada do grande templo da família Umbarde, que comportava mais de 15 mil assentos e, ao mesmo tempo, acolhia aquela mulher que curava pela fé, Catrine Coman, era o mesmo que balançar uma bandeira vermelha diante de um touro furioso. Catrine estava metida na briga de sua vida. Dessa vez, ela não estava enfrentando um medíocre MJ Maloney, mas o mestre da tacada, Dallas Billington. Billington não perdeu tempo para sair de sua toca. Ele tinha a intenção de tirar Catrine de cena. Esperava com um golpe só livrar-se dela e dos zumbardes. Como casei, ele, por fim, tomou seu rumo, mas não antes de desferir muitos golpes impactantes, que deixaram todos em Acron abatidos. No domingo, 10 de agosto de 1952, Catrine fez sua primeira pregação, falando para mais de 15 mil pessoas, que lotaram o grande templo. Muitos chegaram antes das 5 horas naquela manhã a fim de conseguir lugar para o culto das 9 horas, que passou do meio-dia. No dia 15 de agosto, Billington revidou. Em uma matéria publicada e estampada na primeira página do Beacon Jornal de Acron, o bombástico pregador oferecia 5 mil dólares a quem, homem ou mulher, provasse que havia curado alguém por meio da oração. Fiz minha oferta para enfatizar minha convicção de que não há fraude maior nos Estados Unidos, seja no jockey, na corrida de cachorros ou no jogo do bicho, do que os assim chamados curandeiros divinos de nossos dias. Tem uma classe de surdos mudos em minha congregação. E, se Catrine Coleman aparecer no templo no domingo e os fizer ouvir e desprender a língua deles para que possam falar, a deixarei realizar um culto em meu templo todo mês, durante o ano todo, de graça. Billington, que publicamente acusou Catrine de ter sido treinada segundo os escritos de Aimee e Semple MacPherson, afirmou. Não se acha em nenhum lugar o poder da cura divina concedido para ser ministrado por alguma mulher. As mulheres têm seu lugar por direito, mas colocaram-a no púlpito antibíblico. Billington estava seguindo a linha expressamente fundamentalista, uma linha que ele mesmo havia ajudado a popularizar, como um dos pregadores mais poderosos e bem-sucedidos de sua época. Nunca houve nenhuma indicação de que ele estivesse atacando a pessoa de Catrine, embora, depois, tenha subido no púlpito e exposto Catrine como uma mulher divorciada. Ele sentia que tinha um direito divino de advertir as ovelhas de que havia um lobo a espreita nos arredores da cidade. Catrine, lembrando-se de suas vitórias em Franklin, entusiasmada com o sucesso de seu ministério em Pittsburgh e em Youngstown, e, incentivada pelos milhares que se levantavam para sustentá-la, animou-se e mandou fogo. Estou por aqui há sete anos e acho que minha vida e ministério falam por si sós, disse ao jornal. Em nenhum momento ou lugar, fiz uma declaração dizendo que já havia curado alguém. É o poder de Deus que faz isso. Siga em frente e publique o que o Dr. Billington disser. Ele vai dividir sua igreja à vista de todos. A resposta foi instantânea. O departamento de distribuição do jornal reportou que a demanda por jornais extras só ficou atrás dos pedidos anuais que chegaram de todas as partes do país na época do Swap Box Derby 2, um evento anual pelo qual a cidade de Akron é famosa. Cartas de milhares de leitores chegavam à redação do jornal e ao escritório de Katrina e no Cartoon House, em Pittsburgh. Rick Zumbard, que jamais esperara aquele tipo de batalha de alguém a quem considerava um irmão no Senhor, estava espantado com o acontecimento. Ele chamou Katrina para liberá-la do compromisso de pregar no domingo o seguinte, se assim o desejasse. Ninguém gosta menos de expor nossa roupa suja em público do que eu, ela diz. Vamos aguentar firme. Estarei lá no domingo de manhã quando o relógio soar. Não só Katrina estava lá no domingo, como também mais de 20 mil pessoas para ouvi-la. Sem querer, Billington havia dado a Katrina e aos Zumbardes mais publicidade do que o dinheiro que eles tinham para pagá-la. De volta a Pittsburgh, Katrina começou a preparar sua defesa. Magia Artiner, agora trabalhando em tempo integral, estava sendo auxiliada por duas irmãs, Marion Marce e Ruth Fizer. Como muitas outras, Ruth e Marion eram cristãs sem muita convicção quando participaram de seu primeiro culto de milagres em 1950. Entretanto, depois de Ruth ser curada de uma grave enfermidade na coluna que a fazia entrar e sair de hospitais durante a metade de sua vida, as duas tornaram-se firmes. Com Deus e com o ministério de Kulman, Ruth começou a ajudar Magia a ministrar entre as pessoas durante os cultos de milagres, e Marion foi trabalhar no escritório como datilografa. Ruth, mais tarde, juntou-se a ela como membro da equipe. Além dos cultos de domingo em Akron, Katrina estava realizando cultos alternados de milagres em Newcastle, Youngstone e Butler, além de um estudo bíblico regular nas terças-feiras à noite em Pittsburgh e o seu 2 Swap Box Derby, corrida de carros criada em 1946, na cidade de Mission. Grande culto de milagres, toda terça-feira, no Carnegie Hall. Ruth e Marion eram musicistas e perceberam a necessidade de ter um coro durante os cultos. Ambas organizaram um conjunto de mulheres solteiras no porão da casa de Ruth e se apresentaram em alguns cultos. Vendo a necessidade de um coro, Katrina então entrou em contato com o doutor Arthur Metcalfe, o distinto dirigente do coro Mendelssohn, em Pittsburgh. Ela o convenceu a acompanhá-la como dirigente de seu coro. Foi uma das melhores coisas que fez. O doutor Metcalfe dedicou mais de 23 anos ao ministério antes de morrer de um infarto um ano antes da morte de Katrina. Outro membro da equipe de Pittsburgh e de Katrina era seu contador, Walter Adamack. Já quase na idade de se aposentar, Adamack era, em muitos sentidos, como pai de Katrina. Ele desconfiava de pregadores e instituições religiosas. Quando ouviu falar do ataque de Billington contra Katrina, ele soube que havia se colocado do lado certo. Era um guerreiro e não usava meias palavras quando alguém atacava aqueles a quem era leal. Ele representava grande parte daquilo a que Billington se opunha. Katrina gostava dele. Ela gostava dele porque ele era sincero e ousado. Ele passou a ser o guardião das finanças de Katrina. Mais tarde, ajudou a criar sua fundação e várias empresas paralelas. Era um dos amigos e conselheiros mais confiáveis de Katrina. E um precioso auxílio quando ela entrou na briga com Billington. Assim, fortalecida por uma boa equipe e milhares de amigos que escreviam cartas e telefonavam, Katrina preparou-se para o próximo round da batalha entre a tenda e o templo. De volta a Akron para o culto de domingo, Katrina levou consigo muitas pessoas, todas voluntárias, para dar testemunho de curas físicas. Duas delas, ela disse aos repórteres que se amontoavam em volta do púlpito antes do culto. Conheciam muito bem os testes de cura do doutor Billington. Seus nomes eram Jacobias e sua esposa, Chará, ambos com 66 anos de idade, surdos mudos de nascença. A audição das senhoras havia sido parcialmente restaurada, e ela podia falar, embora não de forma articulada. Os senhores estavam começando a articular ruídos. Por intermédio da filha de 13 anos, que agia como intérprete diante da multidão que, mais uma vez, ultrapassava a marca de 20 mil, o casal declarou que Deus os havia curado em um culto de milagres em Pittsburgh. A senhora Margaret Richardson, uma amiga de 70 anos do casal, disse que havia crescido com eles e que poderia testificar a antiga condição e a cura dos dois. O outro caso de Katrina era Priscila Boico, uma mulher de 38 anos que trabalhava em um escritório, que disse que era aleijada de nascença. Afirmou que havia sido examinada pela equipe de um hospital de Pittsburgh e agora estava andando normalmente. Então, depois de pedir à grande congregação que desse as mãos enquanto os conduzia em uma oração especial por Billington, Katrina, disse que estava pedindo ao pastor que colocasse seu dinheiro onde estava sua boca. Sua proposta era que Billington depositasse os 5 mil dólares na conta especial de um terceiro e que um conselho imparcial de pastores e leigos fosse apontado para decidir o caso com base na evidência. Se vencesse, ela doaria o dinheiro ao Fundo Unido de Akron. Billington, por outro lado, fez algumas contrapropostas. Retirando algumas das declarações mais fortes que fizera no início, disse que queria que as pessoas de Akron soubessem que ele cria na cura divina. Era com os curandeiros divinos que ele não concordava. Consequentemente, insistiu dizendo que Katrina tinha de fazer uma declaração sob juramento de que as curas aconteciam especificamente por causa de suas orações. Katrina nunca havia declarado que suas orações curavam. Então, quando a discussão estava prestes a chegar no limite, apareceu uma história na primeira página do jornal de Akron revelando que uma equipe de repórteres havia pesquisado o passado de Katrina e descoberto que ela havia se casado com um evangelista divorciado havia muitos anos. Katrina explodiu. Aquilo não era jogar limpo. Por quase sete anos, ela havia se livrado daquele antigo escândalo. Mas ali estava ele, levantando sua cabeça horrível novamente quando ela achava que havia tido uma vitória. Quando Robert Oite, do Bia com o jornal de Akron, a entrevistou, ela negou ter sido casada. Nunca fomos casados. Nunca fiz os votos do matrimônio. Ela disse com os olhos piscando. Você sabe o que aconteceu? Eu lhe direi. Eu desmaiei. Perdi totalmente a consciência. Pouco antes de fazer os votos, balançando o dedo entre o rosto do jovem repórter. Ela gritou. Esta é a verdade. Que Deus me ajude. Temos uma cópia de seu requerimento de casamento. Oite insistiu. Se assinei o requerimento de uma certidão de casamento é porque me pediram que o assinasse. Não me lembro de ter assinado nada. Além disso, não acredito que faria alguma diferença o fato de eu ter sido casada ou não. E isso é tudo o que tenho a dizer. Era muito triste o fato de Catherine e Billington trazerem sua briga público para a total alegria de todo mundo não cristão. Contudo, infinitamente pior era o fato de a batalha não ter limites éticos. Ela passar agora a ser um problema de ordem pessoal contra a pessoa de Catherine. Aquela velha sombra de seu passado, que ela queria tão desesperadamente deixar para trás, continuava a reaparecer para atormentá-la. Anos mais tarde, Catherine contou-me uma pequena história que ajuda a explicar, de certo modo, porque havia negado, com toda a veemência, seu casamento com Waltrip. Muito tempo atrás, ela havia decidido, ao que parecia, que a melhor maneira de encarar uma situação desagradável era simplesmente fingir que ela não existia, e seguir em frente. Eu estava pregando em uma pequena igreja em Nova Jersey, ela, disse, e me encontrava na casa de um dos membros da igreja. Lembro-me muito bem disso porque era a semana da eleição em que Franklin Roosevelt concorria ao seu terceiro mandato como presidente, 1940. A senhora Arma, minha anfitriã, tinha uma amiga íntima que era muitos anos mais velha que ela. Ela era uma mulher grande e distinta, totalmente contrária à reeleição do senhor Roosevelt para um terceiro mandato. Juntamente com uma amiga, estavam envolvidas em uma campanha para tentar detê-lo. Seu marido era um homem abastado, e ela havia investido milhares de dólares nessa campanha. Na noite da eleição, ela estava completamente esgotada por causa da pressão psicológica e do esforço físico. Eram quase 19 horas quando, seu marido disse, vá para a cama. Quando os últimos resultados aparecerem, eu chamo você. Ela se recolheu, confiante de que Roosevelt seria derrotado e que acordaria para fazer uma grande comemoração. Roosevelt venceu com uma vitória esmagadora. O telefone tocou na casa da senhora Ana, era o marido da mulher, que ainda estava dormindo. Ele disse, Ana, venha aqui logo. Roosevelt venceu, e, quando eu disser isso à minha esposa, ela morrerá. Ela terá um infarto e morrerá. Venha logo e ajude-me a contar isso a ela. A senhora Ana disse, Catrine, volto logo. Mas não sei quanto tempo isso levará. Minha anfitriã mais tarde me contou o que aconteceu. Eram 2 horas quando ela entrou na sala, andando na ponta dos pés, com sais aromáticos. Havia tomado todas as precauções para evitar que a senhora idosa tivesse um colapso. Ela acordou e viu um Ana ao seu lado. Ana, o que aconteceu? Nós vencemos? A senhora Ana, com os sais aromáticos na mão, aproximou-se da velha amiga e disse, Sinto muito, mas o senhor Roosevelt cumprirá seu terceiro mandato. A distinta senhora sentou-se na cama, com a cabeça erguida e o nariz mais empinado do que nunca. Ela disse, Ana, Ana, vamos agir como se isso nunca tivesse acontecido. E, até o dia de sua morte, ela nunca mais discutiu o assunto com ninguém. Nunca reconheceu o fato de que Roosevelt estava no poder. Simplesmente agia como se isso nunca tivesse acontecido. Seu coração continuou a bater direitinho. E nenhum nervo de seu corpo foi afetado. Catrine concluiu a história e então, inclinando-se em minha direção, expressou seu ponto de vista. Esta é uma das maiores lições que já aprendi. Não se passa uma semana. Acredite que não me aconteça algo que me deixe extremamente preocupada. Posso ficar em frangalhos. Lidar com vidas humanas é o trabalho mais difícil do mundo. Acredite. Mas, muitas vezes, tenho feito o que aquela distinta senhora fez. Digo a mim mesma, Catrine. Haja como se isso nunca tivesse acontecido. É a melhor maneira de aceitar a dor e a frustração. Com certa percepção, pude entender, de algum modo, porque Catrine se sentia absolvida ao fingir que nunca havia sido casada e simular ser mais jovem do que realmente era. Ela também disse aos repórteres de Akron que tinha seus trinta e poucos anos quando, na verdade, já comemorava seus quarenta ou cinquenta anos. De certo modo, para ela, considerava-se como tendo seus trinta anos. E, de algum modo, usando a mesma lógica, ela nunca fora casada. Como a amiga da senhora Ana, simplesmente agia como se isso nunca tivesse acontecido. Ainda que Blinton tivesse mencionado o divórcio de Catrine do púlpito, ele não se estendeu nesta questão. Para seu crédito, não fazia um jogo sujo. Ele achava que estava certo e que poderia vencer a batalha sem usar de golpe baixo. No dia 28 de agosto, ele estipulou a última sexta-feira para sua oferta de 5 mil dólares para alguém que pudesse provar que eram as orações de Catrine que curavam. Depois do meio-dia, na sexta-feira, 29 de agosto, retiro a oferta e deixo o caso para que o público decida quem tem sido honesto e quem tem sido impostor na questão da cura divina, disse ele. Em uma entrevista à imprensa, Catrine percebeu que as regras do jogo, de algum modo, haviam mudado. Ela nunca declarou que suas orações curavam. Tudo o que fez foi relatar o que o Espírito Santo estava fazendo em suas reuniões. Ela conversou sobre a questão com os zumbardos e decidiu que não tinha outra escolha se não seguir em frente e lançar mão de seu melhor recurso. Na sexta-feira, 29 de agosto, a ZLH05, pôs uma fita, gravada pela senhora ex, para rodar na emissora de rádio Ocui, em Akron. Bill Burns, da rádio KQV, em Pittsburgh, realizava entrevista com a senhora ex. A idosa senhora testificou que era muda até 1948, quando começou a frequentar os cultos realizados pela senhorita Kulman. Após o terceiro culto de milagres, ela percebeu que podia ouvir e falar. Ao mesmo tempo, magia artineira estava ocupada em Pittsburgh. Ela foi ao escritório do Dr. B.I. Nicholas para buscar uma carta escrita à mão, endereçada a Robert Oite, do Beacon Jornal, de Akron, no qual dizia que a senhorita Priscila Boico era aleijada de nascença, passara por uma série de cirurgias ao longo dos anos e andava com um sapato mais alto até ter recebido a cura em um dos cultos de milagres de Katrina. O médico disse que ele examinava a senhorita Boico de vez em quando, desde o dia 9 de setembro de 1950, mas que nunca havia tratado do problema por causa da impossibilidade física de tratar a perna, com seus constantes espasmos musculares involuntários, que deixavam a paciente em um estado muito debilitado. Entretanto, ele disse, vi sua perna, que não movia pé, tornozelo, joelho, começar a ter movimento. Sua circulação no pé e na perna aumentou consideravelmente, por motivos profissionais. O Dr. Nicholas pediu que seu nome não fosse mencionado no jornal, mas concordou em ratificar suas declarações pessoalmente, se necessário. Magia entregou em mãos a carta ao jornal de Akron antes do prazo final de meio-dia do Dr. Billington. No dia seguinte, Billington declarou que Katrina não havia se apresentado. Em um artigo na primeira página, ele disse, a senhora Coman, ele insistia em chamá-la de senhora Coman, provou, conclusivamente, ao deixar de pegar os 5 mil dólares, que havia assumido o papel de uma curandeira divina. Estipulei um prazo final para minha oferta só para desafiá-la a vir a público. O pastor concluiu que ele havia cumprido o seu objetivo e que agora estava retirando sua oferta. Eu me dispus a provar para o público que os curandeiros divinos são mais mafiosos do que os bicheiros. Ninguém venceu. Billington saiu de campo, e Katrina ficou desgastada. Foi, como sempre acontece quando os cristãos tentam resolver questões espirituais diante de um público de incrédulos. Um fiasco. Eu não queria o dinheiro. Katrina disse a Rick Zumbardi. Apenas queria convencer o Dr. Billington de que o evangelho que ele declara pregar é verdadeiro e que o Deus que ele declara amar é um Deus de milagres e de maravilhas. Na semana seguinte, percebendo a futilidade do que havia tentado fazer, Katrina tentou reparar o erro cometido. No domingo à tarde, ela fez uma visita especial ao Templo Batista de Akron e à casa do Dr. Billington, na tentativa de encontrá-lo e expressar seu amor e arrependimento pelo que havia acontecido. Ele não estava disponível para vê-la. Pelo que sei, nunca houve ressentimento pessoal entre mim e o Dr. Billington. Ela disse. Ele me desafiou. E tudo o que fiz foi defender meu ministério. Em uma entrevista à imprensa pelo telefone, ela disse a Jonathan, do jornal de Akron, o seguinte. Tudo isso nunca deveria ter acontecido. Agora é ridículo. Para um homem ou mulher alicerçados na fé, isso é uma boa lição. Mas, para aqueles que são fracos na fé, receio que isso possa levá-los a perder e ser condenados eternamente. É anticristão o fato de duas pessoas que se declaram ministros do Evangelho, que pregam a mesma Bíblia, que creem em Jesus Cristo como o Filho do Deus vivo, comportarem-se do modo como esta questão foi conduzida. Quando uma terça perguntou a Catherine por que ela aceitara a oferta de Billington, ela hesitou e então disse. Reluto em expor o assunto novamente, uma vez que já causamos tanto mal. Mas, em resposta à sua pergunta, tive de aceitar aquele desafio por não ser só Catherine Coulan que estava sendo desafiada, mas milhares de cristãos e igrejas denominacionais que creem e praticam a cura divina. Se eu não aceitasse o desafio, o doutor Billington teria dito que eu era uma charlatã e que não poderia apresentar nenhuma evidência de cura. Então ela deu seu golpe de misericórdia, sabe? Os mesmos milagres que aconteceram em meus cultos aconteceriam nos do doutor Billington. Se ele incutisse fé no coração das pessoas, a despeito de todos os erros de Catherine ao longo da desastrosa batalha, sua conclusão continua inquestionável. Naquele domingo, mais de 400 pessoas responderam ao apelo no templo da família Umbarde, declarando que queriam entregar a vida ao Cristo. Quatro vieram à frente no templo batista de Akron. Entretanto, nem tudo estava perdido. Uma das observações de Billington que tocaram em um ponto fraco foram suas críticas à família Umbarde. Tenho observado que todos os curandeiros divinos trabalham longe de casa e nunca estabelecem um trabalho permanente em lugar algum. Rex e Maldiá e Umbarde decidiram ficar em Akron, fundando o templo do Calvário e, mais tarde, a Catedral do Amanhã. Reconhecendo o poder que o Espírito Santo tem de curar e salvar, sua igreja cresceu e se tornou uma das maiores e mais dinâmicas de todo o mundo. Por trás das portas fechadas, poucas personalidades públicas conseguiram manter em segredo seus negócios tão bem quanto Katrin Kulman, embora afirmando com tanta graça que sua vida era um livro aberto. Respondo a todas as perguntas que me são feitas. Ela dizia, não acredito que exista ninguém no campo religioso hoje que seja mais transparente ao responder perguntas do que eu. Eu abro a minha alma para vocês. Contudo, quando lhe perguntavam sobre sua idade, sua saúde, sua vida devocional particular ou sua riqueza pessoal, ela ria e respondia, todos me conhecem. Sabem tudo a meu respeito. Entro em um táxi e o motorista me diz, a senhora não é Katrin Kulman? Minha esposa e eu assistimos ao seu programa todas as semanas. Na semana passada, o comandante do avião foi até onde eu estava sentada só para me dizer que sua esposa havia sido curada em uma de nossas reuniões no santuário. Não tenho segredos. Todos me conhecem. E, com isso, quem fazia perguntas sorria, balançava a cabeça e seguia seu caminho. E só muito tempo depois, quando parava para examinar o que Katrin havia dito, era que descobria que ela intencionalmente não havia dito nada. E ainda assim feito a pessoa se sentir um rei. No final, no entanto, ficou óbvio que, embora o mundo inteiro a conhecesse, poucos sabiam de algum fato sobre ela, e ninguém realmente a conhecia. Até sua companheira mais chegada e mais íntima ao longo dos últimos 30 anos de sua vida, Magie Artiner, que de tanto conviver com Katrin tornou-se parecida com ela, admitiu que, em muitas áreas, Katrin era uma estranha. E, ao que parece, ela queria que fosse assim. A despeito de sua sugestiva ingenuidade, não tenho segredos traço. Ela, evidentemente, tinha muitos. Era uma empresária esperta quando o assunto era revelar informações pessoais ou financeiras até para aqueles próximos a ela. Conhecia a natureza humana como poucos e percebeu que grande parte da curiosidade era fruto de motivos impuros. Assim, ela se resguardava em suas respostas. Descobriu, logo no início de seu ministério, que poucas pessoas reagem a uma desculpa agradável. Contudo, o modo como dirigiam as coisas no escritório da fundação frustrou para sempre seus defensores mais enérgicos. Em minha primeira visita ao escritório de Katrin no Carton House, em Pittsburgh, no final de 1968, fiquei espantado com aparente ineficiência na administração do escritório. Por exemplo, embora recebesse milhares de cartas por semana, o diretor de uma agência do Correio de Pittsburgh disse que o volume de cartas que Katrin recebia só ficava atrás do da USTL. Ela se recusava a usar um abridor de cartas automático. Suas secretárias sentavam-se às mesas, rodeadas por enormes pilhas de cartas, abrindo envelopes com espátulas manuais. Levei mais de uma semana para descobrir que, por trás de uma enorme pilha de cartas sobre uma mesa hexagonal bem no canto da sala, estava uma bela secretária, chamada Cominice Ergege. Cominice era a pessoa que geralmente atendia o telefone, e, um dia, no escritório, reconheci sua voz que vinha do canto da sala. Olhando por sobre a pilha de cartas, eu a encontrei empenhada, abrindo envelopes com uma espátula de aço inorcidável, selecionando o conteúdo das cartas e as colocando em pilhas bem feitas no chão ao seu lado. Quando ingenuamente sugeri que a senhorita Kulman precisava de um abridor de cartas automático, Cominice deu um sorriso largo e disse, todos aqui no escritório são máquinas automáticas. Nós não pensamos, apenas fazemos. A senhorita Kulman pressiona nosso botão, e nós funcionamos. Foi uma confissão que, mais tarde, percebi ser muito mais precisa do que a maioria queria admitir. Conversei com várias pessoas que haviam visitado o escritório da fundação e muitas disseram a mesma coisa. Robôs. Todos são robôs lá. Eles falam como a senhorita Kulman. Eles riem como a senhorita Kulman. Eles não têm permissão para ter problemas pessoais nem ter uma vida pessoal. Estão tão programados que nem precisam dela por perto para dar ordens. Eles não pensam. Apenas seguem o padrão de comportamento para o qual ela os programou. Se os seus críticos não foram capazes de distinguir entre a servidão mecânica e a extrema lealdade, só quem sabe são aqueles que trabalham para ela. Nunca houve dúvida alguma quanto à lealdade daqueles que gerenciavam seu escritório. O desejo de Katrina era literalmente uma ordem para eles. Quando Magie Artiner uma vez pensou em mudar seu corte de cabelo, bastou um único não de Katrina para Magie continuar com o coque que usava havia 20 anos. Essa lealdade ficou patente depois da morte da senhorita Kulman. Não devemos mudar nada, disse Magie, referindo-se ao trabalho da fundação. Continuaremos como se ela ainda estivesse aqui. Uma de suas secretárias, em pranto, me disse que elas vinham seguindo os mesmos procedimentos. Havia tantos anos que se sentiam culpadas por fazer algo diferente do que a senhorita Kulman teria feito se estivesse ali. Na verdade, aquela mulher disse, todos esperamos que a senhorita Kulman entre por aquela porta a qualquer momento. E não gostaríamos de ser flagrados fazendo algo que ela não aprovaria. Isso aconteceu seis meses depois da morte de Katrina. Assim, após sua morte, o pessoal do escritório, Magie, Marion, Walter Adamack, deu sequência ao trabalho da fundação. A fundação era como uma locomotiva sem um maquinista, passando as pressas pelos trilhos, atravessando pontes, cruzando passagens de nível, enquanto o tráfego de automóveis obedientemente esperava atrás das cancelas de segurança que retiniam, faróis acesos e rodas gastando os trilhos, mas sem ideia do lugar para onde estava indo, do que faria depois de chegar ao destino, ou de onde viria o combustível. Tudo porque o maquinista havia esquecido de deixar instruções antes de sair da cabina. Davi Verzili, pastor auxiliar de Katrina, que pregava em Youngstone quando ela não estava lá, percebeu que não havia nenhum pé no acelerador e desatou os últimos vagões de passageiros que levavam aqueles que se reuniam semanalmente no Istanbul Gauditorium. A separação final dos fiéis da pastora Kulman do restante da fundação foi uma dor necessária. Na verdade, foi uma das mudanças que Katrina previu quando ainda viva. O único fato que parecia caracterizar o trabalho da fundação era a rotineira imutabilidade. Poderia de fato ser comparada a um poderoso trem troando pelos trilhos com Katrina pisando no acelerador. Seu destino estava planejado, e não havia tempo para virar-se para o lado ao fim de cheirar as flores ou mesmo parar para conversar com as pessoas que estavam em pé ao longo dos trilhos, acenando com apreciação. Katrina uma vez me disse que mantinha seu escritório como fazia com sua posição teológica. Descobri algo que funciona e jamais vou mudar. No início de seu ministério, ela era conhecida como uma pessoa aberta a mudanças. Vários de seus primeiros colaboradores costumavam observar que a marca da grandeza de Katrina era sua capacidade de flexibilizar sua teologia. Ela sempre queria aprender coisas novas acerca de Deus, disse-me um homem. Mas, em seus últimos anos, sua teologia ficou mais conservadora. Não mudei minha teologia em 20 anos. Ela uma vez me afirmou porque deveria mudá-la. Era uma boa pergunta, mas eu me achava despreparado para responder porque eu não estava no controle como Katrina. Quando observei que havia participado de um culto de pequenos milagres na sala de estar de Richard Rose Willen, em Baltimore, que havia sido igual a um culto de milagres de Katrina Coman, exceto em tamanho e intensidade, ela sorriu. Tudo que Dick e Rose sabem sobre o Espírito Santo, eles aprenderam comigo. E esta é a razão porque a teologia que eles usam é correta. É igual a minha. David Wilkerson comparou a senhorita Coman com o general William Bolt, fundador do Exército de Salvação. Um homem zarrão que falava alto e não tinha paciência com aqueles que não acreditavam na maneira em que fazia ou se dispunha a fazer a obra de Deus. Era com essa mesma inflexível veemência que Katrina conduzia seu ministério e administrava seu escritório. Não mudarei meus princípios teológicos nem meus métodos, dizia dogmaticamente. Quero manter o toque pessoal. A senhorita Coman me disse quando lhe perguntei sobre os abridores de cartas automáticos. No início, eu mesmo abria todas as minhas correspondências. Agora não tenho tempo para isso. Mas não quero que as pessoas pensem que, quando escrevem para Katrina Coman, ela muitas vezes referia-se a si mesma na terceira pessoa. Suas cartas serão abertas por uma máquina. Contudo, havia uma estranha inconsistência nisso. Pois, embora as cartas fossem abertas à mão, a maioria delas era respondida por uma máquina. Havia uma sala nos fundos do escritório da fundação repleta de máquinas elétricas e BM. Katrina havia editado várias respostas padrão, para as cartas que incluíam, em grande parte, perguntas feitas pelos remetentes. Essas respostas eram programadas no computador. Se uma carta precisava de algum tipo de resposta especial, ela seguia para outra pilha, para ser respondida por Mariel Marche, Magia Artineiro ou outra pessoa do escritório. Mas sempre havia cartas que eram respondidas pela própria senhorita Coman. Embora muitos outros ministérios e organizações usassem os mesmos procedimentos. A senhorita Coman esforçava-se para manter o toque pessoal selando os envelopes com as próprias mãos. E, por mais incrível que parecesse, ela assinava toda a correspondência a ser enviada. Foram muitas as vezes em que uma lote de correspondência ficava tão pesado que a senhorita Coman, ou Magia, na ausência de Katrine, recrutava, ou melhor, ordenava, os serviços de alguém que aparecia no escritório para ajudar a abrir cartas e colar selos. Ainda está vivem em minha memória a cena do doutor Arthur Metcalfe. Aquele musicista querido, bem apessoado e distinto, sentado no tapete no canto do escritório, lambendo os selos e colando-os nos envelopes, é um esforço de equipe, ele dizia com um sorriso. Quando a carga fica pesada, todos ajudamos a levantá-la. Essa mesma autoridade mística sobre as pessoas era visível em muitas outras situações. A primeira vez que ela falou em Charlotte, Carolina do Norte, foi atendendo ao convite da FIBIF para uma convenção regional. A reunião foi realizada no Salão de Bailhos da Antiga Estalagem da Casa Branca, com mais de 1.500 pessoas presentes. Um dos pastores anfitriões, Alfred Garra, também era o solista de destaque do culto. Ao terminar de cantar, ele se sentou na primeira fileira, quase aos pés de Catrine. Algarra é o pastor da maior igreja pentecostal independente do estado da Carolina do Norte. Uma igreja que leva o nome de seu pai, que foi o primeiro a trazer o pentecostalismo para a região de Predemonte, nos Estados Unidos. Ele é um homem de renome e altamente respeitado em Charlotte. Mas Catrine não era de respeitar pessoas. Ela começou seu sermão dizendo, que não haja um ruído neste salão, nem um sussurro, que o Espírito Santo fale. Todas as cabeças estavam curvadas, e Algarra começou a orar baixinho, bem baixinho. Na verdade, a oração era tão tímida que aqueles de nós que estávamos sentados próximos à pregadora no púlpito não ouvíamos. Mas Catrine não hesitou em interromper o culto para corrigi-lo. Sem olhar para baixo, ela simplesmente baixou seu braço fino, apontou o dedo na direção do homem e disse, Eu falei nem um sussurro, e houve silêncio. Mesmo os responsáveis pelo evento não ocupavam a primeira posição quando Catrine Cuman estava presente. E por mais que seus métodos fossem comuns, ninguém duvidava de sua sinceridade nem questionava sua autoridade em questões espirituais. A despeito da reconhecida autoridade espiritual de Catrine, ainda existe até hoje um mistério com relação à sua vida devocional pessoal. Ninguém, ao que parece, sabia alguma coisa sobre este aspecto de sua vida. Embora ela cresse que a Bíblia era a perfeita palavra de Deus, e se denominasse uma fundamentalista, bem como uma pentecostal, sou tão pentecostal quanto a Bíblia, traço. Não obstante, durante seus últimos anos, havia pouca evidência de que ela passava algum tempo em particular estudando a Bíblia. Ela se encheu do conteúdo do livro por mais de 40 anos, e, dado o ritmo frenético no qual vivia depois de 1972, seu velho amigo Dan Malachuk provavelmente estivesse certo ao suspeitar que ela fazia a maior parte de seu estudo bíblico em público. Catrine não tinha tempo para estudar antes de pregar, Dan disse. Ela lia no púlpito, preparando sua absorção espiritual no momento da ministração que viria a seguir. Em seus primeiros anos, ela fazia longas anotações para seus sermões, usando um esboço detalhado que, obviamente, era fruto de um profundo e intenso estudo da Bíblia. Esses esboços eram escritos à mão, e ela normalmente pregava fazendo uso deles. Mais tarde, Marielle Marche passou a datilografar suas anotações em fichas de 7 cm x 12 cm ou de 10 cm x 15 cm, as quais Catrine guardava em sua caixa de ideias. Uma pasta surrada que tinha ela carregava consigo para todas as reuniões. Catrine muitas vezes fazia declarações públicas de que não lia outros livros senão a Bíblia. Durante os últimos três anos de sua vida, isso provavelmente aconteceu. Entretanto, sua mesa estava cheia de cópias grifadas de livros de Andrew Murray e Jesse Penny Lewis sobre assuntos como oração, obediência espiritual e batalha espiritual. De interesse ainda maior eram os sermões impressos de Norman Vincent Peale que descobri na última gaveta de sua mesa. Peale e Coman pareciam dois extremos, mas ela obviamente admirava o famoso pastor e, em um momento ou outro de sua vida, provavelmente extraiu lições da excelente capacidade que lhe tinha de contar histórias. Até Marielle Marche, no entanto, admitiu que, durante os últimos anos de sua vida, Catrine quase não preparou nenhum material, usando várias vezes os mesmos esboços, muitas vezes desconexos, tornando-se repetitivo e vagando por caminhos já bem trilhados. Isso era um grande contraste, comparado aos primeiros anos de seu ministério, quando suas pregações eram dinâmicas, muitas vezes inflamadas, e seus estudos bíblicos frequentados até pelos mais cultos da comunidade. Seus longos discursos pareciam incomodar poucos. E se, como Dan sugeriu, ela precisasse usar a primeira hora do culto para preparar-se espiritualmente, ninguém se queixava. O preço era válido. Esta teoria, que Malachuk e outros projetaram, foi confirmada pelo fato de que, durante os últimos anos do ministério de Catrine, seus sermões na verdade, não eram sermões em um verdadeiro sentido milético. Ficavam cada vez mais longos, às vezes chegando a uma hora e meia. Um exemplo clássico foi o último sermão que ela pregou. Foi no grande Frimio de Torium, em Los Angeles, três dias depois de seu regresso de Israel. Ela estava fisicamente exausta e não havia tido tempo para dormir, muito menos para orar. Não vou pregar hoje. Ela garantiu a multidão. Só vou falar dez minutos e depois vamos passar para o culto de milagres. Mas, depois de fazer os anúncios, Catrine continuou a falar por mais de uma hora. Nenhum dos presentes sabia que ela estava, naquele tempo, muito doente. Na verdade, estava morrendo. Contudo, percebiam, muitos deles, que Catrine não ousava começar o culto de milagres antes que houvesse uma unção de Deus. Sem essa unção, ela não tinha outra escolha se não continuar a falar, a pregar para si mesma, sobre o poder de Deus e orar para que o poder se manifestasse logo. Ela estava usando o tempo para preparar-se espiritualmente. Não só parecia haver falta de estudo bíblico nos últimos anos de Catrine, mas também oração. Ela disse àqueles poucos que tiveram coragem de perguntar-lhe a respeito disso que ficava em oração o tempo todo. Aprendi o segredo de Paulo de orar sem cessar. Ela disse ao repórter de um jornal que teve a ousadia de perguntar porque nunca se retirava para orar. Aprendi a conversar com o senhor em qualquer momento, em qualquer lugar. Ouro em secreto enquanto estou no avião, no carro ou andando na rua. Ouro sempre. Minha vida é uma oração, entendeu? Alguns entendiam. Dentre eles, Ruth Fizer, uma das antigas parceiras de Catrine. Uma mulher muito espiritual, que investia muito tempo em oração disciplinada e no estudo da Bíblia. Ruth era sensível ao fato de que Catrine simplesmente não se encaixava no molde convencional de devoções pessoais. Ela compartilhou comigo uma história que Catrine contara uma vez, que me deu um grande discernimento sobre o raciocínio de Catrine. Sonhei uma vez. Catrine disse, com três pessoas ajoelhadas. Todas estavam esperando Jesus passar por elas. Assim que o senhor chegou, ele parou e abraçou a primeira pessoa. Quando foi ter com a segunda, gentilmente pôs a mão sobre o ombro dela. Mas, ao passar pela terceira pessoa de joelhos, apenas sorriu e continuou a andar. Alguém disse ao mestre, o senhor deve amar mais a mulher que abraçaste do que aos outros. Não, vocês não entendem. Ele disse com delicadeza. A pessoa que abracei precisa de mais encorajamento. Ela está fraca na fé. Aquela em quem dê um tapinha no ombro está mais forte. Mas a terceira, para quem simplesmente sorri, é forte. Não preciso me preocupar com ela, pois está sempre comigo. A despeito dos comentários de Catrine de que vivia em oração, houve momentos em que se retirava e agonizava em oração. Estou convencido de que ela literalmente orava na hora de dormir todas as noites, indo para a cama com o Espírito Santo. Qualquer pessoa que já havia estado com ela nos bastidores do Gene Auditorium, ou a visto andar pelo corredor atrás do antigo Carnegie Hall em Pittsburgh, ou nos bastidores de centenas de auditórios antes de subir à plataforma, sabia que era uma mulher de muita oração. De acordo com Magia Artiner e outros, ela muitas vezes voltava exausta para casa, depois de um culto de milagres, e caía no chão aos prantos. O primeiro culto de milagres do qual participei foi em 1968. Depois de pelejar para conseguir andar por entre mais de 2 mil pessoas que enchiam o Carnegie Hall, cheguei empurrado à entrada do palco e me vi em um pequeno corredor por trás dos bastidores que acompanhava a largura do prédio. Os parceiros de Katrina estavam em cada canto do hall, cuidando para que ninguém a incomodasse. Ela estava andando, de um lado para o outro, ora com a cabeça para cima, ora com a cabeça para baixo, ora com os braços para o alto, ora com as mãos cruzadas nas custas. Seu rosto estava coberto de lágrimas, e, quando ela se aproximava, eu podia ouvi-la. Terno Jesus, não retires de mim o teu Espírito Santo. Virei-me e corri, pois senti que havia me intrometido na mais íntima de todas as conversas entre duas pessoas que se amavam, e minha simples presença era uma abominação. Mais tarde, depois de ter estado com ela em muitas ocasiões, comecei a perceber que minha presença, ou a de qualquer pessoa, não a intimidava. Às vezes, ela interrompia sua oração, conversava alegremente com quem precisava vê-la ou dava algumas instruções sobre o coro ou a iluminação, e depois, mais que depressa, se virava e continuava sua conversa com o Senhor. Eu estava com ela em telefone a vivo, em Israel, no grande estádio esportivo no final de 1975. Seria sua penúltima aparição pública. Encontrava-se doente e cansada, mas passou mais de uma hora e meia em um túnel escuro sob a plataforma andando e orando, de olhos abertos, de olhos fechados, com o rosto banhado em lágrimas. Acima dela, a música do living sound, instrumentos e vozes, por todos os lados era o barulho da multidão de estrangeiros, movendo-se, inquieta, pessoas de muitos grupos linguísticos. Acima de tudo, estava a inquietação de Israel, uma nação em tormento e em guerra, lutando para continuar viva em um ambiente hostil. Na noite anterior, uma mulher da Finlândia havia morrido no local, durante o culto de Katrin, e isso a abalara profundamente. A polícia israelense fizera muitas perguntas. Perguntas demais. E assim ela andava e orava, tentando, desesperada, tocar a orla das vestes do Senhor, suplicando para que não tivesse de subir aquele palco sem ele. Sabendo, lá no seu íntimo, que todas aquelas coisas que ela havia dito sobre si mesma eram verdadeiras. Ela não era nada, absolutamente nada. Talvez a vida de oração de Katrin tenha desafiado convenções, mas aqueles que eram próximos dela sabiam que ela vivia. Ela respirava e dormia orando. O fato de que, para isso, ela não se retirava, como outros fazem, para esperar e ouvir, para cair prostrada ou esperar em agonia de joelhos dobrados, não significava que ela não era uma mulher de oração. Como todas as outras coisas, ela precisava fazê-lo à sua maneira. Os problemas de seu conceito de oração tornavam-se críticos só quando o assunto dizia respeito a seus relacionamentos com seus parceiros. Pois, de algum modo, ela parecia sentir que sua equipe e parceiros ministerais deviam ter o mesmo compromisso com o qual ela andava. Como o general Booth, ela era extremamente impaciente com aqueles que não podiam acompanhar seu ritmo. Essas dificuldades ficaram mais visíveis no escritório da fundação em Pittsburgh do que em qualquer outra fase do ministério. Diferente de outros ministérios cristãos em que as equipes muitas vezes se reuniam para orar, os funcionários da fundação chegavam na hora marcada e iam direto para o trabalho. A senhorita Kulman raramente orava, se é que alguma vez orou, com os membros da equipe. A semelhança dela, esperava-se que já tivessem orado quando chegassem ao trabalho e continuassem assim ao longo do dia. Katrin tampouco se deixava levar pelos problemas pessoais de seus funcionários. Se a secretária estava tendo problemas com o marido ou alguém passava por dificuldades financeiras. Os salários na fundação Katrin Kulman eram notoriamente baixos. Eram coisas que não se podia mencionar no escritório. Eu simplesmente não tenho tempo para envolver-me com a vida pessoal da equipe. Ela me disse, já no fim de sua vida, naquelas últimas semanas antes de ser obrigada a ficar internada. No entanto, essa filosofia começou a dar frutos amargos. Ela quase morreu ao descobrir que um funcionário antigo, de confiança, estava sendo acusado de comportamento duvidoso. Katrin, que sempre exigira altos padrões de moralidade de seus oficiais, musicistas e parceiros voluntários, muitas vezes, no passado, se recusou a deixar um homem cantar no coro por causa de sua reputação manchada, foi incapaz de lidar com essa situação interna. Seus parceiros do escritório, que estavam revoltados com o que estava acontecendo, embora impossibilitados de tomar uma atitude sem a aprovação de Katrin, perceberam que, se ela não estivesse tão doente e preocupada com todos os outros problemas que pareciam cair sobre sua cabeça, durante os últimos seis meses de 1975, interviria e poria fim aquele insulto descarado e flagrante a tudo aquilo em que ela cria. Mas, em seu estado debilitado, era incapaz de lidar com a questão. Simplesmente deu as costas para o problema e se negou a discuti-lo. A Ana, vamos agir como se isso nunca tivesse acontecido. Ninguém parecia compreender quanto Katrin estava doente durante os últimos meses de 1975. Ela fez muitas coisas que não teria feito se seu corpo estivesse funcionando corretamente. Ao que parece, nunca perdeu o velho vigor, as exigências de perfeição nos cultos de milagres que havia sido sua marca. Aparentemente cega para a dor em seu peito e para a crescente fraqueza do seu corpo. Ela mergulhou de cabeça, marcando mais reuniões, cumprindo seus horários na televisão e dando toda a impressão de que seu corpo moribundo estava mais saudável do que nunca. Contudo, no final, pouco antes de entrar no hospital pela última vez, ficou claro que ela estava partindo. A viagem para Israel em outubro esgotou-a fisicamente. E quando, em Jerusalém, descobriu que um empregado fugia do hotel à noite para um encontro amoroso clandestino, ela se abateu. Ela deu as costas e nunca mais mencionou o assunto. À medida que o ministério ficava mais intenso, exigindo cada vez mais de seu tempo, Catrine passou a abrir mão de seu envolvimento pessoal na vida até de seus amigos mais próximos. No final, ela se tornou uma solitária no meio da multidão. E, no fim do dia, afastava-se de todas as pessoas, com exceção de uma ou duas que ela aceitava em sua presença. Por fim, rejeitou até os que eram mais próximos dela e colocou-se nas mãos de pessoas que mal conhecia. Foi um triste fim. A área onde o não envolvimento era mais difícil de entender abrange os milhares de pedidos de oração que chegavam aos montes no escritório todas as semanas. E, embora pareça incompreensível, não há evidência, pelo menos durante os últimos anos de Catrine, de que ela tenha feito algum esforço para atender a esses pedidos e fazer uma oração específica pelas necessidades das pessoas. Não se sabe se Catrine achava que a oração específica era desnecessária, se estava muito ocupada ou se orava por aqueles que escreviam para ele em massa enquanto viajava pela nação. O fato intrigante é o de que muitas pessoas que enviaram pedidos de oração para Catrine Kulman foram curadas, muitas vezes ao longo da semana. Alguns podem pensar que existia, de fato, uma hora especial que cercava todo o ministério de Catrine Kulman, de modo que, mediante o simples toque na orla de suas vestes, a pessoa seria curada. Contudo, Catrine era categórica ao rejeitar este conceito, dizendo várias vezes que não tinha em si a virtude de curar. Outros talvez considerem ser a fé domicivista suficiente para que alcance a cura. Há ainda outros que alimentam a ideia de que, embora a própria Catrine não tenha orado especificamente por aqueles milhares de pedidos de oração, todas as pessoas ao seu redor oravam, e isso criava um fluir suficiente para trazer cura àqueles que escreviam. Alguns fazem a irritante pergunta quanto a se a oração é um fator necessário na cura. Ninguém parece saber. A única conclusão a que posso chegar é que um Deus misericordioso e compassivo, que via a necessidade e o sofrimento de seu povo, e conhecia as inconsistências do ministério que lhe havia separado para ajudar a suprir essas necessidades, muitas vezes, de modo soberano, interveio e concedeu ao seu povo os desejos do coração das pessoas. E, de algum modo, além da esfera da compreensão humana, aquelas cartas e pedidos para Catrine tornaram-se orações. Assim, Catrine Kulman era simplesmente uma catalisadora que apresentava as orações das pessoas. E, com base nos clamores dessas pessoas, Deus, e não Catrine, respondia. Quando pregava aquelas mensagens que sondavam o coração sobre um Deus zeloso que não dividia a glória com qualquer figura humana, Catrine estava pregando para si mesma. Ela sabia quão desesperadamente precisava ouvir isso e aplicá-lo à sua própria vida. Assim, pregava tais mensagens várias vezes, pois nenhum ministro no século XX, nem talvez desde o tempo dos apóstolos, esteve sob maior pressão da tentação de apropriar-se de parte da glória. Consequentemente, quando algum admirador agradecido aproximava-se do púlpito em busca de uma cura e dizia a Catrine, Oh, obrigado! Obrigado! Ela logo recuava, balançava as mãos e dizia, não agradeça a mim, nada tenho a ver com isso. Agradeça a Deus, a despeito de tudo o que ela dizia. No entanto, as pessoas lhe agradeciam. A fundação recebia milhões de dólares. O dinheiro vinha dos ricos que lhe ofereciam seus bens e dos pobres que colocavam moedinhas nas salvas. Tudo isso sem qualquer apelo direto para obter fundos. Ela só recolhia uma oferta em cada reunião, ou, de vez em quando, recolhia uma oferta especial para o Ministério de Televisão. Mas tudo era muito discreto. Não havia métodos espetaculares para levantar dinheiro, nem apelos feitos por mala direta. Ela detestava o método muitas vezes usado por algumas organizações de colocar pessoas em pé e ficar pedindo muito dinheiro. Isso só alimenta o ego. Ela sussurrou para mim um dia, enquanto estava nos bastidores e observava um desses espetáculos em uma reunião em que ela ministraria mais tarde. Se eles entregarem o problema nas mãos de Deus, ele fará melhor do que eles. Catherine deixava a questão nas mãos de Deus e, consequentemente, tinha acesso a mais dinheiro do que a maioria das pessoas poderia imaginar. Muitos a criticavam, muitas vezes por ciúmes e por receber tanto dinheiro. Mas ela sabia, melhor do que seus críticos, que era uma administradora de Deus e que, se usasse mal seus recursos, ele, um dia, pediria contas a ela. Mas não era só o dinheiro. As pessoas enviavam presentes, bugigangas. Uma mulher, passando por uma loja de departamentos, olhava alguma bugiganga e pensava, parece algo de que Catherine Kulman vai gostar. Ela recebia milhares desses itens pelo correio ou, pessoalmente, em várias reuniões. Esses presentes menores normalmente eram colocados em uma mesa no escritório e examinados por membros de sua equipe. Às vezes, Catherine os distribuía entre seus amigos do ministério. Ora, seria impossível Catherine Kulman conseguir usar 100 porta-joias, ou 75 bruxes, ou 30 pulseiras que imitavam diamantes. As pessoas enviavam bíblias. Seus admiradores, vendo-a na televisão ou no púlpito carregando uma bíblia gasta, batida e surrada, com as páginas caindo e a capa meio rasgada, corriam para comprar a melhor bíblia à venda. Às vezes, gravavam seu nome na capa, mas ela não se sentia à vontade com uma bíblia diferente da que carregava via anos, cheia de orelhas e manchada. Ela era colocada sobre o púlpito por seu guarda-costas de confiança, como o último ato de presteza antes de ela aparecer para erguê-la, proclamar suas verdades e pregar sua mensagem. Mas os presentes não se limitavam a bugigangas e bíblias. Muitos eram bastante caros. Pinturas raras e antiguidades da Europa. Esculturas da Itália e da América do Sul. Tapetes persas e do Oriente. Diamantes e joias preciosas de todos os lugares do mundo. Pelas e até modelos feitos por alguns dos ateliês mais famosos do mundo faziam relíquias de Israel. Sua casa em Fox Chapel tornou-se um museu, cheia de objetos de arte que valiam centenas de milhares de dólares. Tanta coisa chegava que ela precisou de um lugar especial no porão da casa para guardar alguns de seus objetos de valor. Tudo isso gerou um grande problema. Katrina adorava coisas boas e caras e, ao mesmo tempo, sempre procurava fazer um bom negócio. Era comum ela ir a uma loja de roupas exclusivas na Winsir Boulevard e gastar 3 mil dólares de uma só vez. Seu estilo de vida exigia um amplo guarda-roupa. Na verdade, depois de sua morte, descobriu uma enorme pilha de notas fiscais antigas da Profils du Monde, uma loja de importados na Winsir Boulevard, em Beverly Hills, que descreviam mais de 12 vestidos de chifon que iam do champanhe e laranja ao amarelo, azul e verde palha. Contudo, ela nunca se esqueceu de sua origem humilde. A caça de antiguidades era um de seus poucos passatempos. Gastava grandes quantias de dinheiro na compra de antiguidades para ela e seu círculo de amigos próximos. Mas sempre se sentia culpada por ter muito diante de muitos que tinham tão pouco. Ela não era apegada a coisas. Podia literalmente desfazer-se delas ou deixá-las. E se sentia tanto à vontade sentada no chão de seu escritório sem os sapatos quanto em um sofá caro. Até onde posso dizer? Ela estava acima do poder controlador dos bens. Em vez de ser controlada por objetos materiais, ela os controlava. Via-os como ferramentas para serem usadas, em vez de itens a serem buscados para valor e ganho pessoal. Não obstante, era sábia o suficiente para perceber que a maioria das pessoas não se encontrava nesse patamar espiritual e, assim, estava sempre enfrentando o problema do que fazer com as coisas caras em sua vida. Alguns dos objetos de arte foram para o escritório de sua fundação em Pittsburgh, mas não muitos. Pois ela sabia que a exibição era perigosa ainda que fossem presentes. Por exemplo, quando recebeu dois vasos da dinastia Ming, primeiro os escondeu em um pequeno closet em seu escritório pessoal e, depois, levou-os para sua casa que só seus amigos de maior confiança visitavam. Outros itens eram usados para decorar seu luxuoso apartamento na bela praia de Newport, Califórnia. Contudo, em seus momentos particulares, ela muitas vezes se perguntava se estava, ao guardar esses itens, recebendo seu prêmio agora. Uma resposta que somente ela sabe agora. O mesmo aplicava a seus elogios e adulação. Como manter este equilíbrio entre dar a Deus toda a glória e, não obstante, não ser desagradável com as pessoas que não entendem. Às vezes, ela confidenciou certa vez, em minha fraqueza, simplesmente sigo em frente e aceito os elogios e agradecimentos. Outras vezes, sinto-me tão cansada que, se não aceitasse nenhum elogio, eu desabaria. E parece que Deus me permite isso, apenas para que eu continue a caminhada. Mas, no final do dia, quando estou completamente sozinha em meu quarto, levanto as mãos para o céu e digo, Querido Jesus, tu sabes o que eles disseram a meu respeito hoje. Mas agora entrego tudo em tuas mãos. Não sou nada, e ninguém sabe isso melhor do que eu. Não tenho o poder da cura. Não tenho a virtude de curar. Não há nada atraente em mim. Mas, querido Jesus, tu és tudo. E hoje as pessoas confundiram tudo. Não tive a força para corrigi-las. Mas sei que tu entendes. E agora entrego tudo o que me deram a ti. Só te peço uma coisa. Não retires o teu espírito santo de mim. Pois, sem ele, certamente morrerei. A sabedoria na espera. Liderança consiste em saber guiar outros líderes e motivá-los a agir. Katrina era mestra nisso. Aguardava Deus enviar as pessoas certas para sua vida e depois esperava até ter o senso perfeito do momento oportuno para se mexer. Ela se alegrava muito em encontrar a pessoa certa. Para cumprir sua visão e em dar a essa pessoa autonomia para trabalhar. Gene Martin, um ministro das Assembleias de Deus, era seu braço direito nas missões. Dick Ross, que havia produzido muitos dos filmes de Billy Graham antes de ir trabalhar em Hollywood, era seu braço direito no Ministério de Televisão. E eu tinha liberdade na questão dos livros. Katrina se negava a colocar sua assinatura em alguma coisa. Um livro, um programa de televisão, um programa de rádio ou algum tipo de missão, a menos que fosse de primeira qualidade. Deus exige nosso melhor. Ela dizia. E ele merece. Afinal, nos deu seu melhor ao enviar seu filho à terra. Não devemos contentar-nos em dar-lhe menos do que o nosso melhor. Ela mesma examinava cada programa de televisão em um estúdio particular na CBS logo após a gravação. Se algo não estivesse perfeito, ela o deletava e regravava a cena. O mesmo acontecia com os livros. Passamos três dias examinando uma batelada de títulos antes de chegarmos. Finalmente, há um que combinou com um livrinho que fiz para ela sobre uma enfermeira e seus três filhos. Todos curados de doenças fatais na mesma reunião. Exasperado, lancei as mãos para o alto e disse. Catherine, Deus não é grande o suficiente para dar-nos um título para este livro. Ela bateu palmas. Teve um daqueles acessos de rezo quase rouco e disse. Quão grande é Deus? Era o título perfeito para o livro. Este sentido de perfeccionismo impregnava cada movimento que ela fazia. Seu batom estava sempre impecável. Suas unhas feitas pela manicure e suas roupas ajustadas em cada detalhe. Nos cultos, o choro de uma única criança levava a interromper a administração e fazer um sinal para um dos oficiais. Uma cadeira fora de lugar. Uma corista com uma gravata torta. Um membro da equipe com a cor de camisa ou blusa errada. Ela notava cada detalhe e não se dava por satisfeita até que tudo fosse corrigido. Esse perfeccionismo a impedia de mergulhar logo em um novo projeto. Pois estava determinada a analisá-lo em cada detalhe antes de dar o sinal verde. Demorou anos para ela concordar em estender seu ministério à televisão. Realizar seu primeiro culto no Genial de Torium, em Los Angeles. Escrever seu segundo livro. Ou aceitar convites para brigar em outras cidades. Era como se ela, na verdade, não quisesse crescer. Mas preferisse continuar relativamente enclausurada em Pittsburgh. Mas a combinação do incentivo daqueles em quem ela confiava e a porta aberta da oportunidade que ela via como uma direção de Deus. Por fim, convenceu a sair de sua rotina e investir no risco de mudar e crescer. Entretanto, no íntimo, ela sempre esteve convencida de que era melhor apegar-se ao que estava funcionando a correr o risco de fracassar em alguma nova aventura. E, por essa razão, muitas vezes fez duras declarações que, mais tarde, teve de renunciar. Por exemplo, ela disse muitas vezes que jamais escreveria uma autobiografia. Espere que eu morra, já me dizia séria, balançando a cabeça. Então você poderá contar tudo. Contudo, um ano antes de sua morte, ela começou a conversar comigo sobre uma autobiografia. Quando estivemos juntos em Las Vegas para o fabuloso culto de milagres no City Auditorium, em maio de 1975, ela me pressionou ainda mais. Sabendo de minha natural relutância em escrever um livro sobre alguém já falecido, principalmente no caso de um livro importante, ela superou todos os obstáculos para bajular-me e explicar a necessidade de colocarmos a mão na massa naquele exato momento. Estávamos sentados na luxuosa sala de estar da suíte de Frank Sinatra no Caesars Palace, em Las Vegas. O culto de milagres tinha acabado, e Katrina havia voltado para o quarto, exausta. Eu passava meus dedos sobre o papel de parede espesso, mácio vermelho enquanto ouvia falar sobre o culto. Então ela quis que andássemos pela suíte. Minha esposa Jaquie, Daí Viola Malachuk, e eu, para mostrar-nos a banheira embutida em forma de coração, grande o suficiente para duas ou três pessoas. E a cama redonda com espelho no teto. Não sou idiota, ela disse rindo, segurando firme meu braço e encostando-se em mim. Eu sei exatamente por que esse espelho está no teto. De volta à sala de estar, nós nos sentamos no sofá vermelho mácio, naquele que devia ser um dos mais luxuosos quartos do hotel. E ouvimos todas as razões dela por que eu deveria escrever seu livro. Você é o único que será honesto o suficiente para contar as coisas com franqueza. Então, olhando para mim com os olhos meio fechados, ela disse, sabe, há muita trapaça acontecendo em nome do nosso senhor. Você sabe o que quero dizer? Eu não estava muito certo, pelo menos, não naquele momento traço. Mas sabia que, se ela soubesse, eu não me daria por satisfeito até descobrir sobre o que ela estava falando. Mas temos de fazer este livro para a glória de Deus. Lembre-se disso, sem fazer rodeios, para a glória de Deus. Uma razão por que o livro precisava ser escrito logo, e que nem ela sabia na época, não viria à tona senão dois meses depois. Seu pianista e confidente, Dino Cartsonakis, e o cunhado dele, Paul Bartolomeu, que também era administrador pessoal de Catrin, haviam sido demitidos em fevereiro. Sem que Catrin soubesse, ambos estavam preparando o manuscrito de um livro intitulado Tilat Greaticarte, e tinham a intenção de negociá-lo com o mercado editorial sensacionalista como uma revelação. Nada disso veio à tona antes de julho de 1975, quando Bartolomeu moveu uma ação judicial contra ela no Tribunal Superior de Los Angeles. Catrin resolveu a questão amigavelmente logo depois. Uma das cláusulas do acordo feito sob juramento era que nem Dino nem Bartolomeu teriam permissão para publicar nada sobre Catrin Kuhlman durante dez anos. No entanto, em maio daquele ano, ela não sabia nada sobre a intenção dessa revelação. E, com isso, só posso concluir que seu desejo de começar a trabalhar em sua autobiografia surgiu como aviso de Deus de que, se não contasse sua própria história, alguém iria fazê-lo difamar tanto seu nome quanto seu ministério. Assim, concordamos em executar o projeto de sua autobiografia. Mas nós dois tínhamos outras ocupações, e nenhum de nós sabia quanto o tempo era curto. Catrin reuniu-se com sua irmã mais velha, Myrtle Parrot, e gravou em fita algumas conversas sobre sua infância. Mas a morte interrompeu o trabalho, e, no final, ela teve seu desejo mais antigo realizado, uma biografia, e não uma autobiografia. O assunto, entretanto, era típico da ponderação de Catrin, e de sua sensibilidade para com o Espírito Santo, no sentido de esperar até que ele a despertasse e então seguir com presteza na direção para a qual ele estava apontando. Catrin muitas vezes era acusada de ser uma pessoa impossível e impaciente. Quando o assunto era pressionar seus parceiros no ministério, ela realmente era. Mas quando o assunto era expandir-se para uma nova área do ministério, já havia aprendido muito bem a dolorosa lição de esperar até que a pessoa certa aparecesse, alguém em quem pudesse confiar, e então mover-se só quando Deus lhe dissesse para fazê-lo. Talvez nenhuma situação ilustre melhor esses princípios do que a expansão de Catrin ao Canadá. Começou, como grande parte de seu ministério, com um milagre de cura. Kenneth May, um fazendeiro de 62 anos da pequena comunidade de Foresters Falls, em Ontário, ouviu de seu médico, na cidade vizinha de Cobden, que estava morrendo com a doença de Hodgkin's, câncer nas glândulas linfáticas. Sua história pode ser encontrada em detalhes no capítulo que tem por título Canedian Sunrise, o nascer do sol no Canadá, em Goudicandwich H. Deus pode fazer isso novamente. Ele foi enviado para o tal a fim de fazer um tratamento à base de cobalto, mas a terapia foi ineficaz. E as incitações em seu corpo aos poucos voltaram. Ele voltou à clínica de oncologia no Hospital Geral para submeter-se a outras radiografias e descobriu que os inchaços estavam crescendo e se espalhando. Percebendo que os dias de Kenneth estavam contados, os médicos deixaram-no visitar sua filha em Pittsburgh antes de interná-lo no hospital para um tratamento intensivo. Entretanto, antes de ele e sua esposa partirem para Pittsburgh, um de seus vizinhos fazendeiros aproximou-se deles e disse, Oh, espero que vocês tenham oportunidade de ir a um culto de Katrin Kulman enquanto estiverem lá. Em resposta a perguntas sobre quem era a senhorita Kulman, o vizinho deu-lhes um exemplar do livro Believe in Miracles. Eu creio em milagres. Kenneth May leu o livro e começou a se perguntar, pela primeira vez, se era possível Deus curar alguém nos estágios terminais de um câncer. Em 1º de abril de 1968, o senhor e a senhora maior participaram do estudo bíblico regulado às segundas-feiras à noite na primeira igreja presbiteriana. Ambos ficaram muito impressionados e, depois, demoraram no salão da igreja para conversar com alguns dos que frequentavam aquela reunião toda semana. Essas pessoas, vendo que o senhor May estava muito doente, encorajaram o casal a ficar para o culto de milagres que aconteceria na manhã de sexta-feira no Carnegie Hall. Deus pode curar o senhor, disse um homem. A senhora May teve de voltar para o Canadá, mas Kenneth ficou com a filha. Embora estivesse com muitas dores, ele continuou a agarrar-se àquele pequeno sinal de esperança. Deus pode curar o senhor. Na sexta-feira pela manhã, sua filha o acompanhou até o Carnegie Hall. Lá encontraram uma grande multidão à espera, na escadaria, horas antes do início do culto. Ele quase perdeu a esperança. No entanto, pessoas que havia conhecido na segunda-feira à noite o viram e vieram conversar com ele, incentivando-o a ficar. Uma mulher totalmente estranha, aproximou-se dele e perguntou. O senhor tem câncer? Não tem. May surpreendeu-se com a percepção da mulher. Mas, antes que pudesse responder a pergunta, ela segurou o seu braço, estendeu a mão e começou a orar. Embora constrangido, ele abaixou a cabeça e disse em voz alta, Sou teu, senhor. Faz comigo o que quiseres. No mesmo instante, ele teve uma estranha sensação que percorria o seu corpo, e a dor desapareceu. Ele estava curado. Passou a hora seguinte sem nenhuma dor. Após o início do culto, um dos obreiros aproximou-se dele, perguntando se havia sido curado. O senhor May respondeu, acho que alguma coisa aconteceu. Então, se corrigiu, tenho certeza de que alguma coisa aconteceu comigo. O senhor May foi levado ao púlpito, onde Catrina orou por ele. Após o culto, em pé no salão, outra estranha manifestação ocorreu. Começou a sair água pelos poros da pele do senhor May. Um fenômeno que continuou por três dias. Despedindo-se de sua filha, ele voltou para o Canadá e a clínica oncológica no Hospital Geral, em Ottawa, onde recebeu o diagnóstico de sua cura. Até o médico considerou o caso um milagre. Kenet May voltou para casa. Ele fez uma visita a uma mulher chamada Marie Pettigrew, que morava na cidade vizinha de Cobden. Ela estava nos últimos estágios de esclerose múltipla. Vencidos pelo incentivo de May, Marie e o marido, Clarence, foram a Pittsburgh. Ela também foi milagrosamente curada e voltou para a pequena cidade de Cobden com a boa notícia do poder milagroso do Espírito Santo. Depois disso, as pessoas não pararam mais. Iam a Pittsburgh em caravanas. Muitas foram curadas. E logo a notícia dos milagres se espalhou por toda aquela região do Canadá. Em janeiro de 1969, cerca de seis meses depois que Marie Pettigrew foi curada, uma mulher de Ottawa, que morria de câncer, telefonou para uma amiga em Brockville, Moldy Epilips, para perguntar se ela sabia alguma coisa sobre os cultos de Catherine Coulan. Moldy não sabia nada. Ela nem ouvira falar no nome de Catherine Coulan. Mas aconselhou a amiga a ir em frente e participar do culto. Afinal, ela estava morrendo. E o que poderia ser pior do que isso? A mulher participou dos cultos em Pittsburgh e voltou para o Canadá, curada. A mudança foi imediata e visível. Sua pele, antes cor de cobre, agora estava rosada, saudável. Todos os sintomas haviam desaparecido. Ademais, o homem que a levou a Pittsburgh tinha um grande tumor na coluna, e também foi curado. Moldy era uma pessoa muito conservadora e, mesmo conhecendo a mulher desde a infância, ainda tinha dificuldade para crer. Ela falou sobre o assunto com o marido, Harvey, e os dois decidiram ir a Pittsburgh para ver os milagres com os próprios olhos. Um dia, antes da viagem, Sharon, filha deles, Grant Mitchell, seu genro, e Troy, seu neto, pediram para acompanhá-los. Todos, parece, daquela região de Ontário, estavam falando sobre os milagres em Pittsburgh. O pequeno Troy nascera com um eczema e um problema crônico nos pulmões semelhante à asma. O Canadá, no inverno, tem o pior clima para as pessoas com o eczema. Muitas roupas de inverno contêm fibras que racham a pele, levando a uma irritação extra. A pele de Troy estava coberta de feridas grandes e supurantes. Além disso, onde a pele encostava na própria pele, debaixo do queixo, axilas, virilhas, joelhos e entre os dedos das mãos e dos pés traço. Havia uma inflamação que coçava e queimava com alisões rachadas e cheias de crostas. Troy estava sob os cuidados de um dos melhores dermatologistas de Ottawa, o Dr. Montgomery e do médico da família, o Dr. Alma-Cleude. O Dr. Montgomery havia prescrito um tratamento que consistia em medicamentos e quatro banhos com farinha de aveia por dia. A farinha de aveia tinha um efeito refrescante sobre a pele e os michels a compravam em sacos de quase 50 quilos. Os banhos eram dados, cuidadosamente, por Sharon, que também era uma enfermeira diplomada. À noite, a criança tinha de ser enrolada com gás e faixas para que não coçasse as lesões até abri-las. A única esperança que os médicos davam era que, à medida que ficasse mais velho, o menino aprenderia a evitar todas as coisas que agravavam sua alergia e talvez descobrisse um modo de ajustar-se à sua condição. Depois de uma viagem de cerca de 800 quilômetros até a Pittsburgh, eles passaram a noite no Pique Roosevelt Hotel. Na manhã seguinte, a família chegou às 6h30 na primeira igreja presbiteriana, onde os cultos de milagres estavam sendo realizados, porque o Carnegie Hall estava sendo reformado. Muita gente já estava na igreja, embora o culto começasse às 11h. Grant, Sharon e Troy sentaram-se em um banco com Maldir e Harvey bem atrás deles, perto do corredor. Troy entretinha-se com um livro de colorir durante a longa espera. Mas algo acontecia. Às 9h, Maldir viu que Sharon estava chorando, ao que parecia, sem nenhuma razão. À medida que o se aproximava à hora de iniciar o culto de milagres, ela passou a chorar ainda mais, e mais alto, e continuou a chorar mesmo depois de Catherine chegar para dar início ao culto às 11h. Tudo isso confundia Maldir, uma mulher conservadora. Ela quis sair e, em duas ocasiões, virou-se para Harvey a fim de conduzi-la para fora. Mas não havia como sair discretamente. Assim, permaneceu ali, determinada a aguentar firme e nunca mais meter-se em uma situação tão desconfortável. Kulman, como fez muitas outras vezes, pulou à parte da pregação, e passou direto para o culto de milagres, intercedendo por curas e incentivando as pessoas a virem ao púlpito para dar testemunho. No meio do culto, ela parou e disse, alguém está sendo curado de eczema. Não houve resposta. Os Pilips, nem seus filhos, não relacionaram o que Catherine dissera com a condição de Troy. Catherine continuou o culto, mas, dez minutos depois, fez algo em comum, uma coisa que seus parceiros se lembram de tê-la visto fazer somente duas vezes em todo o seu ministério. Ela disse, vou ter de interromper o culto. Alguém neste santuário está entristecendo o Espírito Santo. Veio um silêncio mortal sobre o grande auditório. As pessoas viravam-se e olhavam umas para as outras como os discípulos fizeram no cenáculo quando Jesus anunciou que um deles iria traí-lo. Sou eu? Sou eu? Magia Artinera estava em pé no corredor ao lado dos Pilips. Ela parecia literalmente encher-se do Espírito Santo quando a unção de Deus se manifestava nos cultos de milagres. Sharon chorava tanto que nem se dava conta do que acontecia. Magia falou com Grant e perguntou, pelo que você está orando? Por meu filho? Grant respondeu simplesmente, o que há com ele? Ele tem equizema. Pelo amor de Deus! Magia exclamou. O senhor não ouviu a senhora Itaculã? O culto todo parou. Eu estava subindo e descendo por esses corredores tentando achar a pessoa em quem Deus havia tocado. Por favor, veja o criança. De repente, Sharon despertou. Sem limpar as lágrimas, ela estendeu a mão e tirou a camisa de Troy. Cada ferido em seu corpo, cada lesão, cada rachadura que vazava líquido em sua pele, estava curada. As crostas viraram pó e, à medida que a camisa escorregava por suas costas, elas caíram como poeira ao chão. Maldia, que estava sentada bem atrás dele, arfou e quase entrou em choque. Grant estendeu a mão e tocou no lugar onde antes havia uma terrível ferida que vozava pelo braço esquerdo. A pele agora estava perfeita e saudável. Cada parte do corpo do menino estava limpa. Magia insistiu em que os pais levassem a criança à frente. Mas nenhum deles, depois, lembrou-se de ter ido ao púlpito. Era como se todos estivessem em transe. Saindo do culto, eles voltaram para casa, ainda incapazes de crer no que haviam visto e experimentado. Perto de ele, se viram diante de uma forte nevaz que tiveram de hospedar-se em um hotel à beira da estrada. Havia só um quarto disponível. Por isso os cinco ficaram juntos. Troy foi direto para a cama. Mas os adultos ficaram acordados à noite toda, conversando e curiosos por saber sobre o milagre. Era quase meia-noite quando Harvey não aguentou mais. Pegou a lamparina que estava sobre a mesa e a pôs sobre a cama, para que pudesse examinar Troy, que estava dormindo. Cada parte onde havia feridas estava agora branca como a neve, comparada à pele rosada normal nas outras partes de seu corpo. No meio de cada parte branca, havia uma pequena erupção, menor que a cabeça de um alfinete. De manhã, no entanto, a despeito de os adultos continuarem a examiná-lo de hora em hora, até essas pequenas erupções não foram mais encontradas. Três meses depois, os Michels levaram Troy em uma viagem de férias para o México. Quando voltaram, o corpo do menino estava bem bronzeado por conta do sol do México. Todo o corpo, menos as partes onde houver o Iquizema. Essas partes continuaram brancas. No ano seguinte, ficaram perfeitamente normais. Eles levaram Troy ao doutor Montgomery e ao doutor Macleod, que haviam diagnosticado as doenças, inclusive a dos pulmões. O doutor Montgomery chamou Maldi de Avó Milagrosa. Um nome que ela ainda aprecia como um lembrete do momento em que Deus invadiu, de modo tão extraordinário, sua vida. Maldi e Epilipse eram a mulher mais animada de Ontário. Ela estava determinada que todos, em Ottawa, participassem dos cultos de milagres. Em Pittsburgh e fossem abençoados como havia sido. Uma organizadora natural. Ela começou a pensar que, se conseguisse reunir os ministros da cidade em uma reunião, eles seriam incendiados por Deus. E todas as igrejas, cheias do mesmo Espírito Santo que prevalecia nos cultos de milagres. No entanto, ela pensou mal. Mesmo quando se ofereceu para afretar um ônibus e pagar as despesas do seu próprio bolso, um custo de um 000 dólares. Os ministros estavam extremamente ocupados para ter algum interesse na ideia. Nenhum deles expressou o menor desejo de testemunhar, muito menos envolver-se em um milagre. Sem desanimar, Maldi voltou a Pittsburgh muitas vezes, semana após semana, de carro, levando qualquer pessoa que quisesse acompanhá-la. Mas ela insistia na ideia de fretar um ônibus e levar um grupo, talvez diversos grupos, a Pittsburgh. No outono daquele ano, Harvey adoeceu. Os médicos descobriram uma doença no pulmão e disseram a Maldi que era grande a probabilidade de ele morrer na mesa de cirurgia. A oração ainda era uma prática, muito formal para os Pilips. Quando Maldi descreveu o caso, eles fizeram uma oração no estilo da Igreja Unida, da forma como ouviam nas orações de domingo, ou davam graças à mesa e repetiam a oração do Senhor à noite. No entanto, quando o estado de Harvey foi descrito pelos médicos como crítico, Maldi se viu, pela primeira vez, conversado realmente com Deus. Senhor, se tu salvares, levarei um ônibus a Pittsburgh. Harvey começou a melhorar no mesmo instante. Um dia depois de Harvey chegar do hospital, Maldi já estava com o ônibus fretado cheio de pessoas e pronta para ir a Pittsburgh. Só havia um ministro no grupo. O restante, segundo a descrição que Maldi fez, eram servas e servos, aqueles sobre os quais Deus havia prometido, no livro de Joel, derramar seu espírito. Daquela época até a morte de Catherine, quase seis anos depois, Maldi e Pilipe só perdeu cinco cultos em Pittsburgh. Ela organizou caravanas de ônibus fretados que saíam do Canadá e viu milhares de pessoas curadas e ganhas para o Senhor Jesus Cristo. Enquanto o número de canadenses nos cultos de milagres aumentava, o mesmo acontecia com as contribuições feitas por eles. Como as doações para a Fundação Catherine Coleman com sede nos Estados Unidos não podiam ser deduzidas nas declarações de imposto de renda dos canadenses, ficou óbvio que Catherine precisava abrir um escritório no Canadá. E quem, naturalmente, estava mais apto para dirigí-lo do que a pessoa que Deus havia colocado no colo de Catherine? Maldi e Pilipe. Entretanto, antes de Catherine telefonar para Maldi e pedir-lhe que aceitasse o trabalho, o Espírito Santo falou com Maldi primeiro. Embora Maldi trabalhasse havia mais de quinze anos em uma posição de responsabilidade no Automático Electric Company, ela, de repente, se sentiu compelida a pedir demissão, por nenhuma outra razão que não há de sentir que o Senhor tinha algo reservado para ela. Assim, quando veio o telefonema da Senhorita Coleman, Maldi e Pilipe já estavam preparada para começar a trabalhar naquele instante, organizando a filial canadense da Fundação Catherine Coleman, com sede em Brockville, próxima ao Taua. Maldi começou a trabalhar logo. Ela tentou convencer Catherine de que seus seguidores eram tantos entre os canadenses que eles precisavam de um culto de milagres na região de Ottawa. Ela sugeriu 16 mil assentos do Ottawa Civic Center. Catherine, sem dúvida, não se convenceu facilmente. Sentia-se à vontade com seus cultos em Pittsburgh e Los Angeles e hesitou em mudar-se, principalmente para aquela região balde onde tantos ministérios haviam morrido a míngua, na região central do Canadá. Catherine muitas vezes falou de um repetitivo pesadelo em que ela deixava o palco de um auditório estranho e encontrava o prédio totalmente vazio. Esse tipo de medo a levava a ser extremamente cautelosa, relutante a entrar em algum novo empreendimento sem que tivesse certeza de que ele seria um sucesso. Pois, fora aparecer no palco sem o Espírito Santo, nada assustava mais do que o medo de aparecer no palco sem seu público. Mas Maldi estava determinada a convencer Catherine a estabelecer-se no Canadá. O número crescente de canadenses que vinham a Pittsburgh, por fim, fez o fiel da balança pender para o lado de Maldi. E, com isso, Catherine aceitou a ideia. Ela não só fez planos para visitar Ottawa, mas para fazer apresentações em três noites em Peterborough. Agora o peso da responsabilidade de repente caiu sobre os ombros de Maldi. Naquela noite, depois de Catherine concordar em vir ao Canadá, ela foi para a cama e não conseguiu dormir. Ficou deitada ali, pensando, veja o que você fez. Você levou alguns ônibus a Pittsburgh e posse a fazer o trabalho da fundação no Canadá. Mas o que sabe sobre organizar um culto de milagres? Se Catherine fizer essa longa viagem ao Canadá e ninguém aparecer nas reuniões, então o pesadelo dela se tornará uma realidade para você. Eram dois horas quando, depois de dar alguns cochilos, ela, de repente, se viu bem acordada. Cada detalhe sobre como planejar e organizar o culto ficava passando por sua mente. Tomando cuidado para não acordar o marido, ela pulou da cama e desceu as escadas. Procurou por toda a parte até encontrar um velho mapa de estradas do Canadá, abriu-o sobre a mesa da cozinha e, mais uma vez, fechou os olhos. Lembrou-se da visão que teve em sua mente ao ser despertada há momentos antes. Na visão, vira um mapa com taxas e instruções detalhadas sobre como organizar uma caravana de ônibus vindos de todas as cidades afastadas. Abrindo os olhos, ela começou a fincar taxas no mapa e escrever seus planos para o frete dos ônibus. Quando Harvey disseu para tomar o café da manhã, já tinha pensado em todos os detalhes. Tratava-se de um conceito completamente novo. Ela sabia exatamente de quantos ônibus precisaria e podia dizer, ao olhar para seus mapas, quantos ficariam lotados, quantos ficariam parcialmente cheios, de quantos ônibus adicionais precisaria, quantas pessoas ocupariam os assentos reservados, o tamanho da área que deveria ser reservada para cadeiras de rodas e quantos recepcionistas seriam necessários. Catherine ficou impressionada. E foi assim que Maldi e Pilipe, a avó milagrosa, começou a viajar pelos Estados Unidos e Canadá, lançando as bases para os grandes cultos de milagres que aconteceriam em Chicago, ST. Louis, Oakland, Seattle, Dallas, Miami, Atlanta, Las Vegas e em muitas outras grandes cidades. Era o começo de um ministério completamente novo para Catherine. Era dela, porque ela tivera a sabedoria de esperar. Olá, você estava esperando por mim? Todos, conforme parecia, em algum momento, gostavam de imitar Catherine Kulman com sua voz singular e áspera quando ela aparecia na rádio, dizendo, Olá, você estava esperando por mim? Na televisão, os gestos dramáticos com as mãos, o modo como ela andava na ponta dos pés e com passos curtos e rápidos para trás no púlpito enquanto balançava um dedo no ar e dizia, o espiírito Saranto está aqui, ou eu te dou glória, eu te louvo, seu penteado da década de 1940. Tudo fazia dele um tipo ideal de personagem que se adora imitar. Um judeu produtor de filmes, Jolly Wood, era um dos grandes fãs de Catherine. Ele dizia que ela possuía todas as qualidades de uma estrela de cinema, uma vez que era a única mulher no mundo que podia transformar a palavra Deus em quatro sílabas. Ela se tornou uma boisca para os comediantes da televisão. Humoristas como Flea Wilson e Carol Burnett podiam fazer a casa vir abaixo com uma imitação ridícula de Catherine Kulman. Catherine sempre parecia gostar mais deles do que de qualquer outra pessoa. Ela sabia que a televisão e os humoristas de casas noturnas só escolhiam aqueles que tinham projeção nacional. E acredito que estivesse disposta a tolerar a humilhação de ter Carol Burnett caçoando dela só para desfrutar da notoriedade que pertence apenas às celebridades. Depois de Ruth Buzi ter feito uma imitação realmente diferente da senhorita Kulman Lawin, impondo as mãos em melões em um supermercado, Catherine enviou-lhe uma carta pessoal de apenas uma linha. Ninguém gostou mais da sátira do que eu. Ruth respondeu enviando a Catherine duas deuses de rosas com caules altos. Ruth nunca mais imitou Catherine Kulman na televisão. Até aqueles, como nós, que a conheciam e amavam não podiam deixar, se o assunto à mesa do jantar fosse Catherine Kulman, de apontar o dedo e dizer, e é exatamente assim. Ou deixar, se o clima na reunião de oração fosse descontraído e informal, de murmurar com uma voz rouca. Eu creio em milagres. Havia muitas teorias sobre a razão por que Catherine falava daquela maneira. Algumas palavras sempre eram ditas com excessiva ênfase. Jesus era sempre Jesus. E ela não conseguia falar do Espírito Santo sem estender seu nome. O Espírito Saranto. O mesmo acontecia com aqueles gestos dramáticos. Principalmente quando ia para trás. Apontava o dedo. Abaixava o queixo. Olhava para o braço. Além da ponta do dedo. E dizia com a determinação de bolo-dedão. É isso. E não se esqueçam disso. Catherine gostava de dizer às pessoas que, quando criança, ela era gaga. Como Moisés. Sua mãe, preocupada com isso, passava horas ensinando-lhe a falar corretamente. Dizendo, agora, querida, fale devagar. Proununcia as palavras claramente. Esta é a razão por que falo tão devagar agora. Catherine explicou a um repórter da revista Peoply. Muitas pessoas pensam que meu modo de falar está comprometido. Mas é só meu jeito de vencer meu problema. Isso fazia as pessoas se sentirem melhor. Todos amamos um vencedor. Mas desprezamos um exibicionista. Na verdade, aqueles que a conheceram na infância diziam que ela sempre falava devagar, dramatizando excessivamente com seus gestos e acentuando sobremaneiras palavras, somente para chamar a atenção de seus ouvintes. Uma antiga colega de escola contou-me que, ao ouvir Catherine na televisão, pôde fechar os olhos e ainda reconhecer aquela voz como a de uma garota ruiva travessa, de 15 anos, em pé diante da classe, balançando os braços, piscando os longos cílios, empinando o quadril e recitando, ó, capitão, meu capitão. Quando a professora saía da sala, disse a colega de classe, todas as crianças começavam a gritar, Catherine, conte uma história para nós. Ela era uma verdadeira contadora de histórias. E, por mais que ríamos de seus gestos dramáticos e do modo como pronunciava as palavras, sabíamos que ninguém podia divertir-nos da mesma forma que ela. Muitos anos depois, durante um dos grandes cultos de milagres no Chene Auditorium, lá estava a irmã mais velha de Catherine, Myrtle Parrot, sentada na galeria. Algumas jovens estavam sentadas atrás dela, e Myrtle ouviu o que elas falavam. Ela é muito dramática. Uma delas disse, não aguento toda essa encenação, e o modo como estende as palavras. Que farsa! Ela deve ter ficado em frente ao espelho durante anos, tentando aperfeiçoar sua pronúncia. Era mais do que Myrtle podia suportar. Retorcendo-se em seu lugar, soltando fogo pelos olhos. Ela disse, eu a conheço há mais tempo que vocês. Eu a conheço há mais tempo do que qualquer pessoa neste auditório hoje e quero que vocês saibam que ela sempre falou assim. Sempre. Ela realmente era a Gaga quando criança. Ou será que começou a falar assim em uma tenra idade, desenvolvendo uma técnica para entreter uma técnica que ela nunca mudou, pois funcionava? Este é outro mistério que provavelmente ficará sem solução para sempre. Catherine começava todo o programa de rádio do mesmo modo. Olá! Você estava esperando por mim? É muito gentil de sua parte. Eu sabia que você estaria aí. Talvez parecesse um clichê banal. Mas era este toque acolhedor que a tornou admirável por uma geração inteira de ouvintes de rádio, muito tempo antes de a televisão dominar as ondas do ar. Na verdade, muitos ouvintes escreviam dizendo que, quando a voz de Catherine surgia no rádio, perguntando se estavam esperando por ela, eles respondiam, em voz alta, Oh, sim, Catherine, estou bem aqui. Como muitas outras coisas na vida de Catherine, uma vez que encontrou uma fórmula viável, ela nunca mudou. No entanto, sua famosa estreonice, seu deliberado espetáculo de articulação e gestos dramáticos para surtir efeito, deixou-a vulnerável a imitações hilárias. Minha amitadora favorita era Catherine Marçal. Talvez porque a famosa autora fosse, basicamente, uma pessoa séria, ou talvez porque sua personalidade fosse apropriada. Ela podia imitar tão bem a voz de Catherine na televisão que se podia pensar que a evangelista realmente estivesse na sala. Uma de minhas lembranças mais ternas é a do encontro entre as duas, Catherine Cunha e Catherine Marçal. Catherine, a autora, e seu marido, Leonard Lizourde, que, naquele tempo, era editor da revista Guedepostes, perguntaram se eu poderia apresentá-los a Catherine. Os Lizourdes haviam chegado a uma nova dimensão de sua vida espiritual e estavam profundamente interessados no ministério da Sra. Eteculan, principalmente em sua ênfase no Espírito Santo. Além disso, Catherine estava trabalhando em seu livro Submeting Mori, algo mais, no qual ela tinha a intenção de incluir um capítulo sobre cura. Segundo ela, o encontro com a Sra. Eteculan seria útil. Catherine estava igualmente ansiosa pelo encontro. Embora não acredite que ela tenha lido algum dos livros de Catherine, ficava impressionada com aqueles que chegavam ao topo do sucesso. E conhecer a famosa escritora, e seu talentoso marido, era simplesmente o tipo de ocasião de que ela gostava. Por isso, quando liguei para ela em Pittsburgh e disse que tinha a intenção de levar Catherine Lane ao culto de milagres em Miami na semana seguinte, ela agiu como se eu estivesse levando o rei e a rainha da Inglaterra. Vá aos bastidores assim que vocês chegarem lá. Ela disse rindo. Venho esperando por isso há muito tempo. Estava agaroando na tarde em que Jackie e eu pegamos Catherine Lane em sua casa na Flórida. Enquanto seguíamos para o sul, rumo a Sun Sinistat e Parkway, os dois ficaram a importunar-me com perguntas. Escritores são sempre pessoas curiosas que passam mais tempo fazendo perguntas e ouvindo do que contando histórias. Você acha que o fenômeno de cair sob o poder é real? Você acha que ela tem algum poder hipnótico? Porque alguns são curados e outros voltam para casa sem a cura? Você acha que a fé desempenha um papel importante nas curas? De quem é a fé? Dela ou da pessoa que está sendo curada? Porque Deus escolheria uma pessoa como Catherine Cormann? Com todas as suas falhas óbvias, a única conclusão a qual pude chegar enquanto saímos da estrada no sentido do Dádico Antiauditorium foi que a cura, como o nascimento e a morte, é um assunto que diz respeito a Deus. É o fruto de seu amor e misericórdia, e não a obra do homem, e que ele pode escolher a quem bem lhe aprover para transmitir seu poder de cura. Assim que chegamos ao auditório, a chuva que caía estava forte. Faltavam alguns minutos para as 17 horas. Quando saímos da rua flaguleira e nos vimos do lado do auditório, o limpador de parabrisas batia ritmadamente nas laterais cromadas de meu chevrolete de 4 anos. Uau! Ouvi-lhe dizer no banco traseiro, seguido pela observação mais objetiva de Catherine. Meu bom Deus! Veja isso! A calçada, o gramado e a rua em frente do auditório estavam cheios de pessoas. Alguns conseguiam apertar-se contra o muro sob escalhas suspensas, mas a maioria, talvez outras 2 mil pessoas, estavam em pé debaixo daquela pancada de chuva, esperando as portas se abrirem. Guarda-chuvas de muitos tamanhos, formas e cores estavam abertos, e algumas pessoas conseguiam amontoar-se debaixo deles. Outras ficavam em pé com a cabeça curvada sob jornais encharcados. A maioria estava ficando ensopada, e a multidão aumentava de tamanho à medida que as pessoas, pessoas, tendo estacionado seus carros, corriam do estacionamento para juntar-se nas extremidades, espalhando-se pela grama, pelos canteiros e pela rua principal. Catherine estava na ponta do banco traseiro, com as mãos agarradas ao encosto do banco atrás de minha cabeça enquanto olhava pelo para-brisa. Duas horas antes de o culto começar, e essas pessoas já estão aqui fora, em pé, debaixo de chuva, disse, ofegante. Você consegue imaginar as pessoas tentando entrar em nossa igreja presbiteriana assim? Lenriu, surpreso. Bem, talvez se as mesmas coisas acontecessem nos cultos de nossa igreja como as pessoas dizem que acontecem nesses cultos de milagres, teríamos os mesmos resultados. Estacionamos o carro e entramos por uma porta lateral que ficava próxima da entrada do palco. O coro já estava posicionado, e o doutor Metikalf estava passando seus últimos compassos. O auditório parecia quase cheio, ocupado por aqueles que haviam vindo de ônibus fretados ou por pessoas em cadeiras de rodas e marcas. Fomos para o camarim de Catherine. Magia veio ao nosso encontro na porta e deixou bem claro que éramos bem-vindos. Catherine estava andando, como sempre. Ela se voltou rapidamente quando entramos e estendeu os braços. Puxa a ar. Deus abençoe vocês. Ela disse sorrindo. Tudo o que eu podia fazer era observar. Ela usava um vestido de organza todo preto que tinha rendas grandes em volta da bainha da saia e nos punhos das mangas três quartos. Seu vestido destacava-se graças a um cinto vermelho escuro de, pelo menos, 15 centímetros de largura, dando a impressão de que alguém poderia abraçar sua cintura com as duas mãos sem tocar os dedos no vestido. O laço fofo nas mangas destacava seus braços longos. Ela estava usando um bracelete de prata largo no pulso direito e, no pescoço, um caro adorno, parecido com esmeraldas entalhadas em pura prata. Usava meias pretas para combinar com o vestido preto e sapatos vermelho escuros. Mas não foram as roupas que tiraram meu fôlego. Foram os óculos. Ela estava usando o maior par de óculos que já vi. A armação vermelho escura combinava com os cintos e sapatos. Mas os óculos propriamente ditos cobriam a metade superior de seu rosto e chegavam a 5 centímetros nas laterais. Ela parou por um instante com uma das mãos na cintura. Com aquela típica postura descontraída bastante parecida com a que Betty Grable adotava quando posava na década de 1940. Embora tivesse mais de 65 anos, ainda podia fazer isso. Ficou naquela pose por alguns segundos e então estendeu as duas mãos para segurar a mão de Caterine. Repetiu aquele primeiro puxar. Deus abençoe você. Seu rosto exibia um sorriso largo e os óculos. Então, ainda segurando firme a mão de Caterine com as duas mãos, ela deu meio passo para trás. Como que para observar e admirar a pessoa que vier a conhecê-la. Ainda estou surpresa. Disse com a voz subindo e descendo como as águas profundas que deslizam sobre as pedras em um rio. Porque alguém como você teria vontade de vir aqui para me ver. Mas, ela riu de um modo rouco. Estou muito contente por isso. Caterine ficou parada ali. Pasma. Olhando para aqueles óculos enormes, Caterine deu mais uma de suas risadas. Oh, ela disse, rouquinha traço. Só estou tentando ser discreta. Caterine deu uma gargalhada. E de repente as duas eram como velhas irmãs. Não ficamos no camarim por muito tempo e logo tomamos assento no auditório, onde não só pudemos ver o púlpito, mas também ter uma boa visão do que estava se passando nos assentos depois que os milagres começaram. Na verdade, Len e Caterine pareciam muito mais interessados em ver a reação do público enquanto as curas eram pedidas do que em observar Caterine enquanto se movia de um lado para outro no púlpito. Em várias ocasiões, olhei de relance para os dois e vi lágrimas. Era um espetáculo, sem dúvida, mas havia mais coisas envolvidas do que um simples espetáculo. O Espírito Santo também estava ali. Aquela foi a única vez em que as duas Caterines, ou Caterines, se encontraram. Naquela noite, no caminho de volta para a casa dos Lesurds, depois de deixarmos Len no aeroporto de Miami para que ele embarcasse em um avião para Nova York, Caterine ficou sério e quieta. E, embora eu tenha estado com ela várias vezes depois daquele encontro, que eu saiba, ela nunca mais voltou a imitar sua famosa homônima. Histórias não contadas. Embora não haja uma definição satisfatória para um milagre, Caterine insistia em certos critérios convencionais antes de uma história de milagre poder ser publicada. Se as curas não passassem nesses testes, elas não seriam incluídas em seu livro. A doença ou lesão deveria ser orgânico ou estrutural por natureza e deveria ter sido diagnosticada por um médico. A cura deveria ter acontecido rápida ou instantaneamente. As mudanças teriam de ser anormais, e não do tipo que poderia ser resultante de uma sugestão. Todas as curas teriam de ser constatadas por um médico, de preferência, por mais de um médico. Pelo menos, um dos profissionais deveria ser o médico particular do paciente. A cura deveria ser permanente ou, pelo menos, de duração suficiente para que não fosse diagnosticada como uma remissão. Uma vez que seguíamos a risca esse padrão, muitos milagres espetaculares nunca foram relatados em seus livros. Havia o caso de George Davis, por exemplo, ex-supervisor do Serviço de Educação Vocacional do Sistema Escolar de Filadélfia. Davis, que se formou pela Universidade de Nova York, pela Universidade de Temple, pela Universidade da Pensilvânia e pela Universidade de Vila Nova, foi o primeiro consultor negro da escola do Distrito de Albinton. Eu o entrevistei em sua confortável casa dos subúrbios, no norte de Filadélfia, e o achei um dos homens mais agradáveis que já conheci. Sua cura enquadrava-se na categoria de cura clássica. Esforçando-se para ter sucesso, vencer em um mundo dominado. Por brancos traço, Davis desenvolveu um sério problema cardíaco. Seu cardiologista do Albinton Memorial Hospital o diagnosticou como um infarto do miocárdio. A válvula que permitiu sangue correr entre os dois ventrículos de seu coração não estava funcionando adequadamente. Era um problema muito parecido com aquele que contribuiu para a morte de Katrin muitos anos depois. Davis conviveu com essa situação por quase um ano. Embora tenha tido vários ataques cardíacos e quase morrido, até o cardiologista decidir regular o batimento cardíaco inserindo um marca-passo. O dispositivo eletrônico de aço inorcidável era quase do tamanho de um isqueiro zípo. Por meio de uma cirurgia, esse dispositivo foi colocado do lado esquerdo do seu peito, na cavidade abaixo da clavícula. Havia um tubo estendido por sobre o pulmão que ia até o coração. Uma pequena bateria no marco-passo fornecia uma carga elétrica que enviava constantes impulsos para o coração, mantendo o batimento regular. Oito meses após a cirurgia, Davis foi visitar o pai em Donora, Pensilvânia, um subúrbio de Pittsburgh. Seu pai, que era um dos introdutores nos cultos de milagres de Katrin, o encorajou a participar também. Davis relutou. Ele não era muito religioso. Entretanto, convencido de que seu pai havia passado por uma mudança genuína, finalmente concordou em ir ao culto. No encerramento do culto, a senhorita comandou pelo corredor, orando pelas pessoas. Ao aproximar-se de Davis, ela impôs a mão sobre a cabeça do rapaz e continuou a andar. Davis caiu de sua cadeira e ficou no chão, sem poder se mexer. Enquanto estava sob o poder, ele sentiu uma terrível queimação no peito, uma dor muito parecida com a que havia experimentado em seu primeiro ataque cardíaco. Um ano e meio antes, uma mulher que estava perto abaixou-se e disse, isso não é um ataque cardíaco. Você está sendo curado. Este é o poder de Deus passando em você. Tudo o que Davis pode dizer foi, espero que seja. A dor finalmente diminuiu. E Davis pode arrastar-se até a cadeira para esperar o encerramento do culto. Mas sua vida foi transformada, espiritualmente, a partir daquele momento. Naquela noite, na casa de seus pais em Donora, ele tomou um banho e se secou diante do espelho. De repente percebeu que algo estava diferente. A cicatriz em seu peito, onde o marcapasso tinha sido inserido, havia desaparecido. No entanto, ele estava cansado e a luz estava fraca. Por isso, tratou de tirar a ideia da mente. Na manhã seguinte, no entanto, ele tornou-se a examinar e viu que a cicatriz havia desaparecido. Não só isso, mas, ao pressionar os dedos sobre o tecido de seu peito, não pôde mais sentir o marcapasso. Davis hesitou em voltar ao seu médico. Mas, por fim, três semanas depois, decidiu que deveria fazer um exame médico completo. Durante esse período, ele ganhou peso e se sentiu mais forte do que se sentia há anos. Quando o cardiologista o examinou, o coração estava perfeito. Davis então explicou o que havia acontecido. Para sua surpresa, o médico reagiu com raiva. Ele logo solicitou um exame fluoroscópico. Quando o marcapasso não foi encontrado, o médico acusou Davis de tê-lo tirado. Confuso, Davis perguntou se havia uma cicatriz quando ele foi implantado. Não deveria haver uma cicatriz se alguém o tivesse tirado. Em seguida, acrescentou. Vou dizer. Foi o bom senhor que o tirou e removeu a cicatriz também. O médico, agora enfurecido, disse que não gostava quando as pessoas adulteravam seus procedimentos. Davis tentou argumentar, dizendo que Deus não é uma pessoa qualquer. Mas o médico estava muito nervoso para ouvir. Ele ordenou que fossem feitos raios X completos no hospital, desde a planta dos pés de Davis até a sua cabeça. O marcapasso havia desaparecido. Na semana seguinte, Davis foi a uma consulta marcada no hospital, onde foi examinado por uma equipe de cardiologistas, incluindo um professor de medicina de Harvard. Todos foram unânimes em afirmar que aquele era o caso mais incomum que já haviam testemunhado. No entanto, quando Davis pediu ao seu cardiologista um atestado para confirmar que o marcapasso tinha sido implantado e que, depois, no exame, desaparecera, o médico perdeu a paciência. Você quer fazer com que eu seja motivo de chacota entre todos os profissionais de medicina, não é? Não lhe darei um atestado e o proíbo de mencionar meu nome em alguma coisa que você tenha a dizer. Se tentar, o levarei ao tribunal. O doutor George Johnston, de Filadélfia, um médico consultado durante o primeiro ataque cardíaco de Davis, no entanto, estava disposto a testá-lo. Ele disse, posso confirmar que Davis teve um ataque cardíaco, que o marcapasso foi implantado em seu corpo e que agora esse marcapasso é. A cicatriz resultante de uma incisão de quase 13 centímetros desapareceram. Está tudo registrado. Catherine pediu a Davis que aparecesse em seu programa de televisão. Mas, visto que a história não atendia um de nossos critérios, o médico encarregado do caso não queria confirmar a história. E a traço, optamos por não usá-lo em seus livros. A história ainda não foi contada. Até agora, poucos médicos reagiram como o médico de George Davis. Muitos, na verdade, ficaram ávidos por documentar os milagres, sem se sentirem ameaçados pela interferência de Deus em seu trabalho. Um deles foi uma médica do sul da Pensilvânia, que, na verdade, levou uma de suas pacientes a um culto de milagres para receber a cura. Entretanto, como a garota, embora curada, nunca pôde superar seus problemas morais, Catherine decidiu omitir a história de seus livros. Uma jovem dona de casa tinha esclerose múltipla. Esta é uma terrível doença que ataca os músculos e nervos, muitas vezes levando o corpo a assumir formas estranhas e causando violentas convulsões. O paciente muitas vezes fica confinado a uma cadeira de rodas e, uma vez que não se conhece e cura pela medicina, ele, por fim, morre por causa da doença. Isto é, a menos que haja intervenção de Deus. Este caso era, sobretudo, patético. Não só a mulher tinha filhos pequenos, mas o marido se aproveitava de sua doença para manter um caso com outra mulher. Em diversas ocasiões, ele trazia sua amante para casa e a levava para o quarto dos fundos, sabendo que a esposa não poderia segui-los porque as portas eram muito estreitas para sua cadeira de rodas. Arrasada, física e espiritualmente, ela teria morrido. Não fosse seu médico, um luterano cheio do espírito, que interviu e teve um interesse pessoal. O médico, que havia ouvido falar dos cultos de milagres em Pittsburgh, convenceu a jovem senhora a acompanhá-lo até Pittsburgh. Esta era a sua única esperança, disse o médico. Os dois partiram em um dos ônibus fretados. O médico ficou com ela o tempo todo, ajudando-a a subir os degraus da igreja, um a um, com as pernas da paciente presa em aparelhos de aço pesados. Durante o culto, a perna da mulher começou a tremer. Ela tirou o aparelho e percebeu que poderia usar aquela perna. O médico acompanhou-a até o púlpito. Enquanto estava conversando com a senhorita Kulman, a jovem mulher caiu sob o poder sobre a plataforma. Ao levantar-se, ela tirou o outro aparelho e pôde sair do púlpito andando normalmente. Desde que aquela mulher ficara paralítica da cintura para baixo, tinha perdido o controle sobre a bexiga. Usava um catéter urinário, preso a um saco plástico, amarrado na parte interna de sua coxa. Havia mais de um ano. O médico sabia que o verdadeiro teste de sua cura viria quando ela removesse o catéter. Vencido pela insistência da mulher, imediatamente se dirigiram ao toalete da primeira igreja presbiteriana, onde o médico, usando um par de fórcebes que ela havia levado consigo só para garantir, retirou o catéter. A mulher pôde urinar normalmente e voltou para a sua cidade, curada. A esclerose múltipla é uma estranha doença e muitas vezes apresenta remissão, permitindo ao paciente funcionar normalmente por um curto espaço de tempo. No entanto, uma vez que a doença chega ao estágio da cadeira de rodas, raramente há alguma remissão. Contudo, seis anos depois de ter ido ao culto de milagres, a mulher não mostrava sinais de esclerose múltipla. Não só seu médico, mas os médicos de Baltimore confirmaram a cura total. Entretanto, em vez de submeter sua vida a Deus, a jovem mulher, agora divorciada do marido, caiu na imoralidade. Fisicamente, ela havia sido curada, mas, psicologicamente, ainda era aleijada. Catrine e o médico concordaram em não publicar a história. Devemos ter muito cuidado para não envergonhar o Espírito Santo, advertiu Catrine. Foi uma das poucas vezes que discordei dela. Para mim, o Espírito Santo era capaz de cuidar de si mesmo. Além disso, eu achava que a história ilustrava um ponto extremamente válido, que Deus não faz acepção de pessoas. Sua misericórdia e graça, como a chuva do céu, caem sobre os justos e os injustos, sobre os pecadores e os santos. Catrine concordava com minha opinião, mas não arredou o pé. Assim, a história não foi contada até agora. Talvez as histórias mais emocionantes foram aquelas contadas pelos próprios médicos. A doutora Cecil Titus, do ST. Luke Hospital, em Cleveland, disse que o pé torto de uma garota de 10 anos endireitou diante dos seus olhos enquanto a senhorita Kulman orava. O doutor Kitman Al, de Burbank, Califórnia, um radiologista, contou ao repórter de um jornal. Vi curas nos cultos de Catrine Kulman que eu, como médico, só posso atribuir algo além do poder humano. E o doutor Richard Willen, o especialista em pesquisas de câncer da Universidade Joseph Kins, falou de sua experiência de segurar o filho pequeno nos braços em um culto de milagres e ver o quadril deslocado da criança girar, sob o poder do Espírito Santo, até ficar são e no lugar. Uma das cartas mais carinhosas da senhora Itaculman veio do doutor I.B.R. que exerceu a medicina em Pittsburgh até sua morte em 1963, aos 73 anos. Ele escreveu, esta carta é uma expressão de gratidão e um pedido de desculpas, gratidão a Deus e a senhora, que ele sempre a abençoe, e um pedido de desculpas por eu não reconhecer uma cura quando ela estava acontecendo. Tentarei ser o mais breve possível nesta carta, por isso a que segue o relato nos mínimos detalhes. Sábado, 18 de novembro, 1950, foi um dia difícil para mim. Trabalhei arduamente o dia todo até as 17h30. Cheguei em casa para jantar depois das 18h. Às pressas, preparei-me para ir a Franklin, lá no hotel. Dormi pouco por causa de uma dor no osso, devido a uma velha fratura da clavícula direita, que não estava curada, mas havia formado uma falsa junta com um calo em torno dela que tinha quase o tamanho de uma noz. Doía tanto que eu só conseguia vestir meu casaco com dificuldade, e minha mão tremia quando eu tentava levantar o braço direito. Eu lhe garanto que a dor do meu pescoço para baixo até o pulso era realmente forte. Segunda-feira de manhã, acordado novamente às 6h para tomar o café e chegar ao Templo da Fé antes das 9h. Quero que a senhora saiba que eu realmente não pensava em receber uma cura. Sempre pude suportar a dor, por isso minha maior preocupação era com minha esposa, cujo seio esquerdo havia sido removido em abril por conta de um carcinoma de células em anel de cinete, um tipo bastante maligno, e meu medo era de que ela tivesse uma metástase. Durante os momentos de cura, a senhora começou a declarar que havia uma cavidade se abrindo. Alguém está recuperando a audição de um ouvido. Eu era surdo do ouvido direito ao via, pelo menos, 15 anos. A senhora continuou, vejo um tumor do tamanho de uma nós começando a se dissolver. Minha esposa cutucou me sussurrou, ela se refere a você, mas eu, pensando nela, não sentia nada senão uma queimação no meu ouvido direito que, a meu ver, era o resultado de uma sugestão mental. Então a senhora disse, este é homem, não quero que você perca esta cura. Por favor, fale alto. Posso ver ainda como a senhora olhava seriamente em nossa direção, acenando a mão esquerda quase que diretamente para o nosso grupo e, ao mesmo tempo, batendo no púlpito com a seu punho direito. Minha esposa continuou me cutucar, mas, mesmo quando a senhora disse que o homem sentia uma queimação no ouvido, não pude acreditar que eu estava sendo curado. Afinal, não havia pedido nada para mim. Estava acostumado com a surdez de meu ouvido direito e nem pensava nisso. Fiz a viagem de quase 140 quilômetros de volta para a casa de baixo de chuva, uma condição arriscada para minha sinusite. No caminho, minha esposa continuou a falar comigo com o mesmo tom de sempre. Ela estava sentada ao meu lado, à minha direita. Então, chamou minha atenção para minha capacidade de ouvi-la, e ambos percebemos que eu não lhe pedia que repetisse o que dizia. Assim que chegamos em casa, tive, de repente, de assuar o nariz. A cavidade do nariz estava aberta, e a dor havia desaparecido. O nariz continuou a escorrer livremente a noite toda. Dormi bem a noite inteira, e, pela manhã, o nariz já não escorria mais. E eu estava sem dor. Para aumentar meu espanto, descobri que podia mover normalmente meu braço direito, sem dor. Não posso dizer que a audição de meu ouvido direito está perfeita. Mas não preciso virar a cabeça para usar o ouvido esquerdo para ouvir minha esposa, nem pedir a ela que repita o que disse. Talvez o restante de minha audição volte aos poucos. O doutor Martin Bieri, cirurgião especialista em medula espinhal, era visto com frequência na plataforma do Genial de Torium. Ele fazia parte da equipe do Hospital de Veteranos, em Long Beach, Califórnia. Com os meus olhos, disse o doutor Bieri, vi o que é, do ponto de vista médico, impossível acontecer várias vezes. Vi artríticos, cuja espinha estava paralisada, ficarem libertos no mesmo instante, mexerem-se e curvarem-se em todas as direções, sem dor. Uma perna que não se desenvolvera por causa de uma polio alongou visivelmente diante dos meus olhos enquanto a senhorita Kulman orava. Um menino com osteocondrite no joelho, uma inflamação crônica causada por uma lesão durante o futebol, não conseguia dobrar o joelho havia anos. Quando o examinei, ele tinha uma perfeita flexão de joelho. Como médico, considero essas curas como milagres. A doutora Viola Freeman, de La Jolla, Califórnia, outra médica, era constantemente vista no palco do Genie. Ela relatou inúmeros milagres que testemunhou, inclusive o de uma criança com um coágulo de sangue no nervo óptico que recebera a visão. Outra criança, cujos braços e pernas estavam paralisados por causa de uma paralisia cerebral, foi curada diante de seus olhos. Minha esperança é a de que uma consciência da realidade de tal clura espiritual permeie a profissão médica. Ela disse ao repórter canadense Alain Sprajett. Em 1969, sentei-me ao lado do Dr. Robert Oite, no palco do Gene Auditorium. O Dr. Oite, um diplomado pelo Conselho Norte-Americano de Patologia, fazia parte da equipe da Escola Médica da Universidade de Stanford e frequentemente viajava de São Francisco para participar dos cultos. Uma longa fila de pessoas havia se formado até o palco. Elas esperavam sua vez para dar testemunho de curas. Bem à nossa frente, estava uma senhora, com seus setenta e tantos anos, usando um par de óculos com aros. Uma das lentes estava coberta. Ela disse à ajudante, que tentava manter as pessoas em fila reta, que havia sido curada de uma terrível bursite em um dos ombros, mas que sua vista direita ainda estava cega. Embora estivesse sussurrando para o assistente, a senhorita Kulman, que estava a cerca de um metro de distância, não podendo, de forma alguma, ter ouvido sussurros em meio a todo aquele barulho, de repente se virou. Apontando para a nossa direção, ela disse, há alguém aí que está sendo curado. É uma cura em um dos olhos. Está acontecendo neste exato momento. Havia tantas curas que eu estava em um estado de semi-choque, mas ergui os olhos a tempo de ver aquela lente tampada, e sem que ninguém a tocasse. De repente, saltar da armação e cair no chão. O doutor Oite estava ofegante. Você viu aquilo? Ele sussurrou, um tanto impressionado para responder. Só pude balançar a cabeça. É claro que o doutor Oite não estava me observando. Ele estava observando a mulher, que, atordoada e perplexa, tentava achar seus óculos. Foi então que ela percebeu. Ela podia ver. Havia recuperado a visão. Alguém pegou a lente tampada e a entregou a ela. Ela deixou o palco titubeando e foi para o seu lugar. Um tanto deslumbrada para tentar compreender o que havia acabado de acontecer. Catrine, sem saber do milagre, não parou o tempo suficiente para perguntar se havia acontecido alguma coisa. Mas voltou-se para a congregação e continuou a pedir outras curas. Ao recuperar a fala, quis dizer algo ao médico que estava sentado ao meu lado. Mas, quando me virei, vi que ele estava com as mãos no rosto, chorando. A história ainda não foi contada. Até agora, um dos itens mais valiosos em meu estúdio é uma caixa escura. Uma moldura dourada, contendo um conjunto caro de fórcebes cirúrgicos, antes usado por uma habilidosa oftalmologista em Dallas, Texas, em cirurgias delicadas no olho. Catrine deu meu conjunto um ano antes de morrer. Junto com uma carta da ex-proprietária, a doutora Elisabeth R. Valgan, fique com elas. Catrine disse com muito carinho. São preciosas para mim. Quem sabe um dia você queira escrever uma história. A carta fora escrita no Natal de 1974. Às 5h30. Querida Catrine, estou escrevendo esta carta antes de meus filhos acordarem nesta manhã da Natal porque quero que você seja a primeira pessoa a receber um presente no aniversário de Nosso Senhor. Há três semanas, perguntei ao Senhor o que você gostaria de ganhar no Natal que ninguém soubesse e que atenderia aos desejos do seu coração. Esses fórcebes dentados de 0,12 milímetros foram a resposta do Senhor. Deixe-me explicar o que isso significa. Durante os últimos 4 anos e meio, usei esse instrumento em cada cirurgia de catarata que o Senhor e o realizamos. Ele é indispensável para mim. Tem três dentes na ponta com 0,12 milímetros de comprimento. Você precisará de uma lente de aumento para ver esses dentes também. Eles são usados a fim de prender o tecido para que uma agulha possa ser passada por eles enquanto o instrumento é segurado com firmeza, mas com delicadeza. Os dentes devem estar perfeitamente alinhados para que o tecido fique preso adequadamente. Se estiverem mal alinhados, ainda que um milímetro, você pode jogá-los fora, pois não prenderão mais da maneira necessária. Esse instrumento e sua função são importantes porque é usado para fechar a lesão depois de a catarata ser removida. O olho fica bem aberto e não deixa margem para erro na cirurgia ou no instrumento. Se esse instrumento não estiver prendendo adequadamente e o olho aberto sofrer alguma pressão, o que está lá dentro do olho poderá ser comprimido e a visão do paciente ficará comprometida, se não perdida totalmente. Essa cirurgia é inteiramente realizada por meio de um microscópio sob uma excelente lente de aumento. Esses fórceps devem prender uma espessura de 5 milímetros do tecido e segurá-lo firme o suficiente para que uma agulha seja passada por eles, sem exercer nenhuma pressão sobre o olho aberto. Eu adoro esse instrumento de precisão. Ele foi muito útil e esteve presente em muitas cirurgias milagrosas que o Senhor realizou. Funcionou perfeitamente durante 4 anos e meio. E agora quero que você fique com ele nesta manhã da Natal. Tem por objetivo servir-lhe como um lembrete de nosso Pai Celestial. Esse instrumento esteve em minhas mãos assim como você está nas mãos do Pai. Você é para Deus como estes fórceps de 0,12 milímetros, prendendo com dentes finos e perfeitamente alinhados aquilo que Ele deseja que você prenda no momento. Você começou como um pedaço de metal sem forma ou serventia. E, ao submeter-se à vontade de Deus e morrer para a sua própria vontade, Ele pode transformá-la em um instrumento de precisão perfeito em suas mãos. Você é exatamente o que Ele deseja que seja. Ele não quer que você seja uma tesoura ou um instrumento para extrair a catarata. Ele intentou, desde o começo, que você fosse um fórceps com dente de 0,12 milímetros, segurando o tecido para que o grande médico pudesse dar os pontos e operar a cura. Não são muitas as pessoas neste mundo tão submissas a ponto de Deus fazer delas exatamente o que Ele quer que sejam. Mas você é. Nosso Pai deseja que você saiba, no aniversário de seu filho, que Ele a ama além de palavras e que muito lhe apraz ter um instrumento de precisão como Katrin Kulman à disposição dEle para que possa usá-lo como quiser. Amém e amém. Beth Algan A liturgia ali era a mesma com a qual eu estava acostumado, sem boletim impresso, mas deixando que o Espírito Santo conduzisse. Katrin pregou o mesmo tipo de mensagem que eu pregava. E houve milagres. Deus estava naquele lugar. Ao lembrar-se daquela manhã, Halp disse rindo. Eu soube que estava no lugar certo quando, enquanto estávamos em pé cantando, uma senhora de quase 140 quilos, bem à minha frente, caiu no espírito e tombou para trás. Ela quase me esmagou. No dia seguinte, Halp andou pelas ruas do centro de Pittsburgh, de escritório em escritório, perguntando às pessoas o que achavam de Katrin Kulman. Ele ouvia a mesma coisa em todos os lugares aos quais ia. Bem, primeiro, é claro que ela ajudou muitos alcoólatras. Grande parte do coro masculino é formado de ex-alcoólatras. Minha esposa foi curada no culto de Katrin. Fechamos a loja nas sextas-feiras de manhã para podermos participar do culto de milagres. Impressionados, Halp e Aliane finalmente chegaram ao escritório do Carlton House. Ele compartilhou seu sonho e fez seu convite. Tinha certeza de que Deus havia falado. Katrin sorriu para ele. Por que eu deveria ir? Tenho muita gente aqui em Pittsburgh. Além disso, lá está o cemitério. Todo o glamour de Hollywood. Sou apenas uma garota do campo que veio de Missouri. Não estou interessada. Halp estava determinado. Acho que você ficará interessada quando orar a respeito. Vou voltar para pedir aos nossos homens que redobrem as suas orações. No início de 1965, Oral Roberts telefonou para Aliane Winkerson de Cleveland, Ohio, onde estava realizando uma cruzada. A mãe de seu organista havia falecido. Ele disse que precisava muito de alguém que tocasse o órgão em seus cultos. Ele percebeu que estava em cima da hora. Mas será que Aliane deixaria tudo e viajaria até Cleveland para tocar? Ela conversou com Halp. Ele concordou, mas insistiu que ela passasse em Pittsburgh. Mais uma vez, convidasse Katrin para vir à Califórnia. Não desista até que ela aceite o convite. Ele disse. Aliane ficou com Katrin em Fox Chapel. Todas as noites, ela telefonava para casa. Halp. Ela ainda se recusa a ir. Todas as manhãs. Ela dizia a Katrin. Conversei com Halp. Ontem à noite, ele ainda insiste, dizendo que Deus quer que você vá à Califórnia. A resposta de Katrin era sempre a mesma. Tenho muita coisa para fazer aqui. Não quero expandir este ministério. Mas a nuvem estava se movendo. E Katrin sabia disso. Ficar para trás simplesmente porque ela se sentia confortável significava correr o risco de perder o contato com o Espírito Santo. Ela não tinha outra escolha senão ir à Califórnia. No quarto dia, ela chamou Aliane e disse. Tudo bem. Acho que isso é de Deus. Vou à Califórnia. Mas só para uma reunião. Nada mais. Só uma. Aquela reunião foi realizada no Auditório Municipal de Pasadena. Katrin era quase desconhecida na costa oeste. Por isso, grande parte das dois. 500 pessoas que participaram do culto era do Anaemistian sem ter. Inclusive os introdutores e o coro. Mas nem todos. Muitos vieram de outras igrejas. E alguns simplesmente porque ficaram curiosos. Como sempre, houve milagres. Eu estava em pé ao lado de uma mulher que usava braçadeiras nas duas mãos. Disse Halke Ockerson. Seus braços e pulsos estavam tortos por causa da artrite. Durante o culto de milagres, ela gritou. Eu olhei e vi suas mãos estalarem e entrarem no lugar. Meu Deus! Ela disse, ofegante e espantada. Veja as minhas mãos. Halke, mais tarde, descobriu que ela era uma influente líder da primeira igreja batista de Fullerton. Ela foi para casa e, no dia seguinte, pintou toda a casa por dentro. Foi a primeira vez que pôde usar as mãos depois de anos. Não demorou muito para que o sul da Califórnia fervesse de comentários sobre o culto de milagres. E sobre Katrin Kulman. A despeito de sua intenção de realizar só um culto na Califórnia, Katrin agora reconhecia a intenção de Deus de ter um ministério permanente ali. E, no terceiro culto em Pasadena, o centro de convenções não pôde conter as multidões. Centenas iam embora. Muitos, no entanto, atraídos pelos relatos de milagres, ouviam o evangelho pela primeira vez e nasciam de novo. Halke estava preocupado porque Katrin não tinha um ministério de acompanhamento aos decididos. Ela vinha para a cidade, realizava seu culto de milagres, fazia um apelo ao qual centenas de pessoas respondiam, orava por elas e então deixava a cidade. Conhecendo o ministério de Billy Graham, cujo trabalho de acompanhamento estava muito ligado às igrejas locais, Halke começou a dar sugestões à Katrin. Precisamos fazer com que esses novos cristãos se envolvam em estudos bíblicos. Ele disse, eles precisam estar nas igrejas, onde poderão ter comunhão e ouvir a palavra de Deus. Os milagres são maravilhosos, Katrin, mas você mesma sabe e diz que nascer de novo é mais importante do que ser curado. Não está certo gerar filhos e depois deixá-los nas ruas. Eles precisam de alimento, proteção e orientação, que são coisas que só acontecem por meio do corpo de Cristo. Katrin estava diante de uma das maiores frustrações de sua vida. Ela queria ser conhecida como uma mestra na Bíblia, e não como uma operadora de milagres. Todos os seus seguidores em Longstown a chamavam de pastora. As pessoas que com ela conviviam ouviram-na dizer muitas vezes que achava que seu primeiro chamado fosse o de ensinar a Bíblia. E quando ela dispunha de tempo para estudar sua Bíblia, e preparar suas mensagens, era insuperável. Foi só nos últimos anos, quando a agenda dela ficou tão apertada por realizar cultos de milagres em uma cidade diferente a cada semana por todo o país, que sua pregação foi prejudicada. Antes disso, seus programas de rádio eram o tipo de alimento que saciava os famintos. Os ouvintes, as centenas de milhares, estavam sintonizados todos os dias, não porque haviam estado em seu culto de milagres, pois a maioria deles não havia estado traço, mas porque ela os estava alimentando com a palavra de Deus. Seus estudos bíblicos às segundas-feiras à noite na primeira igreja presbiteriana de Pittsburgh eram frequentados por alguns dos estudiosos da elite da cidade, que, com satisfação, se sentavam aos seus pés e aprendiam. Catrion sabia da necessidade de alimentar os novos cristãos, mas ela estava frustrada no sentido de como fazê-lo estando tão distante de casa. De volta a Pittsburgh, o pessoal dela dava o dízimo da renda deles ao que ela chamava de ministério. Eles participavam dos cultos de Domínio e Longstom, do culto de sexta-feira pela manhã no Carnegie Hall e do estudo bíblico de segunda-feira à noite na primeira igreja presbiteriana. Ela os conhecia nominalmente. Havia batizado muitos deles no grande culto de batismo ao ar livre em um lago próximo. Havia casado os filhos dessas pessoas e realizado o funeral de seus entes queridos. Podia dizer-lhes que precisava de mais 100 mil dólares para um projeto missionário. Na Indonésia que eles levantariam essa quantia. Mas, na Califórnia, era uma estranha que vinha à cidade uma vez por mês a fim de realizar um culto de milagres. Ela estava frustrada. Catrion deu ouvidos à hype. Muitos dos que estavam à sua volta tinham oferecido conselhos quando, na verdade, estavam tentando usá-la para promoverem seus próprios programas. Catrion estava disposta a ouvir, mas não a novatos, e havia poucas pessoas de sua classe. Entretanto, ao reconhecer Halpe como um pastor bem-sucedido, ela estava disposta a seguir suas sugestões. Pelo menos, concordou em tentar. Halpe apresentou ao Dr. Charles Farah, um teólogo presbiteriano que havia trabalhado com os navegadores. Uma organização de treinamento em discipulado que se dedica a ensinar a palavra de Deus aos novos convertidos. Seguindo a sugestão de Halpe, Catrion contratou o Dr. Farah para organizar seu trabalho de acompanhamento na Costa Oeste. Era uma boa ideia. Infelizmente, Catrion foi incapaz de desenvolver com sucesso o projeto e acabou por sabotar todo o programa. Chuck Farah reuniu uma diretoria formada por alguns dos líderes evangélicos mais influentes da Costa Oeste. Todos estavam entusiasmados com o ministério de Catrion, acreditando que ela era escolhida de Deus para levar os cristãos da Costa Oeste a um profundo conhecimento do Espírito Santo. Todos dedicaram-se à tarefa de garantir que centenas de novos convertidos em cada culto de milagres estariam alicerçados na palavra de Deus e teriam comunhão em uma igreja local. Muitos dos que se voluntariaram para ajudar eram pastores locais que viram, por meio do culto de milagres, uma oportunidade para fortalecer as igrejas do sul da Califórnia. Catrion reuniu os homens em um grande café da manhã. Ela ouviu e aprovou seus planos e comprometeu-se a cooperar com eles em todos os sentidos. Por sua vez, os homens prometeram orar por ela, promover o ministério, incentivar a participação das pessoas e estar presentes para ajudar durante os cultos. Parecia o projeto ideal. Shulk e os outros deixaram a reunião convencidos de que, em questão de alguns meses, todas as igrejas do sul da Califórnia estariam sentindo o efeito dos cultos de milagres. Mais de 400 conselheiros escolhidos a dedo foram recrutados para trabalhar durante os cultos e nas reuniões de acompanhamento. Sessões de treinamento foram realizadas em muitas igrejas, usando tanto o material dos navegadores quanto o da Associação Evangelística Billy Graham. Aos conselheiros que trabalhariam nos cultos, foram dadas tarefas específicas. Eles viriam à frente durante os apelos feitos do púlpito e se juntariam às pessoas. O ideal era que cada pessoa que respondesse ao apelo, tivesse um conselheiro. Após o culto, os novos convertidos seriam levados a uma sala nos fundos para receberem instruções. Um novo testamento e preencherem uma ficha de informações. Mais tarde, durante a semana, seriam contratados por alguns representantes de uma igreja local. Os grupos de estudo bíblico estavam sendo formados por toda a cidade. Principalmente os grupos dos novos convertidos e dos interessados no ministério de Catrin Kulã. Foi preciso só um culto para Catrin mostrar sua reação. Talvez, ela tenha se sentido ameaçada por homens que pareciam estar se mobilizando para assumir seu ministério. Talvez fosse a mudança. Todos aqueles conselheiros à frente durante os apelos feitos do púlpito. O mais provável, e esta parece ser a teoria mais plausível, era que ela sentia que estava sendo usada. Desconfiou de que os pastores só estavam copiando a fim de promover em suas próprias congregações. Em vez de apoiar seu ministério, ela começou a desconfiar até de Raul Kukerson. Pensando que ele a havia convidado para a Califórnia apenas para que se valesse da oportunidade de enriquecer o Anaen Estian sem ter, às suas custas. Ela percebeu, equivocadamente, a velha síndrome de MJ. Maloney, levantando sua horrenda cabeça mais uma vez, como em Franklin. Não podia entender que, embora parecesse que estivesse sendo usada para aumentar a frequência ou as ofertas em alguma igreja, isso tivesse tudo a ver com o grande ministério de Deus. A despeito de tudo o que ela dizia sobre unidade, e tudo o que fazia para unir os diversos segmentos do corpo de Cristo, e talvez ninguém, nos tempos modernos, tenha feito tanta coisa para unir as pessoas independentemente de linhas denominacionais. Catherine não havia compreendido a visão completa da grandeza do plano de Deus para o corpo. Isso foi um grande mistério. Mesmo sendo a pessoa mais ecumênica que já conheci, ela era, ao mesmo tempo, estreita e limitada à sua visão pessoal. Por várias vezes, segurou meu braço com força e disse, Jami, devemos proteger o ministério. Durante anos, pensei que ela estivesse se referindo ao corpo de Cristo, que incluía meu ministério, o ministério de Raquel Kesson, o ministério das igrejas denominacionais, toda a igreja. Mas não estava. Ela não tinha este objetivo. Referia-se ao ministério de milagres, em geral, e ao seu ministério de milagres, em particular. Via-se como a única pessoa próxima ao Espírito Santo. E, ironicamente, ela talvez estivesse certa. Nunca, desde os tempos dos apóstolos, houve um ministério como o dela. Isso só pode ser explicado considerando-se que ela era a única, que Deus a havia escolhido para receber uma unção extra de fé e poder. Como João Batista, que apresentou Cristo ao mundo, mas que, depois, pareceu não compreender a extensão do ministério de Jesus. Catrina era a pessoa que mais promovia o Espírito Santo no mundo. Contudo, ficou perplexa e confusa quando se viu diante do fato de que ele era maior do que ela imaginava. São várias as vezes em que fico impressionado com as semelhanças entre o ministério de Catrina e o de João Batista. Ele foi um pioneiro com modos estranhos, roupas diferentes e uma tendência à controvérsia. Tinha seguidores fiéis que se apegaram a ele de um modo cultuai. Na verdade, anos depois de sua morte, ainda havia pessoas que só conheciam o batismo de João. Ele havia tentado afastar esta ideia, dizendo, é necessário que ele cresce que eu diminua Ju 3.30. Mas poucos o ouviam. Embora não tenha havido profeta maior, ele era limitado pelo seu estreito provincianismo. Nunca pôde libertar-se de suas próprias tradições. Aqueles repórteres tolos da revista Sundar que chamavam Catrin Kumand e um João Batista moderno talvez estivessem mais próximos da verdade do que imaginavam. Catrin deliberadamente sabotou o programa de acompanhamento no segundo mês de sua implantação. Ao deixar o palco após o culto, ela foi direto para a sala de aconselhamento. Andando pela sala, começou a orar pelas pessoas. Era assim que sempre fazia. Ela não podia mudar. Após seis meses de frustração, o doutor Farah viu que o programa de acompanhamento era inviável e renunciou, como fizeram todos os conselheiros. Então, naquilo que pareceu ser um verdadeiro desafio público aos pastores, ela anunciou que seu próximo culto em Pasadena seria realizado em um domingo pela manhã. Os pastores que estavam tentando apoiar o ministério de Catrin e fortalecer suas próprias igrejas ao mesmo tempo, viram isso como um desafio direto. Muitos deles foram forçados a retirar seu apoio. Quando baixou a poeira, restou apenas um pequeno grupo de pastores. Como uma última tacada, o doutor Farah escreveu para Catrin quatro páginas de conselhos cáusticos. Ela explodiu. Tenho de fazer as coisas do meu jeito. Descarregou em Halkyukerson. Sou a única que sabe a direção do Espírito Santo naqueles cultos de milagres. Se esses homens querem ver milagres, terão de entrar na linha ou ir embora. É assim. Trabalhar com ela era como trabalhar com uma serra, disse o doutor Farah. Quanto mais você se aproximava, maior a probabilidade de ficar em pedaços. Era completamente inflexível. Contudo, não havia como negar que o poder de Deus estava nela. Toda vez que subia naquele palco, o Espírito Santo vinha com ela. Halkyukerson, por outro lado, nunca foi ameaçado por Catrin. Mas o caso de Halper era diferente. Eles tinham cinco cultos nos domingos em sua igreja. E ele sabia que o seu pessoal podia ir ao primeiro culto e voltar para o culto de milagres no domingo pela manhã. Além disso, já estava estabelecido com o antigo Ministério de Milagres. E, mais importante ainda, ele nunca se viu abalado, apesar do comportamento excêntrico de Catrin, em sua convicção de que Deus a havia enviado para a costa oeste. Mesmo que ela tivesse centricidades, ainda a via como uma serva de Deus e, de bom grado, sujeitava-se a sua liderança nos cultos de milagres. Diferente de Oral Roberts, que construiu uma universidade e pôs nela seu nome, Catrin não construiu instituições. Ela era uma instituição. Não obstante, como todas as instituições, era impenetrável, imune à mudança e presa à tradição. Os pastores, dizendo que era impossível trabalhar com ela, retiraram seu apoio, agradeceram a Deus o Ministério de Catrin. Ainda iam aos cultos de milagres, mas a maioria nunca mais se envolveu com ela. Quase no final do ano, ficou visível que o auditório de Pasadena estava extremamente pequeno para comportar as multidões que participavam dos cultos de milagres. Catrin fez negociações com os administradores do Grande Grine Auditorium, perto da Arbor Freuay, ao sul do centro de Los Angeles. A reunião foi agendada para as 13h30. Estava lotado no primeiro culto, com dois mil pessoas à porta. Foi assim durante os dez anos seguintes. Na verdade, para milhões de pessoas o termo Grine, Santuário, e o nome Catrin eram quase sinônimos, formando um trocadilho bom demais para ser ignorado. Independentemente, no entanto, de como os mortais a viam, alguns a adoravam, outros a ridicularizavam o traço. A benção de Deus estava sobre ela e sobre o ministério. Catrin, sem dúvida, estava constantemente se sentindo ameaçada. Quando Halkyukerson comprou o enorme e complexo Melodyland, ela se sentiu intimidada. Sentiu-se intimidada pelo movimento de Jesus. Quando milhares de jovens barbudos e descalços começaram a comparecer a seus cultos, ela se sentiu ameaçada pelo imenso Ministério Jovem da Calvaria e Chapéu, em Costa Mesa, onde mais de 20 mil pessoas se reuniam a cada semana para estudar a Bíblia. Contudo, a despeito de suas inseguranças, tentava se ajustar, como uma árvore velha e forte que vinha se mantendo firme. Mas que sabia que teria de se curvar quando viesse o furacão, do contrário, quebraria. E Catrin se viu no meio de um furacão do Espírito Santo. As coisas estavam acontecendo tão rápido à sua volta que ela era incapaz de acompanhar. Catrin tentou. Realizou uma série de cultos para jovens no Olho e o Paladium. Os jovens vinham às dezenas de milhares. Ela os amava, barbudos, com adereços e descalços. Mas este simplesmente não era seu estilo. Davi Winkerson, do Desafio Jovem, e Chuck Smith, da Calvaria e Chapéu, estavam muito mais preparados. Eles podiam falar a linguagem desses jovens. Então, mesmo sentindo que o movimento de Jesus era um mover de Deus, Catrin logo suspendeu suas reuniões e tornou a concentrar seu ministério no Shrine. Aquilo que Catrin vinha pregando estava começando a se cumprir. Um novo mover do Espírito Santo. Havia mais de três décadas. Ela vinha profetizando que ele voltaria em uma grande explosão de poder. Ela ouviu como o cumprimento da profecia dada em Joel. E, depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Ponto e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não creio que havia alguém no mundo que cresse que isso se cumpriria literalmente mais do que Catrin Kulã. Ela acreditava que chegaria o dia em que realizaria um culto de milagres e todos os presentes que invocassem o nome do Senhor seriam libertos de suas enfermidades e escravidão. Ela literalmente cria que Deus havia derramado o seu Espírito sobre a serva Catrin Kulã. Literalmente cria que estava vivendo nos últimos dias da história. Que o próximo grande evento seria a volta do Senhor Jesus Cristo. Ela cria categoricamente que a razão por que o Espírito Santo estava sendo derramado sobre toda a carne era uma preparação para esse evento. Estou dando os últimos pontos em meu vestido de noiva. Dizia, como parte da noiva de Cristo. Esperava ambiciosamente pela volta do Senhor. Mas quando ficou claro que o Espírito Santo estava se movendo entre outros ministérios. Da mesma forma que em seus cultos de milagres. Ela ficou perplexa. E um pouco assustada. Como profeta Jonas em Nínive. Ela havia profetizado isso. Mas, agora que a profecia estava se cumprindo. Não sabia como lidar com a situação. Você está perdendo alguma coisa. Catrin Kalkerson a repreendeu quando ela recusou um convite para pregar em uma reunião da Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Deus realmente está se movendo entre esses homens. Já basta o fanatismo que vi em toda a minha vida. Ela afirmou. Não quero mais me envolver com pentecostais. As coisas são diferentes agora. Catrin Halpe disse. Não é como você pensa. O Espírito Santo não está se movendo apenas em seus cultos de milagres. Ele está se movendo em milhares de lugares diferentes. Está se movendo na Igreja Católica Romana. Está se movendo entre os jovens de movimento de Jesus. Está se movendo em muitas igrejas denominacionais que costumavam ser mortas e sedentas. E está se movendo entre os homens de negócios do Evangelho Pleno. Sou de Missouri, ela disse sorrindo. Mostre-me. Uma vez que eu vir isso, você saberá que poderá contar totalmente comigo. Três meses depois, Catrin, hesitante, aceitou o convite de Alma Lachuk para pregar na Convenção Regional da Donep em Washington. Eles a amavam como uma irmã e se alegravam com os milagres. Um ano depois, ela ministrou na Convenção Internacional. Depois disso, passou a ser uma pregadora regular em muitas das maiores convenções. Halp estava certo. O Espírito Santo estava se movendo nas reuniões da Donep. E Catrin tinha sabedoria suficiente para saber que, se seu velho amigo, o Espírito Santo, estava lá, ela também deveria estar seguindo a multidão. Halp queria gravar em vídeo um dos cultos de Catrin quando ela viesse ao Melodyland para realizar uma obra carismática. Ela nunca permitiu câmeras em seus cultos. Halp, no entanto, a convenceu a fazer uma única fita para que as futuras gerações, caso houvesse gerações futuras, pudessem ver alguma coisa de seu ministério. Ela concordou. E uma fita de vídeo foi gravada durante uma das convenções carismáticas no Melodyland. Catrin, mais tarde, permitiu outras três filmagens, duas delas em Israel. Uma na Conferência Mundial sobre o Espírito Santo de 1974, outra na de 1975, e uma em seu culto de milagres em Las Vegas. Halp, mais tarde, mostrou a fita a um grupo de ministros em Tulsa, Oklahoma. Houve mais pessoas curadas, percentualmente, quando a fita foi assistida do que quando a fita foi gravada. Ele disse. Quando eu o questionei sobre isso, ele concluiu. Não creio que o Espírito Santo unja só uma pessoa. Creio que ele unja um ministério. A fita de vídeo era uma parte do ministério de unção do Espírito Santo. Portanto, ela trazia consigo o mesmo poder que a própria Catrin Coulan. Mais tarde, experimentei o mesmo fenômeno em nossa igreja na Flórida. Nossa igreja havia adquirido uma cópia da fita Jerusalém II, feita na Conferência Mundial sobre o Espírito Santo em 1974 e distribuída pela Logos Internacional, que terminava com um longo seguimento do culto de milagres de Catrina em Jerusalém. Depois de assistirem a fita, as pessoas ficaram em silêncio para um período de oração. De repente, houve um som de cadeiras se arrastando e pessoas caindo. Abre os olhos. Quase um terço das pessoas da congregação, ao que parecia, estavam estiradas no chão ou nas cadeiras, sob o poder. Foi uma das demonstrações mais poderosas do poder latente do Espírito Santo que já testemunhei. A gravação em vídeo, por meio da indústria televisiva, tornou-se o fato predominante na vida de Catrin durante seus últimos oito anos. E ela adorava isso. Adorava o glamour, a agitação e o desafio. Dê-me algumas informações. Ela disse a Steve Zelenko, seu engenheiro de rádio em Pittsburgh. Preciso saber de uma coisa antes de assumir qualquer compromisso. Steve, depois de pesquisar, fez suas recomendações. Você é a única que sempre diz. Seja grande. Pense. Grande. Disse ele. Eu aconselho a contratar o melhor produtor disponível e associar-se a uma grande rede na Califórnia. O melhor produtor veio ser Dick Boss, que havia concluído um trabalho de 14 anos com a organização de Billy Graham. A grande rede seria a CBS. Ambos concordaram em assumi-la. E, ao longo de um período de quase 10 anos, ela fez 500 programas de televisão. A série de meia hora de maior duração já produzida nos estúdios da CBS. Catrin tornou-se uma personalidade universal. Tão solicitada na Suécia e no Japão quanto em Cleveland ou ST. Louise. No entanto, havia problemas. Um dos objetivos da Fundação Catrin Kulman era apoiar as entidades missionárias em todas as partes do mundo. Catrin estava determinada a pensar que, se ela continuasse na televisão, nada impediria a obra missionária que vinha sendo desenvolvida ao longo dos anos. A Fundação havia construído 20 igrejas no exterior, 5 na África, 9 na América Central e do Sul, e 6 na Ásia e na Índia. Cada uma delas havia sido construída com recursos da Fundação e, então, entregue às pessoas, isenta de qualquer dívida. Embora Walter Adamac tenha investido parte do dinheiro da Fundação em ações e títulos como uma reserva, não obstante, as despesas anuais eram quase sempre iguais aos rendimentos anuais. O dinheiro para a televisão teria de ser extra, se Catrin quisesse manter o equilíbrio entre missões e ministério. Não foi o que aconteceu. Por exemplo, o relatório financeiro de 1972 mostra que, enquanto a Fundação doou cerca de 500 mil dólares a vários fundos missionários no país e no exterior, o Ministério de Televisão e de Rádio consumiu mais de 1 milhão e 500 mil dólares. No final de 1974, esses números eram ainda mais desproporcionais. Logo ficou óbvio que, para manter o fluxo de dinheiro, Catrin teria de viajar por todo o país ministrando cultos de milagres. Ao mesmo tempo, ela era cada vez mais solicitada, graças a incrível cobertura que a televisão lhe dava. Era um círculo vicioso que, por fim, lhe custaria um preço muito alto. O culto de milagres Em 1974, 27 anos, e talvez 3 milhões de milagres, depois daquele primeiro milagre de cura em Franklin, Pensilvânia, William Nolan, um médico, escreveu um livro no qual dizia que duvidava de que algum bem que Catrin estava fazendo poderia pagar o sofrimento que ela estava causando. Ao criticá-la por ter falta de sofisticação médica, ele concluiu, O problema é, e lamento que tenha de ser tão direto, uma questão de ignorância. A senhorita Coleman não sabe a diferença entre doenças psicogênicas e orgânicas. Ela nada sabe sobre hipnotismo e o poder da sugestão. Ela nada sabe sobre o sistema nervoso autônomo. Ealing, adotor em Seachofa Miracle, cura, um médico em busca de um milagre, por William Nolan, doutor em Medicina, Falsete Publications, Inc. Greenwich, com, 1974, p. 94. Infelizmente, a pesquisa do doutor Nolan estava, na melhor das hipóteses, incompleta. Ele foi a um culto de milagres e entrevistou apenas um punhado de pessoas que se diziam curadas. Embora sua atitude para com Catrin fosse respeitosa, e até compreensiva, não podia haver nenhum benefício duradouro nos cultos de milagres. Eu também tinha algumas das mesmas reservas quando conheci Catrin. Não obstante, depois de entrevistar, pelo menos, 200 casos de curas milagrosas documentados por médicos, sou forçado a usar o axioma em latim do doutor Nolan, que ele usou para sustentar seu argumento contra ela, para referir-me a ele, Recipe Saloctur, a coisa fala por si mesma. As declarações de Nolan, a propósito, provocaram uma resposta dentro da própria comunidade médica. H. Richard Casdorp, do sul da Califórnia, com mestrado e doutorado em Medicina. Especialista em Doenças Internas e em Cardiologia, que estava bem familiarizado com os resultados do Ministério de Catrin, encontrou o doutor Nolan McDouglas Show, na Filadélfia, em 1975. Casdorp estava acompanhado por Lisa Larios e sua mãe, Lisa, uma adolescente, havia sido curada de câncer nos ossos, sarcoma celular do retículo, em um culto de milagres no Gene Auditorium, e o doutor Casdorp tinha raios-x e registros médicos para comprovar a doença. Ele, mais tarde, documentou outros nove casos de cura divina, a maioria deles relacionada ao Ministério de Catrin Coman, e relatou suas descobertas em um livro intitulado The Miracles Os Milagres, que foi publicado pela Logos em 1976. Nolan não se convenceu, mas é importante saber que ele não deixou de ser desafiado por seus próprios colegas. O doutor Nolan chegou a uma conclusão válida ao dizer que Catrina era ignorante quando o assunto dizia respeito a conhecimento médico. Ela se manteve assim de propósito. Era como se soubesse que, no momento em que se permitisse sair da esfera do espírito para dar razão, seria como seus críticos, impotentes. Embora ignorante, ela também era infinitamente sábia. A sabedoria como a capacidade de ver coisas com os olhos de Deus. Essa é a razão porque raramente respondia a seus críticos, podia vê-los pela perspectiva de Deus. Embora tenha havido momentos em que ela perdeu a perspectiva de Deus e, com os dois punhos em riste, fez ataques como qualquer outro mortal. Sua resposta a Nolan foi simplesmente esta. Só posso sentir pena de um escritor que é racional demais para crer. Muitas pessoas cometem o erro de comparar a falta de conhecimento secular à insensatez. Catrine não era tola, embora, admitidamente, ignorasse muitas coisas. Ela era, por exemplo, teologicamente ignorante. Acho que não chegou a ler um único livro sobre teologia sistemática, tampouco um sobre milagres ou cura. Ela nem mesmo tinha uma definição aceitável para a palavra milagre. Deixava esta questão para aqueles que não estavam envolvidos no sentido de fazer os milagres acontecerem. Catrine tinha uma compreensão muito limitada do que estava acontecendo no mundo à sua volta. Embora recebesse estudiosos, ministros e chefes de Estado com respeito, uma vez passada a fase de cumprimentos, ela se perdia e logo dava alguma desculpa para mudar de assunto. Por outro lado, uma vez que entrasse em sua área, a área do Espírito Santo traço, era insuperável e saía invicta. Lembro-me quando se viu, em uma situação difícil em certa coletiva imprensa em Jerusalém. A imprensa judaica era hostil à sua presença e à presença de inúmeros líderes cristãos que haviam ido a Jerusalém para a primeira conferência mundial sobre o Espírito Santo. Quando o repórter ortodoxo Barbudo fez-lhe uma pergunta importuna. Por que vocês, cristãos, viajaram até aqui para esta conferência? Por que não ficaram nos Estados Unidos? Catrine ficou em pé, com os olhos lançando fogo. Eu lhe direi porque estamos aqui, jovem. Estamos aqui porque esta é a terra escolhida de Deus e porque vocês, judeus, quer gostem ou não, são o povo escolhido de Deus. Estamos aqui porque os cristãos amam esta terra tanto quanto vocês. Estamos aqui porque este mesmo monte sobre o qual estamos, um dia, se dividirá quando o Rei da Glória, o Messias Jesus Cristo, voltar. Estamos aqui porque o Espírito Santo esteve aqui no Pentecostes e está aqui hoje. Olhei para o repórter. Ele escrevia, furioso, em seu bloco de anotações, com o rosto sério. Um pastor árabe cristão, que estava sentado ao meu lado, riu baixinho, tocou em meu braço e disse, esses judeus se surpreendem quando ouvem uma mulher falar forte. Eles amam Golda Meir e amarão Katrin Kulman. Espere para ver. Eles a amaram. Ficaram sentados, com os olhos arregalados, durante o culto de milagres, que durou quatro horas, no dia seguinte, até o conservador Jerusalém Post fez excelentes críticas a ela. Katrin estava em terra firme desde que falasse do Espírito. Katrin era ignorante em assuntos médicos. Nunca leram um livro de medicina da família, muito menos estudar a fisiologia, psicologia ou anatomia. Contudo, ela era sábia. Extremamente sábia. Ela sabia, quando estava no púlpito durante um culto de milagres e o Espírito de Deus estava sobre ela, que tinha toda a autoridade de Deus. Ninguém ousava questioná-la naqueles momentos. Até o doutor Nolen admitiu que, quando participou daquele culto de milagres em Minneapolis, quase se deixou convencer, como rei Agripa diante do apóstolo Paulo, a crer. Você não tem vontade de pensar, ele disse. Você tem vontade de aceitar. Mas, infelizmente, ele deixou a razão prevalecer. O dom de Katrin no culto de milagres não era o de cura. Ao contrário, eram os outros dons que o apóstolo Paulo listou em sua carta à Igreja dos Coríntios. Fé e a palavra de conhecimento em culto 12. 8. Não era Katrin quem curava. Os dons de cura mencionados por Paulo, cria Katrin, vinham só para os doentes. Eram os doentes que precisavam dos dons de cura. Tudo o que ela possui era fé para crer em uma palavra de conhecimento com relação ao lugar onde este dom havia sido concedido. Por essa razão, ela sempre dizia, não sou eu quem cura. Não tenho poder de curar. Não tenho a virtude de curar. Não confie em mim. Confie em Deus. Contudo, durante aqueles cultos de milagres, quando a onda de fé se formou e a presença de Deus de fato invadiu o templo, habitando em meio aos louvores de seu povo traço, Katrin pôde, de repente, começar a reconhecer as curas que estavam acontecendo no auditório. Era a marca do culto de milagres. Seus críticos, como Lester Kinsoving, chamavam-na de paranormal. A Lens Praget, do Toronto Star, disse que ela era clarividente. Katrin, no entanto, sabia que era simplesmente o poder do Espírito Santo à disposição de qualquer pessoa que pagasse o preço. Foi a convicção de que ela era uma pessoa espiritual. Ela pensava como Deus, que me convenceu, em nosso primeiro encontro, de que não era uma charlatã. Saímos de seu escritório no Carton House ao anoitecer. Dirigi-se ao Cadillac e, seguindo suas direções, atravessei o rio Monongaia ali e peguei a estrada para o norte. Ao longo de uma ribanceira rumo a uma churrascaria pequena, porém elegante, que permitia uma vista panorâmica do Golden Triangle no centro de Pittsburgh. Após o jantar à luz de velas, passamos a conversar sobre os termos de nosso trabalho de elaboração do livro Goudicando Itchagaine. Deus pode fazer isso novamente. Por fim, eu o interrompi. Posso lhe fazer uma pergunta franca? Sem dúvida. Prossiga. Seu brilho e franqueza eram totalmente irresistíveis. Por um instante, comecei a voltar atrás, desejando nada dizer. Mas tive de continuar, para minha própria satisfação. Porque algumas pessoas não são curadas em seus cultos de milagres. Como você explica o fato de muitos saírem dos cultos arrasados e desiludidos, enquanto outros são milagrosamente curados? Ela nunca hesitou. A única resposta honesta que posso dar é, não sei, só Deus sabe. E quem é que pode sondar a mente de Deus? Foi naquele instante que descobri que podia confiar nela. Uma pessoa não espiritual teria me bombardeado com razões lógicas. Mas Catherine não era uma pessoa racional. Ela era uma pessoa espiritual. Por mais que tivesse suas fraquezas, sabia que o melhor não era tentar definir o indefinível. Explicar os mistérios de Deus. Quando eu tinha 20 anos, ela sorriu o traço. Poderia lhe dar todas as respostas. Minha teologia era direta, e eu tinha certeza de que, se você seguisse certas regras, trabalhasse com afinco, obedecesse a todos os mandamentos e se mantivesse em certo estado espiritual, Deus iria curá-lo. Mas Deus nunca responde às exigências do homem para provar a si mesmo. Ela prosseguiu. Há algumas coisas na vida que jamais terão resposta porque vemos através de um vidro no escuro. Deus, lá do céu, sabe o fim desde o começo. Embora tudo o que possamos fazer é ver o presente de relance, e um relance distorcido. Ela continuou a me falar de várias pessoas que haviam ido aos cultos de milagres que não criam em Deus. Deus, muito menos em milagres, e que foram curadas. E de outras, pessoas indiscutivelmente santas, que saíram sem a cura. Até ter uma maneira de definir isso, tudo o que posso dizer a você é que estas são curas concedidas por misericórdia. Aquelas pessoas foram curadas por causa da misericórdia de Deus. As outras, quem sabe? Talvez Deus as amasse tanto a ponto de reservar uma bênção ainda maior para elas do que a cura física. Catherine gostava de falar da vez em que realizou um culto de milagres na cidade de Kansas. O Kansas City Star enviou uma de suas principais repórteres para cobrir a reunião. Na última noite de cultos, a repórter foi ao camarim de Catherine, e elas conversaram sobre aqueles que não foram curados. Três semanas depois, ela recebeu uma carta da repórter, falando de um amigo que ela levara ao último culto na cidade de Kansas. Um advogado que estava morrendo de câncer e que havia sido conduzido em uma maca. A repórter disse que o advogado morrer uma semana depois de participar do culto, mas que sua esposa havia relatado como ele percebeu que o culto foi a melhor coisa que já lhe tinha acontecido. Ele não foi curado, mas aceitou a Cristo para o perdão de seus pecados. Sua morte foi tranquila, gloriosa. A repórter, lembrando-se do modo como Catherine chorava em seu camarim enquanto falava sobre aqueles que saíam das reuniões sem a cura, disse que ela estava escrevendo para pedir a Catherine que se lembrasse deste incidente quando pensasse nas inúmeras pessoas que não eram curadas. Não, eu não sei porque nem todos são curados fisicamente, ela comentou, mas todos podem ser curados espiritualmente. E este é o maior milagre que qualquer ser humano pode conhecer. Poucos, muito poucos, daqueles que saíam dos cultos de milagres sem a cura ficavam ainda mais amargos. A maioria já sobrevivia em sua amargura. Eles se aproximavam de Catherine como seu último recurso. Muitos deles voltavam, 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 em suas cadeiras de rodas, trazendo seus filhos aleijados deitados em marcas, andando com muletas ou com seus aparelhos. Amaldiçoar Catherine com uma seria como amaldiçoar a Deus. Em vez disso, eles aumentavam suas ofertas e redobravam suas orações. Pois, fossem curados ou não, pelo menos, o culto de milagres dava a eles algo que os médicos e a ciência moderna não podiam dar. Esperança. O único ingrediente essencial à vida. E alegria. Catherine dava-lhes alegria. Aqui, em uma atmosfera onde eles eram aceitos e amados, as pessoas cantavam e louvavam a Deus com alegria. Que hospital ou sanatório oferece alegria? Muitas vezes, na maioria das vezes traço, eles não encontravam alegria nem em suas igrejas. Alegria era substituída por uma felicidade superficial decorrente de uma tranquilidade induzida pelos médicos. Mas, nos cultos de milagres, ela era real. Catherine oferecia-lhes Deus. Não um Deus que os condenava por estarem doentes, mas um Deus cujo coração estava partido com a condição desses enfermos. Um Deus que desejava estender as mãos para tocá-los. Ela lhes oferecia Jesus Cristo como o único que, pela sua morte na cruz, havia perdoado os seus pecados e estabelecido sua posição no céu. O que mais eles poderiam pedir? Cura. Sim. Mas, à luz de todas essas coisas que eram oferecidas no culto de milagres, a cura muitas vezes tornava-se uma questão secundária. Catherine estava certa. A cura espiritual era o maior de todos os dons. Qual era o segredo do culto de milagres? Glenn Clark, ex-místico e fundador do Camps Fartest UTCFO, certa vez escreveu sobre um porto russo no norte da Sibéria usado para navios de caça de baleias no verão. No inverno, com a temperatura variando entre 45 graus Celsius e 67 graus Celsius abaixo de zero, nunca se soube de nenhum navio ali. O porto estava ali. O cais estava ali. Todas as vias de acesso a navios estavam ali. Mas nenhum navio aparecia. Por quê? Porque o clima era ruim. O culto de milagres oferecia o tipo certo de clima para a cura. Era como uma grande lente de aumento concentrando os raios de sol em um pedaço de papel para queimá-lo. A luz do sol sempre estava ali, mas até a lente de aumento colocaram os raios em foco, concentrando-os em um ponto específico, não havia poder para consumi-lo. Assim os cultos de milagres concentravam o poder de Deus em um lugar específico e em um momento específico. Embora a cura certamente não estivesse limitada aos cultos de milagres, Catrino sempre dizia que tais curas deveriam estar acontecendo em todas as igrejas do país. Não obstante, parecia que era nesse clima em particular que o poder de Deus estava mais concentrado. E, portanto, os milagres eram a regra, e não uma exceção. Uma das esperanças mais ternas de Catrino, até sua morte, era a de que, um dia, experimentasse um culto de milagres como os que Jesus realizou, onde todos os doentes presentes eram curados. Isso nunca havia acontecido, mas ela cria na possibilidade de acontecer, e nunca subiu ao palco sem esperar e orar. Talvez seja desta vez. Frank Laubache, o grande educador e escritor, e um colega de Glenn Clark, reconheceu o poder de cura que estava presente nos cultos de milagres. Você é uma pessoa maravilhosa. Eu gostaria de vir às suas reuniões só para ficar ali, enquanto parte o pão da vida e traz esperança para tantas pessoas. Ponto minha oração é que Deus me permita estar com você novamente e captar parte do poder radiante do Espírito Santo que emana de você de tal modo que não emana de ninguém que conheço. Você é uma jovem maravilhosa. Catrino disse que ela nada tinha a ver com as curas. Em certo sentido, isso era verdade. Ela era somente o catalisador que juntava o poder e as pessoas. Contudo, em outro sentido, tinha tudo a ver com os milagres, pois havia reunido um pacote viável pelo qual o Espírito Santo podia vender seu produto. Os milagres. A música desempenhava um grande papel nos cultos. Ainda que tudo parecesse espontâneo, era de fato o resultado de um planejamento meticuloso baseado nos muitos anos de provações e erros. Catrino só ficava satisfeita com o melhor. Ela nunca teve um solista fraco no palco. Contava apenas com os melhores musicistas nos instrumentos. Seu coro, dirigido pelo doutor Arthur Metcalf, era treinado para chegar à perfeição. E cada número era ensaiado até que pudesse ser apresentado com uma impecável dicção e suprema harmonia. Jimmy Miller, seu pianista por 27 anos, era prefeito em seu trabalho. Seu solista Jimmy McDonald era um dos melhores do país. Até Dino, que, mais tarde, voltou-se contra ela. Era tido pelos críticos de música como um dos melhores tecladistas. Uma figura também importante era Charles B.B.I., seu quase careca e pequeno organista, que esticava as pernas curtas para alcançar os pedais, sentindo não só a disposição de Catrino, mas fluindo uma harmonia aparentemente perfeita com o Espírito Santo enquanto seus dedos talentosos percorriam as teclas do órgão, refletindo a presença de Deus no salão. Toda vez que alguém vinha à frente para testemunhar um milagre, o órgão já ficava preparado. B.B.I., sentindo a intensidade do testemunho, aumentava o volume do órgão enquanto as pessoas aplaudiam, ou faziam um fundo musical baixinho para aqueles que, em pranto, sussurravam seus anseios mais profundos ao microfone. Quando Catrino pedia silêncio, nenhum som neste grande auditório. O Espírito Santo está aqui, soprando em cada coração. O órgão continuava a tocar, dando um apoio subliminar à presença do Espírito Santo. Era inimaginável um culto de milagres sem Charles B.B.I. O clima musical ou, se você preferir, a disposição, era inestimavelmente importante para criar uma atmosfera na qual o Espírito Santo pudesse se mover com liberdade e tranquilidade. O funcionamento do culto, a preparação, era um dos segredos para se criar o clima apropriado. Catrino muitas vezes ia para o local da reunião, principalmente quando não o conhecia, logo cedo pela manhã, para andar pelos corredores e orar. Depois, era a própria Catrino que muitas vezes sempre dava aos introdutores as instruções, em detalhes. Nada ficava por conta da imaginação ou improvisação. Em alguns dos maiores auditórios, os introdutores até usavam rádios de comunicação, sussurrando instruções uns para os outros. A coleta das ofertas, que sempre parecia tão espontânea, era ensaiada até que pudesse ser feita sem falha alguma. Os homens, às vezes chegando a 300, eram treinados dias antes sobre como lidar com pessoas problemáticas, como localizar pessoas em necessidade, como responder às emergências, como discernir se uma cura era autêntica ou simplesmente emotiva. Cada homem tinha sua posição e suas instruções. Fazia parte da decência e ordem que Catrino exigia como sendo dignas do Senhor. Catrino insistia na presença de luminárias atrás dela no palco. Em Longstown, havia aquele grande coro masculino formado por alcoólatras redimidos. Nos grandes cultos do gene auditorium ou em várias cidades importantes pelo país, ministros, políticos e líderes da comunidade eram identificados. E o coro, às vezes, chegava a ter mil vozes. Catrino tinha um amor especial pelos médicos e queria que eles ficassem no palco ou nas primeiras fileiras do auditório. O mesmo acontecia com padres e freiras, principalmente se estivessem de hábito. Nada emocionava mais Catrino do que ter 30 ou 40 sacerdotes católicos, principalmente se estivessem usando colarinho eclesiástico ou, melhor ainda, batinas, sentados atrás dela enquanto ministrava. De algum modo, isso parecia dar autenticidade ao que estava fazendo, e ajudava a criar o clima adequado de confiança e de compreensão que era tão necessário para um culto de milagres. Talvez o mais importante, porém menos reconhecido, fossem aquelas poucas mulheres escolhidas a dedo, lideradas por Magia Artiner, Ruth Fizer e Pauline Olias, de sua equipe, que percorriam o grande auditório quando a verdadeira parte de milagres do culto começava. Elas eram responsáveis por discernir, observar, ouvir e encorajar aqueles que haviam sido curados a irem à frente para testemunhar. O maior segredo era a própria Catrino. Ela insistia em ser o foco. Nunca se sentava durante aquelas reuniões, que duravam 4 ou 5 horas, mesmo quando o Dino estava tocando ao Jimmy McDonnell de cantando. Na verdade, ela estava sempre fazendo uma coisinha para prender a atenção do público nela. Para os olhos críticos, era como se estivesse fazendo sombra, levantando a mão quando Jimmy atingia uma nota aguda ou virando-se para o coro e fazendo algum gesto grandioso quando o Dino parava de tocar. Era como o epítome do ego, sempre exigindo os refletores. Entretanto, os mais perspicazes viam isso como uma atitude sábia. Catrino sabia da necessidade do foco espiritual. Ela jamais deixaria que alguém lhe tirasse o microfone. Sempre ficava na cola de alguém durante o testemunho. Se a pessoa ficava enfadonha, Catrino intervinha, orava por ela e a pessoa caía no chão sob o poder. Se a pessoa tentasse dizer alguma coisa que quebrasse a harmonia da reunião, Catrino usava de autoridade. Ela sabia que isso era muito melhor do que permitir que alguns pequenos cultos de cura acontecessem na congregação enquanto ela estava dirigindo a reunião lá do púlpito. Se esse tipo de comportamento já tivesse iniciado, e muitas vezes era o que acontecia, ela o interrompia, dizendo, O que está acontecendo aí nos fundos? Alguém está sendo curado? Introdutores, cuidem disso. E eles, já instruídos, intervinham e cuidavam de tudo, fazendo com que as pessoas voltassem sua atenção para o palco central. Catrino sabia que não podia haver outro líder. A líder era ela. Nunca abriu mão da posição de autoridade. Era um dos segredos do culto de milagres. Pela mesma razão, ela era extremamente cuidadosa no sentido de permitir que os dons do Espírito fossem exercidos pelo público. Se alguém se levantasse para profetizar ou falar em línguas, ela o mandava ficar em silêncio. O Espírito Santo não interrompe a si mesmo, dizia com autoridade. Eu estava lá, em 1968, quando ela voltou a Denver pela primeira vez desde que partira havia 30 anos. São Rude, cidadão abastado de Denver e diretor internacional da Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno, a havia incentivado a realizar uma cruzada de três dias no antigo City Auditorium. Eu achava que Catrino seria extremamente cuidadosa, mas não foi o que aconteceu. Ela chegou com autoridade. Na metade do primeiro culto, um senhor idoso que estava entre a plateia ficou em pé e começou a gritar, Aleluia! Louvado seja Deus! Catrino nunca se acovardou. Senhor, por favor, queira se sentar. O senhor está interrompendo a reunião. O homem, ignorando-a, continuou a gritar e balançar as mãos. Fiquei curioso por saber se ele era um velho amigo vindo do tabernáculo. Se o senhor não se sentar, vou pedir que os introdutores o acompanhem até a porta. Ele continuou, como que em transe, a tagarelar. Catrino acenou com a cabeça para um par de introdutores troncudos que rapidamente desceram o corredor na direção do homem. Um amigo do gritador, que estava sentado ao seu lado, viu quando eles estavam vindo. Embora estivesse com os olhos fixos em Catrino, ele rapidamente puxou um homem para que se sentasse e o acalmou. Isso é fanatismo. A senhorita Kulman disse deliberadamente. É isso que envergonha o Espírito Santo. Todos que concordam, levantem a mão. A plateia estava com ela. Parecia que todas as mãos estavam para o alto. Não houve mais tumulto em nenhuma outra das reuniões naquela semana. O Espírito Santo é um cavaleiro. Catrino sempre dizia. Ele faz coisas com licença e ordem. Quando está falando por meu intermédio, não interromperá si mesmo falando por meio de outra pessoa. O foco era um dos segredos do culto de milagres. Havia outras coisas mecânicas, que muitos não entendiam nem apreciavam, mas que Catrino considerava necessárias para um culto bem sucedido. Uma delas era um prédio cheio. À medida que as pessoas aumentavam em Los Angeles, por exemplo, alguns de seus consultores mais confiáveis aconselharam-na a sair do gene auditorium e encontrar um lugar maior para as reuniões. Não é certo termos de dispensar milhares de pessoas toda vez que realizamos um culto, disseram. O gene auditorium só comporta 7 mil pessoas sentadas. Por que não alugamos o estádio da UCLA, Universidade da Califórnia, em Los Angeles? Catrino recusou-se. Seus críticos diziam que ela gostava da bela divulgação que a imprensa lhe dava por dispensar milhares de pessoas a cada reunião. Mas era mais do que isso. Ela sabia que era muito melhor ter uma casa abarrotada de gente do que um auditório semi-vazio. Ela também sabia que, mesmo não passando de uma pessoa comum, de algum modo era necessário que as pessoas a vissem no palco. Algo que não poderia ser feito em um grande estádio ao ar livre. Billy Graham conseguia essa façanha porque ele dependia de sua voz para prender as multidões. Mas Catrino dependia muito mais de ver os rostos na plateia do que eles contemplarem o dela. Seu ministério era um ministério de intimidade. Assim, em vez de alugar locais maiores ou com vários corredores abertos, ela preferia, embora às vezes os corredores fossem necessários, ficar nos prédios menores e manter o contato visual com seu público. Era um dos segredos do culto de milagres. Consequentemente, coisas aconteciam. Milagres, a revista Time, comentando sobre os cultos de milagres em um artigo de 1970, disse, Mas, por debaixo daquele penteado de Shirley Temple, de 1945, está uma das cristãs carismáticas mais notáveis dos Estados Unidos. Ela é, de fato, um verdadeiro santuário de Lourdes. Então, após ouvir várias curas documentadas que aconteceram nesses cultos, a revista concluiu, Catrino não prega a teologia da cura. Ela não crê que a fé necessariamente mereça cura, ou que a falta de fé necessariamente a impeça. Ela, tem visto muitos não cristãos serem curados, muitos cristãos irem embora ainda coxos ou doentes. Ponto ela vê seu ministério como um retorno, ao elemento sobrenatural da igreja antiga. Tudo o que aconteceu na igreja primitiva, ela insiste, temos o direito de esperar hoje. Ponto ela está tão convencida de que seu papel é só o de uma intermediária que chegou a ter várias vezes o mesmo pesadelo em que chegava no palco, um dia, e encontrava as cadeiras vazias, seu dom se fora. Mas esse pesadelo nada mais era do que um sonho ruim. As cadeiras nunca estavam vazias, e a unção permaneceu até o fim. Um dos modos pelos quais o dom se manifestava era por um fenômeno que se tornou uma das marcas dos cultos de milagres, a ocorrência de pessoas pelas quais ela orava caindo no chão em um estado quase catatônico. Ela chamava a experiência de cair sob o poder e, em seus últimos anos, referia-se a ela como o poder mortificador do Espírito Santo. Ninguém sabe exatamente quando essa demonstração excepcional do poder espiritual apareceu pela primeira vez em seu ministério, mas parece que foi desde o começo. Catrine prontamente admitiu que não tinha nenhuma explicação para isso, exceto que se tratava do poder do Espírito Santo. Em 1966, ela foi convidada a pregar um almoço de mulheres, na Convenção Nacional da Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno, em Miami Beach. Foi uma de suas primeiras aparições diante da Donep e apenas algumas das pessoas presentes conheciam seu ministério. O almoço foi realizado no piso térreo do Delville Hotel, próximo à piscina. Mais de mil mulheres enchiam o salão. Rose, a senhora Ademos, Shekarian, esposa do fundador da Donepa, apresentou. Catrine, e, assim que ela se levantou para falar, houve um murmúrio no fundo do salão, como um vento soprando pelas árvores. Catrine estava na pequena plataforma, esforçando-se para ver o que estava acontecendo. De repente, houve um som de cadeiras se arrastando, e as mulheres que estavam no fundo do salão começaram a rir e gritar. Venham aqui, Catrine disse, acenando com a mão. Venham, venham, venham. O Espírito Santo não vai me deixar falar. As curas já começaram. E, de fato, era o que acontecia. Mulheres começaram a correr para a frente do salão lotado, com lágrimas escorrendo pela face. Enquanto te estemunhavam das curas que aconteceram no mesmo instante em que Catrine se levantou para falar. Catrine começou a orar pelas mulheres. E elas começaram a cair para trás. Sob o poder, Rose Shekarian estava aturdida. Catrine fez sinal para que ela viesse ajudar. Alguém precisava amparar aquelas mulheres enquanto caíam. Rose virou-se para Viola Malachuk, que estava sentada ao seu lado, e sussurrou, desesperada. Viola, não posso. Meu coração não vai aguentar. Não posso ajudá-la. Viola deu um pulo e foi para o meio do grupo de pessoas. Amparando, primeiro, uma mulher e depois outra, deitando-as no chão. Outras mulheres começaram a cantar no espírito e depois, por todo o salão, as mulheres. A maioria em pé tentando ver o que estava acontecendo. Começaram a desabar no chão ao cair das cadeiras. O poder do Espírito Santo parecia invadir todo o recinto. Hóspedes à beira da piscina olharam através das grandes portas de vidro que se abriam para o salão e viram as mulheres caindo no chão. O hotel vinha tendo problemas com o sistema de ar-condicionado havia vários dias. Eles pensaram que elas estivessem desmaiando por causa do calor e correram para ajudá-las. Porém, alguns deles também foram vencidos pelo poder do Espírito e acabaram no chão. Com roupas de banho é tudo. A reunião durou quase três horas. E muitas pessoas, mais tarde, testificaram de que foram curadas de várias doenças e distúrbios durante aqueles momentos. Ninguém se machucou com a queda. Katrina nem teve a chance de pregar. Sem dúvida, por mais que a ocorrência de pessoas sendo mortificadas pelo Espírito não seja comum na maior parte das principais igrejas hoje, Parece ser uma experiência que aconteceu muitas vezes nos tempos bíblicos. Por exemplo, em Atos 9, Saulo teve um encontro pessoal com o Espírito de Cristo e caiu no chão na estrada de Damasco. Em Mateus 17, o autor conta a história dos três apóstolos no Monte da Transfiguração que não conseguiram ficar em pé na presença de Deus. O apóstolo João falou de estar no Espírito e ser incapaz de se levantar do chão. Outras investigações mostram que esse mesmo fenômeno acompanhou muitos dentre os maiores evangelistas da história, como Charles G. Finney, Peter Carturic e Will Chilimodi. Na verdade, há exemplos registrados de pedestres em Chicago que, ao passarem pela porta do salão onde Will Chilimodi estava pregando, caíram na calçada, sob o poder. Quando o Espírito Santo desceu sobre os cultos evangelísticos realizados pelos irmãos Winsley, Johnny e Charles, e as pessoas começaram a cair sob o poder, os dois ficaram com medo e disseram, chega disso. Logo depois, Charles Winsley foi abordado por um de seus contemporâneos que o censurou por extinguir o Espírito. Charles, você não tem tido nenhum grande milagre, nem mesmo conversões, desde que desencorajou as pessoas de cair sob o poder. Mais tarde, Charles Price, de quem Everett Parrot havia recebido parte de seu primeiro treinamento, realizou reuniões por todo o país, onde as pessoas morriam no espírito. O mesmo fenômeno acompanhou as pregações de Parrot, e, sem dúvida, as de Catrine. Como ocorre com muitas coisas de Deus, muitas vezes abusava-se do fenômeno. Muitos evangelistas, pregadores e curandeiros começaram a empurrar as pessoas de encontro ao chão para dar a impressão de que tinham poder espiritual. Outros, já tendo caído uma vez sob o poder, misturavam carne com espírito e frequentemente rolavam no chão, dando origem ao nome Roladores Santos. Mas não havia como acusar Catrine Cuman de ser uma Roladora Santa, nem de incentivar, e até permitir, tal comportamento em suas reuniões. Seus críticos muitas vezes acusavam-na de empurrar as pessoas para que caíssem. Outros diziam que ela as hipnotizava. Alguns até iam além e diziam que Catrine havia estudado anatomia e sabia atingir um nervo secreto no pescoço de uma pessoa que a levava a cair. Mas, depois que toda a poeira baixou, ainda era visível que a experiência de cair sob o poder era basicamente espiritual, e não emocional. Para seu crédito, Catrine nunca impediu o fenômeno, embora tenha sido uma daquelas coisas que serviram para taxá-la de fanática. Por outro lado, nunca permitiu demonstrações escandalosas como as que muitas vezes acompanharam as primeiras reuniões de Oral Roberts e Rex Zumbardi. Grande parte do nosso barulho substitui o poder. Ela dizia, eu tinha um velho Ford modelo T quando comecei em Down. Se barulho fosse poder, aquele velho Ford teria sido a coisa mais poderosa na Estrada. Não, algumas das maiores manifestações do Espírito Santo que já vi, alguns dos maiores milagres que já presenciei, alguns dos melhores batismos do Espírito Santo que já testemunhei, foram silenciosos e maravilhosos. Em 1974, na primeira conferência mundial sobre o Espírito Santo em Jerusalém, vi quando um monge trapista em sua batina caiu sob o poder por quatro vezes. Ele estava sentado atrás da senhorita Coman no palco, e, durante o culto de milagres, Catrine decidiu orar por aqueles à sua volta. Quando ela se aproximou desse monge trapista, com o capuz da bata marrom cobrindo o seu rosto, o longo hábito tocando a parte de cima de suas sandálias, ela parou. Ele ficou aprumado diante dela, com a cabeça baixa, os olhos fechados. Catrine estava chorando. Ela parecia sentir algo especial nele. Notei que lágrimas começavam a escorrer pelo rosto dele também. E, então, lentamente, suas pernas se dobraram, e ele caiu para trás nos braços de um dos introdutores. Catrine não se mexeu. Ela ficou ali, paralisada, com um dedo apontando para o céu e a outra mão estendida na direção do homem em silêncio no chão, com seu rosto levantado, brilhando. Os introdutores ajudaram o homem a se levantar, e ele ficou em pé diante dela, agora sem o capuz sobre o seu belo rosto. Todavia, Catrine não se mexeu. Suas mãos ficaram na mesma posição. Lentamente, o homem caiu no chão, o que aconteceu por mais duas vezes. Catrine não o tocou. Não disse uma palavra. Ela simplesmente ficou ali, parada, com os dedos apontados para Deus, com o rosto levantado, banhado em uma luz sobrenatural. O único som era a música suave do órgão e os suspiros silenciosos da plateia toda vez que o monge católico romano caía sob o poder mortificador do Espírito Santo. Era como se, em volta dela, houvesse uma aura de poder. Todos que estavam dentro dessa aura mal podiam ficar em pé. Eu tinha a sensação de que, se Catrine mexesse o músculo, ela também teria caído tão grande e era o poder de Deus. Essa mesma aura muitas vezes aparecia em volta dela durante sua ministração. De vez em quando, isso fazia com que seu rosto realmente brilhasse. Às vezes, quando era mais forte, ela simplesmente fazia sinal para a plateia, ou para o coro, e filas inteiras de pessoas caíam. Uma vez, no Carnegie Hall, em Pittsburgh, uma mulher levantou-se em uma das galerias laterais para declarar uma cura. Muitos outros à sua volta, que a conheciam e vinham orando por ela, se levantaram para se regozijarem quando ela tirou um aparelho da perna e o segurou no alto. Catrine foi à frente da plataforma e disse, o poder de Deus está por toda esta galeria. No mesmo instante, quase 30 pessoas caíram para trás nas cadeiras. Eu estava no térreo e reprendi o fôlego, esperando para ver se alguém tombaria para frente e cairia da galeria nas cadeiras lá embaixo. Mas não houve danos. Na realidade, por todo o ministério de Catrine, não há registro de alguém que caíra sob o poder tivesse se machucado na queda. Ao contrário, muitos foram curados de malhas terríveis. Uma das ilustrações mais dramáticas disso ocorreu quando Clifton Harris, um médico, teve sua coxa curada em um culto de milagres em Monroi, Louisiana, em 1973. 20 anos antes, o doutor Harris, que acabara de retornar da China, onde era missionário estrangeiro da Convenção Batista do Sul, ficou seriamente ferido em um acidente de carro. Sua coxa direita ficou estilhaçada, com o osso da perna totalmente exposto. Quando a coxa ficou boa, depois de muitos meses com uma atadura para imobilizá-la, ela se calcificou com uma artrite, deixando o médico permanentemente defeituoso. Impossibilitado de voltar ao campo missionário, ele passou a ter uma prática limitada na pequena cidade de Pneville, próximo de Alexandria. Ao longo dos anos, a dor passou a ficar cada vez mais forte, já que os espurões artríticos e depósitos de cálcio causaram complicações na coxa. Seu filho de 12 anos muitas vezes o empurrava pelos corredores do hospital em uma cadeira de rodas enquanto ele dava suas voltas. Eis que aparece a notícia do culto de milagres em Monroi, a cerca de 145 quilômetros de distância. Sua esposa foi quem dirigiu o carro enquanto ele estava deitado no banco traseiro, sofrendo. Os introdutores ajudaram-no com a cadeira de rodas, e ele, por fim, entrou no prédio. O doutor Harris vinha de uma longa linhagem de pregadores e missionários da igreja Batista do Sui. Embora cresce na Bíblia, nunca havia crido de fato em milagres. Contudo, enquanto estava sentado no culto de milagres, sentiu um grande calor passando por sua coxa. De repente, estava sem a cadeira de rodas, correndo pelo corredor. Ele tirou o aparelho de sua perna e coxa e percebeu que podia subir as escadas da plataforma sem dor ou desconforto. Em pé diante da senhorita Kulman, ele de repente caiu sob o poder. Não havia ninguém por perto para segurá-lo e, por isso, ele desabou na plataforma, caindo sobre sua coxa direita. Contudo, não se machucou. Ele se levantou e voltou a cair no chão, atingindo novamente a mesma coxa, sem nenhum dano a ela. Ao voltar para casa, ele pediu ao seu amigo e cirurgião ortopedista judeu, o Dr. Don Kingsley, que, dias atrás, havia considerado a possibilidade de um transplante na coxa, que o examinasse. O Dr. Kingsley corrigiu o dano causado pelo acidente e acompanhou o caso ao longo dos anos. Ele reagiu com ceticismo para com a história de Cliff Harris, mas foi forçado a admitir, depois de examinar as radiografias e vê-lo andando sem aparelho, muletas ou a cadeira de rodas, que teria ficado emocionado com aquele bom resultado depois de um transplante total na coxa. O Dr. Harris nunca mais usou sua cadeira de rodas. Nem todos que caíam eram curados. É claro, uma mulher em Tulsa, o Klaoma, caiu sob o poder. Depois de se pôr em pé, balançando a cabeça, ela disse, foi uma boa experiência, mas minhas costas ainda doem. Um mistério imponderável. Ninguém parece saber o que exatamente leva a isso. É como se o poder sobrenatural do Espírito Santo passando pelo corpo causasse um curto circuito em todas as suas funções por um instante. Os músculos e nervos que normalmente são controlados por correntes elétricas enviadas pelo cérebro ficam simplesmente afetados. Como se um milhão de volts de um relâmpago atingisse o sistema elétrico de uma casa cuja instalação é de 110 volts. Nesse caso, todos os sistemas entrariam em curto circuito. A força queimaria todos os disjuntores e fusíveis, tornando inoperante cada aparelho plugado. Assim, o poder do Espírito Santo, fluindo pelo corpo humano, faz com que a pessoa espiritualmente plugada caia no chão. No Gine Auditorium, em um domingo à tarde, Catrine chamou todos os clérigos, católicos, protestantes e judeus. A plataforma, quase 75 atenderam ao chamado e ficaram de pé em volta dela. Ela estendeu a mão duas vezes, uma para sua direita e uma para sua esquerda. E todos os homens caíram no chão, uns sobre os outros, como pedaços de lenha empilhados. Em Miami, Flórida, ela começou passando pelo coro para orar por aqueles em quem podia tocar. E quase 400 pessoas caíram sob o poder. Outra vez, em seu escritório em Pittsburgh, um ministro de uma igreja presbiteriana local levou um amigo que era professor de teologia para conhecer a senhorita Kulman. Antes de os dois saírem, conversando em pé à porta do escritório, Catrine ofereceu-se para orar pelo professor. Ele sabia o que isso poderia significar e firmou seu corpo atlético para resistir a qualquer tentativa que se fizesse para derrubá-lo. Ela estendeu a mão e disse, querido Jesus, no mesmo instante, o professor caiu no chão. Seu amigo ajudou-o a se levantar. Impressionado, o professor perguntou, o que aconteceu? Antes que seu amigo pudesse responder, ele caiu novamente. Catrine deu um passo para trás, sorrindo, E pediu ao pastor que levasse seu amigo professor para casa antes que ele ficasse embriagado demais para andar. Os dois desceram o elevador com o professor, ainda cambaleante, que resmungava, não entendo. Não faz sentido. Mesmo com toda essa evidência à minha volta, eu tinha dificuldade para crer até que também caísse sob o poder. Isso aconteceu no Gine Auditorium, em Los Angeles. O culto de milagres estava quase terminando, e as pessoas estavam todas em pé, cantando. Eu estava no palco em uma fila de homens, em sua maioria ministros da região de Los Angeles, quando percebi Catrine começar a andar em nossa direção, tocando as pessoas enquanto passava pela fila. Cada um dos homens caía para trás, enquanto recebia a oração de Catrine, e era amparado pelos introdutores que corriam feito loucos para acompanhá-la, a fim de evitar que os homens caíssem nas cadeiras. Eu estava impressionado, mas não impressionado a ponto de querer ser tocado. Fui andando para trás, fora da fila. Catrine continuou a passar apertada pela multidão, tocando as pessoas dos dois lados enquanto andava. Continuei a andar para trás, na direção dos bastidores, e, de repente, percebi que havia encostado na ponta do piano de cauda de mais de dois metros de extensão. Não havia como contorná-lo. Eu a vi se aproximando e tomei uma rápida decisão. Não cairia só porque todos os homens haviam caído. Que eu saiba, ela nunca me tocou. Lembro-me de ter levantado os olhos, vendo a parte de baixo do piano de cauda e pensando no quanto parecia idiota, usando um terno cinza com sapatos pretos e uma gravata listrada, deitados sob o piano de cauda, diante de sete mil pessoas. Então me dei conta da presença. Uma espécie de euforia tomou conta de mim e, com isso, tornei a deitar minha cabeça no piso de madeira lascado e alegrei-me na presença de Deus. Como eu estava debaixo do piano, ninguém me ajudou a ficar em pé. Fiquei deitado ali muito tempo depois de os outros homens já terem ocupado seus lugares, preparando-se para os momentos finais do culto. Por fim, saí rastejando do meu lugar e me sentei. Porém nunca mais duvidei do poder mortificador do Espírito Santo. Certamente um dos segredos da grandeza de Catrine no púlpito era a sua capacidade de concentração, sua capacidade de continuar a agir, a despeito de distrações óbvias. Algumas dessas distrações ela conseguia controlar. Com um simples sinal com a cabeça para um introdutor, ela cuidava de uma pessoa entusiasmada que estava causando certo tumulto na galeria ou uma criança chorosa lá no meio da igreja. Embora algumas das pessoas que participavam dos cultos de milagres a julgassem como uma pessoa dura, quase cruel, pelo modo como lidava com tais tumultos, ela sabia que sua capacidade de concentrar-se na voz do Espírito Santo exigia que todas as distrações fossem banidas. Era comum interromper um momento reverente de adoração bem no meio, fazer um gesto na direção de uma criança chorosa, dizendo, Magia, cuide disso, e, então, prosseguir como se nada tivesse acontecido. Algumas situações, no entanto, simplesmente não podiam ser tratadas com um gesto ou uma palavra rápida. Eram nesses casos que sua tendência de ignorar problemas às vezes se manifestava de um modo incrível. No outono de 1968, Patty Robertson, presidente da Christian Broadcasting Network, rede de transmissão cristã, e moderador do conhecido programa de televisão T700 Club, Clube 700, convidou Katrine para ir a Portis Malt, Virginia, depois de participar de um teletom, durante o qual inúmeras pessoas foram curadas, Ela terminou sua ministração na região litorânea com um culto de milagres no Norfolk Civic Auditorium. Jim Bakker, parceiro de Robertson na época, era o dirigente do culto até Pat chegar. Robertson, entretanto, estava atrasado. Katrine mostrava-se agitada. Ela não tinha muita paciência com pessoas que não chegavam na hora marcada. O auditório estava lotado, com inúmeras pessoas no teatro que ficava atrás do prédio. A plateia estava impaciente, é. Depois de esperar alguns minutos, Katrine virou-se para Bakker, que estava em pé ao seu lado perto do palco, e disse, quando o Espírito Santo diz que deve iniciar o culto, não posso esperar. Vou começar. Antes mesmo de Bakker dizer, mas senhorita Kulam, ela passou por ele e subiu ao palco, balançando os braços e fazendo sinal para que o coro e a congregação se juntassem a ela no hino. Quão grande és tu? Mais de 3 mil pessoas enchiam o grande auditório, sentadas em cadeiras no centro e nas arquibancadas ao redor. Mas a tragédia estava para acontecer. Quando as pessoas se levantaram para cantar, ouviu-se um som como um forte suspiro, seguido por um grande estrondo e gritos estridentes. Uma parte inteira das arquibancadas, sob a tensão provocada por grandes pulos, fechou-se contra a parede. Mais de 100 pessoas vieram ao chão ou foram comprimidas entre as tábuas. Foi uma cena macabra. Quando os assentos, que obviamente não haviam sido fixados em seus lugares adequadamente, foram de encontro à parede. Aqueles que não caíram para frente no piso duro de madeira lá embaixo, foram pegos pelas pernas e suspensos, de cabeça para baixo, das arquibancadas gritando, apavorados. Muitos no chão sangravam muito. Alguns haviam quebrado ossos, e outros estavam inconscientes. Felizmente, não houve nenhuma vítima fatal, mas a reunião tornou-se um tumulto, uma vez que os introdutores saíram correndo de todos os lados do auditório para tentar ajudar os feridos. Jim Bakker, lutando contra o pânico, correu para chamar o esquadrão de emergência e o corpo de bombeiros. Os introdutores rapidamente liberaram as pessoas que gritavam das arquibancadas e as estenderam no chão junto com os outros. Ambulâncias chegavam, sirenes tocavam, e os feridos eram levados em marcas. Os oficiais de segurança, em seguida, esvaziaram o restante das arquibancadas, fazendo sinal para que todos saíssem de seus lugares e fossem para a plataforma principal. Atendentes interditavam as arquibancadas que haviam desmoronado, enquanto os obreiros corriam para trazer milhares de cadeiras para que houvesse mais lugares para se sentar. Todo o caótico processo durou mais de uma hora. Em meio a tudo isso, no entanto, Catrin mantinha a sua filosofia de agir como se isso nunca tivesse acontecido. A despeito do tumulto, da confusão e da desordem, ela continuou com o culto, conduziu os louvores, ainda que poucos cantassem. Apresentou o coro, que tentou cantar, sem ver as pessoas correndo de um lado para o outro diante dele. Então, ela voltou ao microfone, apresentando alguns dignitários que estavam na plateia, contando algumas histórias e recolhendo as ofertas. Assim que a multidão finalmente se acomodou, ela já estava no meio do sermão. Alguns que participaram do culto consideraram a atitude dela como uma demonstração magistral de autocontrole e concentração em um momento em que todas as outras pessoas estavam a ponto de entrar em pânico. Outros ficaram estarecidos, e alguns, perturbados, pois ela não parou para orar pelos feridos, nem sequer fez referência à tragédia durante o culto. Contudo, muitos foram curados durante o culto de milagres, e, assim que a reunião terminou, a congregação, pelo menos, aqueles que não estavam no hospital, quase se esqueceu do alvoroço. Nada, ao que parecia, podia distrair Catrine do curso que ela havia traçado. Olhando para trás, ao ler alguns dos transcritos literais desses cultos, deve-se concluir que era o Espírito Santo que operava a cura, e não Catrine. Sua abordagem era, como disse Kim Soving, incrivelmente banal. Não obstante, funcionava, ficando perto do público, invadindo o que os psicólogos chamam de espaço pessoal. Ela quase ofuscava as pessoas com sua presença. Vamos nos divertir hoje. Aplausos e alguns améns sinceros. Então ela contava algumas piadinhas, gracejos partidos que usava de vez em quando diante da mesma plateia. Se algum de vocês não pode me ouvir, diga amém. Ouvia-se um coro fraco de améns lá da galeria. Se você não podia me ouvir, como soube que tinha de dizer amém? Risos baixinhos. Talvez alguns de vocês já tenham sido curados da surdez. Risos mais altos. A animação continuava por alguns minutos. E, então, depois de apresentar Dino e Jimmy e McDonald, e talvez alguns dignitários, ela começava sua pregação. Só vou falar dez minutos hoje. Não mais que isso. Então falava mais de uma hora. Mas quando o Espírito começava a se mover, era possível ouvir uma agulha cair. Há um problema de coração desaparecendo. Maravilhoso Jesus, eu te dou louvor e glória. Há um caso de diabetes. O açúcar está saindo do corpo. Um ouvido foi totalmente aberto. Alguém está me ouvindo perfeitamente. Na galeria. Alguém verifique. Lá em cima na galeria, no lado esquerdo, está um homem que usa aparelho no ouvido. Veja esse ouvido. Senhor, segure bem firme o seu ouvido bom. O Senhor me ouve perfeitamente. A artrite nos pés aqui embaixo. A minha esquerda. Vá rápido. Magie. Ela está na quinta ou sexta fileira. Louvado seja. Jesus maravilhoso. Nesse momento, uma fila daqueles que haviam sido curados se formava ao lado do palco, virando-se para o doutor. Richard Whelen, especialista na pesquisa de câncer da Universidade John O'Pikins, que muitas vezes viajava com ela e agora estava conversando com uma bela jovem que era a primeira da fila. Catherine logo disse. O que temos aí, doutor? Bursite. Esta garota é judia e estava sentada lá no fundo quando sentia o ombro se soltar. E você não podia fazer isso antes? Perguntou Catherine. Surpresa. Segurando pelo braço a garota de cabelos pretos e levando-a ao microfone. A garota estava chorando e fazendo pequenos círculos com o ombro. Continue, querida. Balance bem esse braço. Ele não vai se desprender. A multidão bradou, aprovando a cura. A garota fazia grandes círculos com o braço ao mesmo tempo que derramava lágrimas por toda a plataforma. E ela é judia. Catherine disse rindo. Logo o rabino vai telefonar para mim e pedir que eu faça um culto de milagres na sinagoga. O órgão, que vinha tocando baixinho, aumentou seu volume. Catherine gritou para a multidão. Vamos dar um grande Deus abençoe. Para ela, A plateia respondeu com uma grande salva de palmas enquanto Catherine estendeu a mão e tocou na cabeça da moça. Querido Jesus, precioso Messias, eu te dou glória. E não fez mais nada. A garota caiu nos braços de um dos homens que estavam no palco. Catherine observava, espantada. Então, voltando-se para a plateia, ela disse, é isso aí. Jesus ama os judeus também. Dessa vez os brados da plateia eram ensurdecedores. Virando-se para um outro lado do palco, ela fez sinal para um assistente que estava em pé ao lado de um senhor idoso que segurava um aparelho de ouvido na mão. Aqui está o milagre da audição lá da galeria. Senhorita Kulam. O procedimento era o mesmo de reunião em reunião. Nunca mudava. Pedindo ao homem que colocasse sua mão sobre o ouvido bom. Ela ficou atrás dele. O senhor pode me ouvir agora? Sim. Ela deu um passo para trás. O senhor pode me ouvir agora? Sim. O senhor ainda pode me ouvir? Ela estava agora a vários passos de distância. Sussurrando. O fato de sistema de amplificação pegar seu sussurro e o transformar em um estrondo, não fazia diferença para a multidão. Eles entendiam. Outro homem estava pronto quando foi ao microfone segurando um saco de papel marrom. Ele sussurrou algo para a Katrina e então ficou em silêncio. Ela bateu em sua coxa com a mão aberta e se curvou duas vezes, dando um sorriso. Pessoal, preciso falar uma coisa. Uma coisa muito engraçada. Deus certamente tem senso de humor. Voltando-se para o homem, ela disse. Segure. Mostra a eles suas batatas. Ele diz que havia ouvido falar que batata era bom para artrite e que nunca ia lugar algum sem elas. Enquanto estava sentado bem ali, ele foi curado da artrite no quadril. Agora ele não sabe quem o curou. Se foram as batatas ou se foi Deus. Rindo, ela deu um empurrãozinho no homem e disse. Vá, senhor, corra pela plataforma. E, olhando para a multidão, complementou. Observem-no. E ele deixou suas batatas para eu assar em casa. Nenhuma outra pessoa no mundo podia fazer isso e sair. A menos que tivesse o Espírito Santo. Às vezes, as pessoas se perguntavam se o Espírito Santo estava operando. Apesar de Catrine. Era uma boa pergunta. Mas ela era a única. Muitos tentaram imitar seus maneirismos no púlpito. Mas não conseguiram. Usavam a mesma técnica. A mesma metodologia. Mas não havia poder. Catrine pode ter sido apenas uma pessoa comum. Mas não há como descrever os cultos de milagres como cultos comuns. Um jovem repórter canadense. Que compareceu a um culto de milagres como um cético. Mas voltou como um cristão. Escreveu em 1972. Não há muito o que contar. Exceto que ouvir três mil vozes cantando a canção tema de Catrine. Ele me tocou e me fez completo. Enquanto seis mil mãos estavam levantadas. Mãos retorcidas. Mãos trêmulas. Mãos finas. Mãos jovens. Mãos com unhas ruídas. Mãos marcadas de trabalhadores. É uma experiência que ninguém pode entender. A menos que esteja lá. Um culto de milagres é. Usando o vernáculo comum. Tudo. Sempre dando. Jamais vazia a maioria das personalidades religiosas. Ajusta seu estilo de vida de moda. Combinar com sua fama ascendente. Mas. Ainda que a fama de Catrine crescesse como uma nuvem atômica. A medida que ela se aproximava dos 60 anos. Sempre foi uma obreira sem muita importância. Quando a fundação Catrine Kulman foi criada em 1957. Sua receita bruta anual era de mais de um milhão de dólares. Contudo. Catrine. Determinadamente. Se recusava a fazer o que a maioria dos obreiros religiosos mais importantes fazia. Ela nunca publicou uma revista. Raramente solicitava ofertas por meio de correspondência. Ainda que ninguém tivesse uma lista de mala direta melhor que a de Catrine Kulman. Ela raramente falava em dinheiro em suas reuniões. Jamais teve um orador que usasse métodos eficientes no palco. Não usava recursos publicitários para chamar a atenção. Nunca se encaixou na categoria de engaradora de fundos. Continua a ser. Até a hora de sua morte. A broa de Fubá do Missouri. O único recurso extra de maior alcance que Catrine tinha no início era o rádio. Um dia. Em 1958. Enquanto estava pelejando com um programa de rádio no estúdio da Alpit. Um amigo apresentou a um jovem engenheiro de som. Esteve Zelenko. Que estava trabalhando para o Canal 11 em Pittsburgh. Zelenko. Uma católica romana nominal. Ficou do lado de fora do estúdio por alguns minutos. Ouvindo-a encerrar seu programa. Quando ela saiu. Ele olhou. Carrancudo. Meu Deus. Senhora. A senhora não sabe fazer melhor do que isso. Catrine contratou-o no mesmo instante. Esteve pelejou com o velho equipamento de rádio de Catrine por quase seis meses. E, por fim, foi falar com ela. Ouça, senhorita Kulman. Isto aqui é um monte de lixo. Você não pode começar a fazer algo um pouco mais profissional. Se vai fazer algo para Deus, tem de ser bem feito. Aquela foi a única crítica a qual Catrine respondeu. Ela deu-as teve liberdade para montar todo o estúdio de som em seu escritório em expansão no Carlton House. O dinheiro para os programas de rádio era curto. Mas ele conseguiu fazer os dólares renderem na compra de equipamentos e, com a nova programação de qualidade, pôde expandir o número de programas das quatro primeiras estações de Catrine para 20, 30 e, por fim, quase 60. Enquanto a maioria das pessoas que trabalhavam para ela aceitava ordens, Esteve sabia dá-las. E, por mais que se encolhesse diante da escolha de palavras de Esteve, ela adorava sua dura honestidade. Às vezes, ele a interrompia no meio de uma gravação, gritando de sua cabina, e dizia, senhorita Kulman, você pode fazer melhor do que isso. Você é melhor. Pessoas de todas as partes do país estão sintonizadas no programa para ouvir o que está dizendo. Pare com essa coisa pouco original e pregue a palavra. Ele gritava novamente lá em sua cabine, voltava a fita e dava a ela o sinal para continuar. Ela raramente deixava de responder as censuras de Esteve, exceto quando seu desempenho era fora de série na vez seguinte. Catrine, por outro lado, não era nenhuma desajeitada quando o assunto dizia a respeito às técnicas de radiodifusão. Gostava do modo como o apresentador Bill Martin Dalpit apresentava, e havia guardado a fita dele, usando a voz do apresentador durante anos depois de ele ter morrido. Era especialista em edição e podia dizer a Esteve, quase que no mesmo instante, onde voltar para ela recomeçar. Por causa da pressão do tempo, principalmente nos últimos anos de seu ministério, ela muitas vezes reproduzia fragmentos dos cultos de milagres ou valias de convidados especiais. Era mestra na improvisação e podia olhar para o relógio e cronometrar o final de suas mensagens no mesmo instante. A despeito do fato de algumas pessoas se queixarem do modo como entrava no ar. Olá! Você estava me esperando? E do tom estranho e teatral de sua voz. Catrine era uma verdadeira profissional, e sabia disso. Mesmo assim, Catrine ainda não era importante. Os cultos de milagres às sextas-feiras no Carnegie Hall costumeiramente seguiam o mesmo formato, e sempre rendiam muitos milagres de cura todas as semanas. Os cultos aos domingos no Stambal Gauditorium, onde as pessoas a chamavam de pastora, estavam atingindo toda a região oriental de Ohio e ocidental da Pensilvânia. Literalmente, centenas de alcoólatras e prostitutas foram salvos por meio de seu ministério. O doutor Meticalf, sem dúvida, regia o coro masculino com mais de três mil vozes e cuidava do coro de duzentos jovens. Não obstante, Catrine jamais mudou. Ela nunca modificou seu corte de cabelo nem seus métodos de conduzir os cultos. Ela cuidava de tudo. Era ela quem dirigia os estudos bíblicos nas segundas-feiras à noite na primeira igreja presbiteriana. Realizava cerimônias de casamento, funerais, instruía os introdutores, dirigia os louvores, dava os avisos e dirigia os períodos de oração na maior parte do tempo. Em Cleveland, ela atraiu dezessete mil. Em Weeling, Virginia, atraiu dezoito mil em uma semana. E fotos dos que haviam sido curados em suas reuniões apareciam diariamente na primeira página do News Register de Weeling. Uma senhora de cinquenta e seis anos, surda muda desde os quatro anos de idade, participava dos cultos com a filha, que traduzia as mensagens de Catrine usando a linguagem de sinais. Um dia, sentada em frente ao rádio em casa, a filha ouviu a mãe falar, devagar e com muita dificuldade, ouvia a senhorita que o humano sorrir no rádio. A partir daquele momento, ela começou a ouvir e falar perfeitamente. Até a única coisa que Catrine ouvira dizer que era impossível aconteceu. Teólogos famosos começaram a abençoar, com entusiasmo, seu ministério. Entre eles, estava Wade Jumper, um batista canadense especialista na síntese da religião e psicologia. Ao escrever para o Toronto Star em 6 de junho de 1964, Jumper defendeu o ministério de Catrine. O ministério Kulman é singular em termos teológicos. Com isso, eu me refiro ao tipo de Deus retratado nos cultos. Ele é um criador e recriador generoso e compassivo que opera curas milagrosas gratuitamente. Este conceito contrasta nitidamente com o Deus do favoritismo muitas vezes retratado que, parcimoniosamente, aquinhou as suas obras milagrosas em troca da justiça do homem. Alguns cultos de cura pareceram me lembrar leilões exaltados. Deus é o leiloeiro invisível, e as pessoas que buscam cura são os licitantes. A moeda corrente é a fé do homem. Somente os arrematadores, aqueles que têm maior fé, podem assegurar um número limitado de curas. Nesse tipo de reunião de cura, a cura parece depender, sobretudo, de um toque de uma oração da figura central, o evangelista. Nesse culto, as filas para receber cura e cada ficha preferencial parecem necessárias. Há curas, mas há tantas vítimas. Alguns que seguram os cartões preferenciais nunca recebem a atenção pessoal desejada de quem cura. Outros, que têm seu momento de ouro, mas não conseguem responder à ordem de quem cura para que fiquem sãos, acabam por sentir-se censurados, pois foi-lhes dito que sua fé não é grande o suficiente. Aceitando o diagnóstico do curandeiro sobre sua condição espiritual e julgando a fraqueza de sua fé responsável pela doença não curada, eles vão para casa, mais deprimidos do que quando chegaram para o culto. Parece muito mais difícil carregar suas novas feridas emocionais e espirituais do que sua aflição física. Algumas pessoas, vendo esses excluídos com o corpo e o coração partidos, voltam sua rebeldia contra Deus. Se Deus é assim, fazendo essas pessoas sofrerem desta forma porque lhes falta fé traço. Não quero nada de Deus, nem de nenhum culto de cura. Deus não é assim, declara a senhorita Kulman. O problema não é com Deus. Está inequivocada a interpretação de Deus pelo homem. Acho que os milhares de conversões pessoais e curas do ministério de Catrine provam que ela teve êxito em descobrir e transmitir aos outros a natureza de Deus. Um Deus cujo poder é dirigido pelo seu amor por seu povo. O foco adequado no amor incondicional de Deus põe a cura no devido lugar no quadro de referência. Toda cura é verdadeira, independente da técnica que ajuda a propagá-la. É um dom de Deus e depende essencialmente do amor de Deus e não da força da fé daquele que a busca. Espera-se que outros, abençoados com o dom de cura semelhante ao de Catrine Kulman, sigam o exemplo da senhorita Kulman. Até então, ainda tenho de sustentar que o ministério dela é coerente em si mesmo. Pois penso que, ao dizer isso, estou, devidamente, dando crédito a Deus, e não ao homem, ou mulher. Com tal aprovação tanto de Deus quanto do homem, parecia que Catrine poderia, finalmente, passar para esse círculo de segurança que esperava havia há tanto tempo. Contudo, como muitas celebridades, Catrine era sempre perseguida por um medo interior de que seria incapaz de preservar sua imagem diante do público. Aquele pesadelo de que ninguém apareceria voltava sempre. E o medo profundo de que o Espírito Santo, um dia, lhe fosse tirado, deixando-a velha e feia, impotente para irradiar fé e esperança. Assim, ela montou seu próprio armário de compensações, do qual, ao longo dos anos, passou a tirar várias capas para disfarçar seus medos e inseguranças. Quando morreu, tinha mais de 75 vestidos para usar no púlpito pendurados em seu sótão, além de muitos outros para usar nos programas de televisão, que custavam, cada um, algumas centenas de dólares. Ela justificava seus gastos dizendo que os vestidos, em sua maior parte, eram modelitos que pedia aos vendedores que separasse quando o preço baixasse. Depois de usá-los algumas vezes, frequentemente os presenteava a sua equipe, Magie, Marion e Ruth, em particular, que usavam o mesmo tamanho. Algumas das lembranças mais felizes das mulheres eram as vezes em que Catrinas levava sua bela casa em fox chapéu para que olhassem as prateleiras e fizessem suas escolhas, peças de chifão, malhas de tricô e até os vestidos esvoaçantes usados no púlpito. Ninguém nunca duvidou de que Catrin Kulman adorava o que havia de melhor em costura. Catrin, em seus últimos anos, visitava com frequência as modernas botiquas pela Wilcille Boulevard de Beverly Hills. Uma repórter da Califórnia, escrevendo para a revista Los Angeles, disse que conhecia uma senhora que jurava ter visto. Em uma memorável tarde, Catrin se virando em frente a um espelho na E-Magnins, uma das lojas mais exclusivas da costa oeste. Moça, disse Catrin, segundo a reportagem, a vendedora, eu jamais poderia conversar com Deus usando este vestido. Ela gostava de suas joias caras e de suas antiguidades, tudo o que ajudava a compensar a frustração de ser uma mulher em um mundo de homens, o mundo ministerial. Ao mesmo tempo, sua atenção exagerada às roupas dava a impressão de que se considerava uma realeza, como o duque de Windsor, que, segundo se dizia, for educado diferentemente dos mortais comuns. Muitos anos depois de o duque abdicar do trono da Inglaterra, ele admitiu, nunca, em minha vida, peguei nada do chão. Quando tiro as roupas, simplesmente as jogo no chão. Sei que sempre há alguém atrás de mim para pegá-las, embora tenha nascido, e ainda fosse, uma pessoa comum. Catrin sempre quis ser uma duquesa, assim como os pobres sonham em ser príncipes. Contudo, sabia, principalmente quando voltava para a casa de sua família adotiva em Pittsburgh e Youngstown, que exibir muita realeza destruiria seu relacionamento com aqueles que ela amava. Os poloneses, os irlandeses, os homens que trabalhavam com carvão e ferro, as prostitutas, os alcoólatras, aquelas pessoas corajosas que viam nela o reflexo de Deus. Talvez a repórter tenha interpretado mal a afirmação de Catrin Nina e Magnines. Não era que Catrin não poderia falar com Deus com um vestido como aquele, mas ela sempre temia que Deus não falasse por meio dela com as pessoas comuns. Mas ela adorava roupas caras, joias preciosas, hotéis luxuosos e viagens em primeira classe. Embora, por outro lado, tivesse de compensar isso, sempre contando todas aquelas histórias sobre dormir em galinheiro e idal e usar os banheiros públicos por um níquel quando ela era muito pobre para poder pagar um quarto com chuveiro. Isso lhe dava, ela esperava, a identificação necessária com os pobres, ao mesmo tempo que lhe permitia o luxo de viver como uma rainha. Contudo, o que se perguntava era se Catrina estava contando aquelas histórias para impressionar as pessoas ou para lembrar-se a si mesma, como o velho rei que encarrega um de seus soldados a se posicionar atrás dele, em sua carruagem, e sussurrar em seu ouvido, lembra-te, ó rei, de que és um mortal. Catrina estava obcecada com o tamanho da multidão. Embora fosse bom ter os corredores de suas reuniões cheios, havia algo nela que desejava a satisfação de saber que milhares haviam ido embora, impossibilitados de entrar. Era uma insegurança que tinha suas raízes profundas no solo de concórdia. Veja, mamãe, eu falei que poderia vencer sozinha. Como a maioria das pessoas inseguras, ela gostava de impressionar citando nomes de pessoas famosas como se fossem suas amigas, ainda que grande parte desses nomes fosse de pessoas que não podiam se comparar com ela na escala do reino. Ela gostava de falar sobre atores e atrizes de cinema que participavam dos cultos de milagres na Califórnia. Fosse os de mal de boa reputação, que apareciam escondidos por trás de óculos escuros. A procura, como todos os outros no gene auditorium, da realidade espiritual. Um dos rituais antes de cada culto era o dos introdutores localizarem as personalidades famosas e dar a notícia a Katrina em seu camarim. Ela sempre honrava a vontade dos astros de ficarem no anonimato, mas precisava saber que eles estavam ali, sentados e à espera, como reis e príncipes batendo a sua porta. Quando Betilton apareceu em uma tarde chuvosa de domingo no gene auditorium, Katrina literalmente deu a seguinte ordem. Façam com que ela se sente bem lá na frente. Se for preciso, troquem pessoas de lugar, pois eu a quero lá na frente. Sua ordem foi cumprida por ajudantes que perceberam que isso era mais importante para Katrina do que para a senhora Tilton. Após sua audiência privada com o Papa Paulo VI no Vaticano, ela enviou nota a vários jornais importantes do país, junto com uma foto do Papa segurando sua mão traço, dizendo, sua santidade. O Papa, elogiou a senhorita Colan pelo admirável trabalho que ela está realizando e advertiu, faze o bem. Por mais que os fiéis protestantes entre seus seguidores não pudessem entender, para milhões de pessoas o Papa era o vigário de Cristo na Terra. E, para uma garota ignorante de concórdia, Missouri, ter um encontro como esse compensava muitas coisas que haviam acontecido no passado. O lado patético era, sem dúvida, que Katrina não precisava provar nada. O mundo inteiro sabia que ela era uma serva de Deus, escolhida, uma filha do destino. Contudo, parecia que ela era incapaz de se livrar da garotinha ruiva que usava o creme da espirma para tentar cobrir suas sardas a fim de tornar-se mais aceitável àqueles que estavam à sua volta. Você viu este artigo na revista Movilife? Ela disse, sem poder esconder a satisfação, quando entrei no escritório um dia. Admiti que a revista Movilife não era um dos periódicos que eu deixava em meu banheiro. Katrina riu. Magie, pega! Está por aí em algum lugar. Oh! É sensacional! Você não irá acreditar! É isso aí! Traga aqui para mim, rapaz! Isso realmente irá levá-lo à concórdia! Ela folheou a revista, entregou a mim e, então, afastou-se, esperando minha reação. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. A primeira página inteira trazia um anúncio sobre como aumentar seus seios 6,50 centímetros em 14 dias. Em seguida, lá estava a esquisita manchete, bomba. Liz descobre que Burton tem outra mulher. E então aparecia uma reportagem de duas páginas de Katrina e Robert Young, o Dr. Marcus Welby da televisão. No topo das páginas sensacionalistas estava a manchete que chamava a atenção. Robert Young curado pela curandeira da fé Katrina Kuhlman. Olhei para Katrina. Eu sabia quanto ela detestava ser chamada de curandeira da fé. Por um rápido instante, pensei em dizer-lhe o que realmente pensava. Então olhei para seu rosto. Ela estava com um sorriso frio e as mãos tremendo, nervosa, esperando minha reação, minha aprovação. Eu me rendi, coloquei minha máscara e disse, uau, é realmente sério. Ela voltou à vida. O que eu lhe disse? Ela sorriu. Todos estão falando de mim. Voltando-se para a magia e Marion, que não haviam parado de escrever a máquina um instante, embora estivéssemos alguns centímetros da mesa delas. Katrina disse, vocês acham que eles vão tirar de mim o título honorífico da Universidade Oral Roberts quando virem isso? Ela deu um tapa na coxa, jogou a cabeça para trás e riu novamente. Sabe, nem Oral conseguiu isso nas páginas da Movilife. Não pensei que ela havia recebido tantas críticas da Or. De algum modo, eu não consegui imaginar a Movilife enfeitando a sessão de revistas da livraria da Universidade. Em dezembro de 1974, a revista Peuple publicou quatro páginas que incluíam a foto de Katrina esticada em sua cama na bela casa de Fox Chapel, lendo sua Bíblia sob a luz de um lustre antigo. Querido Jesus, dizia a legenda, não quero uma mansão no céu. Veja como é boa a minha cama. Katrina achou isso divertido. Ela ficou igualmente impressionada quando a revista teológica Cristiane Tito Odá colocou sua foto na capa e dedicou sete páginas a uma entrevista com ela. Sua reação foi a mesma quando a revista US Catholic dedicou-lhe cinco páginas e concluiu com a seguinte afirmação. Muitos católicos romanos na década de 1970 estão muito mais abertos a aceitar a ideia, que já foi ridicularizada, de que o Espírito Santo opera por meio de uma pregadora chamada Katrina Kuma e cura as pessoas em nossos dias. Ela lia cada resenha, cada artigo sobre ela que aparecia em todas aquelas revistas que acompanhavam os jornais de domingo em todo o país. Era como se de fato conseguisse apoio nelas, até nas ruins. Pelo menos, estava sendo reconhecida, e este seu lado humano parecia precisar disso para continuar a caminhada. Em 1973, fui convidado a falar na grande conferência carismática de Pittsburgh, realizada no seminário teológico de Pittsburgh. Cheguei ao aeroporto de Pittsburgh na mesma hora em que Katrina estava chegando de Louisville, Kentucky, ao ver-me no terminal. Ela perguntou, sorrindo, o que você está fazendo aqui? Sou um dos palestrantes da grande conferência. Não estou sabendo nada a respeito. Ela interrompeu. Mas deixe-me mostrar algo a você. Onde estão eles? Magie. Estão naquela bolsa ali. Pegue-os para mim. Você não vai acreditar no que os jornais de Louisville disseram esta manhã. Nem pode imaginar. Ontem à noite, enchemos a grande igreja Batista da Walnut Street e o doutor Wayne Delaney, ex-presidente da Convenção Batista do Sul, convidando uma pregadora. Acredita? E milagres? Aos montes. Onde estão esses jornais? Magie. Não deu para ler tudo no avião. Oh, lá está Louisville com o carro. Não dormimos há três dias. Vamos. Magie. E elas se foram. Nunca cheguei a ver os jornais. Duvido que Katrina tenha olhado para eles novamente. Mas, naquele momento, lê-los foi algo que alimentou mais do que um café da manhã completo. Essa mesma insegurança atormentava quando era colocada entre outros que tinham ministérios de cura, principalmente aqueles que estavam na categoria de curandeiros da fé. Durante anos, mesmo nunca mais tendo se encontrado com Oral Robertis, ela menosprezava seu ministério, muitas vezes retalhando na imprensa ou durante um de seus sermões improvisados. Oral nunca rebateu, o que, sem dúvida, fez com que a questão da cura ficasse em constante ebulição. Quando o ministério de Oral deixou de ser o da cura e passou para o da educação, e ele abriu a sua universidade de milhões e milhões de dólares em Tulsa, Katrina disse, Ele sempre foi bom em levantar dinheiro. A rixa de uma das partes continuou. Em 1970, Katrina aceitou um convite para realizar um culto de milagres em um sábado à tarde em Washington, DC, na Convenção Regional da Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno. O culto aconteceria no Salão do Washington-Wilton, no sábado à noite, pouco depois que ela terminasse. O Oral de Action Singes, da Universidade Oral Robertis, faria uma apresentação, seguida por uma mensagem do próprio Oral. Naquela noite, ela encerrou a ministração, trocou de uma roupa e voltou ao auditório escuro para ouvir Oral. Ela havia feito isso em várias ocasiões no passado, passando por desconhecida em reuniões de Oral. Mas agora ele havia mudado, e Katrina queria ver como estava. Viola Malachuk, esposa de Dan, havia guardado um lugar para ela quase nos fundos do auditório. Ao acomodar-se no assento, Katrina colocou a mão no braço de viola e rio baixinho. Tinha muita gente hoje à tarde. Não tinha, na primavera de 1971. No entanto, algo aconteceu que mudou a atitude de Katrina. Oral vinha ouvindo os programas de rádio e de televisão de Katrina. Ele estava sendo pressionado por amigos que diziam que deveria participar de um culto de milagres. Por isso, foi a Los Angeles de avião com este objetivo. Sem ser reconhecido, como Katrina em suas reuniões no passado, dirigiu-se à galeria e se perdeu no meio da multidão. Foi uma experiência que transformou a vida do homem que foi o primeiro a apresentar os milagres ao público em geral. Ao descrever aquele momento, Oral disse, olhei ao redor. Era uma plateia diferente da que vinha às minhas reuniões. Podia-se dizer que era uma plateia composta pelas chamadas pessoas importantes e pelas pessoas comuns como eu próprio. Então, de repente, uma mudança aconteceu na pessoa de Katrina. Pude ver o que aconteceu da galeria. Ela disse, há alguém lá em cima à esquerda que está sentindo a presença de Deus e sendo curado. Levante-se e venha à frente. Eu me virei e vi uma mulher em pé com uma criança pequena. A criança usava aparelhos nos braços e muletas. Aquela coisinha levantou-se e as pessoas ajudaram a colocar um pé na frente do outro. Mas, quando chegaram no meio do corredor, elas pararam. Tiraram os aparelhos e as muletas. E o garotinho deu um passo e deu outro. Quando ele chegou à grande escadaria que levava ao púlpito, as pessoas começaram a ajudá-lo a subir. Não toquem nele, disse Katrina. Vamos ver o que o Espírito Santo fez. Fiquei completamente desconcertado, continuou Oral. Quando as pessoas soltaram o menino, ele não andou, correu. Naquele instante, eu soube que Katrina Kulman era um vaso ungido de Deus. Eu me emocionei porque, enquanto estava sentado ali, vi coisas que Deus não havia feito por meu intermédio. Presenciei coisas que Deus não havia realizado por meio de ninguém que eu conhecesse. Eu me alegrei porque Deus foi tão maravilhoso. Ele era maior do que eu poderia imaginar. Era maior do que ela poderia imaginar. Olhei para o púlpito e vi todos aqueles padres católicos, ministros protestantes e um rabino judeu juntos. Nunca havia visto aquele grupo assim antes. Eu soube que o Deus Todo-Poderoso teria de fazer algo muito especial para ver todas aquelas pessoas ali em cima e para ver-me na galeria. Reconheci que Deus estava naquela mulher e que ela era única aos meus olhos porque Deus estava usando de um modo diferente. Ele sempre havia usado não só minha voz, mas minhas mãos. Mas ele não usava as mãos dela para curar as pessoas. Ela não precisava tocar nas pessoas do modo como Deus queria que eu as tocasse. Se eu não as tocasse, raramente havia algum milagre. Mas, com Catrine, acontecia o contrário. Comecei a ver que Deus não usa apenas um método. Ele tem muitos métodos. Após o culto, Oral desceu da galeria e juntou-se a um amigo, Tink Winkerson, um abastado revendedor de carros de Tulsa que fazia parte da diretoria da Universidade Oral Roberts. Tink, que já conhecia Catrine, disse que ela ficara sabendo que Oral estava na reunião e que gostaria de conhecê-lo. Oh, não, disse Oral, segurando as mãos do amigo. Eu sei como são as coisas depois de um culto assim. A pessoa fica tão cansada que mal consegue ficar em pé. Quero dizer, quando a unção sai, a pessoa fica tão fraca que precisa se deitar. Do contrário, ela cai. Não a senhorita Kulã, disse Tink. Ela fica mais forte no final do culto do que no início, ainda que tenha ficado em pé por cinco horas. Mas eu já estou cansado só de vê-la. Gaguejou Oral. Como aquela mulher frágil e fraca consegue ficar mais forte no final do culto do que no início. Isso eu preciso constatar. Descendo o longo corredor ao lado do auditório, Tink e Oral finalmente chegaram ao camarim de Catrine. Era a primeira vez que os dois ministros se encontravam pessoalmente. Tink ficou para trás, com um pouco de receio do que poderia acontecer. Oral tomou a iniciativa. Antes de Catrine poder dizer alguma coisa, ele disse, Deus levantou você como sua serva. Seu trabalho foi além do meu, e não posso agradecer a Deus o suficiente por isso. Catrine balançava a cabeça. Há algo, antes amargo nela, desaparecera. Ela olhou bem dentro dos olhos do homem que antes considerava um rival e disse, Oral, eu sei. Sei quem sou e quem é você. Sei o que sou e sei o que você é. Sei o que sou no reino e o que você é. Sei qual é o meu lugar. Os dois ficaram se olhando por um instante. E, então, Oral, sensível, disse, você deve estar exausta. Nem um pouco, Catrine disse, rindo. Vou a um jantar tranquilo com alguns amigos. Me sinto ótima. Oral balançou a cabeça. Bem, Catrine, você tem algo que não tenho e que nunca tive. Daquele momento em diante, as coisas passaram a ser diferentes entre eles. No outono do ano seguinte, Catrine foi à Tulsa para realizar um culto de milagres. Oral participou do culto e deu a sua bênção no P.U.L. Pito. O culto causou um grande impacto na cidade. Mais de 9 mil pessoas encheram o Civic Center. E, pela primeira vez, ministros de todas as denominações, católicos e protestantes, se reuniram. A primeira pessoa a cair sob o poder foi uma freira católica. Mais tarde, durante o culto, o pastor da primeira igreja metodista, o doutor Bill Thomas, também caiu no espírito. A comunidade cristã de Tulsa ficou excitada durante dias após a partida de Catrine. Na primavera de 1973, a Universidade Oral Robertis, agora plenamente credenciada, concedeu seu primeiro título honorífico, doutor em letras humanas, a Catrine. Conseguimos, disse Oral, pois ela representou o que há de melhor no Ministério de Cura de Jesus. Eu gostaria que o mundo se lembrasse porque a ONU foi organizada, pois ela é mais do que uma instituição acadêmica. A única pessoa no mundo que encarnou tudo o que criamos foi Catrine Kulman. Catrine, usando o capelo e a beca que nunca teve o privilégio de usar no colégio, recebeu seu canudo de doutora e então se virou para a plateia. As lágrimas escorreram, é claro. Ela levantou o seu diploma e disse, ninguém aqui pode imaginar o que isso custou para mim. Só Deus. Em seguida, virou-se para Oral e disse, sorrindo, Oral, você sabe que somos um. Somos um. Após a cerimônia, Catrine puxou Oral de lado. Richard e Patti gostariam de levar-me ao aeroporto. Richard e Patti eram o filho e a Nora de Oral, os astros de seu programa de televisão. Ambos eram cantores profissionais e cantavam fazia anos com o Oral e John Singers. No entanto, talvez por causa de toda a fama, ou em virtude da responsabilidade de ter um pai famoso, o relacionamento do casal estava ficando tenso. Oral segurou a mão de Catrine. Nunca houve um divórcio em minha família. Minha vida representa alguma coisa. Mas Eveline e eu não podemos fazer nada sobre esta questão. Tem sido duro para Patti. Unir-se a uma família com uma nossa. Mas há problemas. A voz de Oral sumiu. E os dois seguiram para o estacionamento em silêncio. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu no carro naquele dia. Mas, quando Richard e Patti voltaram do aeroporto para casa, o casamento dos dois estava diferente. Salvo. Catrine voltou ao Oral no outono de 1975. Foi um de seus últimos sermões antes de morrer. Reunindo-se na nova capela que comportava 4 mil pessoas sentadas. Ela falou ao corpo de ciente sobre si mesma. E sobre o Espírito Santo. O mundo chamou-me de louca porque entreguei toda a minha vida àquele a quem nunca vi. Ela disse, em lágrimas, sei exatamente o que vou dizer quando estiver em sua presença. Quando eu olhar para a maravilhosa face de Jesus, só terei uma coisa a dizer. Eu tentei. Entreguei-me da melhor maneira que pude. Minha redenção será perfeita quando eu estiver em pé diante daquele que tornou tudo possível. Quando ela fez o apelo do altar, todo o corpo de ciente respondeu, chorando, caindo de joelhos em volta do púlpito e pelos corredores. Um dos astros do basquete, um rapaz a quem ninguém havia conseguido alcançar, caiu de joelhos no altar e recebeu oração. Em menos de três minutos, ele estava louvando a Deus em uma nova língua. Oral, mais tarde, disse, descobri naquele dia o que ela queria dizer quando afirmava, não é Catrin Coman, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Cristo vivo na forma invisível e limitada. O Espírito Santo era muito real para ela, mais real do que qualquer pessoa à sua volta. Os dois, ela e o Espírito Santo, estavam tão envolvidos um com o outro que eles conversavam entre si, e ninguém sabia dizer quando era que o Espírito Santo começava e Catrin era deixada fora. Eles eram um. Foi uma estranha aliança que existiu entre esses dois ministérios, cada um deles maravilhoso em áreas distintas, mas que se complementavam, e até se abençoavam. Ambos aprenderam um com o outro, e a afeição mútua perdurou pelo resto da vida de Catrin. A despeito do fato de os críticos de Catrin tentarem basear grande parte de sua motivação em suas inseguranças, não era essa o que acontecia. Muito, a maior parte, na verdade, do que ela fez foi fruto de uma direção positiva, e não de atitudes para compensar frustrações negativas. Eu, pessoalmente, nunca conheci uma pessoa tão motivada, levando-se a si mesma total exaustão por amor ao Senhor. Sabe, ela uma vez me disse, se algumas das pessoas que estão fazendo um trabalho tão mal feito para o Senhor fizessem o mesmo serviço mal feito para o patrão, seriam demitidas antes do fim da tarde. Embora Catrin tivesse um amor especial pelos ministros, ela era, sobretudo, severa para com aqueles que se contentavam em realizar a obra de um modo inferior. Exigia a perfeição de si mesma e de sua equipe, e esperava ver isso em todos os outros que representavam o Senhor. Ela muitas vezes julgava pela aparência. Não quero aquele homem como introdutor. Dizia quem quer que fosse responsável pelos introdutores. Se ele não tem autodisciplina suficiente para lustrar os sapatos, então não quero vê-lo no ministério de Deus. Quando Catrin mudou-se pela primeira vez para Pittsburgh, tinha um trabalho de impressão que precisava ser feito. Ela enviou o trabalho a um tipógrafo local. Mas, quando o material foi entregue ao seu escritório, ficou furiosa. As imperfeições eram imperdoáveis. Disse ela. Telefonou para o tipógrafo e exigiu que ele fosse ao seu escritório e pega-se o trabalho de volta. Não podia aceitá-lo. Quando o homem finalmente apareceu, Catrin foi ter com ele na porta e o repreendeu. Ele ficou parado, envergonhado, enquanto a ouvia apontar todos os erros. Ele, por fim, se desculpou. Bem, senhorita Kulman, pensei que, como vocês faziam parte de uma organização religiosa, não perceberiam alguns erros. Catrin irritou-se. O senhor não faria um trabalho porco para o senhor. Arrista esse Capades. O senhor sabe que ele exigiria perfeição, portanto entregaria um trabalho perfeito a ele. Representa algo que é muito maior do que a esse Capades. Talvez o senhor não tenha percebido isso, mas este trabalho que lhe foi enviado por este escritório representa a maior empresa do mundo. E, entre os membros da diretoria, estão o pai, o filho e o Espírito Santo. Foi-me confiada a incumbência de apresentar este trabalho pronto, e eu quero perfeição nele. É claro que Catrin tinha inseguranças. Todos temos. Tinha tantas que até o observador mais negligente e podia ver os buracos abertos em sua armadura. Mas ela não era motivada por essas inseguranças, pois, lá no íntimo, era a pessoa mais segura que já conhece. Isso era evidenciado por sua inquestionável autoridade em questões espirituais. Não era uma fachada, uma máscara. Era genuíno. E quando ela sofria um corte profundo, feito por amigos e inimigos, mesmo que sangrasse um pouco, lá no ponto mais profundo da incisão ainda era possível encontrar Jesus. A força motriz em sua vida era o amor. Como o apóstolo Paulo que disse, o amor de Cristo me constrange. Ela era motivada pelo amor, seu amor por Cristo e pelas pessoas. Vive em minha memória está a lembrança do momento em que me sentei com ela em um camarim sujo em Orlando, Flórida. O culto de milagres havia terminado. As pessoas se retiraram, mas ela estava churrando, soluçando incontrolavelmente. Eu queria abraçá-la, como um pai que consola a filha de coração partido. Mas não tinha coragem de tocá-la. A unção de Deus ainda estava sobre ela. E eu sabia que precisava ficar sozinha em sua tristeza. Só havia um ombro sobre o qual ela podia deitar sua cabeça e um coração do qual podia receber consolo. Os do seu. Seu pai celestial. Eu sabia, por conversas que havia tido com magia e outros que eram mais próximos dela, que ela sempre saía dos cultos de milagres e ficava no escuro, chorando. Havia tantos com tanta dor e tantas almas perdidas na escuridão de sua própria culpa e condenação. E ela era só uma mulher. Uma mulher frágil e comum, com um coração tão grande quanto o coração de Deus. Não é de admirar que, no final, tenha morrido com o coração dilatado, batendo e expandindo até tentar reclamar o mundo todo para Cristo. Eu a vi, por várias ocasiões, pegar uma criança que era coxa, talvez paralítica de nascença, e abraçá-la contra seu peito com o amor de uma mãe. Estou convencido de que ela teria, em algum momento que lhe fosse pedido, entregado sua vida em troca da cura daquela criança. Ela abraçava alcoólatras que já estavam com a vista embaçada e misturava as suas lágrimas as deles. E as prostitutas que vinham às suas reuniões, com lágrimas borrando a maquiagem, sabiam que, se pudessem tocá-la, teriam tocado no amor de Deus. E aquelas velhinhas, que mancavam com o apoio de bengalas e muletas, dentre as quais algumas nem sabiam falar o inglês, eram atraídas pela linguagem universal do amor. Nenhum homem poderia ter amado assim. Foi esse amor que levou uma mulher, privada do amor de um homem, com útero estéreo, a amar como amou. Do seu vazio, ela dava, para ser cheia novamente pelo único amor que lhe era permitido ter, o Espírito Santo. Traída, parecia que Catrinha finalmente havia chegado lá. Sua mesa estava cheia de cartas de personalidades importantes da televisão, pedindo-lhe que aparecesse em seus programas, Mick Douglas, Gina Chore, Mel Griffin. Alguns, como Johnny Carson no Tony Show, tentaram atormentá-la. A maioria dos médicos diz que 85% de todas as doenças são psicossomáticas. Carson provocou. Como você pode declarar que essas pessoas foram curadas quando não estavam de fato doentes? Catrin não poderia ter melhor resposta. Afinal, com perguntas como essa, ele estava entrando na área dela. Se os médicos não conseguem ajudar paralíticos psicossomáticos, e esses paralíticos vêm a esses maravilhosos cultos de milagres, Deus os toca, e eles saem sem suas muletas e ficam curados. Que diferença faz se a doença é psicossomática ou não? Carson deu um sorriso sem graça, raspou a garganta e chamou o comercial. Mas, junto com a popularidade ascendente de Catrin, vieram as armadilhas e o perigo. Ela estava encantada com o clima místico de Hollywood. Hal Kinkerson apresentou a Dino Katsonakis. Foi um encontro natural. O jovem e belo pianista, que parecia um deus grego, viera para o Melodyland de Junkerson como diretor musical. Hal percebeu que, a despeito da notável habilidade musical do jovem grego, L, não dirigia corais. Era tecladista. Exatamente o que Catrin precisava. Catrin contratou-o no mesmo instante. Ela vinha usando vários pianistas em seu programa de televisão. Mas Dino era mais do que ela havia sonhado. Com olhos negros e brilhantes, ele alisava o piano de cauda como se fosse uma harpa. Mesmo estando com seus vinte e poucos anos quando ela o contratou, ele já era aclamado como um dos melhores tecladistas do país. Ela o colocou logo no palco. E agora, Dino e No. Os refletores concentravam-se nele enquanto ele vinha dos bastidores, usando um smoking de veludo azul escuro, com uma camisa de babadoé, abotoaduras e anéis brilhantes. Ela segurava seu braço após a apresentação e contava as mesmas histórias tolas sobre a garotinha que queria. Dino em sua árvore de Natal. Ele ficava ali, humilde e absorvido. Afinal, ela escolhia as roupas dele, que eram mais elegantes do que as que ele poderia comprar, e o ensinava a usá-las com estilo. Ela o enviava à Itália para fazer seus ternos sob medida. Hospedavam-nos melhores hotéis e financiava seus discos e produção de partituras. Ela, por sua vez, achava agradável estar na companhia de um belo jovem que poderia acompanhá-la em um jantar. Sentar-se ao seu lado durante as longas viagens de avião. Dar gorjeta aos porteiros e chamar os táxis. Seus funcionários no escritório de Pittsburgh chamavam-no de Gigolo, o acompanhante pago de Katrina. Esteves Elenco, o rapaz chato que trabalhava no escritório de Pittsburgh, viu o perigo e tentou diverti-la. Veja, senhorita Kulman, isso não é bom. Tudo bem, o rapaz é divertido. Ele é alegre. Ele é gracioso. É alguém em quem a senhorita se apega à medida que está envelhecendo. Mas, cuidado, Katrina estava segura de si mesma. Sei o que estou fazendo. Pode parecer que ele esteja me usando, pendurado no rabo de minha saia. Mas eu sei o que estou fazendo. Não se preocupe. Mas Esteve ficou preocupado. E o mesmo aconteceu com muitos amigos de Katrina. As coisas pioraram quando Dino convenceu Katrina a contratar seu cunhado, Paulo Bartolomeu, para distribuir os programas de televisão e trabalhar como seu administrador pessoal. Ele se tornou o colaborador mais bem pago. No auge de seu trabalho, Bartolomeu estava ganhando mais de 130 mil dólares por ano em comissões. Mais 15 mil dólares por ser o administrador pessoal de Katrina. Além disso, Katrina pagava todos os aluguéis de serviços públicos do escritório dele em Neoporte BH. Veja aquele rapaz. Advertiu Esteves e Lenko. Você não precisa dele. Você já conseguiu muita coisa para se deixar envolver. Você tem bens com os quais esse rapaz nunca sonhou. Desista antes que fique machucada. Katrina gritou lá do estúdio de gravação e disse a Mariel Marche no escritório da frente. Não sei por que converso com esse homem. Ele está paranoico em relação a este assunto. Mas teve estava certo. E se Katrina tivesse ouvido, ou ouvido alguém dos que estavam a sua volta a traço, isso a teria poupado de muita angústia e dor. E quem sabe até salvado sua vida. Katrina descobriu que Dino estava namorando Debbie Keener. Que, segundo boatos, era uma ex-garota de programa. Katrina ficou furiosa. Ela sabia que Dino tinha sido solícito com Johnny Hunt, filha do bilionário H.L. Hunt, do Texas, em Dallas. Ela aprovou isso. Mas namorar uma ex-garota de programa era uma coisa bem diferente. Ela enfrentou Dino. Ele negou que Debbie era uma ex-garota de programa. Mas confessou que as duas eram suas amigas. Katrina continuou indignada. O relacionamento entre os dois piorou, salvo alguns interlúdios felizes. Depois disso, em dezembro de 1973, Katrina, Magia e Dino viajaram de Pittsburgh para Los Angeles. No avião, Magia folheava alguns tabloides, como o National Enquirer, National Tatler e outros jornais e fofocas. Veja isto! Ela exclamou. Ela passou o jornal a Katrina. O jornal trazia uma história que envolvia Debbie Keener. Estranhamente, Dino permaneceu em silêncio enquanto Katrina rasgou o artigo e o guardou em sua bolsa. Ela o confrontou novamente. Veja, você vai ter de tomar uma decisão. Se quiser ficar com essa garota, estará fora do ministério. É isso! Dino tentou explicar que eles eram só amigos. Deixa! Katrina disse. Se você não a deixar, termina aqui a nossa relação. Dino concordou em não ver aquela moça novamente. E, por um tempo, pareceu que o relacionamento entre Katrina e Dino estivesse acertado. Katrina trouxe-o consigo quando ela e Magia viajaram para o Brasil. Eles passaram um feriado no Rio de Janeiro. Em janeiro de 1975, Dino disse que queria comprar algumas coisas para sua casa. E Katrina patrocinou suas compras. Mais tarde, ela descobriu que ele estava de fato comprando aquelas coisas para Debbie e ficou profundamente magoada. Ela era suficientemente esperta para perceber que ele estava pronto para se casar. Contudo, esperava. Como muitas vezes disse a Magia, que, ao se casar, ele não envergonhasse o ministério. Em 22 de fevereiro de 1974, ela havia assinado um acordo com a firma de Rouman e Munger, em Yoloud, para um negócio de publicidade de muitos milhões de dólares para a Fundação Kulman. Noquele instante, Paul Bartolomeu insistiu para que ele também fizesse parte do contrato. Ele a pressionou a fazer outro contrato, dizendo que era o único representante da Fundação Kulman para lidar com todas as contas de rádio e de televisão. Kulman e Munger moveram uma ação judicial, e Katrina, por fim, fez um acordo amigável. Dino vira aqueles fatos e, em fevereiro de 1975, fez com que seu cunhado, Bartolomeu, preparasse um contrato escrito para Katrina assinar, exigindo que ela lhe pagasse 20 mil dólares de salário básico, mais 500 dólares por vez que ele se apresentasse em público a serviço dela, incluindo programas de televisão, mais o pagamento de todas as despesas. Dino agora estava pensando seriamente em casar-se com Debbie e queria proteger seus interesses. Katrina estava em Los Angeles para realizar um culto de milagres no chino e no domingo e, em seguida, gravar oito programas de televisão na quarta e na quinta. Na terça-feira à noite, Bartolomeu procurou Katrina no Centuri Plaza Hotel. Interfonou do saguão para seu quarto no 18º andar e perguntou se ele poderia subir. Katrina suspeitou. Sabe, Paulo, tem um programa de televisão amanhã. Vamos começar cedo. Tenho uma carta para você. Precisa lê-la antes do programa de televisão da manhã. Katrina mordeu os lábios. Entregue-a ao mensageiro do hotel e peça a ele que a traga aqui em cima. Ela disse. Cuidarei disso. Minutos depois, após ler as exigências de Dino, Katrina correu ao telefone para tentar falar com Magie em Pittsburgh. O escritório já estava fechado, mas ela a encontrou em casa. Estamos com problemas. Ela disse. O que há de errado? Magie perguntou. Dino fez algumas exigências ultrajantes e quer que eu assine um contrato amanhã de manhã. Preciso de um pianista. Rápido. O que acha de Paulo Ferrin? Magie sugeriu. Paulo Ferrin havia se casado com a filha de Bnei Anderson, uma das garotas do trio Anderson. Ele era o musicista perfeito, responsável pela música da Betel-Church, em São José, na Califórnia. Veja se você consegue falar com ele. Magie, Katrina disse com a voz cansada. Depois volte a contatar-me. Magie explicou a situação a Paulo. Ele concordou em viajar logo cedo, na quarta-feira, para estar no estúdio da CBS, caso fosse necessário. O palco estava armado, literalmente, para o confronto na manhã seguinte. Dino chegou cedo, mas ficou perturbado ao ver Paulo Ferrin no estúdio, conversando com Dick Ross. Ao voltar para o camarim de Katrina, ele não perdeu tempo. E aí? Perguntou em pé na porta. E aí o quê? Katrina perguntou sem sair de sua cadeira. Você assinou o contrato? Não. E nem pretendo assiná-lo. Você sabe que não pode me pressionar assim. Você teve coisas boas. Muito boas. O que aquele rapaz está fazendo aqui? Dino perguntou. Katrina sorriu. Você não achou que eu ficaria despreparada? Achou. Já estou neste ramo há muito mais tempo do que você. Agora você está acabado. Dispensado. Saia e nunca mais volte. Katrina estava em pé agora. Com o rosto vermelho de raiva, Dino bateu a porta. As mãos de Katrina tremiam quando ela as pôs sobre o rosto e desabou a chorar. Mas ela era, como um repórter do jornal a chamou. Uma cobra criada. Ela conhecia o axioma de Hollywood. O show tem de continuar. Ela refez suas forças e foi para a sala de maquiagem. Havia trabalho por fazer. Foi uma semana inacreditavelmente difícil. No domingo, 2 de fevereiro, ela esteve no Chene Auditorium para realizar um culto de milagres. Na segunda, gravou o programa de Dina Chorri na CBS. Na terça, voltou a CBS para gravar o Larry Soa Show para a companhia de transmissão canadense. Naquela noite, ela recebeu o bilhete e o contrato de Paul Bartolomeu. Na manhã seguinte, teve seu confronto com Dino e gravou 4 programas de televisão na CBS. No dia seguinte, voltou para gravar outros 4 programas de televisão. No sábado, viajou de avião para Pittsburgh a fim de participar dos cultos em Longstown no domingo. Na semana seguinte, realizou seu culto de milagres na primeira igreja presbiteriana, em Pittsburgh. Depois, em 16 de fevereiro, voltou ao Chene para realizar outro culto de milagres em Los Angeles. Na terça, viajou para Wachlan para um culto de milagres no Wachlan de Coliseu. Naquele mesmo dia, fez o programa de televisão em São Francisco. Na quinta, voltou para Pittsburgh a fim de realizar o culto de milagres das cestas pela manhã na primeira igreja presbiteriana. Naquela mesma tarde, tinha de gravar o programa Davi Suskin Show depois de ir para a Youngstone novamente no domingo. Não parecia possível que pudesse acontecer algo para apertar mais ainda as coisas. Mas aconteceu. Havia meses. O Dr. Arthur Metcalf, o dirigente do coro de Katrin, vinha tendo dores no peito. Seus médicos em Pittsburgh haviam examinado e lhe dado o sinal verde. Os médicos disseram que fariam exames para checar úlceras quando ele voltasse da Califórnia. Ele esteve com Katrin no Chene em Wachland e voltou para a casa de avião em 19 de fevereiro. Na manhã de 20 de fevereiro de 1975, quando dirigia de casa para o escritório, as dores no peito voltaram. E ele teve de fazer um retorno de emergência para a casa. No meio da manhã, a Sra. Metcalf telefonou para o escritório e comunicou sem rodeios. Art acaba de falecer. Marion ficou sem fala. Não só por causa da dor que sentiria sua querida amiga, mas porque ela sabia que a Sra. Eteculan estava voltando para Pittsburgh, tendo acabado de passar pelos momentos mais difíceis de sua vida. Será que ela aguentaria o choque? Marion deu um jeito para que Loech localizasse o voo e contasse a Magie sobre a morte do Dr. Metcalf. Magie poderia, então, dar a notícia a Katrin. Ninguém sabe quanta pressão o problema com Dino causou ao coração do Dr. Metcalf. Ninguém sabe quanta pressão os dois eventos causaram a Katrin. Mas, aparentemente, ela se recuperou quase que de imediato, e seguiu em frente. O problema com Dino estava longe de ser solucionado. Em 15 de fevereiro, Katrin demitira Paulo Bartolomeu como seu administrador pessoal, apesar de não poder demití-lo como seu agente de televisão. Ela havia assinado, imprudentemente, um contrato que estabelecia que não poderia dispensá-lo sem um aviso prévio de 90 dias. Aviso que não poderia ser dado antes de 31 de dezembro. Isso significava que ela não podia livrar-se das obrigações daquele contrato antes de 31 de março de 1976, quase um ano depois. Em 1974, quando Katrin estava em Tulsa para um culto de milagres, foi D.B. Tinko e o Kerson quem forneceu o espaço do escritório para moldir e peles cuidar dos detalhes que antecediam a reunião. Naquele momento, Tinko ofereceu-se para ajudar a senhorita Kulman, bancando as despesas. Eu realmente acho que posso ser útil. Ele disse, Você já está dirigindo um negócio de sucesso, mas precisa de um homem que atue como seu gerente comercial, alguém que negocia seus contratos empresariais. Era do conhecimento de todos que Katrin havia sido enganada várias vezes. Katrin, no entanto, não estava interessada na proposta de Tinko. Ela agradeceu e considerou a atitude como um gesto amigável. Entretanto, Tinko e sua esposa continuaram a participar dos cultos de milagres. Katrin desenvolveu uma afeição por Sui. Frequentemente, telefonava para ela aos sábados do manhã, de onde estivesse, só para conversar. Sui começou a perceber que Katrin era, basicamente, uma pessoa solitária e que ela poderia ministrar a vida de Katrin só em ouvir o que tinha para falar. Havia uma relação calorosa entre as duas, embora não fosse íntima. Em abril de 1975, Tinko e Sui foram de avião para a ST. Lewis a fim de participarem do culto de milagres no Key Auditorium e fazer uma visita a Katrin. Tinko passou em seu hotel depois do culto, e eles conversaram rapidamente. Ele sabia que Dino havia partido, que havia problemas crônicos com Paul Bartolomeu, e ficou preocupado. Katrin contou-lhe que ela estava presa a seu contrato com Bartolomeu e que receava que ele estivesse tentando aproveitar-se dela. Ela lhe contou que pretendia pagar uma indenização pela rescisão do contrato com Bartolomeu e contratar um novo agente. Isso lhe custaria mais de 120 mil dólares, mas achava que o preço compensava para vê-lo longe. Katrin, até onde sei? Isso provavelmente é a pior coisa que você pode fazer, Tinko disse. Embora não tivesse evidência na época, Tinko suspeitava que Bartolomeu aceitaria o dinheiro e depois voltaria para se aproveitar ainda mais dela. Katrin balançou a cabeça. 185 vou fazer isso. Está decidido. Já constituí uma nova empresa, chamada Kulma Media International KMI, que cuidará de meus negócios com a televisão e outros meios de comunicação. Tinko balançou a cabeça. Você está cometendo um terrível erro. Não vou discutir com você a respeito, mas estou dizendo que é um erro. Sui e eu vamos ao Havaí, mas passaremos em Los Angeles e a veremos quando voltarmos para Tulsa. No final da tarde de sábado, 3 de maio, Tinko e Sui chegaram em Los Angeles, de volta do Havaí. Telefonaram para o hotel. Katrin havia acabado de chegar do culto de milagres em Las Vegas. Estou cansada agora, ela disse traço, mas gostaria de vê-los amanhã. Talvez eu devo ouvir vocês. No dia seguinte, Tinko e Katrin encontraram-se para discutir o crescente problema com Bartolomeu. Tinko incentivou a contratar um advogado. Katrin hesitava em usar o advogado de Pittsburgh, com medo de que a notícia chegasse a caso das pessoas. Ironicamente, podia contar com um advogado dos quadros da Fundação Katrin Kulman, mas recusou-se a deixá-lo cuidar do caso. Wilkerson recomendou o advogado de Oral Roberts, só o Eager. Katrin parecia mentalmente cansada e disse a ele que prosseguisse e fizesse o que achasse melhor. Wilkerson telefonou para Oral Roberts e discutiu o problema com ele. Eager concordou em ajudar, mas ele estava se aposentando e não poderia cuidar do caso em tempo integral. Wilkerson então telefonou para seu próprio advogado, Irvine Ungermann, para pedir que ele cuidasse do caso. Ungermann examinou as cláusulas do contrato e então sugeriu que Katrin demitisse Bartolomeu. Paul Bartolomeu foi comunicado do fato. Na segunda semana de maio, ele telefonou urgente para Mirawit, uma das secretárias de Katrin na Costa Oeste, pedindo a ela que se encontrasse com ele no saguão do Centuri Plaza Hotel. Em uma afirmação feita à senhorita Kulman por escrito, Mirawit relatou o que se passou. Durante essa reunião, o senhor Bartolomeu solicitou minha assistência no novo escritório do senhor Kartsonakiz em Uluwod. Ele discutiu sua demissão da fundação Katrin Kulman e informou-me que havia escrito um livro sobre a senhorita Kulman e que o carregava em uma pasta em seu poder. Disse-me que ele a levava para todos os lugares aos quais ia e não a perdia de vista. Expressei espanto com isso e questionei seus motivos e as consequências para todos os envolvidos. Ponto. Senti, pela conversa, que ele queria que eu fosse a intermediária para um acerto que asseguraria a Katrin que ele não publicaria o livro. Ele me assegurou de que não publicaria o livro se a senhorita Kulman conversasse com ele. Afirmou que havia uma pessoa importante com quem ele poderia colaborar, mais importante do que ele poderia antecipar. A senhorita Witt disse que aquele diálogo a fez lembrar de uma conversa anterior que havia ouvido, por acaso, no escritório do senhor Bartolomeu em Neoporte BH, em setembro. Ele estava conversando com alguém pelo telefone e disse, quando eu não estiver mais trabalhando com e para a senhorita Kulman, posso colaborar em um artigo. Várias coisas estavam ficando evidentes. Dino e Pau vinham fazendo planos há algum tempo para assumirem uma parcela maior do negócio e estavam coletando informações para escrever algo que expusesse a vida de Katrin. Também parecia claro que Bartolomeu pretendia pressionar Katrin, pedindo dinheiro para não publicar o livro. Era algo só ardido. Em 1º de julho de 1975, Pau Bartolomeu moveu uma ação no Tribunal Superior de Los Angeles, dizendo que Katrin ou seus associados haviam pegado, ilegalmente, documentos pessoais em seu escritório. Em Neoporte BH, interferido em seus negócios e violado o contrato que tinham assinado. O processo exigia 430 mil e 500 dólares por danos. O escritório de Bartolomeu em Neoporte BH era alugado pela Fundação Katrin Kulman. Portanto, ela não viu problema algum em ir até lá, pegar os documentos e esvaziar a mobília. Mas Katrin agora era uma celebridade por todo o mundo. Todos os jornais do país falavam da batalha. A revista Peuple enviou um repórter para entrevistar Dino e Pau. Rousseau Chandler, editor da coluna sobre religião do Los Angeles Times, colocou a reportagem na primeira página do jornal. Dino e Pau não restringiram suas observações sobre os problemas que giravam em torno do processo. Chandler reportou que Dino disse que abandonaram o ministério por causa de supostas inconsistências que havia observado entre a imagem profissional de Katrin e sua vida pessoal. O padrão de vida duplo de Katrin causou um grande prejuízo em minha consciência. Ele disse, pergunta-se, porque ele quis assinar um contrato para continuar a trabalhar sob tais condições. Katrin tentou se defender. Ela disse que a demissão de Bartolomeu lhe ocorrera como a melhor coisa que poderia fazer, pois seu coração não o apoiava. Por várias vezes, ela se arrependeu de não ter seguido a direção de seu coração e rescindido o contrato. Ela sabia que poderia, de algum modo, impedi-lo de publicar o livro. Mas agora tudo estava nas primeiras páginas dos jornais. Uma das maiores tragédias da vida de Katrin foi ter reunido à sua volta algumas pessoas que nunca conheceram ou entenderam a obra do Espírito Santo. Elas não pareciam entendê-lo como o caráter de Jesus, Cristo, a santidade de Deus, o motivo principal do universo. Ele era simplesmente certo o poder intangível que parecia habitar em Katrin e em torno dela. Por essa razão, a maior parte dos membros de sua equipe nunca sentiu qualquer necessidade de se tornar espiritual. Bastava que a senhorita Kulman fosse espiritual. No final de setembro, o processo, finalmente, foi resolvido amigavelmente. Mas não antes de muitas outras acusações de ambas as partes terem sido feitas. Katrin concordou em pagar 75 mil dólares a Bartolomeu, mais os dólares 6. 230,70 dólares reclamados como uma comissão que lhe era devida. For o dinheiro para Bartolomeu, o acordo estabelecia. As partes envolvidas concordam em nunca mais fazer qualquer comentário calunioso, escandaloso ou acusatório sobre seus relacionamentos passados com a Fundação Katrin Kulman, com a senhora Katrin Kulman ou com a K.M. Link, incluindo sem limitar a generalidade do precedente, e por um período de 10 anos, a partir desta data, não levar a ser feita preparação ou disseminação, particular ou em união com outros, de qualquer manuscrito ou informação relacionados ou contendo material biográfico do histórico. O acordo foi assinado por Paú e Justine Bartolomeu e por Dino e Debbie Cartson Aquis. A batalha estava encerrada, mas, como foi em Franklin e Acron, ninguém venceu, e o reino sofreu um opróbrio. Só que, dessa vez, Katrin sofreu mais do que qualquer pessoa. Seu corpo debilitado simplesmente não pôde aguentar o castigo. No meio do processo, ela foi internada em um hospital de Tulsa com um grave problema de coração. Os médicos advertiram-na dizendo que o problema poderia ser fatal. Ela se recusou a ouvir. Precisava viajar para a Califórnia. Havia programas de televisão a fazer, cartas a serem respondidas e batalhas a serem travadas. Depois disso, ainda tinha de ir a um lugar. E como Ana e sua amiga, ela viveria como se isso nunca tivesse acontecido. Naquele mesmo mês de setembro, Katrin fez uma rápida visita à Concórdia, Missouri. Queria ir ao cemitério. Sua mãe havia morrido na primavera de 1958, aos 86 anos de idade. Katrin havia sido boa para com ela. Em uma ocasião, enviou um marceneiro de Pittsburgh somente para consertar parte da varanda da frente e algumas vidraças das janelas da pequena casa na Orange State para onde sua mãe havia se mudado. O clima estava quente e nublado quando ela chegou. As folhas nos homens, cornizos e azedeiras estavam paradas, sem nenhum vento. Em meio à neblina da tarde enquanto ela passava de carro na ST Low Street, pelos casarões brancos de dois andares, onde havia vivido tantos momentos felizes na infância. No final da rua ficava o cemitério, dividido em três seções, uma para a Igreja Unida de Cristo, uma para os batistas e uma para os metodistas. O cemitério luterano ficava do outro lado da cidade, próximo à rodovia. Katrin pediu ao motorista que virasse na terceira entrada que dividia as seções e esperasse no carro. Ela saiu e avançou lentamente na frente do carro, seguindo para o lugar onde as lápides identificavam os túmulos. Emma, 1872 a 1958. Como sua mãe lhe fazia falta. Próxima de sua mãe, estava a lápide de seu pai. Josep Adolp, 1865 a 1934. Ela se lembrou da última vez que o viu com vida. Ele estava em pé no quintal dos fundos do casarão, com uma mão estendida e a outra segurando o varal. Katrin, você se lembra que, quando o garotinha ficava atrás de mim enquanto eu lia o jornal? Você dizia, papai, me dá um níquel. Eu provocava você, sentado ali, fingindo que não havia ouvido. Você continuava a pedir. E, por fim, eu colocava a mão no bolso e lhe dava um níquel. Você se lembra, Katrin, que havia começado recentemente seu ministério em Denver, sorria e balançava a cabeça. Sim, papai, eu me lembro. Tem uma coisa que você não sabia, querida. Eu amava tanto que teria dado o que você me pedisse. Você se limitava, e tudo o que queria era só um níquel. Katrin ficou em pé ali, olhando para a lápide gasta, com os olhos cheios de lágrimas. Papai, como eu gostaria que você estivesse aqui agora. Preciso recostar minha cabeça no seu ombro. Preciso que me faça sentir bem. Ela se afastou dos túmulos e olhou para o céu. As palavras do cardiologista ecoaram em sua mente. Você pode ter outro ataque dentro de 30 dias e pode tê-lo daqui a 90 dias. Mas posso dizer-lhe, sem errar, que terá outro ataque. Sua válvula mitral está péssima. Querido Jesus, ela soluçou. Faça com que eu melhore. Não quero morrer. Não quero morrer. O cemitério estava silencioso. Ela percebeu o gorjear e o canto dos pássaros. Voltou-se para os túmulos. Havia um pequeno vaso de flores artificiais desbotadas perto do túmulo de sua mãe. Ele estava virado e parou para colocá-lo em pé. Pude ver que as toupeiras haviam cavocado em volta da base da lápide, formando uma crosta de terra marrom pela grama verde. O sol estava se pondo atrás das colinas. Bem a oeste, havia uma fazenda de gado leiteiro. O som de vacas mugindo era trazido pela brisa enquanto iam para a ordenha. Uma pequena tâmia com listras marrons e brancas passou correndo pela grama e desapareceu atrás de outra lápide. Todos os nomes eram alemães. Velhos nomes de família. Enbrock, Koch, Deterck, Loefener, Wisterose, Eerwald, Bargfred, Frank, Schroeder. Lá ao norte, estendendo-se além dos homos e salgueiros, estava a torre da igreja luterana. No centro do cemitério, havia um grande e velho pinheiro, todo sulcado. Ele tinha mais de 30 metros de altura. Um dos galhos inferiores, um galho grande, estava quebrado, deixando um buraco aberto no pé da árvore. Parecia mais uma pequena gruta em que se podia encontrar, se fosse uma igreja católica, uma imagem e uma vela. O galho provavelmente havia sido quebrado pelo vento. Talvez estivesse muito longo e fosse incapaz de sustentar o peso do gelo e da neve. Não restava outra coisa vista senão o buraco aberto. Enxugando as lágrimas, Katrin foi andando devagar até o pé da grande árvore e ficou olhando a ferida feia. As palavras de Jesus, aquelas palavras que ela havia pregado tantas vezes, vieram à sua mente. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vírgula nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim? Ju 15.2, 4. Ela fechou os olhos e ficou em silêncio. Só se ouvia o som suave do vento passando pelos abetos próximos à rua e o gorjear dos pássaros. Como o grande ramo, ela estava além dos limites. Talvez fosse tempo de se libertar para que os outros galhos pudessem suportar o peso. Ela teve medo de deixar uma ferida aberta e feia para trás. Não havia ninguém para ocupar seu lugar. Contudo, talvez Deus não quisesse que seu ministério continuasse. Seria isso continuado por um outro, por muitos e muitos outros. Assim como os galhos mais altos do velho pinheiro. Ele suportaria o peso do gelo e da neve. Era difícil para ela entender isso. Ela voltou para o carro, extremamente cansada e fraca até para orar. O trauma final. Se algum dia eu pisar na plataforma e a unção do Espírito Santo não estiver ali, descerei e nunca mais realizarei um culto de milagres. Sem ele, não sou nada. Catherine fez essa afirmação milhares de vezes durante os últimos anos de sua vida. No começo de seu ministério, ela acreditava nisso. Mas, no fim, estou convencido. Tinha de continuar a fazer essa afirmação, mas ela não podia mais parar. O ministério de televisão propriamente dito exigia mais de 30 mil dólares por semana. O fato era que, então, Catherine tinha a série de maior duração já produzida nos caros estúdios da CBS. Parar, e até reduzir, significaria que ela estaria começando a fracassar. O mesmo se aplicava aos cultos de milagres. Portanto, quando a dor em seu peito estava quase insuportável, em vez de realizar menos cultos, ela fez o contrário. Precisava continuar. Em maio de 1975, ela foi a Las Vegas para realizar um culto de milagres. O Espírito Santo fez-se presente com grande poder. Na realidade, foi uma das vezes em que pensei que havia chegado o dia em que todos da plateia seriam curados. Mas a condição física de Catherine era delicada. Após a reunião, quando estávamos em sua suíte no Caesars Palace, insisti com ela que reduzisse sua agenda. Não posso, ela disse, andando nervosa de um lado para o outro. Não é possível. O ministério tem de continuar. Ela era uma veterana. O show tinha de continuar. A despeito de como se sentia. Abaixar as cortinas seria uma morte ainda mais rápida e mais dolorosa do que se queimar no palco. No entanto, no fundo do coração, Catherine sabia que não era infalível nem tinha o monopólio de Deus. Essa foi uma das razões por que demonstrou certo ciúme quando ouviu falar que outros, como Halt e o Kersun, estavam realizando cultos nos quais os milagres aconteciam quase com a mesma frequência que nos dela. E Catherine queria, de todo o coração, que Deus queria que todos os cultos das igrejas fossem cultos por meio dos quais o Espírito Santo agisse para trazer milagres ao povo. Catherine também acreditava que o dia dos seus maravilhosos cultos de milagres estava chegando ao fim. Sabia que não poderia viver para sempre. Sabia que estava morrendo. E queria sair de cena como uma tocha ardente. E não como uma vela tremer usente. Mas também sabia que, quando morresse, o ministério acabaria. E, como o fato de sua iminente morte ficava cada vez mais visível para ela, embora ninguém mais parecesse perceber quanto ela estava perto de morrer, a mim parecia que ela precisava ter certeza de que os outros, principalmente aqueles que eram mais próximos dela, não tentariam manter vivo aquilo que Deus estava permitindo morrer. Contudo, Catherine tinha pouco tempo para pensar no futuro. Ela estava muito envolvida com o presente. Pensar no futuro, mesmo que fosse só seis meses adiante, era algo além de sua capacidade. Ao mesmo tempo, ela sofria o terrível dilema de crer, por um lado, que o Espírito Santo e os cultos de milagres estavam tão ligados um ao outro que era impossível realizar um culto sem a presença dele. E, por outro, aquele pesadelo recorrente de que poderia fazer algo que entristecesse o Espírito Santo e, com isso, ser por ele abandonada. Repetidas vezes, ela orou, no palco e na quietude de seu quarto, como se estivesse gritando nos portões do céu, não retires o Espírito Santo de mim. Ela pregava os mesmos sermões. Deus não dividirá sua glória com ninguém. Ele é um Deus zeloso que exige toda a glória para si mesmo. Ela estava pregando para si mesma, pois sabia quanto estava perto de dividir a glória. No outono de 1972, os amigos de Katrina organizaram uma festa de gala no Wilton Hotel em Pittsburgh para comemorar seus 25 anos de Ministério de Milagres em Pittsburgh. Um dos momentos mais importantes da noite foi a apresentação de Evangelico Frudaquis, renomado escultor, que havia cunhado uma medalha de ouro para as festividades do aniversário. Katrina posou por várias horas para o artista e estava aparentemente satisfeita com os resultados de sua imagem em relevo na medalha de ouro. Na manhã seguinte, passei pelo escritório no Carton House antes de voltar para a Flórida. Graciosamente, ela me deu uma das medalhas, quase do tamanho de uma moeda de prata de um dólar, e então me entregou uma cópia da matéria que havia sido publicada nos jornais de todo o país. Ao descrever a medalha, o jornal dizia, Senhorita Kulman é retratada em relevo na face da medalha de ouro, com as mãos de cura estendidas. Na parte de trás, aparece um retrato de Jesus curando os dois seguentes. Li a matéria impressa e então olhei novamente para Katrina. Ela estava em pé, como eu havia visto tantas vezes, fitando seriamente para meu rosto, à procura de alguma reação, seu sorriso aparentemente paralisado. Eu sabia, dessa vez, que teria de dar a ela algo mais do que a aprovação que estava esperando. Perguntei baixinho, você não acha que seria melhor Jesus na face da medalha e Katrina na parte de trás? Mas era muito tarde. A notícia já havia se espalhado por todo o país, e ainda que Katrina encolhesse os ombros em sinal de indiferença, eu sabia que ela estava perturbada, pois isso mostrava que algo estava acontecendo com ela, algo de que ela não gostava, mas que não sabia combater. Dois anos depois, quando ela foi a Montreat, Carolina do Norte, ministrar em uma convenção de livreiros cristãos, quase 3 mil pessoas encheram o Anderson Hall, o grande pavilhão da Presbiteria em Conferência e Grounds, e a maioria esperava ver alguns milagres. Quando ela chegou, passei pelos bastidores para que ela soubesse que todos estávamos a postos. Ela agarrou ao meu braço daquele seu jeito exacerbado e falou em voz alta, Jamie, o que estamos fazendo aqui? Dei um sorriso largo. Estou aqui para apoiá-la, respondi. Ela balançou a cabeça. Seu rosto parecia indeciso e abatido. Não haverá um culto de milagres. Ela disse, séria, só vou pregar. Só isso. Só vou pregar. Minutos depois, lá estava ela no púlpito, fazendo todos os seus movimentos. Ela movimentava os braços e falava que o Espírito Santo estava ali. À medida que falava desconizamente, as pessoas começaram a ficar impacientes. Catherine falou pouco mais de uma hora. Estava acostumada a falar por 4 ou 5 horas em um culto de milagres. E, quase no final do culto, ela tentou desesperadamente salvar a reunião. Mas era muito tarde. Uma ex-cantora de clubes, que havia sido salve e curada no Ministério de Kulã, estava na plataforma. Quando o culto estava terminando, ela foi até um dos microfones e começou a cantar Aleluia. Catherine estava descontente. Ela foi até a mulher e tocou nela, orando em seu favor. A mulher caiu sob o poder. Então Catherine virou-se, agarrou ao meu braço e puxou-me para o microfone. Será para o louvor ser conduzido? Que partisse de alguém com quem ela estava familiarizada, e não de um estranho. As pessoas estavam cantando sem interesse, enquanto Catherine se movia para um lado e para um outro da plataforma dizendo todas as suas frases favoritas. As pessoas pareciam vazias. A cantora estava em pé. É, Catherine tocou nela novamente. Nada aconteceu dessa vez. Em um movimento de desespero, eu a ouvi dizer. O Espírito está sobre você, Jamie. Ela correu em minha direção, colocando as mãos em meu queixo enquanto eu cantava. Houve momentos no passado em que o simples fato de ela se aproximar de mim fazia com que eu caísse sob o poder. Mas, naquele dia, foi só Catherine, com as mãos em meu queixo. Eu a amava muito para desapontá-la. Com um sinal de resignação, caí para trás nos braços do homem que estava na retaguarda. Enquanto o homem me ajudava a ficar em pé, Catherine veio novamente. Eu te dou glória. Eu te dou louvor. Mas, dessa vez, simplesmente não consegui. Simplesmente. Dei um passo para trás quando ela me tocou. Ela se virou e foi para um outro lado do púlpito. Minutos depois, desapareceu pela entrada do palco. A caminho do aeroporto, ela declarou a Daviola Malachuk, que a levavam ao aeroporto. Eu gostaria de realizar outro culto de milagres, mas tenho de embarcar nesse avião de volta para Pittsburgh. O poder estava demorando mais para vir do que nos anos anteriores. Havia outros exemplos. Ruth Fizer falou sobre uma ocasião em que estava com ela em Tampa quando a mesma coisa aconteceu. Ali ela pareceu combinar todos os sermões que vinha acumulando durante anos e ministrou-os de uma só vez. Foi confuso e ineficaz. As pessoas estavam impacientes, correndo de um lado para o outro, esperando o início do culto de milagres. Deus cumpriu sua palavra, e houve milagres, mas foi quase como se eles acontecessem a despeito de Catherine. Algo estranho parecia estar ocorrendo em seu ministério. Aparentemente, ela estava no auge da fama. As multidões eram as maiores em toda a sua carreira. A televisão havia feito dela um nome familiar nos lares. Seus livros estavam sendo lidos em todas as partes do mundo. Contudo, do lado de dentro, as coisas estavam desmoronando e se despedaçando. Dino e Bartolomeu haviam partido, soltando calúnias por onde passavam. Vários de seus funcionários mais antigos caíram na imoralidade, e ela parecia estar realmente confusa quanto ao que fazer. O clima estava tenso entre ela e Magi. Tink e Sui agora estavam com ela em todos os momentos. Além disso, seu corpo estava esgotado. Vinte anos antes, ela saiu de Pittsburgh para Washington, DC, a fim de consultar um médico. Foi feito um exame físico completo. Ele advertira dizendo-lhe que tinha um problema de dilatação no coração. Ela precisaria diminuir o ritmo. No entanto, continuou como se nada estivesse acontecendo. À medida que foi envelhecendo e as pressões se tornaram maiores, o estado de seu coração piorou. Steves' elenco contou-me que, um dia, depois de uma discussão com uma de suas secretárias, Catrien voltou para o estúdio da rádio em seu escritório no Carton House, pálida. Vem aqui, ela disse a Steves. Segurando a mão direita dele, ela a pôs sobre o lado esquerdo de seu tórax. Pude sentir seu coração batendo, tentando passar entre as costelas. Steves' disse. Quando tirei minha mão, pude de fato ver seu coração pulsando entre as costelas, debaixo do vestido. Era como se ele fosse explodir. Em certas ocasiões, Catrine parava de ditar cartas e, sem avisar, saía de sua cadeira e deitava no chão. Fez isso no estúdio da rádio uma vez, disse Steves, e quase me matou de susto. Ela estava se preparando para o gravar uma fita. Eu estava na cabina de controle e levantei os olhos. Catrine havia sumido da mesa. Entrei no estúdio, e lá estava ela, esticada, no piso de madeira. Siga em frente, ela disse. Só estou descansando um pouquinho. Voltei à cabina de controle, disse Steves, mas fiquei com medo de que ela estivesse morrendo. Por fim, voltei ao estúdio, e ela estava com um olhar estranhíssimo no rosto. Vou ficar aqui por um instante. Vou ficar bem, ela disse. Percebi, quando voltei à minha cabina, que ela não conseguia se levantar. Teve de ficar ali. Então, dez minutos depois, ela reassumiu o seu lugar à mesa, pronta para continuar. Era como se nada tivesse acontecido. Mas tinha. Houve outros ataques. Alguns mais sérios. No verão de 1974, Magie recebeu uma ligação da Califórnia. A senhorita Kulman está muito doente. Nós a estamos colocando em um avião. Ela precisa de cuidados médicos imediatamente. Isso aconteceu em uma tarde de sábado. E Magie a encontrou no aeroporto de Pittsburgh. A TWA sempre tivera um cuidado especial com Catrine. A representante de passageiros em Pittsburgh havia sido tocada em uma das reuniões de Catrine. E a maioria do pessoal que trabalhava na companhia aérea conhecia. Ela saiu do avião tão branca que parecia estar morta. Mas estava sorrindo, balançando a cabeça e falando com as pessoas no aeroporto. Magie pegou a bagagem dela e a levou para o carro. Então, Catrine disse, leve-me a um médico. Vou morrer. Pois não. Você quer ir para o hospital? Não. Nada de hospitais. Catrine disse, ofegante, com a mão no peito. Magie a levou direto ao consultório de um médico que havia concordado em ficar alerta, caso Catrine se recusasse a ir para um hospital. Ele fez exames de raios cis e disse que seus pulmões estavam limpos. Mas que seu coração achava-se muito dilatado. Receitou-lhe digitalina. Mas, depois de um único dia de repouso, lá estava ela de volta à sua rotina. Embora seu corpo estivesse se acabando rapidamente, a impressão era de que ela estava acelerando suas atividades. Além de seus cultos regulares, planejou uma série de reuniões para outubro. Mobili, Tampa e West Palm Beach. Ela havia assumido o compromisso de pregar no Melodyland, na Califórnia, e depois ir a Israel para participar da segunda conferência mundial sobre o Espírito Santo em novembro. Era quase um suicídio. Então, em um movimento que surpreendeu até aqueles que lhe eram mais próximos, Catrine, sem avisar, decidiu entrar na maior controvérsia que agitava o movimento carismático desde seu surgimento no início da década de 1950. Por mais de um ano, os líderes cristãos por todo o país vinham discutindo os prós e os contras do movimento de discipulado. Promovido, primeiramente, por professores do Christian Groth Ministries, Ministério de Crescimento Cristão, em FT. Lauderdale, na Flórida, mas, de forma alguma, limitado a eles, enfatizava que todos os cristãos, até aqueles em posição de liderança, deveriam submeter sua vida e ministério a outros líderes cristãos. O chamado era para que todos os cristãos se unissem a grupos compromissados e igrejas, e se deixassem apacentar por pastores. Ninguém exigia mais lealdade ou submissão da parte de seus seguidores do que Catrine. No entanto, o ensino dos ministros de FT, Lauderdale e além disso, insistia que até os líderes no reino precisavam ser submissos uns aos outros. Isso, para ela, era impensável. Em 5 de setembro de 1975, ela recebeu um pacote de um dos oficiais da Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Parece que a Adonep estava combatendo o movimento de submissão e discipulado pelas mesmas razões que Catrine. Muitas pessoas, antes fiéis, a Adonep, estavam agora se juntando a grupos de células sob a autoridade de pastores leigos. Algumas dessas pessoas não estavam mais dando suas contribuições a Adonep, mas entregando seus dízimos a seus pastores. O palco estava armado para a batalha. O pacote continha todas as informações de que Catrine precisava. Incluía inúmeras cartas confidenciais que haviam sido distribuídas por vários ministros independentes e leigos que atacavam o ensino de FT, Lauderdale e, em especial, o de Bob Munford, que era o líder do gestião Groth Ministries. Embora Catrine fosse a pioneira do movimento que propunha uma nova em fazer no Espírito Santo, nunca apareceu perceber que o Espírito também estava se movendo em muitas outras áreas do reino. Na verdade, durante os últimos 15 anos de sua vida, Catrine havia participado de algumas poucas reuniões dirigidas por outros ministros. Ela não se sentava para ouvir o ensino de outros. Também estava muito ocupada com seu próprio ministério. Eis o que me disse. O Espírito Santo é o único mestre de que preciso. Era uma brecha vulnerável em sua armadura. E nessa brecha havia sido lançada uma lança, movendo a ação. Em meados de setembro, agora fortalecida por saber que outros estavam do seu lado, Catrine entrou na batalha contra aqueles que ensinavam a submissão e o discipulado. Munford seria um dos mestres na segunda conferência mundial sobre o Espírito Santo em Israel. No final de outubro, a conferência era patrocinada pela Logos. E, com isso, Catrine viu como exerceria sua influência. Ela telefonou para seu velho amigo Damalashuk, presidente da Logos, e disse. Se Bob Munford for a Israel, eu não irei. O aviso pegou Dan de surpresa. O homem é um herege, disse Catrine. Não vou aparecer no mesmo programa com ele. Faça sua escolha, Munford ou eu. Mais de 5 mil pessoas de todas as partes do mundo estavam escritas para participar da conferência. Muitas delas estavam indo para ouvir os mestres. Dentre eles, Munford, mas também para participar do culto de milagres que Catrine realizaria em telefone a vivo. O ultimato de Catrine deixou Malashuk em uma posição muito desconfortável. Por mais que tivesse sérias reservas a muitos dos conceitos e ensinos sobre o discipulado, ele acreditava que Munford era um homem de Deus. Além disso, a Logos estava fazendo o todo possível para promover a unidade no corpo de Cristo. E ele achava que a presença de Munford ajudaria a curar as feridas. Como um homem enérgico, a primeira reação de Malashuk foi resistir ao uso que Catrine fazia de ameaças e intimidações. Ele já conhecia, havia muitos anos, como uma amiga íntima, mas nunca viu reagir com tanta violência. Alguma coisa está errada. Ele disse à sua diretoria em uma reunião. Isso não é típico de Catrine. Sei que ela está muito doente. Temo por sua vida. A diretoria da Logos International Fellowship, da qual participavam alguns dos nomes mais importantes da renovação carismática, David Oplesis, o reverendo Denis Bennett, o general Halpines, além de outros, ponderou seriamente a questão. Dan já telefonara para Bob Munford a fim de dizer-lhe o que havia acontecido e ouvir sua opinião a respeito. Bob, no mesmo instante, disse que se retiraria se fosse o desejo da diretoria. Era uma situação difícil, que levou aqueles homens a orar com fervor. Tantas coisas sustentavam as alternativas que dispunham, mas nenhum dos argumentos apontava, conclusivamente, a vontade de Deus. No entanto, eles tinham de escolher. No final, optaram por aceitar a oferta de Bob e submeter-se às exigências de Catrine. No domingo seguinte, Catrine fez uma de suas agora raras aparições no Istanbul Gauditorium, em Youngstown, para dar o que, em sua opinião, seria o golpe mortal no movimento de discipulado. Almas tímidas, vocês podem sair agora. Ela começou. Ela pregou. Por mais de uma hora, batendo no púlpito, enquanto defendia o ministério da influência dos falsos mestres. Há uma nova doutrina chamada o movimento de submissão e discipulado. Ela disse, talvez vocês nunca tenham ouvido falar disso antes, mas é algo tão sutil, e está causando tanto dano, que, se alguém não fizer alguma coisa para repreender Satanás e deter esse movimento, ele vai destruir por completo o grande movimento carismático. Catrine também atacou o conceito de pequenos grupos, dizendo que eram malignos. Eles não só pedem que vocês deem seu dinheiro ao pastor, mas que se envolvam em grupos de células e revelem seus pensamentos mais profundos. Vou dizer uma coisa. Não vou contar a ninguém meus pensamentos íntimos. A multidão riu e aplaudiu. A audiência aplaudiu também quando ela disse que havia exigido que Moonford fosse retirado da relação dos oradores da Conferência Mundial sobre o Espírito Santo. Era uma atitude totalmente atípica de Catrine. Nenhuma outra pessoa na história fora tão usada para reunir membros divergentes do corpo de Cristo quanto Catrine. Sua fé normalmente era firme, mas, dessa vez, parecia estar deliberadamente perdendo o equilíbrio. Era como se estivesse sendo levada a proteger seu ministério. Quando Dino e Bartolomeu levantaram seus sábios contra Catrine em público, ele encontrou consolo na segurança de que Deus cuidaria dela e deles. Sabia quais eram as estritas admoestações das Escrituras sobre o levantar a mão contra o ungido do Senhor. Mesmo quando teve suas contínuas brigas com Dallas Billington, em Akron, Ohio, jamais deixou que isso se tornasse uma batalha pessoal e nunca o chamou de herege. E, no final, fez o possível para fazer as pazes. Mas agora, com raiva e frustração, ameaçada por sua própria insegurança e encorajada por homens que só lhe haviam dado informações parciais, ela se pôs a atacar outras pessoas que, para muitos, também eram ungidas do Senhor tanto quanto ela. Em outubro, Catrine mudou-se para o Sul. Tink, Su e Wilkerson acompanharam-na. Tink parecia honrado e lisonjeado com a constante atenção de Catrine. Ele convenceu Catrine dizendo que ela precisava de um jatinho particular. Afinal, Oral Roberts tinha um. Catrine, por fim, concordou com o plano de Tink. Ele compraria o avião, um Leaget, por 750 mil dólares, que seria propriedade de sua agência de aluguel de carros, em Tulsa. Catrine, então, iria alugá-lo dele por 12 mil dólares ao mês. Tink convenceu Catrine de que o avião economizaria dinheiro. Mas, na verdade, os números mostravam que a Fundação Catrine Kulman gastava menos da metade daquela quantia em passagens em voos comerciais para toda a equipe. E o Leaget só comportava seis pessoas. Duas delas seriam o Su e o Kersons. Walter Adamaco posse vigorosamente a compra. Catrine insistiu, dizendo que ela e a Fundação eram uma coisa só e que, se Tink achava que ela precisava do avião, faria o negócio. Catrine usou-o só duas vezes. Nas duas vezes, estava tão doente que nem percebeu o que estava acontecendo. No final, o Kersons ficou não só com o avião, mas com os dois pilotos que contratou para operá-lo. Tink comprou também um carro para Catrine e o despachou de navio de Tulsa para Los Angeles. Era um Mercedes-Benz amarelo, de duas portas, que custou 18 mil dólares. Para o estilo de vida de Catrine, acostumada com cadilacs de continentais, era como pedir a ela que trocasse seu vestido de púlpito por um biquíni. Ela andou nesse carro uma única vez e, ainda assim, com relutância. A despeito da aparente incapacidade dos Wilkersons de entender o estilo de vida de Catrine e seu companheirismo com o Espírito Santo, ela ainda era atraída por eles, a ponto de se afastar de sua equipe em Pittsburgh. Embora houvesse dias em que aparecia no escritório, as coisas não eram iguais. Magia visitava cada vez menos a casa em Fox Chapel, onde, durante anos, ela e Catrine iam para relaxar e conversar. Agora Catrine estava limitando suas conversas ao seu Wilkersons. Infelizmente, eles não conheciam Catrine o suficiente para perceber as mudanças sutis que estavam acontecendo em sua vida e personalidade. Eles realmente se preocupavam com sua saúde, querendo protegê-la da imprensa que era hostil, bem como daqueles que queriam usá-la. De 6 de maio de 1975 a 20 de fevereiro de 1976, quando Catrine morreu, Tinker passou só 31 dias em sua casa em Tulsa. Todo o tempo ou mais ele passou viajando com Catrine. Não se sabe exatamente quais eram seus motivos. Se ele estava gostando da dependência que Catrine tinha dele ou se estava fazendo um verdadeiro serviço para o Senhor. Só Deus e Tinker e o Kerson sabem. Contudo, é certo que, mesmo quando muito doente, Catrine tentou permanecer no controle, dizendo que era ela quem dava as ordens. E, com um senso estranho de limites, fez planos até sua morte. Parecia estar num estado de compulsão, tentando, desesperadamente, cuidar de todos os detalhes e, ao mesmo tempo, acompanhando a nuvem, que, por alguma razão, só Deus sabia, tinha começado, mais uma vez, a se mover, deixando-a para trás. No dia 1º de novembro, ela estava em telefone a vivo para a Conferência Mundial sobre o Espírito Santo. As pressões eram incrivelmente fortes. Catrine queria pregar sob profecia. Mas os líderes cristãos locais, em Jerusalém e telefone a vivo, procuraram Dama Lachuk e Hauk e Kerson, insistindo em que eles convencessem Catrine a abordar outro tema. A situação política em Israel estava muito exacerbada para uma famosa líder cristão aparecer e apoiar a causa dos judeus. Catrine, relutantemente, aceitou o conselho daqueles que estavam à sua volta. Na noite que antecedia a administração de Catrine, ela se encontrou com uma grande delegação da Finlândia em um hotel de telefone a vivo. Durante o culto, uma mulher, que havia vindo de Helsinki com um câncer em estágio terminal, morreu. Com grande angústia, Catrine voltou para seu quarto de hotel. Era, pelo que ela sabia, a primeira vez que algo assim acontecera. As implicações foram surpreendentes. O spot está de um, em telefone a vivo. Estava uma verdadeira confusão no dia seguinte. Técnicos estavam preparando-se para a tradução simultânea do culto para milhares de pessoas que estariam presentes e não falavam inglês. Eles tinham fones suficientes para atender aos oito principais grupos de língua estrangeira, mas não para os israelitas da região que falava hebraico. Estes chegariam a quase dois mil naquela noite. Era um número maior do que o esperado. Graças à excepcional cobertura dada pela imprensa israelita, Os líderes da conferência estavam felizes por ver que o evangelho seria apresentado a tantas pessoas da região, sendo a maioria, provavelmente, de não cristãos. Mas isso também colocava Dama Lachuk em uma situação delicada, pois ele teria de procurar Catrine, já cansada e perturbada, para dizer que ela teria de ministrar com um intérprete de falha hebraica ao seu lado. Ele sabia que ela detestava a distração que tal coisa provocava, e que isso seria difícil para ela, mesmo na melhor das circunstâncias. Mas essas não eram as melhores circunstâncias. Muitos que foram ao estádio naquela noite sentiram uma estranha opressão no local. Nos bastidores, enquanto o grupo de jovens de Living Sound cantava no púlpito, Catrine estava andando para cima e para baixo no túnel escuro que passava debaixo do púlpito, orando, chorando, suplicando, querido Deus, por favor, deixa-me viver, deixa-me viver, eu te suplico, eu quero viver. Era a mesma oração que ela havia feito muitas vezes durante os dois últimos anos. O túnel escuro fazia com o seu choro e a sua oração. Dama Lachuk, desculpando-se por ter de interromper a comunhão de Catrine com Deus, explicou a situação. Ela teria de usar um intérprete, se quisesse ser compreendida pelos judeus. Catrine recusou-se. Dan insistiu. Eles tinham uma obrigação para com os israelitas, afinal, era a nação deles, e eles vinham ali para ouvi-la. Você tem um bom intérprete? Perguntou Catrine. Dan fez sinal para um homem se juntar a ele no púlpito. Era o doutor Robert Lindsay, um missionário batista do sul, cheio do espírito, que havia vivido entre os judeus durante quase 30 anos. Ele talvez fosse um dos melhores estudiosos do hebraico no mundo e havia conquistado o respeito da comunidade judaica. Catrine balançou a cabeça. O doutor Lindsay estava calçando botas usadas no deserto. Ela não podia mudar. Não havia como ministrar ao lado de um homem usando essas botas. Ainda que metade dos israelitas na plateia estivesse usando o mesmo tipo de botas. Vou dizer a você o que faremos. Ela disse. Você faz o doutor Lindsay subir ao púlpito antes de mim. Ele pode dar as saudações aos israelitas em hebraico e dizer-lhes que falarei só por 10 minutos. Então, seguiremos para o culto de milagres. Mas, em vez de pregar 10 minutos, Catrine pregou 1 hora e 15 minutos. Mais de mil judeus passavam por ela, gritando para os introdutores e batendo as portas quando saiam. Catrine continuou como se nada estivesse acontecendo. Teria de ser assim. Não poderia começar um culto de milagres antes que o poder do Espírito Santo se fizesse presente. Depois de 1 hora e 15 minutos, ela começou. Clamou por cura. Muitos daqueles que haviam ido à frente foram curados. E muitos cristãos foram encorajados pelos milagres. Mas não foi como se esperava. Ela chorou antes de dormir naquela noite em Israel. Estava muito cansada para continuar a lutar. Muito cansada para viver. Na manhã seguinte, foi sozinha com Dan ao hospital próximo a fim de orar por uma garotinha na cama. Era um modo tranquilo de ministrar compaixão, para o qual fazia anos que ela não tinha tempo. Da angústia da noite anterior, ela emergiu, purificada e subjugada, comovida e preparada para uma última unção. Uma última unção. O final, em vez de ser tranquila e digno como Catrine gostava das coisas, foi confuso e violento. Três dias depois de voltar de Israel, ela realizou seu último culto no Jínio de Torium. Foi como sempre havia sido. Mas Catrine estava tão fraca nessa época que mal conseguia vir de seu camarim para o palco. Mas, quando o coro, sob a batuta de Paulo Ferrin, começou a cantar o esplêndido Aleluia, o rosto de Catrine, de repente, irradiou. Uma força sobrenatural fluía em seu corpo. E, mais uma vez, ela se tornou a mulher do antigo vigor. Lançou-se no palco, acenando as mãos enquanto assumia a direção do louvor. Naquele momento, era um vaso perene do Espírito Santo. Um canal do poder de Deus. Após o culto, Catrine perguntou a Tink, que viera de avião para Los Angeles sozinho, depois de deixar Sui em Tulsa, se ele poderia chamar a esposa. Talvez ela possa vir aqui e fazer alguma coisa para o meu estômago. Está doendo muito. Mesmo tendo acabado de chegar de Israel algumas horas atrás, Sui deixou tudo e pegou o avião para Los Angeles, chegando por volta das 19h30. Catrine já havia ido para a cama. Logo cedo, na manhã seguinte, Tink levantou-se e viajou para Denver a fim de checar o Leargete, que estava quase pronto. Enquanto estava lá, recebeu uma ligação de Sui. Catrine não está bem. Você precisa voltar para cá o mais rápido possível. Tink chegou no meio da tarde. Catrine havia pedido a Sui que mandasse magia de volta para Pittsburgh. Ela ainda estava na cama, queixando-se de dores no abdome superior. Tink tentou fazê-la cancelar um compromisso que tinha com seu produtor de televisão. Dick e Rose, na terça-feira pela manhã, Catrine se negou a fazer isso. Na terça-feira de manhã, ela levantou cedo, mas disse a Sui, instalada no quarto ao lado, que não sabia ao certo como estava se sentindo. Vou me encontrar com Dick lá embaixo no garden room, mas fique sentada por perto, caso eu precise de você. Sui e Tink desceram com ela para a reunião e depois se sentaram em uma mesa próxima. No meio da conversa com Rose, Catrine se levantou abruptamente da mesa e seguiu titubeando na direção do toalete. Sui correu para ajudá-la. As duas chegaram ao toalete, onde Catrine vomitou. Tink e Sui levaram-na de volta para o quarto. E, enquanto Sui arrumava a cama para Catrine, Tink desceu para conversar com Rose. Dick, seja o que for que você precise fazer, vá em frente e faça. Ela não está em condições de continuar hoje. Se Deus quiser, estará melhor para gravar os programas amanhã. Tink pensou que Catrine estivesse com um resinado e que logo se recuperaria. Naquela noite, ele telefonou para o cardiologista que havia tratado dela em Tulsa, em julho, e relatou-lhe os sintomas de Catrine. Ela consegue ficar deitada na cama? O médico perguntou. Sim, Tink disse, e parece não ter dificuldade para respirar. Penso que ela esteja resfriada. O médico disse, prescrevendo um remédio para aliviar a náusea. Tink e Sui estavam em um quarto bem próximo ao quarto de Catrine. Eles tinham a chave do quarto dela, mas insistiram com ela para que deixasse a porta destrancada à noite a fim de que pudessem entrar e sair para vê-la. Na manhã seguinte, ela não estava se sentindo melhor. No entanto, como oito pessoas vieram de avião de todas as partes do país para a gravação do programa de televisão, insistiam em se vestir e ir à CBS para gravar os programas. Foi uma manhã difícil. Ao atravessar o corredor que levava ao estúdio, Catrine teve de parar várias vezes, apoiando-se firmemente no braço de Tink. Ela fez os programas da manhã, mas quase desmaiou por duas vezes. Um dia daqueles, pela manhã, Dick Rose recebeu uma ligação na cabina central. Era de orar ao Robertis, em Tulsa. Catrine telefonou para mim. Ele disse. Tink telefonou antes e pediu que Eveline e orássemos. Eu gostaria de falar com ela. Tink ligou de volta ao meio-dia e colocou Catrine na linha. Catrine, o senhor mostrou-me algo neste momento. Assim que peguei o telefone, você está cercada de trevas. Sim, Catrine disse, balançando a cabeça. Eu sinto. Vejo um raio de luz. E essa luz está afastando as trevas e envolvendo você. Eu sei, ela disse. Eu sei, eu sei, eu sei. Você vai conseguir fazer este programa? Não vai. Catrine balançava a cabeça vigorosamente. Sua força parecia estar voltando. Oral intercedeu por ela do outro lado da linha. Ordenando aos poderes das trevas que saíssem. Pedindo a Deus que renovasse as forças de Catrine. Ela terminou o programa da tarde sem nenhum problema. No entanto, assim que o programa acabou, ela desfaleceu na cadeira do camarim. Você pode fazer a edição. Ela disse a Dick Rose. Estou muito fraca para voltar à sala da televisão. Foi a primeira vez, em quase 500 programas, que ela não revisou seu programa antes de ser reproduzido e enviado a várias emissoras pelo país. Naquela noite, Tink e Sui jantaram com Diane Mcgregor e Jim West no Gourmet Rwondo Centuri Plaza. Diane, convidada do programa, era uma ex-dançarina de Las Vegas que havia sido curada em um culto de milagres no Cheney. West, um milionário da Califórnia, era namorado de Diane. Durante o jantar, West disse, Tink, se você precisar de alguma assistência médica para a senhorita Kulman, ligue para mim. Conheço todo o pessoal da equipe do ST. Johnny do Centro Médico da Universidade da Califórnia. Tink agradeceu e disse que esperava que Catrine melhorasse e não precisasse de médico. Catrine lutou para conseguir fazer a gravação na CBS no dia seguinte e voltou para o Centuri Plaza completamente exausta. No sábado pela manhã, às 5h30, Sui entrou no quarto para ver Catrine. Ela estava com metade do corpo para fora da cama, com o rosto para baixo, fraca demais para levantar a cabeça. Sui ajudou-o a voltar para a cama e disse, vamos ter de fazer uma coisa, precisamos chamar um médico. Impossibilitada de falar, Catrine só balançou a cabeça. Seu estômago estava cheio de líquido, o que, obviamente, pressionava seu coração já dilatado. Ela sentia muita dor. Tink tentou falar ao telefone com Jim West, mas ele não estava em casa. Então telefonou para Diane Mcgregor. Onde está Jim? Ele está no rancho dele em Elko, Nevada. Precisamos de um médico para Catrine. Como faço para entrar em contato com ele? Não será necessário, disse Diane. Conheço o médico que cuidou dele quando teve um ataque cardíaco. É o Dr. Karzabia. Diane passou o número para Tink. Faltava pouco para as 9 horas quando Tink, finalmente, conseguiu falar com o Dr. Zabia. Meu nome é Unkerson. Conheço Jim West. Estou com Catrine Kulman no Centuri Plaza. E ela está com muita dor por causa de um problema de coração. O médico disse que estava a caminho do hospital, mas passaria no hotel. O estranho era que Tink tinha consigo todos os registros médicos de Catrine feitos em Tulsa. O Dr. Zabia chegou, examinou Catrine e então chamou Tink no corredor. Ela precisa ser internada imediatamente. Chamarei uma ambulância. Passe nos registros médicos que vou dar uma olhada neles enquanto vocês a transferem para o ECT. Jó no hospital, do quarto de Tink. O médico chamou a ambulância e depois seguiu para o hospital. Tink voltou ao quarto de Catrine. Precisamos nos preparar. Uma ambulância estará aqui em alguns minutos. Uma o quê? Catrine disse com os olhos flamejantes. Esta foi a primeira vez que ela falou. Salve as poucas respostas murmuradas ao médico. Ela se sentou na cama, empurrando os cobertores. Não vou em nenhuma ambulância, e você não fale mais nisso. Todos neste hotel vão ficar sabendo. E isso significa que o mundo inteiro saberá. Prefiro ir a pé de ambulância. Enquanto Sui ajudava Catrine a se vestir, Tink desceu. Foi até a ambulância. Pediu informações sobre como chegar ao ECT. Jó no hospital e pagou 40 dólares pela viagem da ambulância. Ele voltou ao quarto de Catrine. E começaram a longa caminhada pelo corredor que levava ao elevador e, depois, seguiram para o carro. Catrine quase morreu no carro. Na verdade, Tink pensou que tivesse morrido. Quando chegaram ao hospital, estava meio inconsciente. Houve mais confusão no hospital. Uma vez que o doutor Zabia esperava que ela chegasse de ambulância. Ele levou quase 15 minutos para descobrir onde ela estava. Depois, deitou em uma maca numa sala de emergência. Naquele momento, a pressão sanguínea de Catrine estava muito baixa. E ela foi levada às pressas para a unidade cardíaca. Onde os médicos se esforçaram por quase 5 horas para reanimar e estabilizar seus sinais vitais. Tink e Sui permanentemente ficaram ao lado dela. Tink telefonava para a magia todos os dias. Dando-lhe notícias sobre o progresso de Catrine. Ela quer ir passar o Natal em casa. Tink disse. Quer que você vá na frente e prepare a grande festa de Natal como você sempre fez. O doutor Richard Willen, do George Hopkins, tomou um avião e veio ficar com ela quase uma semana. Entrando e saindo do quarto de Catrine mais como amigo do que como médico. Magia também veio. Mas foi uma triste experiência. Elas mal se falaram. Magia ficou em silêncio ao pé da cama de Catrine. De coração partido. Foi para um pequeno saguão no final do corredor e disse. Vou ficar aqui. Pelo menos. A pastora saberá que estou aqui e que a amo. Era, contudo, como se forças estivessem tentando romper um relacionamento de mais de 30 anos. Magia voltou para Pittsburgh no dia de ação de graças. O doutor Willen voltou de avião para Baltimore naquele fim de semana. Catrine parecia estar melhorando um pouco. Em janeiro de 1974, Catrine revisou seu testamento. Nele, deixava para Jeremy Elenster de Portland, Oregon, uma valiosa pintura, em gratidão pela bondade evidenciada pelos senhores e senhoras Tene para com minha irmã, Myrtle Parrot, em um momento em que ela, desesperadamente, precisava dessa generosidade. O restante de seus bens tangíveis foi deixado para Marguerite Magia, Artiner para ser guardado por ela ou distribuído como julgasse melhor. Uma vez que ela sabia de meus desejos com relação a eles, Catrine havia dado a magia informações detalhadas sobre os itens de sua casa e coleção de joias que as pessoas na organização receberiam. De um modo característico, ela incluiu, durante toda a minha vida, supri amplamente a jude minha irmã Geneva Dixon e seus filhos, Gary e Robert, e minha sobrinha Virginia Crano e seus filhos, Paul, Coleno e Teresa. E, por essa razão, não estou fazendo cláusulas para eles aqui. O restante de seus bens seria dividido entre cinco pessoas, sua irmã, Myrtle Parrot, Marguerite Artiner, Charles Lueche, Marion Marsh e Walter Adamack. Elas receberiam 5% do valor líquido de mercado dos bens deixados com base anual. Se restasse algo depois da morte dos cinco, seria legado à Fundação Catrine Coulan. William Houston e o Banco Nacional de Pittsburgh foram nomeados como fiduciários. Para distribuir os fundos às cinco pessoas citadas, os médicos na Califórnia continuaram a pressionar Catrine para que ela aceitasse fazer o cateterismo. Ela se recusava, dizendo que havia coisas pessoais que precisava fazer antes. Uma dessas coisas pessoais era redigir um Novo Testamento. A confusão em torno dos verdadeiros fatos do Novo Testamento. Tim Quinkerson disse-me que Catrine pediu a ele que telefonasse para o advogado dele, Irvine Ungerman. Porém, embora ela tivesse chamado Irvine Ungerman, de Tulsa e Los Angeles, para uma conferência, Tim nunca perguntou a ela a razão disso. Achei que eles talvez estivessem conversando sobre coisas desse tipo. Ele disse, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Na verdade, descobri que havia um Novo Testamento quando conversei com Magia no domingo após a morte de Catrine, ocorrida na sexta-feira. Foi a primeira vez que você ficou sabendo do Novo Testamento? Perguntei a ele. Foi a primeira vez. Ele respondeu. Magia, no entanto, contou-me, em lágrimas, que ela não fazia a menor ideia de que Catrine estava pensando em fazer um Novo Testamento. Ela não sabia nada sobre isso até chegar na Califórnia para o funeral. A descoberta, naquela época, caiu como uma bomba em seu espírito já despedaçado. Acreditei nela quando disse que não conversou com Tim no domingo, ou em qualquer outro dia. Sobre o Testamento, um germão foi de avião para Los Angeles e conversou com Catrine em seu quarto e no hospital. Fiquei do lado de fora do quarto, disse Tim. Um germão redigiu uma minuta e depois voltou para Tulsa. Na quarta-feira, 17 de dezembro, ele retornou. Catrine havia recebido alta do hospital e estava em seu quarto no Centuri Plaza, assistido o tempo todo por enfermeiras. O Novo Testamento foi assinado por Catrine diante de um germão, o Dr. Karsabi e Jim West como testemunhas. De acordo com Tim, Catrine havia lhe pedido que telefonasse para o West a fim de que ele viesse ao hospital como testemunha. Mas Tim ainda sustentava que ele não sabia que ela estivesse fazendo um Novo Testamento. Admito que havia percebido. Ele admitiu. Mas, como eu disse, fiz questão de não fazer parte dele. Eu achava que era um assunto de Catrine. O Novo Testamento foi totalmente diferente do primeiro que Catrine fizera cerca de dois anos antes. Nele, ela deixava quantias específicas e consideráveis para 14 pessoas, parentes ou funcionários do escritório em Pittsburgh. Entre elas, estavam Mirtle Parrot, Geneva Dixon, Agnes Kulam, Marguerite Artner, Marion Marche e Esteves Elenco. Quantias menores foram designadas a 10 outros funcionários. O dinheiro total a ser distribuído chegava aos dólar 267.500. Depois disso, o testamento dizia. Todo o restante de minha propriedade, real e pessoal, de todo tipo e onde quer que esteja, se garantida legalmente ou contingente no momento de minha morte, deixo para Sue Wilkerson e D.B. Wilkerson Jr., em comum, totalmente livre de qualquer condição ou restrição. Irvine, um germã, de Tulsa, Oklahoma, foi nomeado como o único testamenteiro. Se Catrine queria ou não que o ministério continuasse, talvez tenha sido mencionado em seu testamento. Ela preparou mensagens gravadas para serem usadas depois de sua morte, mas sabia que Catrine Kulman era o ministério. Será que Tim K. pressionou? Ele era um oportunista. Ele estava trabalhando para outra pessoa. Ele realmente engendrou o testamento e aproveitou-se da fraqueza de Catrine. É difícil dizer, seria a intenção de Catrine deixar o ministério acabar aos poucos. Alguns já supuseram que, se estivesse pensado com clareza, ela poderia ter feito de um modo diferente. Mas quem sabe, quatro dias depois de Tim K. fazer seus pilotos trazerem o novo Leargete para Los Angeles, eles levaram Catrine de volta para Pittsburgh. Magie e Esteves Elenco ajudaram a arrumar sua casa. Duas enfermeiras estavam viajando com ela. Tim K. levou o avião de volta para Tulsa, pegou Sui, e os dois viajaram para Vail, Colorado, a fim de passar o Natal em um chalé numa estação de esqui. No dia de Natal, ele telefonou para Catrine. Percebeu, pela voz de Catrine, que ela estava definhando. As enfermeiras estavam lá, junto com Magie e alguns outros. No dia seguinte, Tim K. voltou para Tulsa, pegou um cardiologista e foi para Pittsburgh. Era óbvio que ela passaria por uma cirurgia de coração. Tim K. telefonou para Magie no escritório da casa de Catrine em Fox Chapéu. Magie, é melhor você se apressar. Vou levar a Srta. Colman para Tulsa. Magie ficou chocada. Ela entrou no carro e dirigiu o mais rápido possível. Eles estavam saindo quando ela chegou. A Srta. Colman quer que você fique cuide no escritório, disse Tim K. Sui e eu cuidaremos de tudo. O cirurgião de Tulsa estava junto quando eles carregaram Catrine para o carro e depois para o aeroporto. Magie estava chorando. Confie em mim, disse Tim K. Eles vão operá-la na quarta-feira. Enviarei o jatinho para buscar você a fim de que possa estar lá. Quando ela entrar para a cirurgia. No dia seguinte, sábado, 27 de dezembro. Magie recebeu uma ligação de Tim K. Estão levando a Srta. Colman para a sala de cirurgia neste momento. Você não está falando sério. Magie disse. Nervosa aí. Depois. Chocada. Você disse que daria tempo para eu chegar aí. Os médicos disseram que não havia alternativa. Ela deve ser operada neste momento. Do contrário. Não viverá. A enfermeira particular de Catrine no Cresti Medicais sem ter havia telefonado para a casa de Tim K. Em Tulsa às 6 horas naquela manhã de sábado. É melhor o senhor vir aqui. A respiração da Srta. Colman está diminuindo. Estou preocupada com ela. Tim K. desligou o telefone. Queria telefonar para Oral Roberts, mas sabia que ele dormia tarde da noite e, por isso, acordava tarde. Ele hesitou e, então, pegou o telefone e descuou o número de Oral. Eveline Roberts atendeu o telefone. Sinto ter de incomodar você. Ele disse. E depois contou a ela a situação. Oral estará acordado e pronto em 15 minutos. Ela respondeu. Você pode vir buscá-lo. Os dois homens entraram no quarto de Catrine e ficaram ali olhando para ela. Ela estava morrendo. Oral pôs a mão na testa de Catrine. Fez uma rápida oração. E depois os dois saíram da sala. Seja o que for que o senhor fará por Catrine, que ele o faça depressa. Nunca senti a morte tão perto de uma pessoa em toda a minha vida. Eveline Roberts e Sue Winkerson juntaram-se aos seus maridos. No hospital, enquanto a equipe de cirurgiões terminava os preparativos. Cinco médicos compunham a equipe. Inclusive um cardiologista do Canadá, cheio do espírito, que recentemente viera integrar o corpo docente da nova escola médica do UR. Às 10 horas, os médicos entraram na unidade de tratamento cardiológico, onde se juntaram ao Sue Winkerson e Roberts. Catrine estava deitada no leito próximo, já preparada para a cirurgia. O cirurgião judeu olhou para Oral e disse, Por que não nos damos todos as mãos e você ora por nós? Momentos depois, uma assistente levou Catrine para a sala de cirurgia, onde a equipe trabalhou por quase cinco horas, fazendo a operação com o coração aberto e corrigindo a válvula mitral. No final da cirurgia, toda a equipe médica foi para a sala de espera. Não fui eu que realizei a cirurgia, disse o cirurgião-chefe. Alguém estava no comando, guiando minhas mãos. O cardiologista de Oral disse que havia passado a maior parte de seu tempo com as mãos sobre Catrine, orando no espírito, enquanto os outros realizavam a cirurgia. Todos ficaram satisfeitos com os resultados. Mas, na sexta-feira seguinte, ela desenvolveu uma obstrução abdominal, que requeriu uma cirurgia urgente. Durante as duas semanas seguintes, eles tiveram de realizar três broncostomias, porque o tamanho do coração de Catrine impedia a drenagem de seu pulmão esquerdo. Houve muita confusão daquele momento em diante. Tim telefonava para Pittsburgh todos os dias, dizendo a magia que seguisse em frente e fizesse planos para os cultos mensais no Shrine e o culto de milagres em Auckland, em abril. Ele dava outras notícias, dizendo que Catrine estava melhorando e que logo receberia a alta do hospital. No entanto, as notícias que vinham das enfermeiras, antes de serem proibidas de falar, eram justamente o contrário. Havia informações de fontes seguras de que o coração de Catrine, pelo menos em duas ocasiões, parara de funcionar. E ela precisou ser ressuscitada por meio de aparelhos mecânicos. Oral voltou para interceder a Deus por ela duas vezes. Myrtle Parrot chegou da Califórnia. Após uma de suas visitas, ela chamou Tink de lado. Tink, Catrine diz que quer ir para casa. A vontade de Catrine de ficar iludada desapareceu. Ela estava pronta para submeter-se a um chamado maior. No final, ficou sozinha, como o velho Moisés, quando Deus colocou seu braço em volta de seus ombros e o levou do Monte Nembo para um lugar mais alto. Então Catrine, com seu sonho frustrado de ver o dia em que todas as igrejas veriam milagres, entrou na neblina e viu que o reino marchava sem ela. Sua missão estava cumprida. Ela havia apresentado o Espírito Santo às pessoas. Havia mostrado que milagres são possíveis. A despeito de todas as suas falhas e seus defeitos, provara que Deus poderia pegar até a mais imperfeita das criaturas e usá-la como um instrumento da sua glória. Na morte como na vida, ela glorificou a Deus. Em 20 de fevereiro de 1976, sua face, mais uma vez, começou a brilhar quando o Espírito Santo fez cair sobre ela a última unção. A enfermeira no quarto virou-se e viu quando o brilho envolveu o leito. Uma paz indescritível pareceu encher o quarto. E ela se foi. Feliz vivi e, com alegria, morri. E me impus com um legado, epílogo, além do que vemos na cerimônia de enterro no Eikikuti Eater, no Forest Lawn Memorial Park, em Glendale, Califórnia. Oral Roberts contou o que lhe ocorreu quando chegou a notícia de que Catrine Coman tinha morrido. Minha única preocupação era com o Ministério de Cura. Então me lembrei das palavras de Catrine. Não é Catrine Coman. Ela não pode curar ninguém. É a obra do Espírito Santo. Essas palavras me atingiram como o estrondo de um trovão. Então vi sete luzes e doze pessoas. Perguntei a Deus o que significavam as luzes. Ele me revelou que a luz vinha das pessoas. Não eram elas que escolhiam. Elas estavam sendo escolhidas. Pessoas especiais vão levantar-se. Essas sete luzes brilharão por este país. E, na morte de Catrine, o ministério dela será maior do que em sua vida. Dois meses depois, visitei o túmulo de Catrine. E, ao passar pela cidade, acabei indo ao culto regular de Milagres às quintas-feiras pela manhã no Melodyland, em Anaê. Era Hal Kjokerson quem estava dirigindo o culto. Havia quase dois mil pessoas presentes, às dez horas da manhã de quinta-feira. O culto não era como as reuniões no chínio em Pittsburgh. Não havia cor. Os introdutores não estavam uniformizados. Halp era despretensioso, informal, enquanto percorria o grande auditório circular falando com as pessoas, orando por elas, impondo as mãos. Algumas caíam para trás no espírito. Umas eram curadas. Outras, não. Tudo parecia dar a entender que era um negócio de Deus, e não de Halp. Ele iniciou um cântico. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Todos os dias de minha vida. O tom estava tão alto que todos tinham de gritar para conseguir cantá-lo. Ele sorria e prosseguia. Não estava tentando impressionar ninguém. Só queria agradar a Deus. Olhei ao redor. Havia mais de duas dúzias de pessoas. De empresários a donas de casa. Subindo e descendo o corredor. Orando pelos doentes. Chamando os que haviam sido curados. Catrine nunca permitiu isso. Contudo, quando fechei os olhos e ouvi. Percebi que era o mesmo Espírito Santo que estava presente naquela manhã que eu o senti no culto de milagres de Catrine. Ele estava honrando o ministério. O ministério de milagres. Mas não era só no Melotiland que isso estava acontecendo. I.S.T. Lois, em Tulsa. Em Detroit. Em S.T. Petersburg. Em F.T. Lauderdale. Em Denver. Em milhares de igrejas e grupos de oração espalhados por todo o mundo. O Espírito Santo estava se movendo. Pois o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita agora em nós. Vive ficando o nosso corpo mortal. Pensei na visão de oral. Como a Bíblia veio com o propósito. O número 7 foi usado para representar todas as igrejas. Pois havia sete grandes igrejas as quais o Cristo ressurreto falou. O número 12. Sem dúvida. Representa a perfeição. E o infinito. Não que 12 pessoas sucederão Catrino. Ao contrário. Todas as igrejas. Em todos os lugares. Que. Estão abertas para o mover do Espírito Santo. Estão destinadas a ver milagres. O sonho de Catrino se cumprirá. O axioma de Jesus continua verdadeiro. Ainda que parafraseado para esta geração. Eles farão coisas maiores que ela. Catrino não pôde entrar nesta terra prometida. Era de outra geração. Ela foi a pioneira. Mostrando-nos o caminho. Levando-nos à margem do Jordão. Foi o João Batista do Ministério do Espírito Santo. Agora. Cabe a nós vê-lo se cumprir. Em todas as igrejas da terra. Catrino se foi. Mas o Espírito Santo está vivo. E. Depois disso. Derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Vírgula. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra. Vírgula. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ela falou de Deus e de milagres. Nos 50 anos de seu ministério. Ela compartilhou o amor e o poder do Senhor para um público estimado de 100 milhões de pessoas. E a todo lugar que ela ia. As pessoas. Que antes achavam que milagres eram impossíveis. Aprendiam a crer. Antes de morrer. Ela pediu que somente Jami e Bukingon tivessem permissão para escrever sua biografia oficial. Sem ocultar nada. Aqui, então, está uma história muito humana. Não de uma santa de gesso. Que fala de casamento e divórcio. De traição dentro de sua própria equipe. Dos eventos sombrios que cercaram sua morte. É a história de Katrin Kulman que poucos conhecem. Como ela gostaria que fosse contada a história toda. A história da ruiva de Missouri que se tornou a maior evangelista do século XX. Tchau, tchau.